Um perfeito cavaleiro, os Bridgertons volume 3, Julia Kim, prólogo. Todo mundo sabia que Sophia Bequette era bastarda. Todos os criados tinham consciência disso. Mas eles amavam a pequena menina. Tinham começado a amá-la desde que ela chegara a Penwood Park. Aos três anos, uma trouxinha enrolada num casaco enorme, deixada nos degraus da entrada da casa numa noite chuvosa de julho. E, como a amavam, fingiam que ela era exatamente o que o sexto conde de Penwood dizia que ela era filha órfã de um velho amigo. Não importava que os olhos verde musgo e os cabelos louro escuros de Sophia fossem muito parecidos com os do conde. Nem que o formato de seu rosto lembrasse de forma impressionante o da recém falecida mãe do conde. Ou que seu sorriso fosse uma réplica precisa do da irmã dele. Ninguém queria magoar a jovem ou arriscar o emprego fazendo esse tipo de observação. O conde, um certo Richard Gunningworth, nunca falava sobre Sophia ou suas origens. Mas devia saber que ela era sua filha bastarda. Ninguém tinha conhecimento do que estava escrito na carta que a governanta descobrira no bolso da menina quando ela for encontrada naquela noite chuvosa. O conde queimara a correspondência alguns segundos depois de ler. Ficou observando o papel desaparecer nas chamas e então ordenou que preparassem um quarto para a criança na ala infantil. Foi onde ela permaneceu desde então. Ele a chamava de Sophia e ela o chamava de Milord. E os dois se viam algumas vezes por ano, sempre que o conde vinha de Londres. O que não acontecia com muita frequência. Mas talvez o mais importante Sophia tinha consciência de que era bastarda. Não tinha muita certeza de como sabia. Só que sabia. E provavelmente soubera durante toda a sua vida. Tinha poucas lembranças anteriores a sua chegada a Penwood Park. Mas se recordava de uma longa viagem de carruagem pela Inglaterra e também da avó. Tossindo e arfando. Parecendo muito magra. Dizendo que ela ia morar com o pai. Mais do que tudo. Ela se lembrava de ter ficado parada nos degraus da entrada sob a chuva. Sabendo que a avó estava escondida nos arbustos esperando para ver se a menina seria levada para dentro da casa. O conde tocara no queixo da menininha. Virara seu rosto para a luz e naquele momento os dois souberam a verdade. Todo mundo sabia que Sophia era bastarda. Ninguém falava sobre isso. E todos estavam bastante satisfeitos com essa situação. Até que o conde decidiu se casar. Sophia ficara muito satisfeita com a novidade. A governanta dissera que o mordomo dissera que a secretária do conde dissera que o conde planejava passar mais tempo em Penwood Park. Agora que decidira ser um homem de família. Embora Sophia não sentisse exatamente falta do dono da casa. Quando ele não estava era difícil sentir falta de alguém que não lhe é. Dava muita atenção mesmo quando se encontrava no mesmo ambiente que ela. A menina achava que poderia vir a sentir saudade dele se tivesse a oportunidade de conhecê-lo melhor. E que se o conhecesse melhor, talvez ele não viajasse tanto. Além disso, a arrumadeira do andar de cima comentara que a governanta comentara que o mordomo dos vizinhos comentara que a pretendente do conde já tinha duas filhas mais ou menos da idade de Sophia. Depois de sete anos sozinha na ala infantil, Sophia estava encantada. Ao contrário das outras crianças do distrito, ela nunca era convidada para festas e eventos locais. Ninguém nunca chegara a chamá-la de bastarda ou que seria o equivalente a chamar o conde de mentiroso. Já que lhe declarara que Sophia era sua pupila e depois nunca mais tornara a tocar no assunto. Mas, ao mesmo tempo, ele jamais fizera qualquer tentativa séria de forçar que a aceitassem. Assim, aos dez anos, os melhores amigos dela eram criadas e lacaios. E seus pais poderiam muito bem ser a governante e o mordomo. Mas agora ela ganharia irmãs de verdade. Ah, ela sabia que não poderia chamá-las assim. Tinha consciência de que seria apresentada como Sophia Maria Beckett, a pupila do conde. Mas elas seriam como irmãs. E era essa o que importava de verdade. Assim, numa tarde de fevereiro, Sophia esperava no grande saguão junto a toda a criadagem. Espiando pela janela até que a carruagem do conde parasse na entrada da casa. Trazendo a nova condessa e suas duas filhas. E, é claro, o conde. Será que ela vai gostar de mim? Sussurrou Sophia para a senhora. Gibbons. A governanta. A esposa do conde. Quero dizer. É claro que ela vai gostar de você. Querida respondeu baixinho a senhora. Gibbons. Mas seu olhar não estava tão assertivo quanto o seu tom de voz. A nova condessa poderia não gostar da presença da filha legítima do marido. E eu vou ter aulas com as filhas dela. Não há por que vocês terem aulas em se parado. Sophia sentiu com ar pensativo e começou a se contorcer quando viu a carruagem se aproximar. Eles chegaram. Murmurou. A senhora. Gibbons esticou o braço para acariciar sua cabeça. Mas Sophia já havia corrido até a janela e praticamente colado o rosto ao vidro. O conde desceu primeiro. Então estendeu a mão e ajudou as duas menininhas a saltarem. Ambas vestiam casacos pretos iguais. Uma tinha um laço cor de rosa na cabeça e a outra um amarelo. Então, depois que elas deram um passo para o lado, o conde ofereceu a mão à última pessoa a descer da carruagem. Sophia prendeu a respiração enquanto esperava que a nova condessa aparecesse. Cruzou os dedinhos e sussurrou um único por favor bem baixinho. Por favor, faça com que ela me ame. Talvez, se a condessa amasse, o conde também sentisse o mesmo. E talvez, ainda que não a chamasse de filha, ele a tratasse como tal e então todos formariam uma família de verdade. Enquanto Sophia observava pela janela, a nova condessa desceu da carruagem. Seus movimentos eram tão graciosos e puros que Sophia pensou na delicada cotovia que às vezes aparecia para tomar banho na fonte de pássaros do jardim. O chapéu dela inclusive era enfeitado por uma longa pluma azul turquesa que reluzia sobre o sul de inverno. Ela é linda, murmurou a menina. Lançou um olhar rápido a senhora Gibons para avaliar a reação dela. Mas a governanta estava muito concentrada, com os olhos fixos à frente, esperando que o conde entrasse na casa com a nova família para fazer as apresentações. Sophia engoliu em seco, sem ter certeza de onde deveria ficar. Todos os demais pareciam ter um lugar designado. Os criados estavam alinhados de acordo com a posição do mordomo até a mais rasa faxineira. Até mesmo os cães se encontravam obedientemente sentados no canto, com as guiás bem seguras pelo cuidador. Mas Sophia não tinha raízes. Se fosse a filha real da casa, estaria parada com sua tutora, esperando pela nova condessa. Se fosse mesmo a pupila do conde, ficaria no mesmo lugar. Mas a senhorita Timmons havia pegado um resfriado e se recusara a deixar a alinfante descer. Nenhum dos criados acreditou nem por um instante que a tutora houvesse adoecido de verdade. Ela estava muito bem na noite anterior, mas ninguém a culpou pelo fingimento. Afinal, Sophia era a filha bastarda do conde. E ninguém queria ser a pessoa a fazer um insulto potencial à nova condessa apresentando a filha legítima do marido. E a condessa teria de ser cega. Burreu as duas coisas para não se dar conta num instante de que Sophia não era apenas a pupila do conde. De repente, dominada pela timidez, Sophia se encolheu num canto quando dois lacaios abriram as portas da frente com um floreio. As duas meninas entraram primeiro e então foram para o lado enquanto o conde dava passagem para a condessa. Ele apresentou, assim como as suas filhas, ao mordomo, que por sua vez as apresentou aos criados. E Sophia esperou. O mordomo apresentou os lacaios, o chefe, a governanta, os cavalariços. E Sophia esperou. Apresentou as criadas da cozinha, as criadas do andar de cima, as arrumadeiras. E Sophia esperou. Por fim, o mordomo, que se chamava Ronsei, apresentou a criada de menor posição, uma arrumadeira chamada Dulce, que havia sido contratada apenas uma semana antes. O conde fez um aceno de cabeça, murmurou um agradecimento. E Sophia ainda esperava, sem ter a menor ideia do que fazer. Então ela pegarreou e deu um passo à frente, com um sorriso de nervosismo. Ela não passava muito tempo com o conde, mas era levada a sua presença toda vez que ele visitava Pinot Park e ele sempre lhe dava alguns minutos de seu tempo, perguntando-lhe sobre as lições antes de despachá-la de volta à área infantil. Ele com certeza ainda iria querer saber como iam seus estudos. Mesmo agora que estava casado. Com certeza iria querer saber que ela havia aprendido a multiplicar frações e que a senhorita Timmons dissera. Havia pouco tempo que sua pronúncia em francês era perfeita, mas ele estava ocupado dizendo alguma coisa às filhas da condessa e não a escutou. Sophia pigarreou mais uma vez, agora mais alto, e disse, numa voz que saiu um pouco mais esganiçada do que ela pretendia. Milorde, o conde se virou. Ah, Sophia murmurou. Eu não vi que você estava aqui. A menina ficou radiante. Ele não a ignorara. Afinal, e quem venha ser esta? Perguntou a condessa, dando um passo para frente a fim de observá-la melhor. É minha pupila, respondeu o conde. Senhorita, Sophia bequete. A condessa encarou Sophia e avaliou. Então, estreitou os olhos. E estreitou mais um pouco. E um pouco mais. Entendo, disse ela. Nesse momento, todos os que estavam na sala souberam que ela entendia mesmo. Rosamunde, pôs e chamou a condessa, virando-se para as filhas. Venham aqui. As duas foram no mesmo instante para o lado da mãe. Sophia arriscou dar um sorriso para elas. A menorzinha retribuiu. Porém, a mais velha, que tinha os cabelos cor de ouro, entendeu a deixa da mãe. Empinou o nariz e olhou com firmeza para o outro lado. Sophia engoliu em seco e sorriu de novo para a menina amistosa. Mas desta vez ela mordeu o lábio inferior, indecisa. E olhou para baixo. A condessa se virou de costas para Sophia e disse ao conde. Imagino que tenha mandado preparar quartos para Rosamunde e Puzi. Ele assentiu. Na ala infantil, bem ao lado de Sophia, houve um longo silêncio. E então a condessa deve ter decidido que algumas batalhas não deveriam ser travadas na frente dos criados. Porque tudo que retrucou foi. Eu gostaria de subir agora. E saiu. Levando o conde e as filhas com ela. Sophia observou a nova família subindo a escada e, quando eles desapareceram, se virou para a senhora. Gibons e perguntou. Você acha que eu devo ir junto para ajudar? Eu poderia mostrar a ala infantil para as meninas. A senhora Gibons balançou a cabeça. Elas parecem cansadas. Mentiu. Tenho certeza que precisam de um cochilo. Sophia franziu a testa. Tinham lhe dito que Rosamund tinha 11 anos. E Puzi. 10. Elas com certeza estavam um pouco velhas demais para cochilarem durante o dia. A senhora Gibons deu alguns tapinhas em suas costas. Por que não vem comigo? Um pouco de companhia me faria bem. E a cozinheira me contou que acabou de preparar uma fornada de biscoitos amanteigados. Acho que ainda estão quentinhos. Sophia sentiu e a seguiu. Teria bastante tempo para conhecer as duas meninas naquela noite. Ela lhes apresentaria a ala infantil. Então as três se tornariam amigas e logo seriam como irmãs. A menina sorriu. Seria maravilhoso ter irmãs. Acontece que Sophia não viu mais Rosamund e Puzi nem o conde e a condessa até o dia seguinte. Quando entrou na ala infantil para jantar, percebeu que a mesa havia sido posta para dois, não para quatro. E a senhorita Timons, que havia, como por milagre, se recuperado do mal-estar, disse que a nova condessa lhe informara que as filhas estavam cansadas demais da viagem para comer naquela noite. Mas as meninas precisavam ter aulas. Assim, na manhã seguinte, chegaram à ala infantil, seguindo logo atrás da condessa. Sophia já estava fazendo suas atividades havia uma hora e levantou o olhar da lição de aritmética cheia de interesse. Desta vez, não sorriu para as duas. De alguma maneira, parecia melhor não fazer isso, senhorita. Timons falou à condessa. A tutora fez um aceno de cabeça e murmurou. Milady, o conde me disse que você ensinará minhas filhas. Farei o melhor possível, Milady. A condessa fez um sinal para a menina mais velha. A de cabelos dourados e olhos azuis. Sophia pensou que ela era tão bonita quanto a boneca de porcelana que o conde havia mandado de Londres para seu aniversário de sete anos. Esta é Rosamundo. Apresentou a condessa. Ela tem onze anos. E esta continuou, fazendo um gesto em direção a outra menina, que não havia atirado os olhos dos sapatos e pose. Ela tem dez. Sophia fitou pose com muito interesse. Ao contrário da mãe e da irmã, ela tinha os cabelos e os olhos muito escuros e o rosto um pouco rechonchudo. Sophia também tem dez anos, comentou a senhorita. Timmons, a condessa apertou os lábios. Eu gostaria que você mostrasse a casa e o jardim às meninas. A senhorita Timmons assentiu. Muito bem. Sophia, deixe sua lousa aí. Poderemos retornar à aritmética. Apenas as minhas meninas interrompeu a condessa. Com a voz de certa forma quente e fria ao mesmo tempo. Quero falar com Sophia sós. Sophia engoliu em seco e tentou olhar a condessa nos olhos. Mas não conseguiu passar do queixo. Enquanto a senhorita Timmons se retirava com Rosamundo e pose. Ela se levantou, aguardando as próximas orientações da nova esposa do pai. Eu sei quem você é. Começou a condessa no instante em que a porta se fechou. Emimilati, você é a filha bastarda dele. E não tente negar. Sophia não respondeu. Era verdade. É claro. Mas ninguém jamais disserá aquilo em voz alta. Pelo menos não diretamente a ela. A condessa segurou o queixo de Sophia. Apertou e puxou até que a menina foi forçada a fitá-la nos olhos. Escute o que vão dizer. Continuou ela em tom ameaçador. Você pode viver aqui em Penobar que pode ter aulas com minhas filhas. Mas não passa de uma bastarda. E é tudo o que será. Nunca. Nunca. Cometo o erro de pensar que é tão boa quanto o resto de nós. Sophia soltou um pequeno gemido. As unhas da condessa estavam machucando a parte de baixo de seu queixo. Meu marido prosseguiu. A mulher sente uma espécie de dever equivocado em relação a você. E admirável da parte dele assumir os próprios erros. Mas para mim é um insulto tê-la em minha casa. Alimentada. Vestida e educada como se fosse sua filha de verdade. Mas ela era filha dele de verdade. E aquela casa era dela muito antes de ser da condessa. De forma abrupta. A mulher soltou o queixo de Sophia. Eu não quero vê-la. Sibilou ela. Você nunca deve falar comigo e deve tratar de nunca estar perto de mim. Além disso. Não deve falar com Rosamundi e Posey fora das aulas. Elas são as filhas da casa agora. E não devem ser obrigadas a conviver com pessoas da sua laia. Você tem alguma pergunta? Sophia balançou a cabeça em negativa. Ótimo. Com isso. Ela saiu da sala. Deixando menina de pernas bambas e lábios trêmulos. E os olhos cheios d'água. Com o tempo. Sophia aprendeu um pouco mais sobre sua precária posição na casa. Os criados sempre sabiam de tudo. E tudo acabava chegando aos ouvidos da menina. A condessa. Cujo nome de batismo era Araminta. Insistirá naquele primeiro dia que Sophia fosse retirada da casa. O conde se recusara. A mulher não precisava amar Sophia. Ele dissera com frieza. Não era obrigada sequer a gostar dela. Mas teria de suportá-la. Ele havia reconhecido sua responsabilidade para com ela durante sete anos. E não iria mudar agora. Rosamund e Pose obedeceram as ordens da mãe e passaram a tratar Sophia com hostilidade e desdém. Embora o coração de Pose claramente não fosse afeito a tortura e a crueldade como o de Rosamundi. Esta última adorava beliscar a parte de cima da mão de Sophia quando a senhorita Timmons não estava olhando. Sophia nunca dizia nada. Duvidava que a senhorita Timmons fosse ter coragem de repreender a menina. Que com certeza iria correndo até Araminta com alguma história mentirosa. E se alguém percebia que as mãos de Sophia estavam sempre cheias de hematomas. Ninguém jamais dissera nada. Pose às vezes demonstrava alguma bondade. Embora com muita frequência apenas suspirasse e dissesse. Mamãe mandou que não fôssemos simpáticas com você. Quanto ao conde. Ele nunca intervinha. A vida de Sophia continuou assim por quatro anos. Até que o conde surpreendeu a todos ao levar a mão ao peito enquanto tomava chá no jardim de rosas. Arfar com força e cair com o rosto no piso de pedras. Ele nunca mais recuperou a consciência. Todos ficaram bastante chocados. O conde tinha apenas 40 anos. Quem poderia saber que seu coração pararia então tem raidade. Ninguém ficou mais perplexo do que Araminta. Que vinha tentando desesperadamente. Desde a noite de núpcias. Conceberam indispensável herdeiro. Talvez eu esteja esperando um bebê. Apressou-se a dizer aos advogados do conde. Vocês não podem entregar o título a algum primo distante. Posso muito bem estar grávida. Mas não estava. E quando o testamento do conde foi lido. Um mês depois. Os advogados quiseram dar a condessa tempo suficiente para saber ao certo se estava grávida. Araminta foi forçada a se sentar ao lado do novo conde. Um jovem bastante desregrado que passava mais tempo bêbado do que sóbrio. A maioria dos desejos do conde eram justos e tradicionais. Ele deixou legados a criados leais. Estabeleceu fundos para Rosamundi, Posi e até mesmo Sopi. Garantindo que todas as três tivessem dotes respeitáveis. E então o advogado que lia testamento chegou ao nome de Araminta. A minha esposa. Araminta Gunningworth. Condessa de Peuode. Deixe uma renda anual de duas mil libras. Só isso? Gritou a mulher. Ponto a menos que ela concorde em abrigar e cuidar de minha pupila. A senhorita. Sopi é Maria Bequete. Até que esta chegue aos 20 anos. Neste caso, sua renda anual deverá ser triplicada para seis mil libras. Eu não a quero, murmurou Araminta. A senhora não precisa ficar com ela, lembrou-lhe o advogado. Pode viver com míseros dois mil por ano. Explodiu ela. Acho que não. O advogado, que vivia com bem menos do que dois mil por ano, não disse nada. O novo conde, que não parara de beber ao longo da reunião, apenas deu de ombros. Araminta se levantou. Qual é a sua decisão? Perguntou o advogado. Eu fico com ela. Retrucou a condessa em voz baixa. Devo procurar a menina e contar a ela. Araminta balançou a cabeça. Eu mesma faço isso. Mas, quando ela encontrou Sopi, deixou de fora alguns fatos importantes. Parte 1 Capítulo 1 O convite mais desejado deste ano só pode ser o do baile de máscaras dos Bridgertons. A ser realizado na próxima segunda-feira. De fato, não é possível dar dois passos sem ser obrigado a ouvir alguma mãe da sociedade especulando sobre quem estará presente e, talvez ainda mais importante, que investirá o que? Nenhum dos tópicos mencionados acima. No entanto, é nem de longe tão interessante quanto os dois irmãos Bridgertons solteiros. Benedict e Colin. Antes que alguém diga que há um terceiro, esta autora pode assegurar que tem plena consciência da existência de Gregory Bridgertons. Ele, no entanto, tem 14 anos e, portanto, não é pertinente a esta coluna em particular, que trata, como todas as outras, do mais sagrado dos esportes, a caça-maridos. Embora os senhores Bridgertons sejam apenas isto apenas senhores, ainda são considerados dois dos melhores partidos da temporada. É de conhecimento geral que ambos são donos de respeitáveis fortunas. E não é necessário ter a visão perfeita para saber que também possuem, assim como todos os outros irmãos, a beleza da família. Será que alguma jovem afortunada usará o mistério de uma noite de máscaras para fisgar um dos cobiçados solteiros? Esta autora não tentará sequer especular. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 31 de maio de 1815. Sopi. Sopi. Ei, no que dizia respeito a guinchos, aquele seria suficiente para espatifar vidraças, ou pelo menos um timpano. Estou indo. Rosamundi. Estou indo. Sopi levantou as barras de sua saia de lã crua e correu escada acima, escorregando no quarto degrau e mal conseguindo se segurar no corrimão antes de cair sentada. Ela deveria ter se lembrado de que a escadaria estaria escorregadia, já que havia ajudado a arrumadeira do andar de baixo a encerá-la naquela manhã. Ao parar diante da porta do quarto de Rosamundi, ainda tentando recuperar o fôlego, Sopi disse, pois não. Meu chá está frio. O que Sopi queria responder era estava quente quando eu trouxe para você a uma. Ora, sua grosseirona preguiçosa. Mas o que falou foi, trarei outro bule. Rosamundi bufou. É melhor mesmo. Sopi esticou os lábios no que só uma pessoa quase cega poderia chamar de sorriso e recolheu o serviço de chá. Deixe os biscoitos. Perguntou. Rosamundi balançou a bela cabeça. Quero biscoitos frescos. Com os ombros um pouco arqueados pelo peso da bandeja, Sopi saiu do quarto, tomando cuidado para não começar a resmungar antes de chegar ao corredor. Rosamundi estava sempre pedindo chá, sem se preocupar em tomá-lo até ter passado uma hora. Nesse momento, é claro, o chá já tinha esfriado. E então ela pedia outro bule. Isso significava que Sopi não parava de subir e de ser as escadas. Às vezes, parecia que era tudo o que ela fazia da vida. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E tinha, é claro, os remendos para fazer, as roupas para passar, os cabelos a pentear, os sapatos para polir, as peças para costurar, as camas para arrumar. Sopi. Quando ela se virou, viu Poseinda em sua direção. Sopi. Eu queria saber se você acha que esta cor fica bem em mim. Sopi avaliou a fantasia de sereia de Pose. O corte não a favorecia muito. Ela nunca perderá toda a sua gordurinha de infância. Mas a cor destacava muito bem a sua pele. É um tom muito bonito de verde. Respondeu ela com toda sinceridade. Deixa as suas bochechas bem rosadas. Ah, ótimo. Que bom que você gostou. Você leva jeito para escolher minhas roupas. Pose sorriu e estendeu o braço para pegar um biscoito açucarado da bandeja. Mamãe está me perturbando a semana inteira com esse baile de máscaras. E sei que não vai parar enquanto eu não estiver com a melhor aparência possível. Ou a menina contorceu o rosto numa careta até ela achar que eu estou com a melhor aparência possível. Ela está determinada a fazer com que uma de nós fisgue um dos últimos irmãos Bridgertons. Sabia? Eu sei. E, para piorar as coisas, aquela tal Estledonand escrevendo sobre eles de novo. E isso Pose terminou de mastigar o biscoito e fez uma pausa para engolir só o aumento o apetite de mamãe. A coluna de hoje estava boa? Perguntou Sopi. Apoiando a bandeja no quadril. Ainda não consegui ler. Ah, o de sempre disse Pose com um aceno de mão. Na verdade, ela às vezes pode ser bastante maçante. Sabe? Sopi tentou sorrir. Mas não conseguiu. Não havia nada que ela gostaria mais do que viver um dia da rotina maçante de Pose. Bem, talvez não fosse querer Araminta como mãe. Mas não se importaria de ter um cotidiano de festas, jantares e saraus. Vamos ver considerou Pose. Havia uma resenha do recente baile de Ladilhort. Um pouco sobre o visconde de Gep. Que parece estar bastante impressionado com uma moça escocesa. E um texto mais longo sobre o próximo baile de máscaras dos Bridgertons. Sopi suspirou. Vinha lendo sobre o próximo baile de máscaras havia semanas. E embora não passasse de uma camareira. E às vezes arrumadeira também. Sempre que Araminta decidia que o seu trabalho não estava pesado o suficiente. Não conseguia evitar o desejo de ir ao baile. Eu, por exemplo, vou adorar se aquele visconde de Gep ficar noivo observou Pose. Pegando outro biscoito. Será um solteiro a menos sobre o qual uma mãe vai ficar falando sem parar como um marido potencial. Não que eu tenha qualquer esperança de atrair a atenção dele. De qualquer maneira. Ela deu uma mordida ruidosa no biscoito. Espero que Ladil Stledon esteja certa a seu respeito. É provável que sim. Retocou Sopi. Ela lia as crônicas de Ladil Stledon desde sua primeira edição. Em 1813. E a colunista estava quase sempre correta quando se tratava de questões do mercado de casamentos. Não que Sopi algum dia fosse ter a chance de ver com os próprios olhos o mercado de casamentos. É claro. Mas quem lia a coluna de Ladil Stledon com frequência suficiente quase podia se sentir parte da sociedade de Londres sem de fato ter ido a qualquer um dos bailes. Na realidade, acompanhar seus textos era um dos passatempos verdadeiramente divertidos de Sopi. Ela já lera todos os romances da biblioteca. E como nem Araminta, nem Rosamundo ou Pozy gostavam muito de ler, Sopi não podia esperar que um livro novo entrasse naquela casa. Mas o Stledon era muito divertido. Ninguém conhecia a identidade real da colunista. Quando o jornal estreara, dois anos antes, as especulações começaram a se difundir. Mesmo agora, sempre que a autora publicava alguma fofoca particularmente interessante, as pessoas começavam a falar e a fazer apostas de novo. Imaginando quem, afinal, era capaz de informar com tamanha velocidade e precisão. E, para Sopi, o Stledon era um vislumbre irresistível do mundo que poderia ter sido dela se seus pais tivessem chegado a legalizar sua união. Ela teria sido a filha, não a bastarda, de um conde. Seu sobrenome seria Gunningworte em vez de Beckett. Apenas uma vez, ela gostaria de ser a dama a entrar numa carruagem para ir a um baile. Em vez disso, ela era quem vestia outras jovens para as noites na cidade apertando o corpete de Pozy. Arrumando os cabelos de Rosamundo ou limpando um par de sapatos de Araminta. Mas Sopi não podia ou pelo menos não devia reclamar. Sim, ela era criada de Araminta e suas filhas. Mas pelo menos tinha uma casa, que era mais do que a maioria das meninas em sua posição tinha. Quando seu pai morrera, não deixara nada para ela. Bem, nada além de um teto sobre sua cabeça. Seu testamento garantira que ela não poderia ser mandada embora antes de completar 20 anos. Não havia qualquer possibilidade de Araminta abrir mão de 4 mil libras por ano expulsando Sopi. Mas aquelas 4 mil libras eram de sua madrasta, não dela. E Sopi não vira um centavo dessa quantia. Não tinha mais as roupas de qualidade que costumava vestir. Elas tinham sido substituídas pela lã crua dos criados. E ela comia o mesmo que as demais empregadas. Qualquer coisa que Araminta, Rosamundi e Posi deixassem sobrar. O aniversário de 20 anos de Sopi. No entanto, fora quase um ano antes. E ali estava ela, ainda morando na casa Penwood. Ainda servindo Araminta de todas as maneiras possíveis. Por algum motivo desconhecido. Provavelmente por não querer treinar. Ou pagar. Uma nova empregada. Araminta permitira que Sopi permanecesse em sua casa. E a menina havia ficado. Enquanto a madrasta era um demônio que ela conhecia. O resto do mundo era um demônio desconhecido. E Sopi não fazia ideia de qual seria pior. Essa bandeja não está pesada. Sopi piscou para sair do mundo dos sonhos e se concentrou em Posi. Que pegava o último biscoito da bandeja. Droga. Ela queria guardá-lo para si. Esta murmurou. Bastante. Eu realmente deveria levá-la para a cozinha. Posi sorriu. Não vou mais atrapalhá-la. Mas depois que terminar você poderia passar meu vestido corde rosa. Vou colocá-lo hoje à noite. Ah! Imagino que os sapatos que combinam com ele também precisem ser aprontados. Ficaram um pouco sujos da última vez que os usei. E você sabe como mamãe é em relação a calçados. Não importa que não dê para vê-los embaixo do vestido. Ela conseguirá perceber a menor partícula de sujeira no instante em que eu levantar a barra para subir uma escada. Sopi assentiu acrescentando mentalmente os pedidos de Posi e lista diária de tarefas. Então nos vemos mais tarde. Mordendo o último biscoito. Posi se virou e desapareceu para dentro do quarto. E Sopi adisseu para a cozinha. Alguns dias depois. Sopi estava de joelhos. Segurando alfinetes entre os dentes enquanto fazia modificações de última hora na fantasia de Araminta para o baile de máscaras. O vestido de Rainha Elizabeth havia. É claro. Sido entregue perfeito pela costureira. Mas Araminta insistia que estava meio centímetro largo demais na cintura. Assim está bom? Perguntou Sopi. Falando entre dentes para os alfinetes não caírem. Apertado demais. Sopi ajustou alguns alfinetes. E agora? Folgado demais. Sopi tirou um alfinete e o enfiou exatamente no mesmo lugar. Pronto. E agora? Araminta se virou para um lado e outro e então enfim declarou. Assim está bom. Sopi sorriu ao se levantar para ajudar a madrasta a tirar o vestido. Preciso dele pronto em uma hora para não me atraspar o baile e decretou Araminta. É claro. Murmurou Sopi. Achava mais fácil apenas dizer é claro regularmente em conversas com a mulher. Esse baile é muito importante observou Araminta. Rosamund precisa fazer um bom casamento este ano. O novo conde. Ela estremeceu de desgosto. Ainda considerava o atual dono do título intruso. Sem se importar com o fato de lhe ser o parente homem vivo mais próximo de seu falecido marido. Bem. Ele me disse que este é o último ano que poderemos usar a casa peor. Que sujeito audacioso. Eu sou a condessa viúva. Afinal. Rosamund e Posi são as filhas do conde. Enteadas. Sopi corrigiu em pensamento. Nós temos todo o direito de usar a propriedade para a temporada. Não faço ideia do que ele planeja fazer com a casa. Talvez queira participar da temporada para procurar uma esposa sugeriu Sopi. Tenho certeza de que ele deve querer um herdeiro. Araminta fez uma careta. Se Rosamund não se casar com alguém de posses. Não sei o que vamos fazer. É muito difícil encontrar uma boa casa para alugar. E muito caro. Também. Sopi se absteve de comentar que pelo menos Araminta não precisava pagar por uma camareira. Na verdade. Até a menina fazer 20 anos. Ela recebia 4 mil libras por ano apenas para ter uma camareira. A mulher estalou os dedos. Não se esqueça de empurrar os cabelos de Rosamundi. A filha mais velha iria ao baile vestida de Maria Antonieta. Sopi perguntara se ela planejava por um colar de sangue falso no pescoço. Mas a jovem não achara graça. Araminta vestiu o penhoar e amarrou a faixa com movimentos rápidos e precisos. E Posi continuou. Franzindo o nariz. Bem. Tenho certeza de que ela precisará da sua ajuda de alguma maneira. Eu sempre gosto de ajudar. Posi retrucou Sopi. Araminta estreitou os olhos enquanto tentava decidir se a enteada estava sendo insolente. Apenas ajude disse ela. Afinal. Enfatizando cada sílaba. Então saiu ao caminho da sala de banho. Sopi agradeceu em silêncio quando a porta se fechou atrás dela. Ah. Aí está você. Sopi disse Rosamundi romper no quarto. Preciso de você agora. É uma pena. Mas antes preciso. Eu disse agora. Gritou a outra. Sopi endireitou os ombros e lançou um olhar duro para a garota. Sua mãe quer que eu apronte o vestido dela. Apenas arranque os alfinetes e diga que o ajustou. Ela nunca vai notar a diferença. Sopi estava pensando a mesma coisa. E suspirou. Se seguisse a sugestão de Rosamundi. No dia seguinte ela deduraria. E então a madrasta iria reclamar por uma semana. Agora ela definitivamente teria de fazer o ajuste. Do que você precisa. Rosamundi. Tem um rasgo na barra da minha fantasia. Não faço ideia de como isso aconteceu. Talvez quando você a experimentou. Não seja impertinente. Sopi se calou. Era muito mais difícil receber ordens de Rosamundi do que de Araminta. Provavelmente por elas terem sido iguais um dia. Dividindo a mesma sala de aula e a mesma tutora. Quero que você o conserte. Agora exigiu Rosamundi empinando o nariz de modo afetado. Sopi suspirou. Traga a fantasia para mim. Eu a consertarei assim que terminar de ajustar o vestido da sua mãe. Prometo que você a terá de volta com bastante antecedência. Eu me nego a chegar atrasada a esse baile. Avisou Rosamundi. Se isso acontecer. Vou querer sua cabeça numa bandeja. Você não vai se atrasar. Prometeu Sopi. Rosamundi fôu com arrogância e passou apressada pela porta para buscar a fantasia. Uf. Sopi ergueu o olhar e viu Rosamundi dando um encontrão em Pose. Que entrava correndo no comodo. Olhe por onde anda. Pose. Gritou a mais velha. Você também poderia olhar por onde anda. Observou a caçula. Eu estava olhando. É impossível sair do seu caminho. Sua desastrada. O rosto de Pose ficou completamente vermelho e ela deu um passo para o lado. Precisa de alguma coisa? Pose. Perguntou Sopi assim que Rosamundi desapareceu. A menina sentiu. Você poderia reservar um tempinho para arrumar meus cabelos hoje? Encontrei umas fitas verdes que lembram algas marinhas. Sopi deu um longo suspiro. As fitas verdes escuras não iriam se destacar muito nos cabelos escuros de Pose. Mas ela não teve coragem de falar isso. Vou tentar, Pose. Mas preciso consertar o vestido de Rosamundi e ajustar o da sua mãe. Ah! A jovem ficou abatida. O que quase partiu o coração de Sopi. Pose era a única pessoa a ser pelo menos um pouco gentil com ela naquela casa. A exceção dos criados. Não se preocupe. Tranquilizou ela. Vou deixar seus cabelos lindos. Não importa quanto tempo tenhamos. Ah! Obrigada, Sopi. Eu. Você ainda não começou a ajustar meu vestido? Trovejou Araminta quando voltou da sala de banho. Sopi engoliu em seco. Eu estava falando com Rosamundi e Pose. Rosamundi rasgou a barra do vestido. Comece a trabalhar logo. Vou começar. Imediatamente. Sopi se atirou no sofá e virou o vestido do avesso para poder ajustar a cintura. Mais rápido do que imediatamente. Mais rápido do que as asas de um beija-flor. Mais rápido do que... O que você está falando? Perguntou Araminta. Nada. Bem, Pose pare de tagarelar. O som da sua voz é muito irritante. Sopi arranjeu os dentes. Mamãe chamou Pose. Sopi vai arrumar meus cabelos hoje como? É claro que ela vai arrumar os seus cabelos. Pare de perder tempo e vai agora mesmo fazer compressas nos olhos para que eles não pareçam tão inchados. Pose fez uma expressão triste. Meus olhos estão inchados. Sopi balançou a cabeça para a remota chance de Pose decidir olhar para ela. Seus olhos estão sempre inchados. Os retrucou Araminta. Você não acha, Rosamund? Tanto Pose quanto Sopi se viraram na direção da porta. Rosamund acabara de entrar no cômodo. Levando seu vestido de Maria Antonieta. Acho concordou ela. Mas tenho certeza de que uma compressa vai ajudar. Você está linda hoje. Disse Araminta. Rosamund. E ainda nem começou a se arrumar. O dourado do seu vestido combina perfeitamente com os seus cabelos. Sopi lançou um olhar solidário para a morena Pose. Que nunca recebia esse tipo de elogio da mãe. Você vai fisgar um daqueles irmãos Bridgertons continuou Araminta. Tenho certeza disso. Rosamund baixou o olhar com uma modéstia afetada. Era uma expressão que ela havia aperfeiçoado. E Sopi tinha que admitir que lhe caía muito bem. Mas também quase tudo. Caía como uma luva em Rosamund. Os cabelos dourados e os olhos azuis eram a última moda naquele ano. E graças ao generoso dote estabelecido para ela pelo finado conde. Muitos acreditavam que faria um excelente casamento antes do final da temporada. Sopi olhou de novo para Pose. Que encarava a mãe com uma expressão triste e melancólica. Você está muito bonita também. Pose elogiou Sopi em um impulso. Os olhos da menina se iluminaram. Você acha? Claro que acho. E seu vestido é muito original. Tenho certeza de que não haverá mais nenhuma sereia. Como você poderia saber disso? Sopi indagou Rosamund. Dando uma risada. Você nunca foi a nenhum evento da alta sociedade. Estou certa de que você vai se divertir. Pose enfatizou Sopi. Ignorando a ladainha de Rosamund. Tenho inveja de você. Gostaria de também poder ir. O suspiro e o desejo de Sopi foram recebidos com absoluto silêncio. Seguido pela gargalhada rouca de Araminta e Rosamund. Até mesmo Pose deu uma risadinha. Ah, que ótimo. Retrucou Araminta. Mal conseguindo recuperar o fôlego. A pequena Sopi é no baile dos Bridgertons. Eles não aceitam bastardas nos eventos da sociedade. Sabia? Eu não falei que esperava e disse Sopi. Na defensiva. Só comentei que gostaria de poder ir. Bem, você não deveria sequer se dar esse trabalho acrescentou Rosamund. Se desejar coisas que não pode nem ao menos esperar realizar. Acabará sempre decepcionada. Mas Sopi não deu atenção ao que Rosamund dizia. Porque, naquele momento, algo muito estranho aconteceu. Quando estava se virando para a mais velha das duas irmãs. Ela viu a senhora. Gibbons parada na porta. A governanta viara da casa de campo de Penhoubarca assim que a governanta da propriedade de Londres falecera. Quando o olhar de Sopi cruzou com o dela. A mulher deu uma piscadela. Uma piscadela. Sopi não achava que algum dia tinha visto a senhora. Gibbons dar uma piscadela. Sopi. Sopi. Você está me ouvindo? Sopi virou-se com o olhar distraído para Araminta. Desculpe. Respondeu. O que você estava dizendo? Eu estava dizendo. Continua mulher com uma voz desagradável. Que é melhor você começar a trabalhar no meu vestido neste instante. Se nos atrasarmos para o baile. Você responderá por isso amanhã. Sim. É claro. Retrucou Sopi rapidamente. Enfiou a agulha no tecido e começou a costurar. Mas ainda estava pensando na senhora. Gibbons. Uma piscadela? Porque ela lhe daria uma piscadela. Três horas depois. Sopi estava parada na entrada da casa Penhoubarca. Observando o primeiro Araminta. Em seguida Rosamundi e logo após Posi segurarem a mão do lacar e subirem na carruagem. Sopi acenou para a mais nova. Que retribuiu o cumprimento. E então ficou vendo o veículo seguir pela rua e desaparecer na esquina. A casa abri de Gertum. Onde o baile de máscaras ia ser realizado. Ficava a apenas seis quarteirões. Mas Araminta teria insistido na carruagem mesmo que morasse ao lado da propriedade. Afinal de contas. Era importante fazer uma entrada triunfal. Com suspiro. Sopi se virou e voltou para dentro de casa. Pelo menos na empolgação do momento. Araminta se esquecera de lhe deixar uma lista de tarefas para serem realizadas em sua ausência. Uma noite livre era um verdadeiro luxo. Talvez ela relesse algum romance. Ou talvez conseguisse achar a edição do dia do Estledon. Tinha a impressão de ter visto Rosamundi levá-la para o quarto no começo daquela tarde. Mas no instante em que passou pela porta de entrada da casa Penhoubarca. A senhora Gibbon se materializou do nada e agarrou seu braço. Não há tempo a perder, disse a governanta. Sopi olhou para ela como se a mulher tivesse ficado louca. Como? A senhora Gibbons puxou-a pelo cotovelo. Venha comigo. Sopi se deixou ser arrastada por três andares acima até seu quarto. Uma pequena cova enfiada embaixo das calhas do telhado. A senhora Gibbons estava agindo de forma bastante estranha. Mas Sopi a obedeceu e a seguiu. A governanta sempre a tratara com uma bondade excepcional. Até mesmo quando ficara claro que Araminta não aprovava isso. Você precisa tirar a roupa, falou a senhora Gibbons ao girar a maçaneta. O que? Nós precisamos correr, senhora Gibbons. A senhora. Ao ver a cena montada em seu quarto. Sopi ficou boquiaberta e as palavras se perderam antes que ela concluísse a frase. Uma banheira de água fumegante estava bem no meio do cômodo e as três arrumadeiras andavam de um lado para outro. Uma delas enchia a banheira com uma jarra d'água. Outra mexia na fechadura de um baú de aparência misteriosa e a terceira segurava uma toalha e dizia. Rápido. Rápido. Sopi olhou perplexa para elas. O que está acontecendo? A senhora. Gibbons se virou para ela e explicou. Radiante. Você, senhorita. Sopi e Maria Beckett. Vai ao baile de máscaras. Uma hora depois. Sopi estava transformada. O baú continha vestidos que haviam pertencido a finada mãe do conde. Todos eram de cerca de 50 anos atrás. Mas isso não importava. A festa era um baile de máscaras. Logo, ninguém esperaria que os trajes fossem os mais modernos. No fundo da arca, encontraram uma linda criação prateada cheia de brilhos. Com um corpete justo incrustado de pérolas e saias largas que tinham sido muito populares no século anterior. Sopi se sentia uma princesa só de tocar nela. Cheirava um pouco a mofo. Por causa dos anos passados ali dentro. Então uma das criadas o levou rapidamente para fora a fim de borrifar um pouco de água de rosa sobre o tecido e deixá-lo arejar. As criadas a banharam e perfumaram. Pentearam-lhe os cabelos. E uma das arrumadeiras inclusive aplicou um toque de ruja em seus lábios. Não conte a senhorita. Rosamundo surrou ela. Eu peguei da coleção em seu quarto. Ah, 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 veja disse a senhora. Gibbons. Encontrei luvas combinando. Sopi ergueu o olhar e viu a governanta segurando um par de luvas até os cotovelos. Olhe comentou ela. Pegando uma das luvas da mão da senhora. Gibbons ia examinando. O brasão de peor. E tem um monograma bem na bainha. A senhora. Gibbons virou a que estava segurando. SLG. Sarah Louise Egoningworth. Sua avó. Sopi encarou. Surpresa. A senhora. Gibbons nunca havia se referido ao conde como pai dela. Ninguém empenhou o ar que jamais admitiram em voz altos laços de sangue de Sopi com a família Egoningworth. Bem, ela era sua avó declarou a governanta. Já fizemos muito rodeio em torno desse assunto. É um crime a forma como Rosamundo e Posi são tratadas como filhas da casa. Enquanto você, a verdadeira parente de sangue do conde, precisa limpar e servir como uma criada. As três arrumadeiras a sentiram com a cabeça. Concordando. Apenas uma vez prosseguiu a senhora. Gibbons. Apenas por uma noite. Você será a bela do baile. Com um sorriso. Ela virou Sopi devagar até que a jovem ficasse de frente para o espelho. Ela prendeu a respiração. Essa sou eu? A senhora. Gibbons a sentiu. Com os olhos brilhantes. Você está linda. Querida. Murmurou ela. Sopi elevou as mãos lentamente aos cabelos. Não estrague o penteado. Gritou uma das criadas. Não vou estragar o penteado. Prometeu Sopi. Com um sorrido estremecendo um pouco enquanto tentava conter as lágrimas. Uma das mulheres havia borrifado um toque de pó brilhante em seus cabelos. De modo que ela cintilava como uma princesa de conto de fadas. Seus cachos louro escuros estavam presos num coque frouxo no alto da cabeça. Com uma mecha grossa caindo pelo pescoço. E os olhos. Em geral verde musgo. Brilhavam como esmeraldas. Embora Sopi suspeitasse que isso pudesse ter mais a ver com as lágrimas represadas do que com qualquer outra coisa. Aqui está sua máscara falou a senhora. Gibbons. Era uma meia máscara. Com fitas para serem amarradas atrás da cabeça. Evitando que Sopi precisasse usar as mãos para segurá-la. Agora só precisamos de sapatos. A jovem olhou com tristeza para seus robustos e feios sapatos de trabalho. Jogados em um canto. Infelizmente. Não tenho nada adequado para algo tão refinado. A arrumadeira que havia pintado os lábios de Sopi mostrou-lhe um par de sapatos brancos. Do armário de Rosamundo explicou. Sopi calçou um e com a mesma rapidez o tirou. É grande demais falou. Olhando para a senhora. Gibbons. Nunca conseguirei caminhar com eles. A governanta se virou para a criada. Pegue um par do armário de pose. Os delas são ainda maiores afirmou Sopi. Eu sei. Já tirei muitas manchas deles. A senhora. Gibbons deu um longo suspiro. Então não temos alternativa. Precisaremos atacar a coleção de Araminta. Sopi estremeceu. A ideia de ir a qualquer lugar usando sapatos de Araminta era assustadora. Mas era isso ou eu descalça. E ela não achava que isso seria aceitável num sofisticado baile de máscaras londrino. Alguns minutos depois. A criada voltou com um par de sapatos de cetim branco. Costurados com linha prateada e adornados com delicadas rosetas confeccionadas em uma imitação de diamante. Sopi ainda estava apreensiva em relação aos alos. Mas decidiu experimentá-los assim mesmo. Serviram perfeitamente. E combinam com a roupa também comentou uma das criadas. Apontando para a costura prateada. Parece que foram feitos para o vestido. Não temos tempo para ficar admirando os sapatos. Atalhou a senhora. Gibbons de repente. Agora, ouça estas instruções com muita atenção. O concheiro já deixou a Condesse e as filhas e vai levar você a casa a Bridgeton. Mas ele precisará estar esperando do lado de fora para quando elas quiserem voltar. Isso significa que você terá que sair à meia-noite. Nem um segundo mais tarde. Entendeu? Sopi assentiu e olhou para o relógio na parede. Passava um pouco das nove. O que lhe daria mais de duas horas no baile. Obrigada, sussurrou ela. Muito obrigada, a senhora. Gibbons secou os olhos com um lenço. Divirta-se muito, querida. É toda a gratidão de que preciso. Sopi afetou o relógio mais uma vez. Duas horas. Duas horas que ela teria que fazer durar uma vida inteira. Capítulo 2 Os Bridgertons são de fato uma família singular. Com certeza não há em Londres quem não saiba que todos eles são impressionantemente parecidos. Ou que foram batizados em ordem alfabética. Antony, Benedict, Colin, Dapney, Eloise, Francesca, Gregory e Assint. Isso faz com que se imagine como o falecido Visconde A ainda é muito viva. Nobre Visconde essa viúva teriam batizado o filho seguinte. Se tivessem tido o bebê número 9. Imogen e Nego. Talvez tenha sido melhor pararem no oitavo. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 2 de junho de 1815. Benedict Bridgerton era o segundo de oito filhos. Mas eles às vezes pareciam sem. A festa que sua mãe insistir em oferecer era um baile de máscaras. E Benedict havia obedientemente colocado uma meia máscara preta. Mas todo mundo sabia quem ele era. Ou melhor, quase sabia. Um Bridgerton. Exclamavam as pessoas. Batendo palmas com alegria. Você deve ser um Bridgerton. Um Bridgerton. Posso reconhecer um de vocês em qualquer lugar. Benedict era um Bridgerton. E, embora não houvesse outra família que quisesse pertencer. Às vezes desejava ser considerado um pouco menos Bridgerton e um pouco mais ele mesmo. Nesse instante, uma mulher de idade indeterminada vestida de pastora se aproximou. Um Bridgerton. Trinou ela. Eu reconheceria esses cabelos castanhos em qualquer lugar. Qual deles você é? Não. Não diga. Deixe-me adivinhar. Não é o Visconde. Porque acabei de vê-lo. Deve ser o número 2 ou o número 3. Benedict olhou para ela com frieza. Qual dos dois? O número 2 ou 3? Insistiu a pastora. 2 disparou ele. Ela bateu palmas. Foi o que pensei. Ah, preciso encontrar por tia. Eu disse a ela que você era o número 2. Benedict quase rosnou. Ponto. Mas ela falou que não. Que era o mais jovem. Porém eu. Ele precisava sair dali. Ou isso acabaria matando a tagarela. E com tantas testemunhas. Achava que não conseguiria se safar. Se puder me dar licença. Disse ele com delicadeza. Estou vendo alguém com quem preciso falar. Era mentira. Mas Benedict não se importou muito. Deu um breve aceno de cabeça para a pastora solteironeta. Sou uma reta até a porta lateral do salão. Ávido por fugir da aglomeração e se enfiar no escritório do irmão. Onde poderia ter um pouco de paz e tranquilidade. E quem sabe um bom copo de conhaque. Benedict. Droga. Quase havia conseguido escapar. Levantou o olhar e viu a mãe correndo em sua direção. Ela usava uma espécie de fantasia elizabetana. Ele imaginou que era algum personagem de uma das peças de Shakespeare. Mas não conseguiu descobrir qual. O que posso fazer pela senhora. Mamãe. Perguntou. E não diga dançar com Hermione Smith e Smith. Da última vez. Eu quase perdi três dedos do pé fazendo isso. Eu não ia pedir nada do tipo. Respondeu Violete. Só ia dizer que gostaria que você dançasse com Prudence Fetterington. Tenha piedade. Mamãe gemeu ele. Ela é ainda pior. Não quero que você se case com a moça. Falou ela. Só que lhe concedo uma dança. Benedict lutou contra um gemido. Prudence Fetterington. Embora fosse uma boa pessoa. Tinha o cérebro do tamanho de uma ervilha e uma risada tão irritante que ele já testemunhara homens feitos saírem correndo com as mãos nos ouvidos. Vamos fazer o seguinte. Sugeriu ele. Eu danço com Penelope Fetterington. Se a senhora mantiver prudência à distância. Combinado retocou Violete com um aceno de cabeça de satisfação. Deixando Benedict com a sensação de que ela queria que ele dançasse com Penelope desde começo. Ela está perto da mesa das bebidas informou sua mãe. Vestida de duende. Pobrezinha. A cor fica bem nela. Mas alguém precisa ir com a mãe dela às compras da próxima vez. Não consigo pensar numa fantasia pior. Pelo jeito. A senhora ainda não viu a sereia murmurou o Benedict. Ela lhe deu um tapa no braço. Nada de fazer piada com as convidadas. Mas elas facilitam tanto. Violete lançou um olhar de advertência antes de dizer. Vou procurar sua irmã. Qual delas? Uma das que ainda estão solteiras retrucou Violete com animação. O visconde de Guel pode estar interessado naquela menina escocesa. Mas eles ainda não assumiram compromisso. Mentalmente. Benedict desejou sorte a Guel. O coitado iria precisar. E obrigada por dançar com Penelope concluiu Violete de maneira enfática. Ele ofereceu a mãe um meio sorriso irônico. Os dois sabiam que ela dissera isso como um lembrete. Não um agradecimento. Com os braços cruzados numa postura meio hostil. Observou Violete se afastar antes de respirar fundo e se virar para seguir até a mesa das bebidas. Ele adorava a mãe. Mas ela tinha o costume de se intrometer na vida social dos filhos. E se havia algo que incomodava ainda mais do que o status de solteiro de Benedict. Era a visão do rosto triste de uma jovem quando ninguém atirava para dançar. Como resultado disso, Benedict passava muito tempo na pista do salão de baile. Às vezes com moças com quem ela queria que eles se casasse. Porém mais frequentemente com as que estavam sempre tomando chá de cadeira. Dentre as duas situações, ele preferia as do segundo tipo. As moças mais populares tendem a não ter nada na cabeça e, para ser sincero, são um pouquinho maçantes. Violete sempre tivera um carinho especial por Penelope Fetterington, que estava em sua. Benedict franziu a testa. Terceira temporada devia ser a terceira e sem perspectiva de casamento à vista. Ora, ele podia muito bem cumprir com seu dever. Penelope era uma jovem bastante agradável, com bom humor e personalidade. Algum dia, encontraria um marido. Não seria ele, é claro. E, com toda a honestidade, era provável que não fosse ninguém que ele conhecia. Mas ela com certeza acharia alguém. Com suspiro, Benedict começou a caminhar na direção da mesa de bebidas. Já podia praticamente sentir o gosto do conhaque. Suave e agradável. Mas imaginou que um copo de limonada seria o suficiente por hora. Senhorita Fetterington chamou ele, tentando não estremecer quando três jovens se viraram. Deu um sorriso que, em sua opinião, deve ter sido o pior do mundo e acrescentou. Ah, Penelope, eu quis dizer. A cerca de três metros de distância, Penelope olhou radiante para ele. E Benedict se lembrou de que gostava de fato dela. Na verdade, ela não seria considerada tão repelente se não estivesse sempre grudada às infelizes irmãs. Que podiam fazer com que um homem desejasse ser mandado para a Austrália. Ele já quase havia chegado até ela quando ouviu uma onda de sussurros cruzar o salão atrás de si. Sabia que precisava ir em frente e iniciar logo aquela dança obrigatória. Mas a curiosidade foi mais forte e ele se virou. Nesse momento, viu uma mulher que devia ser a mais espetacular de todas em que já pousaram os olhos. Ele não saberia nem dizer se ela era bonita. Os cabelos eram de um louro escuro bastante comum e, com a máscara presa em torno da cabeça, não era possível ver nem sequer metade do seu rosto. Mas havia algo naquela mulher que o deixou hipnotizado. Era o sorriso dela, o formato dos olhos, a forma como se portava e olhava ao redor do salão de baile como se nunca tivesse visto nada mais glorioso do que os tolos membros da sociedade vestindo fantasias ridículas. A beleza dela vinha de dentro. Ela brilhava, cintilava, era absolutamente radiante. E Benedict de repente se deu conta de que era porque parecia feliz. Feliz por estar onde estava. Feliz por ser quem era. Feliz de uma forma que Benedict não conseguia se lembrar de ter sido. Ele tinha uma vida boa. Talvez até mesmo ótima. Tinha sete irmãos maravilhosos. Uma mãe amorosa e um monte de amigos. Mas aquela mulher, ela sabia o que era alegria. E Benedict precisava conhecê-la. Deixou Penelope para lá e atravessou a multidão até estar a poucos passos dela. Três outros cavaleiros a haviam alcançado primeiro e agora a cobriam de elogios. Benedict a observou com interesse. Ela não reagia como qualquer mulher que ele conhecia poderia reagir. A jovem não fingiu modéstia. Também não agiu como se já estivesse esperando os elogios. Não era tímida nem dava risadinhas nervosas. Ou maliciosas. Ou irônicas. Ou qualquer das coisas que se esperaria de um ser do sexo feminino. Ela apenas sorria. Brilhava. Na verdade, Benedict imaginou que elogios fossem capazes de oferecer certa satisfação a quem os recebia. Mas ela nunca vira alguém reagir com tamanha alegria e com um sentimento puro e absoluto. Deu um passo para frente. Queria aquela alegria para si. Com licença, senhores. Mas a dama já tinha prometido esta dança. A mim mentiu. As fendas para os olhos da máscara eram um pouco grandes. Ele a viu a regalar os olhos e então um traço de divertimento os perpassou. Benedict estendeu a mão para ela. Em um desafio velado de que a jovem o desmentisse. Mas ela apenas ofereceu-lhe um sorriso amplo e radiante que o atingiu em cheio no coração. Pôs a mão na dele. E só então Benedict se deu conta de que estava aprendendo a respiração. Tem permissão de dançar a valsa? Murmurou ele. Quando chegaram à pista de dança, ela balançou a cabeça. Eu não danço. Está brincando comigo. Gostaria de estar. Mas a verdade é que... Ela se inclinou para frente com um vislumbre de sorriso. Eu simplesmente não sei dançar. Ele olhou para ela surpreso. A jovem se movimentava com uma graciosa idade inata e... Além disso, que dama bem nascida chegaria à idade dela sem ter aprendido a dançar. Então há apenas uma coisa a fazer, sussurrou Benedict. Eu a ensinarei. Ela regalou os olhos, entreabriu os lábios e explodiu numa gargalhada de surpresa. O que é tão engraçado. Quis saber ele, tentando parecer sério. Ela sorriu mais uma vez. Era o tipo de sorriso que se espera receber de um velho colega de escola. Não de uma debutante num baile e disse... Até mesmo eu sei que não se dá aulas de dança num baile. O que quer dizer com até mesmo eu? Ela não respondeu. Então precisarei usar minha posição privilegiada e forçá-la a me acompanhada. Cretou ele. Forçar-me. Como ela ainda sorria ao dizer isso. Benedict soube que não havia se ofendido e continuou. Seria descortês da minha parte permitir que esta situação lamentável prossiga. Lamentável. O senhor diz... Ele deu de ombros. Uma linda dama que não sabe dançar. Parece um crime contra a natureza. Se eu permitir que me ensine. Quando permitir que eu ensine. Se eu permitir que me ensine. Onde a lição acontecerá? Benedict levantou o queixo e olhou ao redor do salão. Não era difícil ver por cima da cabeça da maioria dos convidados. Com 1,85 metro. Ele era um dos homens mais altos do local. Teremos que ir para o terraço. Retrucou. Por fim. O terraço. Repetiu ela. Não estará lotado. Afinal. A noite está bastante quente. Ele se inclinou para ela. Não o terraço privativo. O terraço privativo. Perguntou ela com tom de divertimento na voz. E como o senhor poderia conhecer um terraço privativo? Benedict encarou. Perplexo. Seria possível que não soubesse quem ele era. Não que se considerasse tão importante a ponto de esperar que Londres inteira tivesse conhecimento de sua identidade. Só que ele era um Bridgerton. E se alguém conhecia um dos membros de sua família. Isso em geral significava que seria capaz de reconhecer outro. E como não havia naquela cidade nenhuma pessoa não tivesse cruzado ao menos com o Bridgerton. Benedict normalmente era reconhecida em qualquer lugar. Mesmo que às vezes. Pensou com tristeza. Esse reconhecimento se desse sob a forma de um simples número 2. O senhor não respondeu a minha pergunta. Assistiu a dama misteriosa. Sobre o terraço privativo. Benedict levou a mão dela aos lábios e beijou a seda da luva. Digamos apenas que tenho meus meios. Como ela pareceu indecisa. Ele apertou sua mão e a puxou para mais perto apenas alguns centímetros. Mas de alguma forma pareceu que a misteriosa jovem estava apenas um beijo de distância. Venha disse ele. Dance comigo. Ela deu um passo para frente e ele soube que sua vida havia sido mudada para sempre. Sophia não o vira quando entrara no salão. Mas sentira que havia algo mágico no ar. E quando ele surgira diante dela. Como um príncipe de conto de fadas. De algum modo ela soube que ele tinha sido o motivo pelo qual ela entrara no baile de forma furtiva. Era alto. E o que ela podia ver de seu rosto era muito bonito. Com lábios sorridentes que tinham uma sugestão de ironia e a barba começando a nascer. Os cabelos eram castanho escuros e a luz bruxulente das velas desconferiu um leve tom avermelhado. As pessoas pareciam saber quem ele era. Sophia percebeu que sempre que o homem se movia. Os outros convidados abriam-lhe passagem. E quando ele mentira com a cara mais deslavada e a chamara para dançar. Os outros haviam cedido e se afastado. Era bonito e forte e por aquela única noite seria dela. Quando o relógio soasse a meia noite, Sophia voltaria a sua vida de trabalho penoso. De costurar, lavar e atender a todos os desejos de Araminta. Estava tão errada em querer uma noite apenas de magia e amor. Ela se sentia como uma princesa. Uma princesa audaciosa e, assim que ele a convidara para dançar, ela pusera a mão na dele. E, embora soubesse que tudo aquilo era uma mentira. Que era a filha bastarda de um nobre e a criada de uma condessa. Que seu vestido era emprestado e os sapatos, praticamente roubados. Nada parecera ter importância quando os dedos deles se entrelaçaram. Por algumas horas, pelo menos, Sophia poderia fingir que era possível que aquele cavaleiro fosse dela e que, daquele momento em diante, sua vida seria modificada para sempre. Não passava de um sonho. Mas fazia muito tempo que ela se permitira sonhar pela última vez. Pondo de lado toda a precaução, Sophia deixou que ele a conduzisse para fora do salão de baile. Ele caminhava rápido, mesmo ao passar pela multidão pulsante. E ela começou a rir ao tropeçar atrás dele. Por que você parece estar sempre rindo de mim? Perguntou ele, parando por um instante quando os dois chegaram ao saguão do lado de fora do salão de baile. Ela riu de novo não conseguia evitar. Eu estou feliz, retrucou. Dando de ombros. Só estou feliz por estar aqui. E por que? Um baile desses deve ser rotina para alguém como você. Sophia sorriu. Se ele achava que ela pertencia à sociedade, que era frequentadora de uma infinidade de bailes e festas, é porque devia estar interpretando seu papel à perfeição. Ele tocou o canto de sua boca. Você não para de sorrir, sussurrou. Eu gosto de sorrir. O cavaleiro levou a mão à cintura dela e a puxou para si. A distância entre os corpos dos dois permaneceu respeitável. Mas a proximidade crescente a deixou sem fôlego. E o gosto de vê-las sorrir, retrucou ele. Falava em um tom baixo e sedutor. Mas havia algo em sua voz que quase a fez acreditar que ele estava mesmo sendo sincero. Que ela não era apenas a conquista da noite. Mas, antes que Sophia pudesse responder. Uma voz acusadora vinda do saguão de repente se fez ouvir. Aí está você. Ela sentiu um embrulho no estômago. Havia sido descoberta. Seria atirada na rua e era provável que no dia seguinte acabasse na cadeia por roubar os sapatos de Araminta. E o homem que havia chamado chegar ao lado dela e agora dizia a seu cavaleiro misterioso. Mamãe está procurando por todos os lugares. Você fugiu da dança com Penelope e eu tive que assumir seu lugar. Sinto muito, murmurou o cavaleiro dela. O pedido de desculpas não pareceu ser suficiente para o recém-chegado. Porque ele fez uma careta horrível e ameaçou. Se você fugir da festa e me deixar sozinho com aquele bando de debutantes cruéis, eu juro que vou me vingar até o dia da minha morte. Um risco que estou disposto a correr, retrucou o cavaleiro. Bem, eu já o cobri com Penelope e resmungou o outro homem. Você deu sorte por eu estar passando. O coração da pobrezinha apareceu se partir quando você foi embora. O cavaleiro de Sophia teve um encanto de corar. Algumas coisas, infelizmente, são inevitáveis. Sophia olhava de um para o outro. Mesmo sob as máscaras, estava mais do que evidente que eram irmãos. E ela de repente se deu conta de que deviam ser os irmãos Bridgertons. E aquela devia ser a casa deles. É. Ah, Deus. Isso queria dizer que ela havia feito papel de idiota ao perguntar como ele sabia de um terraço privativo. Mas qual dos irmãos era ele? Benedict. Só podia ser Benedict. Sophia fez um agradecimento silencioso a lá de Winsledon. Que certa vez escrever uma coluna inteira totalmente dedicada a tarefa de diferenciar os irmãos Bridgertons. Lembrou que Benedict fora descrito como o mais alto de todos. O homem que fizera seu coração disparar era uns bons 3 centímetros mais alto do que o outro. Ponto que Sophia de repente percebeu que olhava para ela com muita atenção. Já entendi por que você sumiu disse Colin. Porque ele devia ser Colin. Com certeza não era Gregory. Que tinha apenas 14 anos. E Anthony estava casado e não se importaria que Benedict houvesse fugido da festa e o deixado sozinho à mercê das debutantes. Ele olhou para Benedict com uma expressão marota. Não vai nos apresentar. Benedict ergueu uma sobrancelha. Até poderia. Mas eu mesmo ainda não sei o nome dela. O senhor não perguntou. Comentou Sophia. Sem conseguir evitar. E você me diria se eu perguntasse? Eu responderia alguma coisa. Retro com ela. Mas não a verdade. Ela balançou a cabeça. Não é uma noite para verdades. Meu tipo preferido de noite disse Colin numa voz alegre. Você não deveria estar em outro lugar? Indagou Benedict. Colin balançou a cabeça. Tenho certeza que mamãe preferiria que eu estivesse no salão de baile. Mas não é exatamente uma exigência. É uma exigência minha falou Benedict. Sophia sentiu vontade de rir. Muito bem suspirou Colin. Vou me retirar. Ótimo comemorou Benedict. Sozinho e abandonado para encarar as lobas vorazes. Lobas? Perguntou Sophia. Jovens mocinhas casadoras esclareceu Colin. Um bando de lobas vorazes. Todas elas. Excetuando-se a dama presente. É claro. Sophia achou melhor não esclarecer que não era nenhuma jovem mocinha casadora. Nada deixaria minha mãe. Começou Colin. Benedict completou. Resmungando. Mais feliz do que ver meu querido irmão mais velho casado. Fez uma pausa e pensou nas próprias palavras. Exceto, talvez, me ver casado. Nem que fosse para fazê-lo sair de casa disse Benedict com a rispidez. Desta vez, Sophia riu. Mas também, ele é consideravelmente mais velho continuou Colin. Então talvez devamos mandá-lo para fora. Quer dizer, para o altar. Primeiro, você quer chegar a algum lugar com isso? Grunheu Benedict. Não. Nenhum admitiu Colin. Mas em geral, eu não quero mesmo. Benedict se virou para Sophie. Ele está falando a verdade. Então disse Colin a Sophie com um grandioso floreio do braço. A senhorita se compadeceria da minha pobre e sofredora mãe e levaria meu querido irmão ao altar. Bem, ele não fez nenhum pedido. Retocou Sophie. Tentando fazer graça também. Quanto você já bebeu? Resmungou Benedict. Eu? Perguntou Sophie. L. Até agora. Nada garantiu Colin com jovialidade. Mas estou pensando seriamente em mudar isso. Na verdade, pode ser a única coisa capaz de tornar esta noite suportável. Se a busca pela bebida o fizer sumir daqui, observou Benedict. Então com certeza será a única coisa que tornará a minha noite suportável também. Colin sorriu. Fez uma saudação pomposa e se retirou. É bom ver dois irmãos do que se amam tanto, murmurou Sophie. Benedict, que olhava de forma ameaçadora para a porta pela qual o irmão havia acabado de desaparecer. Logo voltou a atenção a ela. Você chama isso de amor? Sophie pensou em Rosamund e Posey. Que não paravam de implicar uma com a outra. E não de brincadeira. Chamo disse ela com firmeza. É evidente que o senhor daria sua vida por ele. E vice-versa. Acho que você tem razão. Benedict soltou um suspiro pesaroso e então abriu um sorriso. Por mais que me custe admitir. Ele se encostou na parede e cruzou os braços. Uma pose que lhe dava um ar bastante sofisticado e casual. Então me diga. Você tem irmãos? Quis saber. Sophie ficou pensativa por um instante e depois afirmou. Decidida? Não. Benedict ergueu uma das sobrancelhas e um arco curiosamente arrogante. Inclinou um pouco a cabeça para o lado e comentou. Fiquei bastante intrigado com o motivo pelo qual você levou tanto tempo para responder. Era de se esperar que fosse uma pergunta bem simples. Sophie virou a cabeça para um outro lado por um instante. Sem querer que ele visse o sofrimento que ela sabia que estaria em seu olhar. Ela sempre quis ter uma família. Na verdade, não havia nada que desejasse mais na vida. Seu pai nunca a reconhecera como filha. Nem mesmo em particular. E sua mãe havia morrido ao lhe dar a luz. Araminta tratava como lixo. E Rosamund e Posey com certeza jamais tinham sido irmãs para ela. Posey às vezes agia como sua amiga. Mas até mesmo ela passava a maior parte do tempo pedindo que Sophie arrumasse suas roupas, penteasse seus cabelos ou limpasse seus sapatos. E, na verdade, embora Posey pedisse e não ordenasse, como a irmã e a mãe faziam, Sophie não tinha a opção de lhe responder que não. Sophie a única falou ela por fim. E é tudo o que você dirá sobre o assunto, murmurou Benedict. E é tudo o que direi sobre o assunto, concordou ela. Muito bem retrucou ele. Depois deu um sorriso preguiçoso tipicamente masculino. O que? Então? Eu posso lhe perguntar? Nada. Na verdade, Nadinha, talvez eu possa ser convencida a lhe contar que minha cor preferida é o verde. Mas, fora isso, o deixarei sem qualquer pista sobre minha identidade. Por que tantos segredos? Se eu respondesse a isso, retrucou Sophie com um sorriso enigmático. Entregue por completo ao papel de estranha misteriosa. Não teria mais segredos, não é? Ele se inclinou um pouco para frente. Você poderia criar novos segredos. Ela recua um passo. Detectar um calor no olhar dele. E ouvir a conversa suficientes na ala dos criados para saber o que significava aquilo. Por mais emocionante que fosse, ela não era tão ousada quanto fingia ser. Toda esta noite já é segredo suficiente, falou. Então me faça uma pergunta, pediu Benedict. Eu não tenho segredos. Ela regalou os olhos. Nenhum. E mesmo, todo mundo tem segredos. Não eu. Minha vida é bastante banal. Acho difícil acreditar nisso. É verdade, afirmou ele, dando de ombros. Nunca seduzi uma jovem inocente, ou mesmo uma dama casada. Não tenho dívidas de jogo e meus pais eram completamente fiéis um ao outro. Isso significava que Benedict não era um bastardo. De alguma forma, a ideia é lhe provocar um bolo na garganta. Não. É claro. Por ele ser filho legítimo. Mas porque Sopi sabia que jamais a cortejaria ao menos não de forma honrosa se soubesse que ela não era. Você não me perguntou nada. Sopi piscou. Surpresa. Não tinha achado que ele falara sério. Este tá bem. Ela gaguejou um pouco. Desconcertada. Qual é a sua cor preferida? Ele sorriu. Você vai desperdiçar sua pergunta com isso? Eu só tenho direito a uma pergunta. Nada mais justo. Considerando que não me concedeu nenhuma. Benedict se inclinou para frente. Com os olhos escuros cintilando. E a resposta é azul. Por quê? Por quê? Repetiu ele. Sim. Por quê? Por causa do oceano, ou do céu, ou porque simplesmente goste e pronto. Benedict olhou para ela com curiosidade. Parecia uma pergunta esquisita porque a cor preferida dele era azul. Qualquer pessoa teria ficado satisfeita apenas com sua resposta. Mas aquela mulher cujo nome ele nem sequer sabia foi mais fundo. Você é pintora. Quis saber ele. Ela balançou a cabeça. Apenas curiosa. Por que sua cor preferida é verde? Sopi suspirou e ficou com um olhar nostálgico. Por causa da grama. Eu acho. E talvez as folhas. Mas sobretudo a grama. A sensação de correr descalça sobre ela no verão. O cheiro dela depois de ser aparada. O que a sensação e o cheiro da grama tem a ver com a cor? Nada. Imagino. E talvez tudo. Eu morava no campo. Sabe? Ela parou abruptamente. Não tinha a intenção de lhe contar nem mesmo aquilo. Mas não parecia haver qualquer problema em Benedict saber de um fato tão inocente. E era mais feliz lá? Perguntou ele baixinho. Ela sentiu, sendo tomada por uma repentina onda de consciência. Ladil Stledoni nunca devia ter tido uma conversa com Benedict Bredgerton além do superficial. Porque jamais havia escrito que ele era o homem mais perspicaz de Londres. Quando afitava nos olhos. Sopie tinha a estranha sensação de que ele podia enxergar sua alma. Então você deve gostar de passear no parque. Continuou ele. Gosto mentir Sopie. Ela nunca tinha tempo de fazer isso. Araminta não lhe dava sequer o dia de folga que os outros criados tinham. Devíamos fazer um passeio juntos. Convidou Benedict. Sopie evitou responder ao lembrá-lo. O senhor não me contou porque sua cor preferida é o azul. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado e estreitou os olhos apenas o suficiente para que Sopie soubesse que ele perceber a sua evasiva. Mas falou apenas. Não sei. Talvez, como você, o azul me faça lembrar de algo de que sinto falta. Há um lago em Albrey Hall. A casa onde fui criado. Em quente. Mas a água parecia mais cinza do que azul. Ele provavelmente reflete o céu comentou Sopie. Que é, com bastante frequência, mais cinza do que azul. Retrucou Benedict dando uma risada. Talvez seja disso que eu sinta falta. De seus azuis e do sol brilhando. Se não estivesse sempre chovendo. Não seria a Inglaterra. Comentou Sopie com um sorriso. Eu fui a Itália uma vez. Falou Benedict. O sol brilhava quase todos os dias. Parece o paraíso. Seria de se esperar que fosse observou ele. Mas eu me peguei sentindo falta da chuva. Não acredito. Disse ela com uma risada. Tenho a impressão de que passei a metade da vida olhando para fora pela janela e resmungando por causa da chuva. Se não houvesse mais chuva, você sentiria falta dela. Sopie ficou pensativa. Será que havia coisas em sua vida de que ela sentiria falta se não existissem mais? Não sentiria falta de Araminta. Com certeza. Nem de Rosamundi. Talvez ficasse com saudade de Pose. E definitivamente sentiria falta da forma como o sol entrava. Pela janela de seu quarto no sótão de manhã. Sentiria saudade dos risos e brincadeiras dos criados e de quando a incluíam na diversão. Embora todos soubessem que era a filha bastarda do finado conde. Mas ela jamais teria sequer a oportunidade de sentir falta dessas coisas. Porque não iria a lugar algum. Depois daquela noite incrível, maravilhosa e mágica. Sopie voltaria à vida de sempre. Imaginou que, se fosse mais forte, mais corajosa, teria deixado a casa penuranos antes. Mas será que isso teria mesmo feito muita diferença? Ela não gostava de viver com Araminta. Mas não era provável que fosse melhorar de vida indo embora. Talvez apreciasse ser tutora. E com certeza era qualificada para a posição. Mas era difícil conseguir emprego sem referências. E não tinha qualquer dúvida de que Araminta não as forneceria. Você está muito quieta, comentou Benedict baixinho. Eu só estava pensando. Sobre o que? Sobre as coisas de que sentiria falta. Ou não, se minha vida mudasse de forma drástica. O olhar dele ficou mais intenso. E você espera que ela mude de forma drástica. Sopie balançou a cabeça e tentou disfarçar a tristeza ao responder. Não. O tom de voz dele ficou tão baixo que era quase um sussurro. Você quer que ela mude? Quero retrucou ela com um suspiro. Antes que pudesse se conter. Com certeza. Benedict segurou as mãos dela e as levou aos lábios. Beijando-ma de cada vez com toda a delicadeza. Então vamos começar agora mesmo, decretou ele. E amanhã você estará transformada. Esta noite eu estou transformada, sussurrou ela. Amanhã, eu desaparecerei. Benedict a puxou para perto e deu um beijo breve e suave na sobrancelha dela. Então teremos que fazer uma vida inteira caber nesta noite. Capítulo 3 Esta autora espera amiciosa para ver as fantasias que os membros da sociedade irão escolher para o baile de máscaras dos Bridgertons. Há boatos de que Louise Bridgerton está planejando se vestir de Joanna Dark e Penelope Fetterington. Recém chegada de uma visita às suas primas irlandesas para a sua terceira temporada. Usará uma fantasia de duende. A senhorita Posey Relling, enteada do finado conde de Peuge, planeja um traje de sereia, que esta autora mal pode esperar para ver. Mas a irmã mais velha dela, a senhorita Rosamund Relling, tem sido muito discreta quanto a própria vestimenta. Em relação aos homens, se os baile de máscaras anteriores servirem de indicação, os corpulentos se fantasiarão de Henrique VIII, os mais elegantes de Alexandre, o Grande, ou talvez de Diabo, e os entediados. Os cobiçados irmãos Bridgertons com certeza entre eles, como eles mesmos traje preto básico de noite, apenas com uma meia máscara em reconhecimento à ocasião. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon 5 de junho de 1815 Dance comigo, pediu Sophia em um impulso. Ele abriu um sorriso divertido e enroscou os dedos nos dela a murmurar. Achei que você não soubesse dançar. O senhor disse que iria me ensinar. Ele a encarou por um longo instante, olhos nos olhos. Então puxou sua mão e falou, venha comigo. Com Benedict puxando Sophia atrás de si, os dois atravessaram um corredor, subiram um lance de escada e viraram uma curva. Parando diante de um par de portas francesas, Benedict tirou as maçanetas de ferro forjado e as abriu. Revelando um pequeno terraço privativo, enfeitado com vasos de plantas e duas chais e longues. Onde estamos? Perguntou Sophia. Olhando ao redor, exatamente acima do terraço do salão de baile. Ele fechou as portas atrás dos dois. Não está ouvindo a música. Sophia podia escutar com facilidade o rumor baixo das conversas. Mas se aguçasse os ouvidos conseguia discernir o ritmo suave da orquestra. Andeu comentou ela, com um sorriso deliciado. Minha tutora tinha uma caixa de música com essa melodia. Você gostava muito da sua tutora e observou ele baixinho. Sophia estava de olhos fechados, cantarolando melodia. Mas, ao ouvir o que ele dissera, abriu os olhos com o aperplexo. Como o senhor sabe? Perguntou. Da mesma forma que soube que você era mais feliz no campo. Benedict estendeu a mão e tocou o rosto dela. Passando um dedo enluvado devagar por sua pele até chegar à linha do maxilar. Posso ver no seu rosto. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e então se afastou. É. Bem. Eu passava mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa na casa. Parece ter sido uma infância solitária. Observou Benedict baixinho. Às vezes era. Sophia foi até a beirada da varanda e pousou as mãos sobre a bala austrada enquanto olhava fixamente para a noite escura. Às vezes, não. Então se virou de repente, com um largo sorriso. E ele soube que ela não revelaria mais nada sobre sua infância. Já sua infância não deve ter sido nada solitária, falou ela. Com tantos irmãos e irmãs por perto. Você sabe quem eu sou, disse ele. Ela sentiu. No início, não sabia. Benedict caminhou até a bala austrada e ali apoia o quadril. cruzando os braços. E o que foi que me entregou? Seu irmão, na verdade, vocês se parecem tanto. Mesmo com as máscaras. Mesmo com as máscaras, confirmou ela. Com um sorriso indulgente. Ladil Stredon escreve sobre vocês com frequência. E nunca deixa passar uma oportunidade de comentar como são parecidos. E você sabe qual deles sou eu? Benedict respondeu ela. Se de fato Ladil Stredon estivesse correta ao dizer que é o mais alto de todos. Você é uma boa detetive. Ela aparentou certo constrangimento. Eu só leio um folhetim de fofocas. Isso não me torna nem um pouco diferente do restante das pessoas aqui. Benedict a observou por um instante. Perguntando-se se ela se dava conta de que revelara mais uma pista para o enigma de sua identidade. Se o reconhecia apenas pelo Stredon. Não frequentava a sociedade havia muito tempo. Ou talvez nunca tivesse frequentado antes daquela noite. De qualquer maneira, não era uma das muitas jovens a quem sua mãe o havia apresentado. O que mais você sabe sobre mim pela coluna dela? Quis saber ele. Dando um sorriso lento e indolente. O senhor está em busca de elogios. Indagou ela. Devolvendo-lhe o meio sorriso. Porque deve saber que os Bridgertons com frequência são poupados da pena fiada dela. Ladil Stredon quase sempre é muito lesongera quando escreve sobre sua família. Isso já levou a alguma especulação sobre a identidade dela admitiu ele. Algumas pessoas pensam que pode ser uma Bridgertons. E é? Ele deu de ombros. Não que eu saiba. E você não respondeu a minha pergunta. Qual? O que você sabe sobre mim que tenha lido no Stredon? Ela pareceu surpresa. O senhor está mesmo interessado? Se não posso ter nenhuma informação sobre você. Ao menos quero saber o que conhece a meu respeito. Ela sorriu e levou a ponta do dedo indicador ao lábio inferior. Num encantador gesto de distração. Bem, vamos ver. No mês passado, o senhor venceu alguma corrida boba de cavalo no Ed Park. Não foi uma corrida nem um pouco boba. Falou ele, sorrindo. E fiquei 100 libras mais rico por causa dela. Sopie lançou-lhe um olhar divertido. Corridas de cavalo são quase sempre bobas. Falou exatamente como uma mulher resmungou ele. Bem, não precisa comentar o óbvio. Interrompeu ele. Isso a fez sorrir. O que mais você sabe? Quis saber, Benedict. Pelo Stredon, ela tamborilou a bochecha com o indicador. Pensativa. Uma vez, você cortou a cabeça da boneca da sua irmã. E ainda estou tentando descobrir como ela soube disso e reclamou ele. Talvez Ladil Stredon seja uma Bridgerton. Afinal, impossível. Não que não sejamos inteligentes o bastante para conseguir fazer isso. Acrescentou ele de forma enfática. Só que o restante da família é esperto demais para já não ter descoberto. Ela deu uma gargalhada e Benedict a examinou. Imaginando se ela sabia que lhe dera mais uma pequena pista de sua identidade. Ladil Stredon escrevera sobre o infeliz encontro da boneca com a guilhotina dois anos antes. Em uma de suas primeiras colunas. Muitas pessoas agora recebiam o folhetim em todo o país. Mas, no começo, o Stredon era exclusividade dos londrinos. Isso queria dizer que sua dama misteriosa estava em Londres dois anos antes. E, no entanto, não sabia quem ele era até conhecer Colleen. Ela estava em Londres, mas não frequentava os eventos da sociedade. Talvez fosse a mais nova da família e lesse o folhetim enquanto as outras mulheres da casa estivessem fora. Não seria o bastante para descobrir sua identidade. Mas era um começo. O que mais você sabe? Perguntou ele, ansioso para ver se Sophie revelaria mais algum disso sem querer. Ela riu, claramente se divertindo. O seu nome nunca apareceu ligado de forma séria a nenhuma jovem. E sua mãe está desesperada para vê-lo casado. A pressão diminuiu um pouco agora que meu irmão já conseguiu uma esposa. O Visconde, Benedict a sentiu. Ladil Stredon escreveu sobre isso e também comentou ela. Nos mínimos detalhes. Eu sei. Embora, ele se inclinou para ela e baixou o tom de voz. Ela não tem relatado todos os fatos. E mesmo, disse Sophie muito interessada. O que ficou de fora? Ele balançou a cabeça para ela. TSC, TSC. Não vou revelar os segredos do cortejo de meu irmão enquanto você não quer me dizer nem o seu nome. Ela deu uma rezada. Cortejo pode ser uma palavra forte demais. Ladil Stredon escreveu. Ladil Stredon interrompeu ele com um sorriso vagamente irônico. Não sabe de tudo o que acontece em Londres. Ela com certeza parece saber da maior parte. Você acha? Disse ele em tom divertido. Eu tendo a discordar. Por exemplo, suspeito que, se ela estivesse aqui no terraço, não saberia quem é você. Sophie arregalou os olhos por baixo da máscara. Benedict gostou disso. Ele cruzou os braços. Não é? Perguntou. Ela sentiu. Mas eu estou tão bem disfarçada que ninguém me reconheceria agora. Ele ergueu uma sobrancelha. E se você tirasse a máscara? Ela reconheceria? Sophie se afastou da balaustrada e deu alguns passos para o meio do terraço. Não vou responder a isso. Ele a seguiu. Não achei mesmo que fosse. Mas eu quis perguntar ainda assim. Sophie se virou e então prendeu a respiração ao perceber que Benedict estava a poucos centímetros de distância. Ouviu ir atrás dela, mas não imaginou que ele se encontrasse tão perto. Abriu os lábios para falar. Mas, para sua enorme surpresa, não tinha nada a dizer. Tudo o que parecia conseguir fazer era fitar aqueles olhos escuros que observava por detrás da máscara. Falar era impossível. Até mesmo respirar era difícil. Você ainda não dançou comigo? Comentou ele. Ela não se mexeu. Apenas ficou parada enquanto ele pousava a mão em sua cintura. Sentiu a pele se arrepiar quando Benedict a tocou. E a atmosfera ao redor deles ficou pesada e quente. Sophie se deu conta de que aquilo era desejo. Era sobre isso que ouvir as criadas sussurrarem. Era algo que damas bem criadas nem sequer deveriam saber. Mas ela não era uma dama bem criada. Pensou desafiadoramente. Era uma bastarda. A filha legítima de um nobre. Não era membro da sociedade e jamais seria. Será que precisava mesmo obedecer as suas regras? Sempre jurara que jamais se tornaria amante de um homem. Que nunca traria ao mundo uma criança para sofrer o mesmo destino que ela. Mas não estava planejando nada tão atrevido. Apenas uma dança. Uma noite. Talvez um beijo. Sim, seria o bastante para acabar com a reputação de uma moça. Mas de que tipo de reputação ela gozava? Para começo de conversa. Não pertencia à sociedade. Logo não devia nenhum respeito às suas normas de moral. E queria uma noite de fantasia. Ergueu o olhar. Então você não vai fugir. Murmurou ele. Com os olhos escuros brilhando de calor e excitação. Ela balançou a cabeça. Percebendo que, mais uma vez, ele adivinhara seus pensamentos. O fato de lhe saber o que se passava em sua cabeça com tanta facilidade deveria assustá-la. Mas ali, na sedutora escuridão da noite. Com o vento batendo nas mechas soltas de seus cabelos e a música chegando a eles vindo do salão de baile abaixo. Aquilo era emocionante. Onde devo colocar a mão? Perguntou ela. Quero dançar. Bem aqui no meu ombro instruiu o Benedict. Não. Um pouquinho mais para baixo. Pronto. O senhor deve me achar uma tola completa. Comentou ela. Por não saber dançar. Na verdade, eu a acho muito corajosa por admitir isso. Com a mão livre, ele segurou a dela e ergueu devagar. A maioria das mulheres que conheço teria fingido estar machucada ou desinteressada. Ela fitou-o nos olhos. Mesmo sabendo que isso a deixaria sem fôlego. Eu não tenho o talento necessário para fingir desinteresse. Admitiu. Benedict apertou um pouco mais a cintura dela. Ouça a música e ensinou. Com a voz curiosamente rouca. Pode sentir o ritmo. Ela balançou a cabeça. Ouça com mais atenção sussurrou ele. Aproximando os lábios do ouvido dela. Um, dois, três. Um, dois, três. Sopie fechou os olhos e de alguma forma conseguiu isolar o interminável murmúrio dos convidados no salão. Até que tudo o que ouvia era o ritmo suave da música. Sua respiração ficou mais lenta. E ela se deslocou seguindo o andamento da orquestra. movendo a cabeça para frente e para trás com as instruções numéricas pronunciadas baixinho por Benedict. Um, dois, três. Um, dois, três. Estou sentindo murmurou ela. Ele sorriu. Sopie não entendeu ao certo como soube disso. Pois ainda tinha os olhos fechados. Mas ela sentiu o sorriso. Escutou-o no ruído da respiração dele. Que bom falou Benedict. Agora observe meus pés e me deixe conduzi-la. Ela abriu os olhos e olhou para baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Disse ele. De maneira hesitante. Ela seguiu os passos de seu par e pisou bem em cima do pé dele. Ah, sinto muito. Disparou. Minhas irmãs já fizeram muito pior. Garantiu ele. Não desista. Ela tentou mais uma vez. E, de repente, seus pés sabiam o que fazer. Ah, suspirou ela. Surpresa. Isso é maravilhoso. Olhe para cima. Ordenou ele. Com delicadeza. Mas eu vou tropeçar. Não. Não vai prometer o Benedict. Não a deixarei tropeçar. Olhe nos meus olhos. Sophia obedeceu e, no instante em que seus olhos cruzaram com os dele, algo dentro dela pareceu se encaixar e ela não conseguiu desviar. Ele a girou em círculos espirais pelo terraço. Primeiro devagar. Depois mais rápido. Até que ela ficou zonza e sem fôlego. E, o tempo todo, seus olhos permaneceram presos aos dele. O que está sentindo? Quis saber Benedict. Tudo. Retrucou ela. Com uma risada. E o que está ouvindo? A música. Sophia regalou os olhos de empolgação. Estou escutando a música de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Ele puxou a mais um pouco e o espaço entre os dois diminuiu vários centímetros. O que está vendo? Indagou. Sophia tropeçou. Mas não tirou os olhos dos dele em nenhum momento. Minha alma sussurrou. Estou vendo minha alma. Ele parou. O que disse? Sussurrou. Ela ficou em silêncio. O momento pareceu muito carregado. Muito significativo. E ela teve medo de estragá-lo. Não. Não era isso. Sophia temeu transformá-lo em algo ainda melhor. O que tornaria mais sofrido ter que retornar à realidade à meia-noite. Como poderia voltar a limpar os sapatos de Araminta depois daquilo? Eu sei o que você disse. Afirmou Benedict com a voz rouca. Eu a ouvi. É. Não diga nada. Pediu Sophia. Ela não queria que ele falasse que se sentia da mesma forma. Não queria ouvir nada que a fizesse desejar aquele momento para sempre. Mas achava que podia ser tarde demais para isso. Benedict a encarou por um instante agonizantemente longo e então murmurou. Tudo bem. Não direi uma palavra. Então, antes que ela tivesse um segundo para respirar, os lábios dele estavam colados aos dela, gentis e suaves. Com uma lentidão deliberada, Benedict passou os lábios sobre os dela de um lado ao outro. Com a mais suave fricção fazendo o corpo dela se arrepiar inteiro. Ele encostava em seus lábios e ela sentia o toque até nos dedos dos pés. Era uma sensação completamente nova e maravilhosa também. Então, com a mão que estava na cintura dela e cagueara com tanta tranquilidade durante a valsa, ele começou a puxá-la em sua direção. A pressão era lenta, mas inflexível. E Sophia experimentou um calor ainda maior conforme os corpos dos dois se aproximavam. Chegando ao ponto de sentir a pele queimar quando enfim o corpo todo dele estava encostado ao seu. Ele parecia muito grande, muito poderoso. E em seus braços ela se sentia a mulher mais linda do mundo. De repente, tudo parecia possível. Talvez até uma vida livre de servidão e estigma. O beijo ficou mais exigente. E Benedict tocou o canto da boca de Sophia com a língua. A mão dele, que ainda segurava na pose da valsa, deslizou pelo braço dela até as costas e foi parar em sua nuca. E depois soltou os cabelos do penteado. Seu cabelo parece seda, sussurrou ele. E Sophia riu. Porque ele usava luvas. Benedict se afastou. Do que você está rindo? Perguntou. Com uma expressão divertida. Como pode saber disso? Você está com as mãos cobertas. Ele deu um sorriso torto e travesso que fez o estômago de Sophia se revirar e seu coração derreter. Não sei como se retrucou ele. Mas sei. O sorriso ficou ainda mais torto e então Benedict acrescentou. Mas, só para ter certeza, talvez seja melhor testar com as mãos livres. Ele levantou a mão à frente do rosto dela. Você faria gentileza. Sophia olhou fixamente para a mão dele por alguns segundos. Antes de se dar conta do que Benedict queria. Com a respiração trêmula e nervosa. Deu um passo para trás e pegou a mão dele com as suas. Devagar. Puxou a ponta de cada dedo da luva. Até tirá-la por completo. Ainda segurando a luva. Ela olhou para cima. Ele estava com uma expressão muito estranha. Era desejo. E algo mais. Alguma coisa quase espiritual. Eu quero tocar em você. Sussurrou ele. E então segurou o rosto dela com a mão nua. Acariciando a pele e com as pontas dos dedos. Subindo com delicadeza até tocar os cabelos perto da orelha. Puxou uma mecha com gentileza até soltá-la do penteado. E Sophia não conseguiu tirar os olhos do cacho enrolado no indicador dele. Eu estava errado. Murmurou Benedict. É mais mácio que seda. De repente. Sophia foi tomada por uma vontade incontrolável de tocá-lo da mesma forma e estendeu a mão. É minha vez. Falou baixinho. Os olhos dele brilharam. E ele começou a tirar a luva dela. Soltando cada um dos dedos da mesma forma como ela havia feito com os seus. Mas então, em vez de puxá-la por completo, levou os lábios até a barra. Que ficava na altura do cotovelo dela. E beijou a pele sensível da parte interna do braço. Também é mais macia que seda. Murmurou. Sophia usou a mão livre para agarrar o ombro dele. Não confiando mais em sua capacidade de se manter de pé. Benedict enfim puxou a luva. Libertando o braço dela com uma lentidão agonizante. Sem tirar os lábios de seu cotovelo. Depois, olhou para cima e disse, espero que não se importe que eu fique por aqui um pouco. Sem conseguir resistir, Sophia balançou a cabeça. Benedict percorreu a dobra de seu braço com a língua. Ah, Deus gemeu ela. Achei que você poderia gostar disso e comentou ele, com as palavras queimando a pele dela. Sophia sentiu. Ou melhor, quis a sentir. Não soube ao certo se conseguiu. Benedict fez os lábios prosseguirem. Deslizando com sensualidade pelo antebraço dela até chegarem à parte interna do pulso. Demoraram-se ali por um instante até enfim repousarem bem na palma de sua mão. Quem é você? Perguntou ele. Levantando os olhos sem soltar a mão dela. Sophia balançou a cabeça. Eu preciso saber, insistiu ele. Não posso dizer. E então, quando viu que ele não aceitaria um não como resposta. Ela mentiu e acrescentou. Ainda. Benedict pegou um dos dedos dela e o passou com delicadeza nos próprios lábios. Quero vê-la amanhã, falou baixinho. Quero visitá-la e ver onde mora. Sophia ficou em silêncio, tentando não chorar. Quero conhecer seus pais e brincar com seu maldito cachorrinho, continuou ele. Meio inseguro. Você está entendendo o que quero dizer? A música e o ruído das conversas ainda vinham do salão de baile. Mas o único som no terraço era o ritmo ofegante da respiração dos dois. Eu quero. A voz dele virou um sussurro. E seus olhos pareceram vagamente surpresos. Como se ele não conseguisse acreditar nas próprias palavras. Eu quero o seu futuro. Cada pedacinho seu. Não diga mais nada, implorou Sophie. Por favor. Nem mais uma palavra. Então me diga seu nome. Diga onde encontrá-la amanhã. Eu. Nesse momento ela escutou um som estranho. Exótico e retumbante. O que foi isso? Um gongo respondeu ele. Para anunciar que é hora de todos tirarem as máscaras. Sophie sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. O que? Deve ser meia noite. Meia noite. Arfou ela. Benedict assentiu. Hora de tirar sua máscara. Sophie elevou uma das mãos até a têmpora e apertou a máscara com força contra a pele. Como se de alguma forma ela pudesse colá-la ao seu rosto apenas com a força de vontade. Você está bem? Indagou Benedict. Preciso ir. Retrucou ela. E então. Sem dizer mais nada. Levantou as saias do vestido e saiu correndo do terraço. Espere. Ouviu o chamar. E sentiu no ar o movimento dos braços dele tentando agarrar seu vestido. Porém Sophie era rápida e, talvez mais importante, encontrava-se em absoluto estado de pânico. Desceu a escada em uma velocidade tal que pareceu que seus pés estavam em chamas. Enfiou-se por entre os convidados no salão de baile. Sabendo que Benedict seria um perseguidor determinado e ela teria mais chances de despistá-lo em meio à multidão. Tudo o que precisava fazer era atravessar o salão, sair pela porta lateral e dar a volta na casa até a carruagem que a esperava. Os convívios ainda estavam tirando as máscaras e a festa continuava animada, com muitas risadas pelo salão. Sophie abria caminho empurrando as pessoas, fazendo de tudo para conseguir chegar ao outro lado. Olhou em desespero por cima do ombro. Benedict havia entrado no salão de baile e observava a multidão com urgência. Ainda não parecia tê-la visto, mas ela sabia que isso aconteceria. Seu vestido prateado a tornava um alvo fácil de ser localizado. Sophie continuou afastando as pessoas de sua frente. Pelo menos metade não pareceu notar, talvez pelo efeito do álcool. Com licença murmurou ela, dando uma cotovelada nas costelas de Júlio César. Perdão disse mais como um resmungo quando Cleópatra pisou em seu pé. Com licença, eu. E então Sophie sentiu o ar literalmente ser sugado para fora de seu corpo. Porque se viu face a face com Araminta. Ou melhor, face a máscara. Sophie ainda estava disfarçada. Mas se havia alguém capaz de reconhecê-la, seria a madrasta. É, olhe por onde anda, falou a mulher mais velha com arrogância. Então, deixando Sophie parada a boca aberta, ela deu uma rabanada com a saia de seu vestido de rainha Elizabeth e se afastou. Araminta não a reconhecera. Se Sophie não estivesse tão aflita para deixar a casa abrir de Gerton antes que Benedict a alcançasse, teria começado a rir. Ela deu outra olhada desesperada para trás. Benedict a havia localizado e estava atravessando a multidão com muito mais eficiência do que ela. Engolindo em seco, com as energias renovadas, Sophie seguiu em frente, quase derrubando duas deusas gregas no chão antes de enfim chegar à porta de saída. Olhou para trás uma última vez apenas por tempo suficiente para ver que Benedict havia sido encurralado por uma senhora idosa de bengala. Saiu correndo do prédio e deu a volta até a frente, onde a carruagem penhouro esperava. Exatamente como a senhora, Gibbons dissera. Vá, vá, vá. Gritou Sophie de forma frenética para o cocheiro. Então partiu. Capítulo 4 Mais de um convidado do baile de máscaras relatou a esta autora que Benedict Bredgerton foi visto na companhia de uma dama desconhecida usando um vestido prateado. Por mais que tenha tentado, esta autora foi incapaz de descobrir quem era a jovem misteriosa. E, se esta autora não foi capaz de saber a verdade, o leitor pode ter certeza de que sua identidade é, de fato, um segredo muito bem guardado. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon 7 de junho de 1815 Ela havia ido embora. Benedict ficou parada na calçada na frente da casa Bredgerton, examinando a rua. Toda a Grosvenor Square estava repleta de carruagens. Ela poderia estar em qualquer uma delas, simplesmente parada no meio do caminho. Tentando fugir do trânsito. Ou poderia estar em uma das três carruagens que haviam acabado de fugir da confusão e virado a esquina. De qualquer forma, ela se fora. Sentia-se tentado a estrangular-la de Damburi, que pressionara a bengala em seu pé e insistira que ele lhe desse sua opinião sobre as fantasias da maioria dos convidados. Quando conseguiu se livrar daquela senhora, sua dama misteriosa havia desaparecido pela porta lateral do salão de baile. E ele sabia que ela não tinha a intenção de deixá-lo vê-la mais uma vez. Soltou um xingamento baixo e bastante furioso. Com nenhuma das damas que a mãe lhe apresentara e foram muitas Benedict sentir aquela conexão intensa de almas que ardera entre lhe e a dama de prateado. Desde o instante em que a vira não. Desde antes de avistá-la. Quando apenas sentir a sua presença. O ar parecia estar mais vivo. Crepitando de tensão e entusiasmo. E ele se sentiu vivo também. De uma forma que não experimentava havia anos. Como se tudo de repente fosse novo e animado. Cheio de paixão e sonhos. E, no entanto, praguejou de novo. Desta vez com um toque de arrependimento. Não sabia se que era a cor dos olhos dela. Com certeza, não eram castanhos. Mas, a fraca luz das velas. Não conseguira discernir se eram azuis ou verdes. Acinzentados ou cor de mel. Por algum motivo, achava isso muito perturbador. Era algo que o devorava por dentro. Causando-lhe uma sensação ardente e faminta na boca do estômago. Dizem que os olhos são a janela da alma. Se ele de fato havia encontrado a mulher de seus sonhos. Aquela com quem poderia enfim se imaginar tendo uma família e um futuro. Então, por Deus, precisava saber a cor de seus olhos. Não seria fácil encontrá-la. Nunca era fácil achar alguém que não queria ser encontrado. E ela deixara mais do que claro que queria manter a identidade em segredo. As pistas que Benedict tinha eram, na melhor das hipóteses, insignificantes. Alguns comentários aleatórios sobre a coluna de Ladil Estredoné. Ele olhou para a luva que ainda segurava na mão direita. Esquecera-se por completo de que estava com ela enquanto atravessava correndo o salão de baile. Levou o acessório ao rosto e aspirou o perfume. Mas, para sua surpresa, não cheirava a água de rosas e sabão, como sua dama misteriosa. Em vez disso, recendia um pouco a mofo. Como se tivesse ficado guardada dentro de um baú num sótão por muitos anos. Estranho. Porque ela estaria usando uma luva antiga. Ele a virou na mão. Como se o movimento de alguma forma pudesse trazê-la de volta. E neste momento percebeu um bordado minúsculo na bainha. SLG, as iniciais de alguém, seriam as dela. Havia também um brasão de família, que ele não reconhecia. Mas a mãe dele saberia a quem pertencia. Ela sempre tinha esse tipo de informação. E eram grandes as chances de que, conhecendo o brasão, também soubesse de quem eram as iniciais SLG. Benedict sentiu seu primeiro vislumbre de esperança. Ele iria encontrá-la. Iria encontrá-la e ela seria dele. Simples assim. Foi preciso apenas meia hora para que Sopi retornasse a seu estado normal e sem graça. Sem o vestido, os brincos brilhantes e o penteado sofisticado. Os sapatos cravejados de pedras foram recolocados no armário de araminta. E o ruge que a criada usara em seus lábios tinha voltado para a penteadeira de Rosamundi. Ela havia inclusive tirado 5 minutos para massagear a pele do rosto a fim de tirar as marcas deixadas pela máscara. Antes de ir para a cama, Sopi tinha a mesma aparência de sempre simples. Sem graça e despretensiosa. Com os cabelos presos numa trança frouxa e os pés enfiados em meias quentes para afastar o ar frio da noite. Parecia-se mais uma vez com o que era de verdade nada além de uma arrumadeira. Não havia mais traço algum da princesa de conto de fadas que tinha sido por uma breve noite. E o mais triste de tudo, não havia mais príncipe encantado. Benedict Bridgerton era tudo o que ela lera no Estredon. Bonito, forte, educado. Era o sonho de qualquer jovem, mas não o seu. Ela pensou com tristeza. Um homem daqueles não se casaria com a filha ilegítima de um conde. E com certeza não se casaria com uma arrumadeira. Mas, por uma noite, Benedict fora dela. E Sopi pensou que isso teria que ser o suficiente. Pegou um cachorrinho de pelúcia que tinha desde pequena. Guardaram-o durante todos aqueles anos como uma lembrança de tempos mais felizes. O bichinho costumava ficar sobre sua cômoda. Mas, por algum motivo, ela o queria mais perto agora. Deitou-se na cama, com ele preso entre os braços. E se enroscou embaixo das cobertas. Então fechou os olhos bem apertado e mordeu o lábio inferior enquanto lágrimas silenciosas escorriam para o travesseiro. Foi uma noite muito, muito longa. A senhora reconhece isto. Benedict Bridgerton estava sentado ao lado da mãe em sua feminina sala de estar. Decorada em tons de rosa e creme. Segurando a única coisa que o ligava à mulher de prateado. Violete pegou a luva e examinou o brasão. Em uma fração de segundo. Anunciou. Peor de Conde de Peor. Violete assentiu. E o G é de Gunningworth. Se não me falha a memória. O título saiu da família há pouco tempo. O Conde morreu sem deixar. Ah! Deve ter sido há uns 6 ou 7 anos. O título ficou com um primo distante. E acrescentou ela com um aceno desaprovador de cabeça. Você se esqueceu de dançar com Penelope Fetterington ontem à noite. Ainda bem que seu irmão estava lá para assumir seu lugar. Benedict se esforçou para não resmungar e tentou ignorar a bronca. Quem é? Então? S.L.G. Violete estreitou os olhos azuis. Por que você está interessado? Pelo jeito retrucou ele com um suspiro que a senhora não irá simplesmente responder a minha pergunta sem fazer outra. Ela deu uma risadinha elegante. Você me conhece muito bem. Benedict fez um esforço para não revirar os olhos. De quem é a luva? Benedict. Indagou o Violete. Como ele não respondeu rápido o bastante para seu gosto. Ela acrescentou. É melhor me dizer tudo. Você sabe que vou descobrir a história toda por conta própria. Mais dia. Menos dia. E será muito menos constrangedor se eu não precisar fazer perguntas. Benedict suspirou. Ele teria que contar tudo a mãe. Ou, pelo menos, quase tudo. Uma das coisas de que menos gostava era dividir aquele tipo de detalhe com sua progenitora. Ela tendia a se agarrar com a tenacidade de um carrapato a qualquer esperança de que o filho pudesse de fato se casar. Mas ele não tinha muita escolha. Não se quisesse encontrar a dama misteriosa. Conheci uma pessoa ontem no baile de máscaras. Começou ele afinal. Violete untou as mãos. Deliciada. E mesmo, foi por causa dela que me esqueci de dançar com Penelope. Violete parecia prestes a morrer de entusiasmo. Quem? Uma das filhas de Peiode. Ela enrugou a testa. Não. Isso é impossível. Ele não teve filhos. Mas tinha duas enteadas. Franziu a testa de novo. Embora eu deva dizer. Depois de conhecer aquelas duas meninas. Bem. Bem. O que? Violete tentou pensar em um modo educado de se expressar. Bem. Eu simplesmente não consigo imaginar que você se interessaria por qualquer uma delas. Só isso. Mas. Se quiser acrescentou ela. Com expressão se iluminando. Convidarei a condessa viúva para um chá. É o mínimo que posso fazer. Benedict começou a dizer algo. Mas parou quando viu que a mãe franzia a testa mais uma vez. O que foi agora? Perguntou ele. Ah. Nada retrucou Violete. É só que. Bem. Desembuche. Mamãe. Ela deu um sorriso fraco. É só que eu não gosto muito da condessa viúva. Sempre achei muito fria e ambiciosa. Algumas pessoas poderiam dizer isso da senhora também. Mamãe observou Benedict. Violete fez uma careta. É claro que quero que meus filhos tenham casamentos bons e felizes. Mas não sou do tipo que faria a filha se unir a um homem da 70 anos apenas por ele ser um duque. A condessa fez isso? Benedict não se lembrava de nenhum duque de 70 anos subindo ao altar nos últimos tempos. Não admitiu Violete, mas seria capaz. Enquanto eu, Benedict segurou um sorriso quando a mãe apontou para si mesma fazendo um floreio. Eu permitiria que meus filhos se casassem com pessoas pobres. Se isso os fizesse felizes. Benedict ergueu uma sobrancelha. Pobres com princípios e trabalhadores. É claro. Explicou Violete. Não falo de aventureiros. Como não queria rir da mãe. Benedict deu uma torcidinha discreta em seu lenço de mão. Mas você não deveria se preocupar comigo disse Violete. Olhando para o filho de lado antes de lhe dar um tapinha no braço. É claro que deveria. Retrucou ele com rapidez. Violete sorriu com serenidade. Posso deixar de lado minha antipatia pela condessa se você estiver gostando de uma das filhas dela. Ela ergueu o olhar com ar esperançoso. É esse o caso? Não faço ideia confessou Benedict. Não sei o nome dela. Só fiquei com sua luva. Violete fitou com uma expressão severa. Não vou nem perguntar como você ficou com a luva dela. Garanto que foi tudo muito inocente. Ela o encarou como se duvidasse do que ele tinha acabado de dizer. Tenho filhos homens o suficiente para acreditar nisso. Murmurou. E as iniciais? Lembrou Benedict. Violete examinou a luva mais uma vez. É bem antiga comentou. Benedict a sentiu. Pensei o mesmo. E estava com um pouco de cheiro de mofo. Como se tivesse ficado guardada por muito tempo. E os pontos demonstram que foi bastante usada. Sugeriu Violete. Não sei o que significou ele. Mas o S poderia ser de Sará. Amando o finado conde. Que também já é falecida. O que faria sentido? Levando em consideração a idade da luva. Benedict olhou para o objeto na mão da mãe por um instante antes de dizer. Imagino que não tenha conversado com um fantasma ontem à noite. Então. A quem a senhora acha que a luva pode pertencer? Não faço ideia. Pelo jeito. Alguém da família Gunningort sabe onde eles moram. Na casa Penwood retrucou Violete. O novo conde ainda não as despejou. Não sei porquê. Talvez tema que elas queiram morar com ele depois de sua mudança. Acho que ele nem se encontra na cidade para a temporada. Jamais o conheci. Por acaso sabe. Onde fica a casa Penwood? Interrompeu Violete. É claro que sei. Não é longe daqui. Fica apenas alguns quarteirões. Ela lhe deu as orientações e... Apressado. Benedict se levantou e se colocou ao caminho da porta antes mesmo de a mãe terminar. Ah, Benedict chamou Violete sorrindo com entusiasmo. Ele se virou. Sim. As filhas da condessa se chamam Rosamundipusi. Caso esteja interessado. Rosamundipusi. Nenhum dos nomes parecia combinar com a dama misteriosa. Mas como ele poderia saber? Talvez também não parecesse um Benedict adequado ao olhar das pessoas que o conheciam. Deu meia volta e tentou sair mais uma vez. Mas a mãe o interrompeu mais uma vez. Ah, Benedict. Ele se virou. Sim, mamãe, perguntou, parecendo contrariado. Você vai me deixar a par dos acontecimentos? Não vai? É claro, mamãe. Você está mentindo para mim, disse ela. Sorrindo. Mas eu o perdoo. É muito bom vê-lo apaixonado. Eu não estou. Está bem. Está bem. Querido, retrucou ela. Com um aceno de mão, Benedict decidiu que não fazia sentido responder. Então, revirando os olhos, ele continuou o caminho da porta e saiu de casa com pressa. Soprei. Ela levantou o queixo. Araminta parecia ainda mais furiosa do que o normal. Como se isso fosse possível. A madrasta estava sempre irritada com ela. Sopi. Que droga. Onde está aquela garota irritante? A garota irritante está bem aqui, murmurou Sopi. Largando a colher de prata que polia. Como camareira de Araminta. Rosamundi Posi. Ela não deveria ter que polir a prataria também. Mas Araminta adorava fazê-la trabalhar até o limite. Estou aqui. Gritou Sopi. Levantando-se e indo até o saguão. Só Deus sabia o que estava irritando Araminta desta vez. Ela olhou para um lado e outro. Milady. Araminta apareceu furiosa diante dela. O que significa isto? Berrou a mulher. Segurando alguma coisa na mão direita. Quando viu o que era, Sopi mal conseguiu disfarçar uma arfada. Araminta estava segurando os sapatos que ela pegara emprestados na noite anterior. Eu. Eu não sei do que está falando o gaguejou. Estes sapatos são novos. Novos. Sopi ficou parada em silêncio até perceber que Araminta esperava uma resposta. Um. E qual é o problema? Olhe para isto. Ganiu Araminta. Apontando para um dos saltos. Está arranhado. Arranhado. Como uma coisa dessas pode ter acontecido? Não faço a menor ideia. Milady disse Sopi. Talvez. Talvez nada bufou Araminta. Alguém andou usando meus sapatos. Posso garantir que ninguém fez isso. Retrucou Sopi. Espantada de estar conseguindo manter a voz calma. Todos sabemos como se preocupa com seus calçados. Araminta estreitou os olhos com desconfiança. Você está sendo sarcástica. Sopi pensou que se a madrasta havia precisado perguntar. Então ela estava sendo muito eficiente em sua ironia. Mas mentiu. Não. É claro que não. Eu só quis dizer que a senhora cuida muito bem dos seus sapatos. E eles duram mais tempo dessa forma. Como Araminta não disse nada. Sopi acrescentou. O que significa que não precisa comprar muitos pares. O que era. Claro. Absolutamente ridículo. Uma vez que Araminta já possuía mais pares de sapatos do que seria capaz de usar na vida. A culpa sua rosnou ela. Para Araminta. Tudo era sempre culpa de Sopi. Mas como? Desta vez. Ela na verdade tinha razão. A jovem apenas engoliu em seco e falou. O que posso fazer a respeito? Milady. Quero que descubra quem usou meus sapatos. Talvez eles tenham sido arranhados no armário. Sugeriu Sopi. Talvez os tenha chutado sem querer na última vez em que passou por eles. Eu nunca faço nada sem querer reagir ao Araminta. Sopi concordou em silêncio. Araminta sempre fazia tudo de propósito. Posso perguntar as arrumadeiras? Disse Sopi. Talvez alguma delas saiba de algo. As arrumadeiras não passam de um bando de idiotas. Retrucou Araminta. Tudo o que elas sabem caberia na minha unha do dedo mindinho. Sopi esperou que a madrasta completasse com excetuando-se a dama presente. Mas é claro que ela não fez isso. Por fim. Sopi propôs. Posso tentar limpá-los. Tenho certeza de que é possível fazer algo a respeito. Os saltos são cobertos de cetim. Falou Araminta. Se descobrir uma forma de limpar isso. Você terá que ser matriculada na faculdade real de cientistas de tecidos. Sopi queria muito perguntar se existia mesmo uma faculdade real de cientistas de tecidos. Mas Araminta não era bem humorada nem quando não estava furiosa. Fazer uma provocação naquele momento seria um claro convite ao desastre. Posso tentar limpar esfregando sugeriu. Ou escovando. Faça isso ordenou Araminta. Na verdade. Já que vai fazer isso. Ah. Droga. Todas as coisas ruins começavam com Araminta dizendo já que vai fazer isso. Ponto. Pode aproveitar para limpar todos os pares. Todos. Sopi engoliu em seco. A coleção dela devia ter pelo menos 80 modelos. Isso mesmo. E. Já que vai fazer isso. De novo. Não. Ladipa hoje. Felizmente. Araminta parou no meio da ordem para se virar e ver o que Mordomo queria. Há um cavaleiro aqui para vê-la. Milady informou ele. Entregando-lhe um cartão branco imaculado. Araminta pegou o pedaço de papel da mão do Mordomo e leu o nome impresso. Arregalou os olhos e soltou um pequeno ar. Antes de esbravejar. Chá. E biscoitos. A melhor prataria. Agora. O Mordomo saiu com pressa. Deixando Sopi encarando a madrasta com curiosidade. Posso ajudar em algo? Perguntou ela. Araminta piscou duas vezes. Encarando a enteada como se tivesse se esquecido de sua presença. Não te esparou. Estou ocupada demais para me preocupar com você. Vai lá para cima agora mesmo. Fez uma pausa. Então acrescentou. Aliás. O que você está fazendo aqui embaixo? Sopi apontou para a sala de jantar de onde acabara de sair. Você tinha me pedido para polir. Pedi que fosse cuidar dos meus sapatos. Atalhou Araminta. Quase gritando. Está. Está bem. Retrucou Sopi devagar. A madrasta estava agindo de maneira muito estranha. Até mesmo para ela. Vou só aguardar. Agora. Sopi saiu correndo na direção da escada. Espere. A jovem se virou. Sim. Perguntou com hesitação. Araminta apertou os lábios. Fazendo uma careta. Vai arrumar os cabelos de Rosamundi Puzi. Pois não. Depois. Peça a Rosamundi que tranque você em meu closet. Sopi a encarou. Ela queria mesmo que Sopi desse a ordem para ser trancada no closet. Você me entendeu? Insistiu Araminta. Sopi não conseguiu nem a sentir. Algumas coisas eram degradantes demais. A madrasta se aproximou dela até seus rostos estarem quase colados. Você não me respondeu Sibelou. Você me entendeu? Sopi a sentiu muito de leve. Cada dia parecia ter mais provas do ódio profundo que Araminta nutria por ela. Por que você me mantém aqui? Sussurrou ela antes que pudesse pensar duas vezes. Porque a Ashut retrucou Araminta em voz baixa. Sopi assistiu enquanto a madrasta saía da sala e correu escada acima. Como os cabelos de Rosamundi Puzi estavam bastante aceitáveis. Ela suspirou. Virou-se para mais nove e disse. Tranquime no closet. Por favor. Puzi piscou. Surpresa. Como? Fui instruída ao pedir que Rosamundi fizesse isso. Mas não consigo. Puzi espiou dentro do closet com grande interesse. Posso perguntar por quê? Eu preciso limpar os sapatos da sua mãe. Puzi engoliu em seco. Com desconforto. Sinto muito. Eu também disse Sopi com um suspiro. Eu também. Capítulo 5 ainda sobre o baile de máscaras. A fantasia de sereia da senhorita. Puzi Relling foi bastante infeliz. Mas não. Na opinião desta autora. Tão pavorosa quanto a da senhora. Fé a Terenton e as de suas duas filhas mais velhas. Que apareceram vestidas de frutas pilipa de laranja. Prudence de maçã e a mãe como cacho de uvas. Infelizmente. Nenhuma das três estava nem um pouco apetitosa. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 7 de junho de 1815. Benedict imaginou no que havia se transformado sua vida. Para ele estar obcecado por uma luva. Conferir o bolso do casaco um monte de vezes. Desde que se sentara na sala de estar de Ladil Peor. Asegurando-se de que ela ainda se encontrava lá. Estranhamente ansioso. Ele não estava certo do que planejara dizer a condessa quando ela aparecesse. Mas em geral era bastante articulado. Com certeza pensaria em algo quando chegasse o momento. Sem parar de bater o pé no chão. Olhou para o relógio em cima da lareira. Der o cartão a mordomo cerca de 15 minutos antes. O que significava que Ladipen ou deveria de ser logo. Parecia haver uma regra tácita. Segundo a qual todas as damas da sociedade precisavam manter as visitas. Desesperando durante pelo menos 15 minutos. Ou 20. Se estivessem particularmente irritadiças. Era um costume bastante idiota. Benedict pensou com irritação. Jamais compreenderia porque o resto do mundo não valorizava a pontualidade como ele. Mas. Senhor. Bridgerton. Ele olhou para cima. Uma loura bastante atraente e muito elegante de 40 e poucos anos entrou na sala. Ela lhe pareceu familiar. Mas isso era de se esperar. Eles de certo haviam comparecido a muitos dos mesmos eventos da sociedade. Ainda que não tivessem sido apresentados. A senhora deve ser Ladipen ou murmurou ele. Levantando-se fazendo uma mesura educada. Isso mesmo disse ela inclinando a cabeça com graça. Estou encantada que tenha decidido nos homenagear com uma visita. Já informei minhas filhas sobre sua presença. Logo elas descerão. Benedict sorriu. Era exatamente o que esperava que Ladipen ou fizesse. Teria ficado chocado se ela se comportasse de outro modo. Nenhuma mãe de moças em idade de se casar era capaz de ignorar um Bridgerton. Eu gostaria muito de conhecê-las falou ele. Araminta franziu um pouco a testa. Então vocês ainda não se conhecem. Diabos. Agora ela devia estar se perguntando por que ele fora até ali. Houve muitas coisas encantadoras a respeito das duas. Improvisou Benedict. Tentando não gaguejar. Se ela deu Estledon e Cassio sabendo daquele projeto ela ficava sabendo de tudo. Logo toda a cidade estaria comentando que ele queria encontrar uma esposa. e que tinha demonstrado interesse em uma das filhas da condessa. Porque outro motivo ele visitaria duas mulheres a quem jamais havia sido apresentado. Ladipen ou ficou radiante. Rosamundi é considerada uma das moças mais esplêndidas da temporada. E Pose? Perguntou Benedict. Com certa perversidade. A condessa contraiu os cantos da boca. Pose é. Ah. Encantadora. Benedict sorriu educadamente. Mal posso esperar para conhecer Pose. Ladipen ou piscou. Então escondeu a surpresa com um sorriso meio forçado. Estou certa de que será um prazer para ela conhecê-lo. Uma criada entrou na sala com um serviço de chá de prato ornamentado. Que pousou sobre uma mesa depois de um aceno de cabeça de Ladipen ou Poude. Antes que a serviçal se retirasse. No entanto. A condessa disse. De modo um pouco rude. Na opinião de Benedict. Onde estão as colheres? Poude. A empregada fez uma reverência bastante assustada e explicou. Sophia estava polindo a prataria na sala de jantar. Milady. Mas precisou subir quando a senhora. Silêncio. Interrompeu Ladipen ou Poude. Embora a pergunta sobre as colheres tivesse partido dela. Estou certa de que o senhor Bridgerton não faz questão de colheres com monogramas para o chá. É claro que não murmurou Benedict. Pensando que a própria Ladipen ou devia ser do tipo que considera esse tipo de coisa imprescindível. Já que trouxeram o assunto à tona. Vá. Vá. Ordenou a condessa criada. Acenando com a mão. Desapareça. A mulher se retirou com pressa e a dona da casa se virou para ele. Nossa melhor prataria é entalhada com o brasão de Poude. Explicou. Benedict inclinou-se para a frente. E mesmo. Perguntou. Com interesse evidente. Seria uma excelente maneira de verificar se o brasão na luva pertencia mesmo à família Poude. Não temos nada parecido na casa. Bridgerton comentou. Esperando não estar mentindo. Na realidade. Ele nunca sequer notar o padrão da prataria. Adoraria ver uma peça. Verdade. Retrucou Ladipen ou de. Com os olhos brilhando. Eu sabia que era um homem de gosto refinado. Benedict sorriu. Tentando não soltar o gemido. Mandarei alguém buscar uma peça na sala de jantar. Supondo. É claro. Que aquela garota irritante tenha conseguido fazer o trabalho. Ela curvou os lábios para baixo de uma forma nada atraente. E Benedict percebeu que as rugas em sua testa eram bastante profundas. Algum problema? Indagou Benedict com polidez. Ela balançou a cabeça e acenou com a mão em negativa. Só que é muito difícil encontrar bons criados. Tenho certeza que a sua mãe diz a mesma coisa o tempo todo. Violet jamais dissera nada parecido. Mas talvez fosse porque todos os criados dos Bridgertons eram tratados muito bem e, como resultado, eram absolutamente dedicados à família. Mas Benedict a sentiu mesmo assim. Um dia desses, vou dispensar Sopi e continuou a condessa torcendo o nariz. Ela não sabe fazer nada direito. Benedict sentiu uma pontada de pena da pobre e invisível Sopi. Mas, como a última coisa que queria era entrar numa discussão sobre criados com Ladipe ou de, mudou de assunto ao fazer um gesto para o bully. Dizendo, imagino que já esteja no ponto. Claro, claro. Ladipe ou de ergueu o olhar e sorriu. Como toma o seu chá? Com leite. Sem açúcar. Enquanto ela lhe preparava uma xícara, Benedict ouviu o barulho de passos descendo a escada e seu coração começou a bater mais forte. A qualquer instante, as filhas da condessa entrariam pela porta. E com certeza uma delas seria a jovem que ele conhecera na noite anterior. Era verdade que vira muito pouco do rosto dela. Mas sabia mais ou menos sua altura e seu tamanho. E estava quase certo de que os cabelos eram longos e castanho claros. É claro que a reconheceria quando a visse. Como poderia não reconhecê-la? Mas, quando as jovens apareceram, ele soube de imediato que nenhuma das duas era a mulher que vinha assombrando seus pensamentos. Uma delas era loira demais e, além disso, tinha uma postura presunçosa e afetada. Não havia alegria em sua expressão, nem ironia em seu sorriso. A outra parecia bastante simpática, mas era gorducha demais e os cabelos eram muito escuros. Benedict fez o possível para não parecer decepcionado. Sorriu durante as apresentações e beijou a mão das duas, murmurando alguma bobagem sobre estar encantado por conhecê-las. Fez questão de ser simpático com a gordinha, ainda que apenas porque a preferência da mãe pela outra era muito óbvia. Ele pensou que mulheres assim não mereciam ser mães. A senhora tem mais filhos? Perguntou a Lady Pé-Word. Depois de encerradas as apresentações, ela lhe lançou um olhar estranho. Claro que não. Se não, eu os teria chamado para conhecê-lo. Pensei que talvez ainda tivesse filhos no meio das aulas com a tutora. Retrucou ele, da sua união com o conde. Talvez, ela balançou a cabeça. Lord Pé-Word e eu não fomos abençoados com filhos. Uma pena que o título tenha saído da família Gunningworth. Benedict não pôde deixar de notar que a condessa parecia mais irritada do que entristecida pela falta de descendentes Pé-Wordes do sexo masculino. O seu marido tinha irmãos ou irmãs? Indagou. Talvez sua dama misteriosa fosse uma prima da família. A condessa lhe lançou um olhar desconfiado. Bastante merecido ele foi obrigado a admitir. Considerando que suas perguntas não eram nem um pouco comuns em visitas vespertinas. É óbvio que meu falecido marido não tinha irmãos. Já que o título saiu da família retrucou ela. Benedict sabia que deveria ficar de boca fechada. Mas havia algo tão irritante naquela mulher que ele não conseguiu se conter. Ele poderia ter tido um irmão que morreu antes dele. Bem, mas não teve. Rosamund e Posi testemunhavam a conversa com muito interesse. Virando a cabeça para um lado e outro como se assistissem a uma partida de tênis. E irmãs? Quis saber Benedict. Só pergunto porque venho de uma família bem grande. Fez um gesto na direção de Rosamund e Posi. Não consigo imaginar ter apenas um irmão. Pensei que talvez as suas filhas pudessem ter primos que lhes fizessem companhia. Ele pensou que a explicação havia sido muito ruim. Mas teria que servir. Ele teve uma irmã contoa com dessa. Torcendo o nariz com desdém. Mas ela morreu solteira. Era uma mulher de muita fé. Que escolheu dedicar a vida a trabalhos de caridade. Era o fim daquela teoria. Gostei muito de seu baile de máscaras. Ontem à noite comentou Rosamund e de repente Benedict olhou para ela surpreso. As duas moças estavam tão silenciosas que ele se esquecera de que elas sabiam falar. Na verdade o baile era de minha mãe explicou ele. Não participei do planejamento. Mas transmitirei seus elogios. Por favor. Faça isso pediu Rosamund. Gostou do baile. Senhor Bridgerton. Benedict encarou por um instante antes de responder. Ela tinha um olhar rude. Como se estivesse em busca de alguma informação específica. Gostei bastante. Retrucou ele. Por fim. Percebi que passou um bom tempo com uma dama em especial. Insistiu Rosamund. Ladipen o ouvirou a cabeça rapidamente para ele. Mas nada falou. E mesmo. Murmurou Benedict. Ela estava usando um vestido prateado. Comentou Rosamund. Quem era? Uma mulher misteriosa. Disse ele com um sorriso enigmático. Não precisavam saber que ela era um mistério para ele também. Tenho certeza de que pode nos dizer o nome dela. Observou Ladipen o ouvir. Benedict apenas sorriu e se levantou. Não iria conseguir mais qualquer informação ali. É uma pena. Mas preciso ir. Senhoras informou ele com delicadeza. Fazendo uma leve reverência com a cabeça. O senhor ainda nem viu as colheres. Lembrou Ladipen o ouvir. Terei de deixar para outra oportunidade. Disse Benedict. Era pouco provável que sua mãe tivesse se enganado ao identificar o brasão dos penhodes. E, além disso, se passasse muito mais tempo na companhia da cruel e fria condessa de Penwood. Ele começaria a passar mal. Foi um prazer mentiu. Igualmente retocou Ladipenwood. Levantando-se para acompanhá-lo até a porta. Foi uma visita breve. Mas encantadora. Benedict não se deu ao trabalho de sorrir de novo. O que vocês acham que foi isso? Perguntou Araminta ao ouvir a porta da frente se fechar depois de Benedict Bridgerton sair. Bem disse Posi. Talvez ele... Eu não estava falando com você. Atacou Araminta. Bem, então com quem estava falando? Devolveu Posi com um desembaraço pouco característico. Talvez ele tenha me visto de longe. Sugeriu Rosamundia. Não foi isso que aconteceu. Disparou Araminta. Andando de um lado para outro da sala. Rosamundia ecoou. Surpresa. A mãe nunca se dirigia a ela com tamanha impaciência. Araminta continuou. Você mesma disse que ele estava estupefato com uma mulher de vestido prateado. Eu não falei exatamente estupefato. Não te escuta comigo por detalhes. Sem importância. Estupefato ou não? Ele não veio aqui à procura de nenhuma de vocês. Disse Araminta com uma boa dose de escárnio. Não sei o que ele está buscando. L. Ela se interrompeu quando chegou à janela e puxou a cortina. Nesse momento. Viu o senhor? Bridgerton parado na calçada. Tirando alguma coisa do bolso. O que ele está fazendo? Murmurou. Acho que está segurando uma luva. Disse Posi. Com intenção de ajudar. Não é uma. Retrucou Araminta no mesmo instante. Acostumada sempre a discordar de tudo o que Posi dizia. Ora. É uma luva. Eu costumo reconhecer uma luva quando vejo uma resmunga. O Posi. Para o que ele está olhando? Indagou Rosamundi. Empurrando a irmã para fora do caminho. Há algo na luva? Disse Posi. Talvez seja um bordado. Temos algumas luvas com brasão de penho de costurado na bainha. Talvez aquela luva tenha o mesmo bordado. Araminta ficou pálida. Você está se sentindo bem? Mamãe. Perguntou Posi. Está tão pálida. Ele veio até que atrás dela sussurrou Araminta. Atrás de quem? Quis saber Rosamundi. Da mulher de prateado. Bem. Ele não irá encontrá-la aqui. Retrucou Posi. Já que eu estava fantasiada de serei Rosamundi. De Maria Antonieta. E a senhora. É claro. Foi de Rainha Elizabeth. Os sapatos arfou Araminta. Os sapatos. Que sapatos? Disse Rosamundi com irritação. Eles estavam arranhados. Alguém usou meus sapatos. O rosto de Araminta. Que já estava muito branco. Ficou ainda mais pálido. Foi ela. Só pode ter sido ela. Quem? Indagou Rosamundi. Mamãe. Tem certeza de que está bem? Questionou Posi mais uma vez. A senhora não está agindo com normalidade. Mas Araminta já havia saído correndo da sala. Droga de sapato resmungou Sopi. Esfregando o salto de um dos modelos mais antigos de Araminta. Ela não usa este aqui há anos. Terminou de lustrar o bico do exemplar e o devolveu ao lugar na organizada fileira de calçados. Mas, antes que pegasse outro par. A porta do closet foi aberta de repente e bateu contra a parede com tanta força que Sopi quase gritou de susto. Ah, meu Deus. Você me assustou. Disse ela a madrasta. Não a ouvi chegando. Arrume suas coisas. Ordenou Araminta em uma voz baixa e cruel. Quero você fora desta casa antes do amanhecer. O trapo que Sopi usava para lustrar os sapatos caiu de sua mão. O que? Arfou ela. Por que? Eu preciso mesmo de um motivo. Nós duas sabemos que parei de receber quaisquer recursos para cuidar de você há quase um ano. Basta que eu não a queira mais aqui. Mas para onde eu irei? Araminta estreitou os olhos cheios de crueldade. Isso não é problema meu. É, mas... Você está com 20 anos. Já tem idade suficiente para se virar no mundo. Chega de mimos da minha parte. Você nunca me mimou. Retrucou Sopi em voz baixa. Não ouse me responder atravessado. Por que não? Devolveu Sopi. Com a voz ficando mais alta e aguda. O que tenho a perder? Você está me mandando embora mesmo. Você pode me tratar com um pouco de respeito. Sibilou Araminta. Pisando na saia de Sopi para mantê-la de joelhos. Considerando que lhe dei roupa e abrigo durante todo este último ano apenas por caridade. Você não faz nada por caridade. Sopi puxou a saia. Mas o tecido estava preso com força pelo salto de Araminta. Por que me manteve aqui? Diga de verdade. Araminta gargalhou. Você é mais barata do que uma criada normal. E eu gosto de lhe dar ordens. Sopi detestava ser praticamente escrava de Araminta. Mas pelo menos a casa Penwood era um lar. A senhora Gibons era sua amiga. E Posey quase sempre demonstrava compaixão. E o resto do mundo era... Bem... Bastante assustador. Para onde iria? O que iria fazer? Como poderia se sustentar? Por que agora? Quis saber Sopi. Araminta deu de ombros. Você não tem mais nenhuma serventia para mim. Sopi olhou para a longa fileira de sapatos que acabaram de limpar. Não tenho. Araminta pressionou ainda mais o salto pontudo na saia denteada. Rasgando o tecido. Você foi ao baile ontem à noite? Não foi? Sopi sentiu o sangue se esvair do rosto e soube que Araminta viu a verdade em seus olhos. N não mentiu. Como eu poderia? Não sei como você fez. Mas sei que esteve lá. Ela chutou um par de sapatos na direção de Sopi. Calce esses sapatos. Sopi apenas olhou assustada para os calçados. Eram de cetim branco com bordados prateados. Os mesmos que ela usara na noite anterior. Calce os sapatos. Gritou Araminta. Eu sei que os pés de Rosamundi Posi são grandes demais. Você é a única que poderia tê-los usado ontem à noite. E por causa disso. Acha que fui ao baile? Perguntou Sopi. Ofegante por conta do pânico. Calce os sapatos. Sopi. A jovem obedeceu e os calçados. É claro. Serviram com perfeição. Você ultrapassou os limites. Disse Araminta em voz baixa. Há anos. Eu avisei que não se esquecesse de seu lugar neste mundo. Você é uma bastarda. Uma fila ilegítima. O produto de... Eu sei o que é uma bastarda. Reagiu Sopi. Araminta levantou uma sobrancelha com arrogância. Ironizando silenciosamente a explosão de Sopi. Você não pode se misturar. A sociedade educada continuou ela. Mas mesmo assim ousou fingir que é tão boa quanto o restante de nós indo ao baile de máscaras. Sim. Eu ousei e gritou Sopi. Não ligando mais para o fato de a madrasta ter, de alguma forma, descoberto seu segredo. Ousei e ousaria de novo. Meu sangue é tão nobre quanto o seu. E meu coração é muito melhor. É. Num instante. Sopi estava de pé. Berrando com Araminta. E no seguinte estava no chão. Com a mão no rosto. Ardido pelo tapa que ela lhe desferira. Jamais se compare a mim. Alertou Araminta. Sopi permaneceu caída no assoalho. Como seu pai podia tê-la deixado aos cuidados de uma mulher que claramente a detestava. Ele se importava tão pouco com ela. Ou fora apenas cego. Você irá embora de manhã. Se belou Araminta. E eu nunca mais quero ver seu rosto na minha frente. Sopi começou a caminhar na direção da porta. Mas não até terminar a tarefa que lhe deleguei. Completou a mulher. Apertando a mão no ombro de Sopi. Vou levar até amanhã de manhã para acabar. Protestou Sopi. Isto é problema seu. Com isso. Araminta bateu a porta e girou a chave ruidosamente. Sopi olhou para a vela tremeluzente que levara para iluminar o closet comprido e escuro. Com certeza a chama não duraria até de manhã. E com certeza ela não iria limpar o resto dos sapatos da madrasta. Sopi se sentou com os braços e as pernas cruzadas e fitou fixamente o fogo. Até ficar com a vista embaralhada. No dia seguinte, quando o sol nascesse, sua vida estaria mudada para sempre. A casa a Penwood podia não ser o lugar mais acolhedor do mundo. Mas pelo menos era segura. Ela quase não tinha dinheiro. Não havia recebido sequer um centavo de Araminta ao longo dos últimos sete anos. Por sorte, ainda possuía alguma coisa das mesadas que ganhara quando o pai ainda era vivo e ela era tratada como sua pupila. Não como escrava de sua mulher. Houvera várias oportunidades para gastá-lo. Mas Sopi sempre soubera que aquele dia poderia chegar e parecerá prudente e guardar tudo o que conseguirá reunir. Mas suas parcas libras não a levaria muito longe. Ela precisava de uma passagem para sair de Londres. E isso custava dinheiro. Era provável que bem mais da metade do que ela havia economizado. Pensou que talvez pudesse ficar um pouco na cidade. Mas os bairros mais pobres de Londres eram sujos e perigosos. E Sopi sabia que suas finanças não permitiriam que ela se hospedasse em nenhum dos melhores bairros. Além disso, seria ficar sozinha. Era melhor que voltasse para o campo. Que tanto amava. Sem falar que Benedict Bridgeton morava ali. Londres era uma cidade grande. E Sopi não tinha dúvida de que ele conseguiria evitá-lo durante anos. Mas temia desesperadamente que não fosse querer evitá-lo. Que se pegaria olhando sempre para a casa dele. Esperando que ele a visse quando saísse pela porta da frente. E, se ele a visse... Bem, Sopi não sabia o que aconteceria. Ele poderia ficar furioso com sua farsa. Poderia fazer dela sua amante. Ou poderia sequer reconhecê-la. A única coisa que tinha certeza que ele não iria fazer era atirar-se aos seus pés. Declarar devoção eterna e pedir sua mão em casamento. Filhos de Viscondes não se casam com pobres. Nem mesmo em livros românticos. Não. Ela precisava ir embora de Londres. Devia ficar longe da tentação. Mas precisaria de mais dinheiro. O suficiente para se manter até arranjar um emprego. O suficiente para... De repente ela viu algo brilhante. Um par de sapatos escondido num canto. Mas ela limpara aqueles calçados apenas uma hora antes. E sabia que aqueles brilhos não eram deles. Mas de um par de enfeites para sapatos com pedras. Mas facilmente destacáveis e pequenos o suficiente para caberem em seu bolso. Será que ela teria coragem? Pensou em todo o dinheiro que Araminta ganhara para mantê-la. Uma quantia que a madrasta jamais pensara em dividir com ela. Pensou em todos aqueles anos durante os quais trabalhara como camareira sem receber nenhum tostão. Pensou em sua consciência. E logo a reprimiu. Em momentos como aquele. Não havia espaço para a consciência. Pegou os enfeites. E então. Muitas horas depois. Quando posia deixou sair. Contra a vontade da mãe. Sophia arrumou tudo o que tinha e foi embora. Para sua própria surpresa. Não olhou para trás. Parte 2. Capítulo 6. Já faz 3 anos que nenhum irmão Bridgerton se casa. E dizem que Lady Bridgerton declarou em várias ocasiões que não sabe mais o que fazer. Benedict não escolheu nenhuma esposa. E esta autora acha que. Como ele já chegou aos 30. Passou bastante da hora. Necolin. Embora este possa ser perdoado pelo atraso. Afinal. Tem apenas 26 anos. A Viscondessa também tem duas filhas com quem precisa se preocupar. Elose tem quase 21 anos. E. Embora tenha recebido vários pedidos. Não demonstrou nenhuma inclinação em se casar. Francesca está com quase 20. As duas fazem aniversário no mesmo dia. Coincidentemente. E também parece mais interessada em aproveitar a temporada do que em assumir um compromisso. Esta autora acredita que Lady Bridgerton não precisa se preocupar. É impossível que qualquer um de seus filhos acabe não arranjando um par aceitável. Além disso. Seus dois rebentos que já se casaram lhe deram um total de cinco netos. E com certeza esse é desejo de seu coração. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 30 de abril de 1817. Alcool e charutos. Jogos de cartas e montes do Mulheres Fáceis. Aquele era o tipo de festa que Benedict Bridgerton teria adorado logo depois de sair da universidade. Agora estava apenas entediado. Não sabia nem por que aceitar o convite. Por mais tédio. Imaginava. Até então. A temporada de 1817 de Londres fora uma repetição da anterior. E em 1816 ele já não vira nada de interessante. Passar por aquilo tudo de novo era mais do que maçante. Benedict nem sequer conhecia muito bem o anfitrião. Um certo Pilipe Cavender. Era amigo de um amigo de um amigo dele. E agora desejava com todas as forças ter permanecido em Londres. Acabara de se curar de um resfriado fortíssimo e devia ter usado isso como desculpa para recusar o convite. Mas seu amigo que ele mal vira nas últimas quatro horas insistira muito. E Benedict acabara cedendo. Agora, no entanto, estava profundamente arrependido. Percorreu o corredor principal da casa dos pais de Cavender. Pela porta esquerda, viu um jogo de cartas de apostas altas em andamento. Um dos participantes suava em bicas. Imbecil resmungou Benedict. Era provável que o pobre coitado estivesse prestes a perder sua casa ancestral. A porta direita encontrava-se fechada. Mas ele ouviu o som de risadinhas femininas. Seguido por uma risada masculina e por gemidos e gritinhos muito pouco atraentes. Aquilo era loucura. Não queria estar ali. Detestava jogos de cartas em que as apostas eram mais altas do que os jogadores podiam pagar. E nunca tivera qualquer interesse em se entregar aos prazeres carnais de forma tão pública. Não fazia ideia do que acontecera com o amigo que o levará até lá. E não gostava muito de nenhum dos outros convidados. Vou embora decidiu. Embora não houvesse ninguém por perto para escutá-lo. Tinha uma pequena propriedade não muito longe dali. Apenas uma hora de carruagem. Era apenas um chalé. Mas pertencia a ele e, naquele momento, parecia o paraíso. Porém, as boas maneiras mandavam que ele encontrasse o anfitrião e o avisasse de sua partida. Mesmo que o Sr. Cavender estivesse tão bêbado que não fosse se lembrar da conversa no dia seguinte. Depois de cerca de 10 minutos de procura infrutífera. No entanto, Benedict começava a desejar que sua mãe não tivesse sido tão inflexível em seus esforços para educar os filhos. Teria sido muito mais fácil apenas sair e pronto. Só mais 3 minutos resmungou. Se não encontrar o idiota em mais 3 minutos, vou embora. Nesse exato momento, uma dupla de rapazes passou tropeçando nos próprios pés e gargalhando sem parar. O cheiro de álcool tomou conta do ambiente e Benedict deu um discreto passo para trás. Para o caso de um deles de repente ser compelido a eliminar o que tinha no estômago. Ele sempre gostara muito das botas que estava usando. Bridgerton chamou um deles. Benedict fez um breve aceno com a cabeça em cumprimento. Os dois eram cerca de 5 anos mais novos que ele. E ele não os conhecia bem. Não é um Bridgerton, disse o outro, com a voz engrolada. É um... Ora, é um Bridgerton. Tem o cabelo e o nariz deles. Estreitou os olhos. Mas qual Bridgerton? Benedict ignorou a pergunta. Vocês viram o nosso anfitrião? Nós temos um anfitrião? Claro que temos, respondeu o primeiro. Cavender, sujeito bom. Sabe, por nos deixar usar a casa dele. A casa dos pais dele corrigiu o outro. Ele ainda não a herdou. Coitado que seja, a casa dos pais dele. Mesmo assim, foi gentil da parte dele. Algum de vocês o viu? Resmungou Benedict. Stalifora retrucou que primeiro não havia se lembrado de que eles tinham um anfitrião na frente. Obrigado, disse Benedict. E passou por eles rapidamente para chegar até a porta da frente. Desceria os degraus da entrada. Cumprimentaria Cavender e seguiria até os estábulos para pegar sua carruagem. Mal teria que parar. Sophia Beckett pensou que fora uma grande sorte ter conseguido um novo emprego. Já fazia quase dois anos que saíra de Londres. Dois anos desde que enfim deixara de ser praticamente escrava de Araminta. Dois anos em que estava por conta própria. Depois que abandonaram a casa Peori, ela apenhoraram os enfeites para sapatos de Araminta. Mas os diamantes de que a madrasta tanta se vangloriava acabaram não sendo legítimos. Apenas cópias. E não renderam uma quantia muito alta. Ela tentara conseguir trabalho como tutora. Mas nenhuma das agências que procurara estava disposta a aceitá-la. É claro que ela era bem educada. Mas não tinha referências e, além disso, a maioria das mulheres não gostava de contratar alguém tão jovem e bonita. Sophia acabara comprando passagem num coxa até a Wirt City. Que era o mais longe que conseguiria ir sem gastar a maior parte do dinheiro que tinha. Felizmente, logo conseguiram um emprego como a arrumadeira do senhor e da senhora. John Cavender. Era um casal normal. Que esperava que os criados fizessem as coisas direito. Sem exigir o impossível. Depois de trabalhar pesado para Araminta por tantos anos. Sophia achou as tarefas na casa dos cavendeiros uma verdadeira moleza. Mas então o filho deles retornou de sua viagem pela Europa e tudo mudou. Felipe estava sempre encurralando no corredor. E como suas insinuações eram rejeitadas. Ele foi ficando mais agressivo. Sophia já começara a pensar que talvez deveria se procurar emprego em outro lugar. Quando os donos da casa foram fazer uma visita de uma semana a irmã da senhora. Cavender em Brinton e Felipe decidiram oferecer uma festa para mais de 20 amigos próximos. Havia sido difícil evitar os avanços dele antes. Mas pelo menos Sophia se sentira mais ou menos protegida. Felipe jamais ousaria atacá-la com sua mãe presente na casa. Mas sem o senhor e a senhora. Cavender por perto. O jovem parecia acreditar que podia fazer o que quisesse. E seus amigos não eram nem um pouco melhores. Sophia sabia que devia ter saído da propriedade no mesmo instante. Mas a senhora Cavender sempre a tratara bem. E ela achou que não seria educado ir embora sem um aviso prévio de duas semanas. Depois de duas horas sendo perseguida dentro da casa. No entanto. Ela decidiu que as boas maneiras não manteriam sua dignidade. Disse a governanta. Felizmente solidária. Que não podia mais ficar. Arrumou seus escassos pertences numa sacola pequena. Desceu a escada lateral com descrição e saiu. O caminho até a cidade tinha pouco mais de 3 quilômetros. Mas. Mesmo no meio da noite. A estrada parecia muito mais segura do que continuar na casa dos Cavenders. Além disso. Ela conhecia uma pequena pousada onde conseguiria uma refeição quente e um quarto por um preço razoável. Tinha acabado de dar a volta na casa e chegado à entrada da frente quando ouviu um berro rouco. Olhou para cima. Ah. Droga. Era Felipe Cavender. Parecendo ainda mais bêbado e desagradável do que o normal. Sopi disparou a correr. Rezando para que o álcool tivesse prejudicado a coordenação de Pilipe. Porque sabia que não seria mais veloz que ele. Mas sua fuga deve ter servido apenas para excitá-lo. Porque o escutou gritando de entusiasmo e logo sentiu os passos dele rebombando no piso. Aproximando-se cada vez mais. Em seguida. Ele agarrou o colarinho de seu casaco. Obrigando a parar. O rapaz começou a rir. Triunfante. E Sopi nunca teve tanto medo na vida. Olhem só o que tenho aqui disse ele. A pequena senhorita. Sopi. Preciso apresentá-la aos meus amigos. Sopi sentiu a boca seca e não soube direito se seu coração disparou ou se simplesmente parou. Me solte. Senhor. Cavender exigiu ela. Com a voz mais firme que conseguiu. Sabia que ele gostava dela em defesa e implorando. E se recusava a atender seus desejos. De jeito nenhum retrucou ele. Virando-a de modo que ela fosse obrigada a ver seus lábios se esticarem num sorriso asqueroso. Virou a cabeça para o lado e gritou. Esley. Fletcher. Olhem o que tenho aqui. Sopi e viu. Aterrorizada. Outros dois homens emergirem das sombras. Pela aparência deles. Estavam tão bêbados quanto o Pilipe. Ou mais. Você sempre dá as melhores festas. Afirmou um deles com a voz afetada. Pilipe inflou de orgulho. Me solte. Exigiu Sopi e mais uma vez. Ele sorriu. O que acham? Rapazes. Devo atender ao pedido da dama. É claro que não. Retrucou o mais jovem dos dois. Dama pode ser um substantivo um pouco inadequado. Não acha? Disse o outro. O mesmo que comentara que Pilipe oferecia as melhores festas. É verdade. Respondeu Pilipe. É uma arrumadeira. Que. Até onde sabemos. É uma raça que nasce para servir. Deu um empurrão em Sopi. Atirando-a na direção de um dos amigos. Pronto. Deu uma olhada na mercadoria. Sopi gritou ao ser jogada para frente e apertou com força sua pequena sacola. Estava prestes a ser estuprada. Isso era óbvio. Mas sua mente em pânico queria se agarrar a qualquer resquício de dignidade. E ela se recusou a permitir que aqueles homens espalhassem todos os seus pertences pelo chão frio. O homem que apanhou a acariciou com brutalidade. Então a atirou na direção do terceiro. Este havia acabado de passar a mão ao redor de sua cintura quando Sopi ouviu alguém gritar. Cavender. Ela fechou os olhos em agonia. Uma quarto homem. Por Deus. Três não são o suficiente. Bridgerton. Chamou Pilipe. Junte-se a nós. Sopi arregalou os olhos. Bridgerton. Um homem alto e forte emergiu das sombras e avançou com a graça e autoconfiança. O que temos aqui? Por Deus. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Escutava com bastante frequência em seus sonhos. Era Benedict Bridgerton. Seu príncipe encantado. O ar noturno estava frio. Mas Benedict o achou refrescante depois de ser obrigado a respirar os vapores de álcool e tabaco do interior da casa. A lua estava quase cheia. Reluzindo redonda e grande. E uma brisa suave balançava as folhas das árvores. De modo geral, era uma noite excelente para sair de uma festa em Fadon e voltar para casa. Mas primeiro as obrigações. Precisava encontrar o anfitrião. Cumprir o protocolo de agradecer pela hospitalidade e informar que estava se retirando. Quando chegou ao último degrau. Chamou Cavender Bridgerton. Junte-se a nós. Foi a resposta. E Benedict virou a cabeça para a direita. Cavender encontrava-se embaixo de um velho e majestoso homo com dois outros cavaleiros. Eles pareciam se divertir com uma arrumadeira. Empurrando-a de um para outro. Benedict suspirou. Estava longe demais para saber se a criada apreciava a atenção dos rapazes. Mas, se não, ele teria que salvá-la. O que não era o que planejara fazer naquela noite. Nunca gostara muito de bancar o herói. Mas tinha muitas irmãs mais jovens. Quatro. Para ser exato. Para ignorar qualquer mulher em apuros. O que temos aqui? Perguntou ele enquanto se aproximava. Mantendo a postura casual de forma deliberada. Era sempre melhor se movimentar devagar e avaliar a situação do que atacar as cegas. Benedict chegou até os rapazes no instante em que um dos três passava um braço ao redor da cintura da jovem e a grudava junto a seu corpo. De costas para ele. Com a outra mão, apertava o traseiro dela. Benedict procurou os olhos da criada. Estavam arregalados e cheios de terror. E ela olhava para a sua direção como se ele tivesse acabado de cair do céu. Estamos brincando um pouco. Retrucou Cavender. Meus pais foram gentis o bastante para contratar esta belezinha como arrumadeira do andar de cima. Ela não parece estar gostando da atenção de vocês comentou Benedict em voz baixa. Ela está gostando. Sim afirmou Cavender com um sorriso. Pelo menos o suficiente para mim. Mas não para mim falou Benedict. Dando um passo para frente. Você vai ter sua vez garantiu Cavender. Ainda com animação. Assim que terminarmos. Você não me entendeu. A voz de Benedict sou severa. E os três homens ficaram paralisados. Olhando para ele com um misto de curiosidade e medo. Solte a moça exigiu. Ainda espantado com a súbita mudança no clima e com os reflexos provavelmente entorpecidos pelo álcool. O rapaz que segurava a moça nada fez. Eu não quero brigar com vocês. Prosseguiu Benedict. Cruzando os braços. Mas vou se for preciso. E posso garantir que a perspectiva de três contra um não me assusta. Ora. Vejam só. Disse Cavender irritado. Você não pode me dar ordens dentro da minha propriedade. A propriedade é dos seus pais. Observou Benedict. Lembrando a todos que o anfitrião ainda era bastante imaturo. É minha casa. Replicou Cavender. E ela é minha criada. Vai fazer o que eu quero. Eu não sabia que a escravidão era legalizada neste país. Murmurou Benedict. Ela tem que fazer o que eu mando. Tem. É. Eu a demitirei se não fizer. Muito bem. Falou Benedict. Dando um leve sorriso. Pergunte a ela. Então. Pergunte se a moça quer ter relações sexuais com vocês três. Porque era nisso que você estava pensando. Certo. Cavender gaguejou enquanto raciocinava sobre o que dizer. Pergunte a ela. Disse Benedict mais uma vez. Agora sorrindo abertamente. Sobretudo porque sabia que isso enfureceria ainda mais o jovem. E. Se ela responder que não. Pode demiti-la aqui mesmo. Não vou perguntar a ela. Retocou Cavender. Ora. Então você não pode estar de fato esperando que ela faça o que você deseja. Não é? Benedict olhou para a garota. Era uma moça atraente. Com seus cabelos castanhos cacheados presos e olhos quase grandes demais para seu rosto. Muito bem. Continuou ele. Lançando um olhar rápido para Cavender. Eu pergunto. A moça entreabriu um pouco os lábios e Benedict teve a estranha sensação de já conhecê-la. Mas isso era impossível. A menos que ela tivesse trabalhado para alguma outra família aristocrática. É. Mesmo assim. Ele a teria visto apenas de passagem. Seu gosto por mulheres nunca incluir arrumadeiras e. A bem da verdade. Ele quase nem as notava. Senhorita. Ponto. Ele franziu a testa. Ou melhor. Qual é o seu nome? Sophia Bequette arfuou ela. Senhorita. Bequette prosseguiu ele. A senhorita poderia responder a pergunta. Não. Explodiu ela. A senhorita não vai responder. Indagou ele com um ar divertido. Não. Eu não quero ter relações sexuais com esses três. A moça praticamente cuspiu as palavras. Bem. Isso parece não deixar dúvidas. Disse Benedict. Ele olhou para o rapaz que ainda segurava. Sugiro que a solte. Para que o nosso Cavender aqui possa demiti-la. E aonde ela irá? Desdenhou o Cavender. Posso garantir que não voltará a trabalhar neste distrito. Sophia se virou para Benedict. Com a mesma pergunta no olhar. Benedict deu de ombros com ar despreocupado. Eu lhe arranjarei um emprego na casa de minha mãe. Ele afitou e ergueu uma sobrancelha. Imagino que isso seja aceitável. Sophia abriu a boca em completa surpresa. Benedict queria levá-la para a casa dele. Não era essa a reação que eu esperava. Comentou Benedict com a voz áspera. Com certeza será mais agradável do que seu emprego aqui. No mínimo. Posso lhe garantir que não será estuprada. O que me diz? Sophia olhou de forma frenética para os três homens que pretendiam violentá-la. Na realidade. Não tinha escolha. Benedict Bridgerton era seu único meio de sair da propriedade. Ela sabia que não poderia trabalhar para a mãe dele em hipótese alguma. Estar tão próxima de Benedict e ainda ter que ser uma criada era mais do que conseguiria suportar. Mas poderia encontrar uma forma de evitar isso mais tarde. Por ora, precisava apenas se afastar de Pilipe. Ela se virou para Benedict e a sentiu com a cabeça. Ainda temerosa de falar em voz alta. Sentia-se sufocar. Embora não soubesse ao certo se de medo ou alívio. Muito bem disse ele. Vamos embora. Ela lançou um olhar bastante enfático para o braço que ainda mantinha refém. Ora, pelo amor de Deus rosnou Benedict. Quer fazer o favor de soltá-la? Ou terei que atirar no seu braço? Ele nem sequer tinha uma arma. Mas bastou seu tom de voz para que o homem a largasse no mesmo instante. Muito bem falou Benedict. Benedict, estendendo o braço na direção de Sophie. Ela deu um passo para frente e, com os dedos trêmulos, segurou o cotovelo dele. Você não pode simplesmente levá-la. Gritou Pilipe. Benedict lançou um olhar desdenhoso para ele. Pois então observe. Você vai se arrepender disso. Ameaçou Pilipe. Duvido. Agora, saia da minha frente. Pilipe bufou. Virou-se para os amigos e disse. Vamos sair daqui. Então se voltou para Benedict mais uma vez e acrescentou. Não pense que voltará a ser convidado para alguma festa minha. Estou desolado. Retrucou Benedict. Arrastando as palavras. Pilipe deu uma risada indignado e voltou. Seguido pelos outros dois rapazes. Para dentro da casa. Sophie os observou se afastando. Voltando olhar para Benedict devagar. Quando fora capturada por Pilipe e seus amigos maldosos. Sabia o que queriam fazer com ela e teve vontade de morrer. Então, de repente, ali estava Benedict de Gertum. Parado diante dela como um herói de seus sonhos. E ela pensou que talvez tivesse morrido. Porque qual seria outro motivo para ele se encontrar ali se aquilo não fosse o paraíso? Ficara tão perplexa que quase se esquecera de que o comparsa de Pilipe ainda segurava. Agarrando seu traseiro de maneira absolutamente humilhante. Por um breve instante, o mundo havia desaparecido e a única coisa que ela podia ver. A única coisa que ela conhecia, era Benedict de Gertum. Fora um instante de perfeição. Mas então o mundo voltara de repente a ser o que era e tudo em que ela conseguiu pensar foi. O que ele estava fazendo ali. Era uma festa nojenta. Cheia de bêbados e prostitutas. Quando o conhecera. Dois anos antes. Ele não parecera ser do tipo que frequentava um ambiente como aquele. Mas estivera com ele por menos de duas horas. Talvez o tivesse julgado mal. Fechou os olhos em agonia. Ao longo dos últimos dois anos. A lembrança de Benedict de Gertum havia sido a luz mais brilhante em sua vida sombria e triste. Se havia se enganado a seu respeito. Se ele era pouco melhor do que Pilipe e seus amigos. Ela não teria mais nada. Nem mesmo uma lembrança de amor. Mas ele a salvara. Isso era irrefutável. Talvez o porquê de ter ido aquela festa não tivesse importância. Apenas que estava lá. E que a livrara das garras deles. Você está bem? Perguntou ele de repente. Sopi a sentiu fitando nos olhos. Esperando que ele a reconhecesse. Tem certeza? Ela a sentiu de novo. Ainda em expectativa. Ele a reconheceria em breve. Que bom. Eles foram muito brutos. Eu vou ficar bem. Sopi a mordeu o lábio inferior. Não fazia ideia de como ele reagiria depois que se desse conta de quem ela era. Ficaria entusiasmado. Furioso. O suspense a estava matando. De quanto tempo você precisa para pegar suas coisas? Sopi piscou em silêncio. E então se deu conta de que ainda segurava a sua bolsa. Está tudo aqui falou. Eu estava tentando ir embora quando eles me pegaram. Moça inteligente murmurou Benedict em tom de aprovação. Sopi apenas o encarou. Sem poder acreditar que ele não a reconhecera. Vamos embora. Então disse ele. O simples fato de estar na propriedade de Cavender me fez mal. Sopi não respondeu. Mas empinou o queixo de leve e inclinou a cabeça um pouco para o lado enquanto o observava. Tem certeza de que está se sentindo bem? Quis saber ele. Então ela começou a pensar. Dois anos antes. Quando o conhecera. Metade de seu rosto estava coberta por uma máscara. Seus cabelos tinham sido ligeiramente empoados. O que os deixava parecendo mais louros do que eram na verdade. Além disso. Desde então ela os cortara e vender a um fabricante de perucas. Suas longas mechas onduladas eram agora cachos curtos. Sem a senhora. Gibons para cuidar da sua alimentação. Então emagrecer a mais de 5 quilos. E analisando com frieza. Os dois tinham estado na companhia um do outro por apenas uma hora e meia. Ela o encarou direto nos olhos. E foi nesse momento que soube. Ele não iria reconhecê-la. Não fazia ideia de quem ela era. Sophia não sabia se ria ou se chorava. Capítulo 7 ficou claro a todos os convidados do baile Motron. Na quinta-feira passada. Que a senhorita Rosamund Heiling não parava de olhar para o senhor. Felipe Cavender. É da opinião desta autora que os dois realmente combinam. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 30 de abril de 1817. 10 minutos mais tarde. Sophia estava sentada ao lado de Benedict Bridgerton na carruagem dele. Está com alguma coisa no olho? Perguntou ele com educação. Isso chamou a atenção dela. Se como? Você não para de piscar? Explicou ele. Pensei que talvez pudesse ter alguma coisa no olho. Sophia engoliu em seco. Tentando conter uma risada nervosa. O que deveria dizer? A verdade? Que não parava de piscar porque ficava esperando acordar do que só podia ser um sonho. Ou talvez um pesadelo? Tem certeza de que está bem? Insistiu em ele. Ela sentiu. Devem ser só os efeitos do choque comentou Benedict. Ela sentiu de novo. Deixando-o acreditar que aquilo era tudo que a estava afetando. Como podia não tê-la reconhecido? Ela sonhava com aquele momento. Havia anos. Seu príncipe encantado enfim aparecerá para salvá-la. Mas não sabia quem ela era. Como você se chama mesmo? Perguntou ele. Sinto muitíssimo. Sempre preciso ouvir um nome duas vezes para me lembrar dele. Senhorita. Sophia Beckett. Não parecia haver motivo para mentir. Ela não lhe dissera seu nome no baile de máscaras. Prazer em conhecê-la, senhorita. Beckett disse ele. Mantendo os olhos na estrada escura. Sou o senhor. Benedict Bridgerton. Sophia reagiu a saudação com um aceno de cabeça. Embora ele não estivesse olhando para ela. Ficou em silêncio por um instante. Sobretudo por não ter a menor ideia de como agir naquela situação tão inacreditável. Ela se deu conta de que se tratava da apresentação que não acontecerá dois anos antes. Por fim. Falou apenas. O senhor foi muito corajoso. Benedict deu de ombros. Eles eram três. E você? Apenas um. A maioria dos homens não interviria. Desta vez. Ele olhou para ela. Detesto valentões. Limitou-se a dizer. Ela sentiu mais uma vez. Eles iam mistuprar. Eu sei. Retrucou ele. Então acrescentou. Eu tenho quatro irmãs. Ela quase respondeu. Eu sei. Mas se conteve bem a tempo. Como é que uma arrumadeira de oitziri teria essa informação? Em vez disso. Preferiu comentar. Imagino que por isso tenha sido tão sensível ao meu drama. Gosto de pensar que outro homem as ajudaria se algum dia estivessem em situação semelhante. Espero que nunca precise descobrir. Ele a sentiu com ar grave. Eu também. A carruagem seguiu em frente na noite silenciosa. Sophie se lembrou do baile de máscaras. Quando não lhes faltara assunto sequer por um instante. Ela percebia que agora era diferente. Era uma arrumadeira. Não uma gloriosa dama da sociedade. Os dois não tinham nada em comum. Mesmo assim. Ela ainda esperava que lhe a reconhecesse. Parasse a carruagem. Puxasse-a de encontro ao peito. E lhe dissesse que a vinha procurando fazia dois anos. Mas Sophie logo se deu conta de que isso não iria acontecer. Ele não conseguia reconhecer a dama na arrumadeira. E a bem da verdade. Por que deveria? As pessoas viam o que esperavam ver. E Benedict Bridgerton com certeza não esperava ver uma fina dama da sociedade na pele de uma humilde arrumadeira. Não se passara um dia sem que ela pensasse nele. Sem que se lembrasse de seus lábios nos dela ou da magia estonteante daquela noite. Ele se tornara o ponto central de suas fantasias. O personagem principal nos sonhos em que ela era uma pessoa diferente. Com pais diferentes. Em seus devaneios. Ela o conhecia num baile. Talvez seu próprio baile. Oferecido por seus dedicados pais. Cortejava delicadamente. Com flores perfumadas e beijos roubados. E então, num agradável dia de primavera. Com os pássaros cantando e uma brisa suave. Ele se ajoelhava e a pedia em casamento. Jurando amor eterno. Era ótimo sonhar acordada com isso. Só não era melhor do que o sonho em que os dois viviam felizes para sempre. Com três ou quatro filhos maravilhosos. Nascidos a salvo dentro do sacramento do matrimônio. Mas ela jamais imaginara, em nenhuma de suas fantasias, que de fato veria de novo. Muito menos que seria salva por ele de um trio de agressores devassos. Sopi se perguntou se ele pensava na mulher misteriosa de prateado com quem uma noite. Trocar um beijo apaixonado. Gostava de imaginar que sim. Mas duvidava que para ele significasse o mesmo que significara para ela. Ele era um homem. Afinal, e era provável que já houvesse beijado dezenas de mulheres. E, para ele, aquela noite havia sido como outra qualquer. Sopi ainda liu o stledon sempre que conseguia pôr as mãos num exemplar. Sabia que ele frequentava inúmeras festas. Porque um baile de máscara se destacaria em sua lembrança. Ela suspirou e olhou para as mãos. Ainda agarradas à sacola. Desejou ter luvas. Mas seu único par havia estragado no começo daquele ano e ela não conseguira comprar outro. Estava com a pele áspera e rachada. E seus dedos estavam ficando gelados. Isso é tudo o que possui? Perguntou Benedict. Apontando para a bolsa. Ela sentiu. Infelizmente, não tenho muitos pertences. Apenas uma muda de roupas e algumas lembranças pessoais. Ele ficou em silêncio por um instante. Então disse. Seu sotaque é bastante refinado para uma arrumadeira. Como Benedict não fora o primeiro a fazer tal observação. Sopi lhe deu a resposta padrão. Minha mãe foi governanta de uma família muito boa e generosa. Eles permitiram que eu tivesse aulas com suas filhas. Por que não trabalha lá? Girando os pulsos com habilidade. Benedict guiou os cavalos para a trilha da esquerda ao chegar a uma bifurcação na estrada. Imagino que não esteja se referindo aos Cavenders. Não retrucou ela. Tentando pensar numa resposta adequada. Ninguém jamais se interessar o bastante por ela para se dar ao trabalho de aprofundar o assunto. Minha mãe faleceu. Disse ela por fim. E eu não me dei bem com a nova governanta. Ele pareceu aceitar a explicação e os dois seguiram sem falar nada por mais alguns minutos. A não ser pelo vento e pelo barulho rítmico dos cascos dos cavalos. A noite estava silenciosa. Enfim, sem conseguir conter a curiosidade. Sopi perguntou. Aonde estamos indo? Eu tenho um chalé não muito longe daqui. Replicou Benedict. Ficaremos lá por uma ou duas noites e então eu a levarei para o caso de minha mãe. Tenho certeza que ela encontrará um emprego para você lá. Sopi sentiu o coração acelerar. Esse seu chalé. Você estará adequadamente acompanhada. Disse ele, sorrindo de leve. Os caseiros estarão de serviço. E posso garantir que o senhor e a senhora. Crabtree jamais permitiriam que qualquer coisa inconveniente ocorresse na casa deles. Eu achei que a propriedade fosse sua. O sorriso dele se alargou. Venho tentando convencê-los disso há anos. Mas nunca consegui. Sopi sentiu os cantos dos lábios se arcando. Acho que vou gostar muito deles. Imagino que sim. Então os dois ficaram em silêncio de novo. Sopi manteve os olhos bem fixos à frente. Sentia um medo absurdo de que, se seus olhares se cruzassem, ele a reconhecesse. Mas isso não passava de fantasia. Ele já havia encarado, até mesmo mais de uma vez. E ainda pensava nela apenas como uma arrumadeira. Depois de alguns minutos. No entanto, ela sentiu uma estranha comichão no rosto e, ao se virar para fitá-lo, viu que ele não parava de olhar para ela com uma expressão estranha. Nós já nos conhecemos? Perguntou ele de repente. Não garantiu ela. Com a voz um pouco menos segura do que gostaria. Acho que não. Imagino que esteja certa, murmurou ele. Mas, ainda assim, você me parece muito familiar. Todas as arrumadeiras são iguais, comentou ela. Com um sorriso amargo. Eu costumava achar isso, retrucou Benedict. Ela virou o rosto para frente. Boca aberta. Por que disser aquilo? Ela não queria que ele a reconhecesse. Não havia passado a última meia hora esperando. Desejando. Sonhando é. E esse era o problema. Ela estava sonhando. Em seus sonhos. Ele a amava. Em seus sonhos. A pedia em casamento. No mundo real. Ele poderia lhe pedir que fosse sua amante. E isso era algo que ela jurara jamais fazer. No mundo real. Talvez ele fosse sentir a obrigação moral de devolvê-la à Araminta. Que provavelmente a entregaria direto ao magistrado por ter roubado seus enfeites para sapatos. E Sophia não achara nem por um instante que a madrasta não havia anotado o desaparecimento deles. Não. Era melhor que Benedict não a reconhecesse. Isso apenas complicaria a vida dela. E. Considerando que não tinha qualquer fonte de renda de fato. Tinha muito pouco além das roupas do corpo. Sua vida não precisava de complicações a esta altura. E. No entanto. Ela se sentiu decepcionada de uma forma inexplicável. Por ele não ter sabido de imediato quem ela era. Foi uma gota de chuva? Perguntou Sophia. Disposta a manter a conversa em torno de temas mais agradáveis. Benedict olhou para cima. A lua estava encoberta por nuvens. Não parecia que ia chover quando saímos. Murmurou ele. Uma grande gota caiu em sua calça. Mas acho que você tem razão. Ela olhou para o céu. O vento aumentou bastante. Espero que não seja uma tempestade. Com certeza será uma tempestade. Comentou ele. Contrariado. Já que estamos numa carruagem aberta. Se eu tivesse pegado a fechada, não haveria nenhuma nuvem no céu. Falta quanto tempo para chegarmos a seu chalé? Acho que cerca de meia hora. Ele franziu a testa. Desde que a chuva não nos atrase. Bem. Eu não me importo com um pouco de chuva. Disse ela de forma corajosa. Há coisas muito piores do que se molhar um pouco. Os dois sabiam do que ela estava falando. Acho que não me lembrei de agradecer. Falou ela em voz baixa. Benedict virou a cabeça de repente. Por tudo o que era mais sagrado. Havia algo muito familiar na voz dela. Mas. Quando olhava para seu rosto. Tudo o que via era uma simples arrumadeira. Uma arrumadeira muito atraente. É verdade. Mas ainda assim uma arrumadeira. Ninguém com quem ele algum dia tivesse cruzado. Não foi nada retrucou por fim. Para o senhor. Talvez. Para mim. Foi tudo. Desconfortável com o tamanho reconhecimento. Benedict apenas fez um sinal com a cabeça. E deu um daqueles gronhidos que os homens tendem a emitir quando não sabem o que dizer. Foi uma atitude muito corajosa e insistiu ela. Ele resmungou mais uma vez. E então desabou uma verdadeira tempestade. Não levou mais do que um minuto para as roupas deles ficarem encharcadas. Vou chegar lá o mais rápido possível. Gritou ele. Tentando se fazer ouvir acima do vento. Não se preocupe comigo. Respondeu Sophie. Mas. Quando ele olhou. Ela estava se encolhendo toda. Enrolando os braços sobre o peito para tentar conservar o calor do corpo. Deixe-me lhe dar meu casaco. Ela balançou a cabeça e chegou a rir. Acho que vai me deixar ainda mais molhada. Encharcado do jeito que está. Ele incitou os cavalos a irem mais rápido. Mas a estrada estava ficando enlameada e o vento espalhava a chuva por todos os lados. Diminuindo ainda mais a visibilidade. Que inferno. Só faltava isso. Tinha passado toda a semana anterior o resfriado. E era provável que ainda não estivesse recuperado por completo. Um passeio sob a chuva gelada com certeza lhe causaria uma recaída. E ela passaria o mês seguinte inteiro com o nariz escorrendo. Os olhos lacrimejando. Todos aqueles sintomas irritantes e desagradáveis. É claro que. Benedict não conseguiu conter um sorriso. É claro que. Se ficasse doente de novo. Sua mãe não poderia tentar convencê-lo a comparecer a uma única festa na cidade. Sempre na esperança de que ele encontrasse uma jovem apropriada com quem construir um casamento tranquilo e feliz. Em sua defesa, ele estava sempre atento ao aparecimento de uma possível noiva. Com certeza não era contra o casamento. Seu irmão Anthony e sua irmã Dapne tinham se casado e eram muito felizes. Mas os matrimônios dos dois haviam sido bem sucedidos porque ambos foram inteligentes o bastante para se unirem às pessoas certas. E Benedict sabia que ainda não a encontrara. Não, pensou. Voltando alguns anos na memória. Isso não era inteiramente verdade. Ele havia conhecido alguém uma vez. A dama de prateado, quando a segurara nos braços e rodopiara com ela pela varanda em sua primeira valsa, sentira algo diferente. Uma sensação de agitação e vibração. A sensação deveria tê-lo deixado apavorado. Mas não. Em vez disso, o sentimento deixara-se em fôlego, entusiasmado e determinado a possuí-la. Mas então ela desaparecera. Era como se tivesse sumido no ar. Ele não conseguira descobrir nada naquela irritante visita a Aladipenwood. E quando perguntara aos amigos e a família, ninguém sabia nada sobre uma jovem de vestido prateado. Ela não chegara com ninguém e fora embora igualmente sozinha. Para todos os efeitos, a jovem nem existia. Ele procurava por ela em todos os bailes, festas e saraus a que comparecia. Diabos! Tinha passado até aí ao dobro de eventos sociais só na esperança de vê-la. Mas sempre voltava para casa decepcionado. Ele pensou que pararia de procurá-la. Era um homem prático e imaginara que acabaria desistindo. De certa forma, foi o que fez. Após algum tempo, viu-se novamente rejeitando mais convites do que aceitava. Alguns meses depois disso, percebeu que era mais uma vez capaz de conhecer outras mulheres sem compará-las a ela de forma automática. Mas não conseguia deixar de procurá-la. Podia não sentir mais a mesma urgência. Porém, sempre que ia um baile ou sarau, pegava-se varrendo a multidão com os olhos e aguçando os ouvidos em busca da risada dela. A dama misteriosa estava em algum lugar. Fazia tempo que lhe se resignara ao fato de que seria difícil encontrá-la. E não ia ativamente atrás dela fazia mais de um ano. Mas, Benedict deu um sorriso melancólico. Simplesmente não conseguia parar de tentar achá-la. A busca se tornara, de uma maneira muito estranha, parte de quem ele era. Seu nome era Benedict de Gertum. Ele tinha sete irmãos e irmãs. Era bastante habilidoso com florete e com desenhos e estava sempre na expectativa de encontrar a mulher que havia tocado sua alma. Continuava esperando. E desejando. E procurando. E, embora dissesse a si mesmo que já estava na hora de se casar, não era capaz de reunir o entusiasmo necessário para isso. E se ele pusesse uma aliança no dedo de uma mulher e no dia seguinte a visse, seria o suficiente para partir seu coração? Não, seria mais grave do que isso. Poderia destruir sua alma. Benedict suspirou de alívio ao ver a cidade de Rosameade se aproximando. Isso queria dizer que o chalé estava a apenas cinco minutos de distância. E ele mal podia esperar para se atirar numa banheira de água quente. Olhou para a senhorita Beckett. Ela também tiritava de frio. Mas não havia soltado um pio. Ele pensou com um toque de admiração. Benedict tentou se lembrar de alguma outra mulher que conhecesse e fosse capaz de suportar a intempere com tamanha bravura. Mas nenhuma lhe veio a cabeça. Até sua irmã da apene. Que era muito bem humorada. Estaria reclamando do frio àquela altura. Estamos quase lá. Garantiu ele. Eu estou. Oh. O senhor está bem? Benedict foi tomado por um acesso de tosse. Do tipo profundo e seco. Que faz doer o peito. Sentia seus pulmões em chamas e a garganta parecia ter sido cortada com uma lâmina. Estou bem. Arfou ele. Endireitando-se no banco para trazer os cavalos de volta ao prumo. Os animais haviam saído um pouco do caminho enquanto Benedict tosse. O senhor não parece bem. Eu peguei um resfriado na semana passada. Informou ele. Com uma expressão de dor. Droga. Como se sentia mal? Não parece um simples resfriado comentou ela. Tentando sorrir. Mas não conseguiu. Na verdade. Parecia muito preocupada. Devo ter tido uma recaída resmungou ele. Não quero que fique doente por minha causa. Ele fez um esforço para sorrir. Mas estava muito mal. Eu teria pegado chuva com ou sem você. Mesmo assim. O que quer que ela pretendesse dizer se perdeu sob mais um acesso profundo de tosse seca. Desculpe murmurou Benedict. Me deixe guiar disse ela. Tomando as redes. Ele se virou para Sopi. Incrédulo. É uma carruagem aberta. Não uma carroça de um cavalo só. Ela conteve a vontade de estrangulá-lo. Ele estava com o nariz escorrendo. Os olhos vermelhos e não conseguia parar de tossir. Mas ainda assim encontrou energia para agir como um pavão arrogante. Posso lhe garantir que se guiar uma parelha de cavalos garantiu ela. Falando bem devagar. E onde você aprendeu isso? Com a mesma família que me deixou estudar com suas filhas mentiu Sopi. Aprendi a guiar junto com as meninas. A dona da casa devia gostar muito de você comentou ele. Gostava muito retocou Sopi. Tentando não rir. Aramin ter a dona da casa e fazia um escândalo cada vez que o marido insistia que Sopi recebesse a mesma instrução de Rosamundi Puzi. As três aprenderam a guiar parelhas no ano anterior à morte do conde. Pode deixar comigo. Obrigado falou Benedict de forma categórica. Então anulou as próprias palavras tendo mais um ataque de tosse. Sopi pegou as rédeas. Pelo amor de... Aqui disse ele. Passando as rédeas para ela e secando os olhos. Pode pegá-las. Mas vou ficar de olho em você. Não esperaria nada diferente. Respondeu ela com irritação. A chuva não tornava as condições nem um pouco ideais. E fazia anos desde a última vez que ela conduzir uma carruagem. Mas achou que se saiu bastante bem. Há coisas que não se desaprende. Ela pensou. Na verdade, foi bastante agradável fazer algo que não fazia desde sua vida pregressa. Quando era, ao menos oficialmente, a pupila de um conde. Na época, ela tinha boas roupas, boa comida, aulas interessantes é. Suspirou. Não era perfeito. Mas era melhor do que tudo o que se seguiu. Qual é o problema? Quis saber Benedict. Nenhum. Porque pensou que pudesse haver algum problema. Você suspirou. Me ouviu suspirar com todo esse vento. Perguntou ela com incredulidade. Estou bastante atento. Já me encontro doente o suficiente sem que você nos faça cair numa vala. Então teve mais um acesso de tosse. Sophia decidiu nem sequer lhe dar uma resposta. Vire à direita ali na frente. Orientou Benedict. Iremos direto para meu chalé. Ela obedeceu. O seu chalé tem um nome. Meu chalé. Eu devia ter adivinhado. Murmurou ela. Benedict sorriu. Um verdadeiro feito. Sophia pensou. Já que estava com uma aparência péssima. Não estou brincando. Disse ele. De fato. Após um minuto. Os dois pararam diante de uma elegante casa de campo. Ornada com uma placa pequena e discreta que dizia meu chalé. O proprietário anterior o batizou. Explicou Benedict ao lhe indicar a direção dos estábulos. E eu decidi manter o nome. Sophia olhou para a casa. Que, embora relativamente pequena. Não tinha nada de humilde. Chame isso de chalé. Não. O proprietário anterior o chamava. Retrucou ele. Você precisa ver a outra casa dele. No instante seguinte, os dois estavam abrigados da chuva. Benedict desceu e começou a desenciliar os cavalos. Usava luvas. Mas, como elas se encontravam encharcadas e não paravam de escorregar nas rédeas. Ele as tirou e as jogou longe. Sophia observou seus movimentos. Ela tinha os dedos murchos como uvas passas e tremia de frio. Deixe-me ajudar, pediu. Dando um passo à frente. Eu consigo fazer isso. Claro que consegue, disse ela de modo apaziguador. Mas será mais rápido com minha ajuda. Ele se virou. Talvez para recusar a ajuda mais uma vez. E então se dobrou em outro ataque de tosse. Sophia se aproximou dele e o ajudou a se sentar num banco. Fique aqui. Por favor, implorou ela. Eu termino. Sophia achou que ele discordaria. Mas dessa vez Benedict se rendeu. Desculpe, falou ele com a voz rouca. Eu. Não tem por que pedir desculpas. Retrucou ela. Fazendo trabalho com agilidade. Ou com tanta agilidade quanto possível. Ainda estava com os dedos amortecidos e enrugados por ficarem molhados por tanto tempo. Não é muito. Benedict tossiu de novo. Desta vez mais baixo e mais profundamente. Cavaleiresco de minha parte. Ah, acho que posso perdoá-lo desta vez. Considerando a forma como me salvou mais cedo. Sophia tentou dar um sorriso alegre. Mas, por algum motivo, seus lábios estremeceram e ela se viu. De uma forma inexplicável. A beira das lágrimas. Virou-se rápido para o outro lado. Tentando evitar que ele visse o seu rosto. Mas ele deve ter notado alguma coisa. Ou talvez apenas tenha percebido que havia algo errado. Porque perguntou. Você está bem? Estou ótima. Retrucou ela. Mas a voz saiu estrangulada e, antes que se desse conta, Ele estava a seu lado, tomando-a nos braços. Está tudo bem? Falou ele em tom tranquilizador. Você está salvo agora. As lágrimas começaram a rolar sem parar. Sophia chorou pelo que poderia ter sido o seu destino naquela noite e pelo que de fato fora nos últimos nove anos. Chorou pela lembrança de quando ele a tomara nos braços no baile de máscaras e chorou porque se encontrava nos braços dele naquele momento. Chorou pela gentileza dele, que, embora estivesse claramente doente e não a visse como nada mais que uma simples arrumadeira, ainda se preocupava com ela e queria protegê-la. Chorou porque não se permitia chorar havia tanto tempo que nem sequer lembrava quanto. E chorou porque se sentia muito solitária. Mais do que tudo. Chorou porque vinha sonhando com ele fazia tanto tempo e ele não a reconhecera. Era provável que tivesse sido melhor assim. Mas seu coração estava em pedaços por causa disso. Por fim, as lágrimas diminuíram e ele deu um passo para trás. Tocou no queixo dela e disse. Está se sentindo melhor agora. Ela sentiu, surpresa por ser verdade. Que bom. Você levou um susto. É. Benedict de repente se afastou dela e se dobrou num acesso de tosse. O senhor precisa mesmo entrar, afirmou Sophia. Secando as últimas lágrimas. Em casa, quero dizer. Ele assentiu. Vamos ver quem chega primeiro. Ela regalou os olhos, perplexa. Não acreditava que lhe tiveram o ânimo de fazer uma piada daquelas. Quando era claro que estava se sentindo tão mal. Mas enrolou o cordão da sacola nas mãos. Levantou as saias e saiu correndo na direção da porta do chalé. Quando chegou aos degraus da entrada. Não parava de rir por causa do esforço e pela situação ridícula de correr como uma louca para sair da chuva. Quando já estava ensopada até os ossos. Como era de se esperar. Benedict chegara antes dela ao pequeno pórtico. Podia estar doente. Mas tinha as pernas muito mais compridas e fortes que as de Sophie. Quando ela parou ao seu lado. Ele batia na porta com força. Não tem uma chave? Gritou Sophie. O vento ainda soprava forte. Tornando a conversa mais difícil. Ele balançou a cabeça. Não planejava parar aqui. Acha que os caseiros irão escutá-lo? Espero que sim. Murmurou ele. Sophie secou o rosto e espiou por uma janela próxima. Está muito escuro. Falou. Será que eles podem não estar em casa? Não sei onde mais estariam. Não devia ter ao menos uma criada ou um lacaio. Benedict balançou a cabeça. Venho tão pouco aqui que pareceu tolice contratar uma equipe inteira. As criadas vêm apenas durante o dia. Sophie fez uma careta. Eu sugeriria que procurássemos uma janela aberta. Mas é pouco provável que encontremos com toda essa chuva. Não é necessário. Disse Benedict. Eu sei onde está escondida a chave reserva. Sophie olhou para ele. Surpresa. Por que parece tão irritado com isso? Ele tossiu várias vezes antes de responder. Por que significa que terei que voltar a maldita tempestade? Sophie sabia que ele estava ficando sem paciência. Já havia praguejado duas vezes na frente dela. E não parecia ser o tipo de homem que faz isso diante de uma mulher. Mesmo de uma simples arrumadeira. Espere a que ordenou ele. E então, antes que ela pudesse responder, ele saiu correndo pela chuva. Alguns minutos depois, Sophie escutou uma chave girando na fechadura e a porta da frente se abriu. Revelando Benedict com uma vela na mão. Com a roupa pingando no chão. Não sei onde o senhor e a senhora. Crabtreeston disse ele. Com a voz rouca de tanto tossir. Mas com certeza não estão aqui. Sophie engoliu em seco. Estamos sozinhos. Ele assentiu. Completamente. Ela começou a ir na direção da escada. É melhor eu ir para os aposentos dos criados. Ah! Não mesmo resmungou ele. Segurando o braço dela. Não. Ele balançou a cabeça. Você, minha cara, não vai a lugar algum. Capítulo 8 Nos últimos tempos. Parece não ser possível dar dois passos num baile em Londres sem tropeçar numa mãe da alta sociedade lamentando as dificuldades para se encontrar bons criados. De fato, esta autora pensou que a senhora. Crabtreeston e Ladipenu chegariam às vias de fato no sarao Smith e Smith a semana passada. Pelo jeito, Ladipenu roubou a camareira da senhora. Crabtreeston bem debaixo do nariz dela há um mês. Prometendo um salário melhor em roupas usadas. É preciso observar que a senhora Crabtreeston também dava a pobre moça roupas de segunda mão. Mas qualquer um que tenha prestado atenção ao guarda-roupa das irmãs Crabtreentons compreenderia porque ela não via isso como um benefício. A situação se complicou. No entanto, quando a camareira em que estão procurou a senhora, Featherinton implorando para ser recontratada. Parece que a ideia que Ladipenu tem de uma camareira inclui tarefas que dizem respeito mais precisamente a faxineira, a arrumadeira e a cozinheira. Alguém devia dizer a mulher que uma só moça não pode fazer o trabalho de três. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 2 de maio de 1817. Vamos acender a lareira sugeriu Benedict nos aquecer antes de nos deitar. Eu não a salvei de cá vender para você acabar morrendo de pneumonia. Sopi ficou observando enquanto ele tosse a mais uma vez, o corpo sendo sacudido pelos espasmos que o forçavam a se abaixar. Mil perdões, senhor. Bridgerton disse ela sem conseguir evitar. Mas, de nós dois, creio que é o senhor quem corre mais perigo de contrair uma pneumonia. Mesmo assim arfou ele. E eu lhe garanto que não tenho qualquer desejo de adoecer também. Então, ele se dobrou para frente de novo e de novo foi dominado pelo excesso de tosse. Senhor, Bridgerton chamou Sopi. A voz cheia de preocupação. Ele engoliu de maneira convulsiva e mal conseguiu responder. Apenas me ajude a acender o fogo antes de tossir até desmaiar. Sopi franziu a testa. Os excessos de tosse dele estavam ficando cada vez mais próximos um do outro. Além de mais profundos e ruidosos. Como se viessem do fundo do peito. Ela acendeu a lareira com facilidade. Como arrumadeira, tinha experiência suficiente com isso. E logo os dois estavam com as mãos o mais próximo possível do fogo. Acho que sua muda de roupa não deve estar seca, comentou Benedict. Fazendo um sinal com a cabeça para a bolsa encharcada de Sopi. Também acho concordou ela com tristeza. Mas não tem importância. Se eu permanecer aqui por tempo suficiente, minha roupa do corpo vai acabar secando. Não seja tola, zombou ele, virando-se para o fogo aquecer suas costas. Tenho certeza de que posso conseguir uma muda de roupa para você. Há roupas femininas a quê? Perguntou ela com desconfiança. Imagino que você não seja tão exigente que não possa vestir calças e camisa por uma noite. Certo? Até aquele exato momento. Talvez Sopi fosse. Sim, exigente a esse ponto. Mas, analisando sob o ponto de vista de Benedict, de fato parecia um pouco tolo. Creio que não retrucou ela. Roupas secas com certeza seriam agradáveis. Ótimo, disse ele com rapidez. Porque não acende as caldeiras em dois quartos enquanto eu vou atrás de roupas secas. Posso ficar no alojamento dos criados? Observou Sopi. Não é necessário, garantiu ele. Saindo da sala e fazendo um sinal para que ela o seguisse. Tenho quartos extras. E você não é uma criada aqui. Mas sou uma criada e lembrou ela. Apressando-se em ir atrás dele. Faça como preferir. Então, ele começou a subir a escada. Mas precisou parar no meio do caminho para tossir. Você pode procurar um quartinho minúsculo no alojamento dos criados com um catrezinho duro. Ou pode ficar num quarto de hóspedes. Que lhe garanto que terá colchões e cobertores de penas de ganso. Sopi sabia que devia se lembrar de seu lugar no mundo e continuar pelo próximo lance de escada. Que levava ao sótão. Mas, por Deus, colchão e cobertor de penas de ganso pareciam o paraíso sobre a terra. Fazia anos que não dormia com tanto conforto. Vou procurar um quarto de hóspedes pequeno. Então cedeu ela. Uh, ah, menor que eu ver. Benedict deu um meio sorriso seco. Do tipo eu avisei. Escolha os aposentos que desejar. Mas não a que ele completou. Apontando para a segunda porta à esquerda. Aquele é meu. Vou ligar a caldeira lá agora mesmo, disse ela. Ele precisava mais do calor do que ela e, além disso, Sopi ficou morrendo de curiosidade para ver como era o quarto dele. É possível dizer muito sobre uma pessoa pela decoração de seu próprio canto. Desde que, é claro, a pessoa possua recursos suficientes para decorá-lo conforme suas preferências. Ela pensou fazendo uma careta. Duvidava muito que alguém pudesse inferir qualquer coisa a seu respeito vendo sua pequena torre do sótão dos cavendeiros a não ser o fato de que ela não tinha um centavo. Sopi deixou sua bolsa no corredor e correu para os aposentos de Benedict. Era um cômodo encantador. Aconchegante, masculino e muito confortável. Apesar de ele ter dito que quase não ia lá. Havia todos os tipos de itens pessoais sobre a escrivaninha e as mesas miniaturas do que deviam ser seus irmãos e irmãs. Livros com capa de couro e até mesmo um vazinho de vidro cheio de pedras. Que curioso murmurou Sopi, aproximando-se, embora soubesse que estava sendo terrivelmente invasiva e intrometida. Cada uma tem um significado especial, afirmou uma voz forte atrás dela. Eu as coleciono desde... Ele parou para tossir. Desde criança, Sopi acorou por ter sido flagrada bisbilhotando. Mas, como sua curiosidade ainda não tinha sido satisfeita, pegou uma. Tinha um tom rosado, com uma veia cinza irregular que a atravessava no meio. Qual o significado desta? Eu a recolhi numa caminhada, explicou Benedict baixinho. Foi no dia em que meu pai morreu. Ah! Sopi devolveu a pedra ao lugar como se ela tivesse queimado sua mão. Eu sinto muito. Foi há muito tempo. Mesmo assim, sinto muito. Ele deu um sorriso triste. Eu também. Então ele tossiu com tanta força que teve que se apoiar na parede. O senhor precisa se aquecer, disse Sopi. Deixe-me acender o fogo. Benedict atirou um monte de roupas em cima da cama. Para você falou. Obrigada, retrucou ela. Mantendo a tensão na pequena caldeira. Era perigoso ficar no mesmo quarto que ele. Ela não achava que Benedict poderia ter qualquer atitude inconveniente. Era cavaleiro demais para se impor a uma mulher que mal conhecia. Não. O perigo estava nela mesma. Para ser sincera, Sopi achava que, se passasse tempo demais na companhia dele, poderia acabar perdidamente apaixonada. E o que isso lhe traria? Nada além de um coração partido. Ela se agachou diante da pequena caldeira de ferro e permaneceu assim por vários minutos. Atiçando a chama até a ter certeza de que ela não se apagaria. Pronto, anunciou quando ficou satisfeita. Então se levantou. Arqueando as costas de leve para se alongar. E se virou. Isso vai tratar de... Ah, nossa! A pele de Benedict Bridgerton estava esverdeada. O senhor está bem? Perguntou ela. Correndo para o lado dele. Não muito admitiu ele. Enrolando as palavras e se apoiando contra a coluna da cama. Parecia meio bêbado. Mas Sopi estava com ele havia pelo menos duas horas e sabia que não tinha bebido. O senhor precisa ir para a cama. Afirmou ela. Tropeçando sobre o peso dele. Que resolvera se apoiar nela e não mais na coluna da cama. Ele sorriu. Você vem também? Ela recuou. Agora eu sei que está com febre. Ele levantou a mão para tocar na própria testa. Mas bateu no nariz. Aí! Gritou. Sopi se encolheu em solidariedade. Ele levou a mão até a testa. Hum! Acho que estou um pouco quente. Foi um gesto incrivelmente íntimo da parte dela. Mas, como a saúde de um homem estava em jogo. Sopi estendeu a mão e tocou a testa dele. Não ardia. Mas também não estava fria. O senhor precisa tirar essas roupas molhadas. Disse ela. Agora mesmo. Benedict olhou para baixo. Piscando como se a visão das roupas encharcadas fosse uma surpresa. Sim! Murmurou ele com ar pensativo. Sim! Acho que sim! Levou os dedos até os botões da camisa. Mas eles estavam pegajosos. Dormentes. E não paravam de escorregar. Por fim. Ele deu de ombros e confessou. Não consigo. Ah! Puxa! Aqui! Eu vou! Sopi estendeu a mão para os botões. Então recuou. Nervosa. Até que enfim encerrou os dentes e estendeu a mão de novo. Abriu-os com rapidez. Fazendo o possível para desviar os olhos à medida que se revelavam mais alguns sintomas. Quase pronto falou em voz baixa. Só mais um instante. Como ele não respondeu nada. Ela olhou para cima. Ele tinha os olhos fechados e todo o seu corpo balançava de leve. Se Benedict não estivesse de pé. Sopi teria jurado que tinha pegado no sono. Senhor Bridgerton. Chamou ela baixinho. Senhor Bridgerton. Benedict levantou a cabeça num movimento brusco. O que? O que? O senhor caiu no sono. Ele piscou. Confuso. Isso é ruim. Não pode dormir com essas roupas. Ele olhou para baixo. Como a minha camisa está aberta. Sopi ignorou a pergunta e preferiu empurrá-lo com delicadeza até que estivesse com o traseiro no colchão. Sente-se ordenou ela. Sua voz deve ter soado bastante autoritária. Porque ele obedeceu. Há alguma roupa seca para vestir? Quis saber ela. Ele tirou a camisa e a tirou no chão. Nunca durmo vestido. Sopi sentiu um embrulho no estômago. Bem, esta noite acho que deveria colocar alguma roupa. É. O que está fazendo? Ele afitou como se Sopi tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo. Estou tirando as minhas calças. Não poderia ao menos esperar que eu me virasse de costas. Ele a encarou com um ar inexpressivo. Ela devolveu-lhe o olhar. Ele afitou por um pouco mais de tempo. Depois. Enfim disse. E então? E então o que? Não vai se virar de costas. Ah! Gritou ela. Girando-se como se alguém tivesse acendido uma fogueira sob seus pés. Benedict balançou a cabeça. Cansado. Ao se sentar na beirada da cama e tirar as meias. Que Deus o protegesse das moças pudicas. Ela era uma arrumadeira. Ora. Mesmo que fosse virgem e seu comportamento levava a crer que era. Ela com certeza já vira um homem antes. Arrumadeiras estavam sempre entrando e saindo de quartos sem bater. Levando toalhas. Lençóis e tudo mais. Era inconcebível que jamais tivesse deparado com um homem nu por acidente. Ele tirou as calças tarefa nada simples. Considerando que elas ainda estavam um pouco úmidas e ele teve que desgrudá-las da pele. Quando terminou de se despir por completo. Levantou uma sobrancelha na direção das costas de Sophie. Ela continuava parada. Tensa. Com as mãos fechadas ao lado do corpo. Surpreso. Ele percebeu que a visão dela o fazia sorrir. Começava a se sentir um pouco letárgico. E precisou de duas tentativas para conseguir levantar a perna o suficiente para subir na cama. Com esforço considerável. Ele se inclinou para frente e agarrou a borda do cobertor. Puxando-o para cima do corpo. Então. Completamente exausto. Atirou-se nos travesseiros e gemeu. O senhor está bem? Perguntou Sophie. Ele fez um esforço para responder ótimo. Mas saiu algo mais parecido com a FMMPH. Benedict a escutou se movimentar pelo quarto e. Quando reuniu energias suficiente para abrir uma pálpebra pela metade. Viu que ela fora para o lado da cama. Parecia preocupada. Por algum motivo. Aquilo pareceu muito comovente. Já fazia um bom tempo desde a última vez que uma mulher que não fosse sua parente havia se preocupado com seu bem-estar. Eu estou bem. Murmurou ele. Tentando dar um sorriso tranquilizador. Mas sua voz saiu sufocada. Ele aguçou os ouvidos. Tinha a impressão de que sua boca falava corretamente. O que queria dizer que o problema devia ser com os ouvidos. Senhor Bridgerton. Senhor Bridgerton. Ele abriu um olho de novo. Vá para a cama. Resmungou ele. Vá se secar. Tem certeza? Ele assentiu. Falar estava ficando difícil demais. Muito bem. Mas vou deixar sua porta aberta. Se precisar de mim a noite. Basta chamar. Ele assentiu mais uma vez. Ou pelo menos tentou. Então caiu no sono. Sophia levou menos de 15 minutos se arrumando para se deitar. Um excesso de ansiedade a manteve agitada enquanto vestia as roupas secas e aprontava a caldeira do quarto. Mas, no instante em que deitou a cabeça no travesseiro, ela sucumbiu a uma exaustão tão profunda que parecia vir dos ossos. Havia sido um longo dia. Pensou meio grogue. Um dia interminável. Entre cumprir suas tarefas matinais. Correr pela casa fugindo de Cavender e seus amigos. Fechou os olhos. O dia havia sido muito, muito longo. É. Ela se sentou de repente. Com o coração disparado. O fogo na caldeira diminuíra. Então era provável que ela tivesse caído no sono. Mas, como estava morta de cansaço. Alguma coisa devia tê-la despertado. Teria sido Benedict. Será que a chamara? Ele não parecia bem quando ela o deixara. Mas também não aparentava estar à beira da morte. Ela saltou da cama. Pegou uma vela e disparou para a porta do quarto. Segurando as calças imensas que Benedict lhe emprestara quando elas começaram a deslizar por seus quadris. Quando chegou ao corredor. Sopi ouviu o som que devia tê-la despertado. Foi um gemido profundo. Seguido de um barulho forte de algo que soou como uma lâmure. Sopi entrou no quarto de Benedict e se dirigiu à caldeira para acender a vela. Ele encontrava-se deitado na cama. Em uma imobilidade quase sobrenatural. Sopi se aproximou dele. Ele olhando fixamente para seu peito. Sabia que não podia estar morto. Mas se sentiria muito melhor depois de vê-lo respirar. Senhor Bridgerton. Sussurrou. Senhor Bridgerton. Não houve resposta. Ela se aproximou um pouco mais e se inclinou na beirada da cama. Senhor Bridgerton. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro dela. Fazendo-a perder o equilíbrio até cair na cama. Senhor Bridgerton. Gritou Sopi. Me solte. Mas ele havia começado a se debater e a gemer. E seu corpo estava tão quente que Sopi soube que ele ardia em febre. Ela deu um jeito de se soltar e saiu aos tropeços da cama. Enquanto ele continuava se revirando. Murmurando montes de palavras sem sentido. Sopi esperou um instante de tranquilidade e levou a mão à testa dele. Estava queimando. Ela mordeu o lábio inferior enquanto tentava decidir o que fazer. Não tinha experiência cuidando de pessoas febris. Mas lhe pareceu que a atitude lógica seria esfriá-lo. Por outro lado, quartos de pessoas doentes pareciam ser sempre mantidos fechados, abafados e quentes. Então, talvez, Benedict começou a se debater de novo e, do nada, pediu baixinho. Me beijo. Sopi soltou as calças que caíram no chão. Ela soltou um gritinho de surpresa e se abaixou com toda rapidez para recuperá-las. Segurando-as firmemente na cintura com a mão direita. Ela estendeu o braço para dar um tapinha na mão dele com a esquerda. Mas pensou melhor. O senhor está apenas sonhando, senhor. Bridgerton falou. Me beijo e repetiu ele. Mas não abriu os olhos. Sopi se aproximou mais. Mesmo à luz de uma vela solitária. Ela pôde ver os olhos dele se movendo sobre as pálpebras. Era estranho. Ela pensou. Ver outra pessoa sonhando. Que droga. Gritou ele de repente. Me beijo. Sopi recuou. Surpresa. Deixando a vela sobre a mesa de cabeceira. Com pressa. Senhor. Bridgerton. Eu. Começou. Com intenção de explicar porque não poderia sequer começar a pensar em beijá-lo. Mas então reconsiderou. Por que não? Sentindo o coração batendo muito forte. Ela se abaixou e deu um beijinho suave e delicado nos lábios dele. Eu amo você. Sussurrou. Sempre amei. Para o livro de Sopi. Benedict não se mexeu. Não gostaria que ele se lembrasse desse momento na manhã seguinte. Mas então. Justo quando tinha se convencido de que ele voltara a dormir profundamente. Benedict começou a virar a cabeça de um lado para outro. Deixando marcas profundas no travesseiro de penas. Aonde você foi? Resmungou ele com a voz rouca. Aonde você foi? Eu estou aqui. Respondeu Sopi. Ele abriu os olhos e por um brevíssimo instante pareceu totalmente desperto ao dizer. Não você. Depois revirou os olhos e começou a mexer a cabeça de um lado para outro de novo. Bem. Eu sou tudo que você tem. Murmurou Sopi. Não saia daqui. Continuou. Com um riso nervoso. Eu já volto. Então. Com o coração batendo forte de medo e ansiedade. Ela saiu correndo do quarto. Se havia algo que Sopi ia aprender em seus dias de arrumadeira era que a maioria das casas funcionava quase da mesma maneira. Foi por isso que não teve qualquer dificuldade em encontrar roupas de cama extras para substituir os lençóis encharcados de suor de Benedict. Providenciou também uma jarra cheia de água fresca e algumas toalhas pequenas para umedecer a testa dele. Quando voltou ao quarto. Ela o encontrou imóvel. Mas com a respiração superficial e rápida. Sopi ia estendeu a mão e tocou a testa dele. Não podia ter certeza. Mas parecia que ele estava ficando mais quente. Puxa vida. Aquilo não era bom. E ela não podia ser menos qualificada para cuidar de um paciente febril. Araminta, Rosamund e Pose nunca ficaram doentes. E os Cavenders também sempre foram muito saudáveis. O mais perto que ela chegara de cuidar de alguém fora ajudando a mãe da senhora. Cavender. Que não conseguia caminhar. Mas nunca cuidara de alguém com febre. Ela mergulhou uma toalhinha na jarra d'água e depois a segurou acima do recipiente até que parasse de pingar. Isso deve fazê-lo se sentir um pouco melhor. O melhor sussurrou ela, encostando o tecido úmido na testa dele. Então acrescentou, com uma voz pouco confiante. Pelo menos é o que espero. Benedict não se esquivou quando ela o tocou com a toalha molhada. Sopi interpretou isso como um ótimo sinal. E preparou outra. Só que não fazia ideia de onde apoiá-la. No peito dele não parecia certo. E ela com certeza não iria permitir que o lençol descesse abaixo da cintura dele. A menos que o pobre homem estivesse à beira da morte. E, mesmo assim, não sabia ao certo o que poderia fazer lá embaixo que fosse capaz de reanimá-lo. Assim, ela apenas passou o pano de leve atrás das orelhas dele e um pouco na lateral do pescoço. Está melhor? Perguntou. Sem esperar qualquer resposta. Mas sentindo que devia continuar a conversa unilateral ainda assim. Não sei muita coisa sobre cuidar de pessoas doentes. Mas achei que pudesse querer algo fresco na testa. Pelo menos eu iria querer. Se estivesse no seu lugar. Ele se remexeu e murmurou algo incompreensível. E mesmo. Retrucou Sopi. Tentando sorrir sem sucesso algum. Que bom. Ele resmungou alguma outra coisa. Não falou ela. Passando tecido úmido na orelha dele. Concordo com o que disse antes. Ele voltou a ficar imóvel. Mas posso reconsiderar. Continuou ela. Preocupada. Por favor. Não se ofenda. Ele não se mexeu. Sopi suspirou. Havia um limite de quanto se podia conversar com um homem inconsciente antes de começar a se sentir tola. Ela tirou a toalha da testa dele e tocou em sua pele. Que agora estava meio pegajosa. Pegajosa e ainda quente. Uma combinação que não imaginava ser possível. Ela decidiu manter a toalhinha fora da testa por hora e a deixou apoiada em cima da jarra. Como não parecia haver muito o que fazer por ele de imediato. Sopi começou a andar pelo quarto. Examinando sem qualquer pudor tudo o que estivesse à vista. A coleção de miniaturas foi sua primeira parada. Havia nove delas sobre a escrivaninha. Sopi deduziu que eram dos pais e dos sete irmãos de Benedict. Começou a ordenar os irmãos por idade. Então lhe ocorreu que era provável que os objetos não tivessem sido todos confeccionados ao mesmo tempo. De modo que ela podia estar olhando para uma representação do irmão mais velho aos 15 anos e para a do mais jovem aos 20. Ficou impressionada com a semelhança entre eles. Todos tinham os mesmos cabelos castanhos e espessos. As mesmas bocas largas e mesma estrutura óssea elegante. Aproximou-se para tentar comparar as cores dos olhos. Mas a luz da vela era muito fraca e, de qualquer maneira, essa não era uma característica que se pudesse identificar com facilidade numa miniatura. Ao lado da mini família de Benedict estava o vaso com a coleção de pedras dele. Sopi pegou algumas delas, uma por vez, e as girou na palma da mão. Por que será que estas são tão especiais para você? Sussurrou, devolvendo-as rapidamente a seu lugar. Elas lhe pareciam simples pedras, mas imaginou que Benedict devia achá-las mais interessantes e singulares, já que representavam lembranças especiais para ele. Encontrou uma caixinha de madeira que não conseguiu abrir de jeito nenhum. Talvez fosse uma daquelas caixas mágicas do oriente de que eu vira falar. O mais intrigante era um grande caderno apoiado na lateral da escrivaninha. Cheio de desenhos feitos a lápis. A maior parte de paisagens, mas alguns retratos também. Seriam obra de Benedict? Sopi tentou ler a assinatura na parte inferior de cada desenho. Os pequenos rabiscos com certeza pareciam duas letras B. Ela prendeu a respiração e um sorriso espontâneo lhe iluminou o rosto. Jamais imaginara que Benedict pudesse ser um artista. Nunca leram nada a respeito no Stledon. E parecia o tipo de coisa que Ladil Stledon teria descoberto com o passar dos anos. Sopi aproximou o caderno da vela e o folheou. Queria se sentar com ele e passar dez minutos examinando cada desenho detalhadamente. Mas parecia invasivo demais. Era provável que ela estivesse apenas tentando justificar sua bisbilhotice. Mas, de alguma forma, não pareceu tão grave dar uma olhada. As paisagens eram variadas. Algumas mostravam o meu chalé. Ou deveria chamá-la de chalé dele. E outras eram de uma propriedade maior. Que Sopi imaginou se tratar da casa de campo da família. A maioria delas não tinha qualquer construção. Apenas um riacho. Ou uma árvore ao vento. Ou uma campina suba chuva. O mais impressionante era que os desenhos pareciam captar a essência do momento. Sopi podia jurar que eu vi aquele riacho correndo ou a brisa balançando as folhas daquela árvore. Os retratos eram poucos. Mas Sopi os achou muito mais interessantes. Havia vários de uma jovem que só podia ser sua irmã caçula e alguns que deviam ser mãe dele. Um dos preferidos dela foi o que retratava algum tipo de jogo ao ar livre. Pelo menos cinco irmãos seguravam tacos compridos. E uma das meninas fora desenhada em primeiro plano. Com o rosto contorcido de determinação enquanto tentava acertar uma bola. Algo naquele retrato quase fez Sopi rir alto. Ela pôde sentir a alegria do dia. E isso fez com que desejasse com todas as forças ter a própria família. Olhou de novo para Benedict. Que ainda dormia um sono tranquilo na cama. Será que ele sabia quanta sorte tinha por ter nascido num clã tão grande e amoroso? Com suspiro. Ela folheou mais algumas páginas até chegar ao fim do caderno. O último desenho era diferente dos outros. Porque retratava uma cena noturna na qual uma mulher segurava a barra do vestido acima dos tornozelos. Enquanto corria é, por Deus, Sopi arfou. Estupefata. Era ela. Sopi aproximou o desenho do rosto. Ele havia captado os detalhes do vestido. Aquele lindo traje prateado que fora dela por apenas uma noite com perfeição. Lembrara-se até mesmo de suas luvas compridas e de seu penteado. O rosto era um pouco menos reconhecível. Mas era preciso considerar que ele nunca havia de fato visto sua fisionomia por inteiro. Bem, não até agora. Benedict gemeu de repente e, quando Sopi olhou, viu que se remexia, agitado, na cama. Fechou o caderno e o recolocou no lugar antes de correr até ele. Senhor Bridgerton sussurrou. Queria tanto chamá-la de Benedict. Era como pensava nele. Como o chamar em seus sonhos durante aqueles dois longos anos. Mas isso seria imperdoavelmente íntimo. E com certeza não estaria de acordo com a sua posição de criada. Senhor Bridgerton murmurou. Ela sussurrou de novo. Está se sentindo bem? Ele abriu os olhos. Precisa de alguma coisa? Benedict pescou várias vezes. E Sopi não soube ao certo se a escutar ou não. Ele parecia tão disperso que ela ficou em dúvida se ele a vira mesmo. Senhor Bridgerton. Ele estreitou os olhos. Sopi disse ele com a voz rouca e a garganta muito seca e dolorida. Arrumadeira. Ela sentiu. Estou aqui. O que quer? Água pediu ele. É para já. Sopi tinha mergulhado as toalhinhas na água da jarra. Mas decidiu que não era hora de ser detalhista. Então pegou o copo que levara da cozinha e o encheu. Aqui falou. Entregando a ele. Como Benedict estava com os dedos trêmulos. Ela não soltou o copo enquanto ele bebia. Ele tomou uns dois goles e se atirou de novo nos travesseiros. Obrigado sussurrou. Sopi tocou na testa dele. Ainda estava bem quente. Mas ele parecia lúcido mais uma vez. E ela interpretou isso como um sinal de que a febre cedera. Acho que pela manhã se sentirá melhor. Ele riu. Foi uma risada fraca. Mas ainda assim uma risada. Duvido muito resmungou. Bem. Não totalmente recuperado admitiu ela. Porém mais bem disposto que agora. Seria difícil me sentir pior do que isso. Sopi sorriu. Acha que consegue se virar para um dos lados da cama para que eu troque os lençóis? Ele assentiu e obedeceu. Enquanto Sopi agia. Benedict manteve os olhos fechados. Técnica interessante. Esta comentou ele quando ela terminou. Amanda a senhora. Cavender costumava visitá-la com frequência. Explicou Sopi. Como ela só ficava na cama. Precisei aprender a trocar os lençóis com ela deitada. Não é muito difícil. Ele assentiu. Vou voltar a dormir agora. Ela deu um tapinha tranquilizador no ombro dele. Simplesmente não conseguiu evitar. Estará se sentindo melhor pela manhã. Sussurrou ela. Eu prometo. Capítulo 9. Dizem que médicos são os piores pacientes. Mas esta autora acha que qualquer homem é um paciente terrível. Pode-se dizer que é preciso paciência para ser um paciente. E Deus sabe que os machos da nossa espécie não tem muita paciência. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 2 de maio de 1817. A primeira coisa que Sopi fez na manhã seguinte foi gritar. Ela caíra no sono na cadeira ao lado da cama de Benedict. Com as pernas abertas de um modo muito deselegante e a cabeça caída para o lado numa posição bastante desconfortável. Tiveram sono a princípio leve. Atenta a qualquer sinal de desconforto de Benedict. Mas, depois de cerca de uma hora, graças ao silêncio, a exaustão a venceu e ela caiu num sono mais profundo. Do qual se deve despertar em paz. Com um sorriso descansado e tranquilo no rosto. E deve ter sido por isso que, quando abriu os olhos e viu dois estranhos a encarando. Levou um susto tão grande que foram necessários 5 minutos para que seu coração desacelerasse. Quem são vocês? As palavras saíram da boca de Sopi antes que ela se desse conta de quem eles deviam ser. O senhor e a senhora. Crabtree, os caseiros do meu chalé. Quem é você? Perguntou o homem, num tom nem um pouco hostil. Sopi e Bequete retrucou ela, engolindo em seco. Eu. Ela apontou para Benedict. L. Desembuche. Menina. Não a trate mal. Foi o resmungo que veio da cama. Os três viraram a cabeça na direção de Benedict. O senhor acordou. Exclamou Sopi. Seria melhor ter continuado dormindo, murmurou ele. Minha garganta parece estar pegando fogo. Quer que eu vá buscar mais água? Ofereceu Sopi com solicitude. Ele balançou a cabeça. Chá. Por favor. Ela se levantou. Vou pegar. Eu pego, disse a senhora. Crabtree com firmeza. Precisa de alguma ajuda? Perguntou Sopi e timidamente. Alguma coisa naqueles dois fazia com que ela se sentisse com dez anos. Ambos eram baixos e atarracados. Mas exalavam a autoridade. A senhora. Crabtree balançou a cabeça. Que tipo de governanta serei eu se não puder preparar um bule de chá? Sopi engoliu em seco mais uma vez. Não soube dizer se a senhora. Crabtree estava zangada ou brincando. Eu não quis dizer. A mais velha dispensou seu pedido de desculpas com um aceno de mão. Deseja uma xícara? A senhora não deve trazer nada para mim, afirmou Sopi. Sou uma cria. Traga-lhe uma xícara, ordenou Benedict. Mas, disse Sopi. Ele apontou o dedo para ela. Resmungou um fico quieta. Depois se virou para a senhora. Crabtree lhe deu um sorriso capaz de derreter uma calota por lá. Faria a gentileza de incluir uma xícara para a senhorita. Bequete na bandeja. Claro, senhor. Bridgerton respondeu ela. Mas posso dizer. Pode dizer o que desejar assim que retornar com o chá prometeu ele. Ela lhe lançou um olhar severo. Tenho muito a dizer. Disse eu não tenho dúvida. Benedict, Sopi e o senhor. Crabtree esperaram em silêncio que a senhora. Crabtree saísse do quarto e então. Quando ela já não podia mais escutar. O senhor. Crabtree deu uma gargalhada e comentou. O senhor está enrascado. Senhor. Bridgerton. Ele deu um sorriso fraco. O senhor. Crabtree se virou para Sopi e explicou. Quando a senhora. Crabtree tem muito a dizer. Ela realmente tem muito a dizer. A respondeu Sopi. Gostaria de ter falado algo um pouco mais articulado. Mas a foi a única coisa em que conseguiu pensar tão de repente. E quando ela tem muito a dizer continuou o senhor. Crabtree. Com um sorriso irônico. Ela gosta de fazê-lo com muita ênfase. Ainda bem que teremos nosso chá para nos manter ocupados. Retrucou Benedict com a voz seca. O estômago de Sopi roncou alto. E continuou Benedict. Olhando para ela com ar divertido. Também um belo café da manhã. Se bem conheço a senhora. Crabtree. O senhor. Crabtree assentiu. Já está pronto. Senhor. Bridgerton. Vimos seus cavalos no estábulo quando voltamos da casa de nossa filha agora de manhã. E a senhora. Crabtree começou a preparar o desejum no mesmo instante. Ela sabe que o senhor adora ovos. Benedict se virou para Sopi e lhe deu um sorriso conspiratório. Adoro mesmo. O estômago dela roncou de novo. Mas não sabíamos que havia duas pessoas comentou o senhor. Crabtree. Benedict riu. Encolhendo-se de dor. Duvido que a senhora. Crabtree não tenha preparado o suficiente para alimentar um pequeno exército. Bem. Ela não teve tempo para preparar um café completo. Com torta de carne e peixe. Retrucou o senhor. Crabtree. Mas creio que tenha bacon. Presunto. Ovos e torrada. O estômago de Sopi roncou alto mais uma vez. Ela levou a mão à barriga. Mal resistindo à vontade de sibilar silêncio. Devia ter mandado nos avisar que viria. Acrescentou o caseiro. Balançando um dedo na direção de Benedict. Jamais teríamos saído de casa se soubéssemos que apareceria. Foi uma decisão de última hora. Explicou Benedict. Alongando o pescoço de um lado ao outro. Fui a uma festa ruim e decidi vir embora. O senhor. Crabtree encenou para Sopi com a cabeça. E ela. De onde veio? Ela estava na festa. Eu não estava na festa. Corrigiu Sopi. Apenas estava na casa. O senhor. Crabtree olhou para ela com ar desconfiado. Qual é a diferença? Eu não estava participando da festa. Eu era a criada da casa. A senhorita é uma criada. Sopi assentiu. É o que tentei lhes dizer. Você não parece uma criada. O senhor. Crabtree se virou para Benedict. O senhor acha que ela parece ser uma criada. Benedict deu de ombros. Impotente. Eu não sei o que ela parece ser. Sopi fez uma careta para ele. Podia não ter sido um insulto. Mas com certeza não fora um elogio. Se ela é criada de outra pessoa. Insistiu o senhor. Crabtree. Então o que está fazendo aqui? Posso guardar minhas explicações até a senhora. Crabtree voltar. Indagou Benedict. Já que ela irá repetir todas as suas perguntas. O senhor. Crabtree olhou para ele por um instante. Piscou. Assentiu e se virou para Sopi. Por que está vestida assim? Sopi olhou para baixo e se deu conta. Horrorizada. De que se esquecera por completo de que estava usando trajes masculinos. E tão grandes que ela mal conseguia evitar que as calças caíssem a seus pés. Minhas roupas estavam molhadas por causa da chuva. Explicou. O senhor. Crabtree assentiu com ar solidário. Foi uma tempestade tanto a de ontem à noite. Por isso ficamos na casa da nossa filha. Tínhamos planejado voltar. Sabem. Benedict e Sopi assentiram. Ela não mora muito longe. Continuou o senhor. Crabtree. Sua casa fica do outro lado da cidade. Ele olhou para Benedict. Que aniu novamente. E está com um bebê novo. Acrescentou. Uma menina. Parabéns. Disse Benedict. E Sopi viu por sua expressão que ele não estava apenas sendo educado. Mas sincero. Um forte barulho claudicante veio da escada. Só podia ser a senhora. Crabtree voltando com o café da manhã. Eu deveria ir ajudá-la. Disse Sopi. Dando um salto e correndo em direção à porta. Uma vez criada. Sempre criada. E comentou com sabedoria o senhor. Crabtree. Benedict não teve certeza. Mas ficou com a impressão de que Sopi estremeceu. Um minuto depois. A senhora. Crabtree entrou no quarto carregando um esplêndido serviço de chá. Onde está Sopi? Perguntou Benedict. Desceu para buscar o resto. Respondeu a senhora. Crabtree. Deve voltar em um segundo. Boa moça acrescentou num tom casual. Mas está precisando de um cinto para aquelas calças que emprestou a ela. Benedict sentiu um estranho aperto no peito quando pensou em Sopi. Arrumadeira. Com as calças na altura dos tornozelos. Engoliu em seco ao se dar conta de que a sensação de aperto poderia muito bem se tratar de desejo. Então gemeu e levou a mão ao pescoço na altura da garganta. Porque engolir em seco era bastante desconfortável depois de uma noite de muita tosse. O senhor precisa de um dos meus tônicos. Afirmou a senhora. Crabtree. Benedict balançou a cabeça freneticamente. Certa vez tomaram um dos tônicos dela e tiveram ânsia de vômito por três horas. Não aceito não como resposta. Alertou ela. Ela nunca aceita. Acrescentou o senhor. Crabtree. O chá vai fazer maravilhas. Retrucou Benedict bem rápido. Tenho certeza. Mas a senhora. Crabtree já estava pensando em outra coisa. Onde está aquela menina? Murmurou ela. Voltando até a porta e olhando para fora do quarto. Sopi. Sopi. Se conseguir impedir que ela me traga um tônico. Sussurrou Benedict para o senhor. Crabtree em tom imperativo. Terá uma nota de cinco no bolso. O caseiro ficou radiante. Considere feito. Lá vem ela. Declarou a senhora. Crabtree. Ah. Meu Deus do céu. O que foi? Querida. Quis saber o senhor. Crabtree. Caminhando devagar na direção da porta. A pobrezinha não consegue carregar a bandeja e segurar as calças ao mesmo tempo. Comentou ela em tom solidário. Não vai ajudá-la. Indagou Benedict. Ah. Sim. É claro. Disse ela. Saindo apressadamente. Eu já volto. Informou o senhor. Crabtree por cima do ombro. Não quero perder isso. Alguém deu um cinto à moça. Gritou Benedict. Mal humorado. Não lhe pareceu justo que todos fossem assistir ao pequeno espetáculo enquanto ele ficava preso à cama. E estava mesmo preso à cama. A simples ideia de se levantar o deixou tonto. Ele devia estar mais doente do que imaginara na noite anterior. Não tosse a mais sem parar. Mas sentiu o corpo exausto. Todos os seus músculos doíam. Assim como sua garganta. Até os dentes pareciam doloridos. Vagas lembranças de Sophia tomando conta dele lhe vieram a mente. Ela pusera compressas frias em sua testa. Não saíra de seu lado e até lhe cantar uma canção de Ninar. Mas até aquela manhã Benedict não chegara de fato a ver seu rosto. Durante a maior parte do tempo, não tivera forças nem para abrir os olhos. E mesmo quando conseguia, o quarto estava escuro. Deixando-a sempre oculta pelas sombras. Fazendo-o se lembrar de... Benedict prendeu a respiração, com o coração batendo muito depressa no peito. Como se, num lampejo repentino de clareza, se lembrasse de seu sonho. Ele sonhara com ela. Não era um sonho novo. Embora fizesse meses desde a última vez que o tivera. Também não era uma fantasia inocente. Benedict não era nenhum santo e... Quando sonhava com a mulher do baile de máscaras, ela não usava o vestido prateado. Não usava nada. Pensou com um sorriso malicioso. Mas o que o deixava perplexo era o fato de aquele sonho ter retornado agora. Depois de tantos meses de dormência. Fora algo em Sophia que o despertara. Ele achava na verdade. Esperava que a ausência do sonho significasse que a superara. Pelo jeito, isso não tinha acontecido. Com certeza, Sophia não se parecia com a mulher com quem ele dançara dois anos antes. Ela tinha o cabelo diferente e era magra demais. Ele se lembrava com clareza da sensação da mulher mascarada em seus braços. Era exuberante e curvilínea. Comparada a ela, Sophia era esquelética. Pensou que as vozes das duas eram um pouco parecidas. Mas precisava admitir que, com o passar do tempo, suas lembranças daquela noite ficavam menos vívidas. E sua recordação da voz de sua dama misteriosa não era mais tão exata. Além disso, o sotaque de Sophia, ainda que excepcionalmente refinado para uma arrumadeira, não era tão aristocrático quanto o dela. Benedict soltou um grunhido de frustração. Detestava chamar a mulher do baile de ela. Esse parecia o pior dos segredos. Ela não lhe contara nem sequer seu nome. Parte dele desejava que ela tivesse mentido e lhe dito um nome falso. Ao menos ele teria algo com que se lembrar dela. Alguma coisa para sussurrar à noite. Quando estivesse olhando fixamente pela janela. Imaginando por onde ela andava. Benedict foi poupado de mais pensamentos semelhantes pelos barulhos de tropeços no corredor. O Sr. Crabtree foi o primeiro a retornar. Cambaleando com o peso da bandeja do café da manhã. Cadê elas? Perguntou Benedict. Desconfiado. Olhando para a porta. A Sra. Crabtree foi procurar uma roupa adequada para sopia e respondeu um homem. Pousando a bandeja na mesa de Benedict. Presuntou Bacon. Ambos. Estou faminto. E como assim? Roupa adequada. Um vestido? Sr. Bridgerton. É o que as mulheres vestem. Benedict teve vontade de atirar um toco de vela nele. O que eu quis dizer foi onde ela vai encontrar um vestido. Retrucou ele com uma paciência de santo. O Sr. Crabtree se aproximou do patrão com uma bandeja contendo um prato cheio e a pousou no colo dele. A Sra. Crabtree tem vários vestidos extras. E não se incomoda nem um pouco em emprestá-los. Benedict se engasgou com a garfada de ovo que enfiara na boca. A Sra. Crabtree está longe de ter o mesmo tamanho de sopi. O Sr. Também observou o Sr. Crabtree. E ela estava vestindo suas roupas perfeitamente. Pensei que haviam dito que as calças tinham caído no corredor. Bem. Não precisamos ter essa preocupação em relação a um vestido. Não é? Acho difícil que o buraco da cabeça escorregue pelos ombros dela. Benedict decidiu que era melhor para a própria sanidade e cuidar da própria vida e se concentrou na refeição. Estava no terceiro prato quando a Sra. Crabtree apareceu. Voltamos. Anunciou ela. Sopi entrou no quarto em silêncio. Com o vestido volumoso da Sra. Crabtree quase engolindo. Exceto. É claro. Nos tornozelos. Porque a Sra. Crabtree devia ser uns 10 centímetros mais baixa do que Sopi. A mulher estava irradiante. Ela não está linda. Sim. Demais respondeu Benedict. Retorcendo os lábios. Sopi olhou para ele com raiva. Você terá bastante espaço para o café. Comentou ele. Entusiasmado. É só até as roupas dela estarem limpas. Explicou a Sra. Crabtree. E pelo menos ela está decente. A mulher se aproximou de Benedict. Como está o seu desejo? Senhor Bridgerton. Delicioso. Retrucou ele. Fazia meses que não comia tão bem. A senhora. Crabtree se inclinou para ele e sussurrou. Gostei da sua Sopi. Podemos ficar com ela? Benedict se engasgou. Não soube com o que. Mas se engasgou mesmo assim. Como? O senhor. Crabtree e eu não somos mais tão jovens. Uma ajudante seria útil por aqui. Eu. Hã. Bem. Ele pegarreou. Vou pensar no caso. Ótimo. A senhora. Crabtree foi até o outro lado do quarto e agarrou o braço de Sopi. Venha comigo. Seu estômago está roncando a manhã inteira. Quando foi a última vez que comeu? Hã. Acho que ontem. Ontem a que horas? Insistiu a senhora. Crabtree. Benedict escondeu um sorriso com o guardanapo. Sopi parecia absolutamente estupefata. A senhora. Crabtree tinha tendência de provocar esse sentimento nas pessoas. Hã. Bem. Na verdade. A senhora. Crabtree pôs as mãos na cintura. Benedict sorriu. Agora Sopi ia ver com quem estava lidando. Você vai me dizer que não comeu nada ontem. Explodiu a senhora. Crabtree. Sopi lançou um olhar desesperado para Benedict. Ele fez um gesto de que não tinha nada a ver com aquilo. Além disso. Estava gostando muito de ver a senhora. Crabtree preocupada com ela. Poderia apostar que havia anos que ninguém demonstrava qualquer interesse pela pobre moça. Eu estava muito ocupada ontem. Desconversou Sopi. Benedict franziu a testa. Ela devia estar ocupada correndo de Pilipe Cavendere e do bando de idiotas que ele chamava de amigos. A senhora. Crabtree empurrou Sopi para a cadeira que ficava atrás da escrivaninha. Como a ordenou. Sopi atacou a comida. Era evidente que ela tentava ser o mais bem educada possível. Mas a fome deve ter falado mais alto. Porque depois de um minuto ela quase empurrava a comida para dentro da boca com as mãos. Foi só quando percebeu que estava com a mandíbula travada que Benedict se deu conta da fúria que sentia. Não sabia o certo em relação a quem. Mas não gostou de ver Sopi é tão faminta. Ele e a rumadeira tinham criado uma ligação estranha. Ele a salvara. E ela fizer o mesmo com ele. Ah! Benedict duvidava de que a febre da noite anterior pudesse tê-lo matado. Se fosse algo realmente grave, ele ainda estaria lutando contra ela. Mas Sopi cuidará dele e se preocupará com seu conforto. E isso devia ter acelerado sua recuperação. Pode garantir que ela coma pelo menos mais um prato? Perguntou a senhora. Crabtree a Benedict. Vou arrumar um quarto para ela. Nos alojamentos dos criados disse Sopi com rapidez. Não seja boba. Enquanto não for contratada. Não é uma criada aqui. Mas não quero ouvir mais uma palavra a respeito disso. Interrompeu a senhora. Crabtree. Precisa da minha ajuda. Querida. Ofereceu o senhor. Crabtree. A senhora. Crabtree a sentiu e num instante o casal saiu do quarto. Sopi fez uma pausa em sua missão de ingerir o máximo de comida possível para olhar para a porta através da qual os dois tinham acabado de desaparecer. Imaginou que eles a consideravam uma semelhante. Por quê? Se fosse qualquer coisa além de uma criada. Jamais teria sido deixada sós com o Benedict. Reputações podiam ser destruídas por muito menos. Você não comeu o dia todo ontem? Não foi? Perguntou Benedict baixinho. Sopi assentiu. A próxima vez que eu vir Cavender rosnou ele. Vou bater nele até lhe tirar sangue. Se fosse uma pessoa melhor. Sopi teria ficado horrorizada. Mas não conseguiu deixar de sorrir ao pensar em Benedict defendendo ainda mais a sua honra. Ou em ver Felipe Cavender com o nariz deslocado para a testa. Sirva-se de mais um prato. Disse Benedict. Nem que seja pelo meu bem. Posso garantir que a senhora. Crabtree contou quantos ovos e tiras de bacon havia na bandeja quando ela saiu. E vai me comer vivo se o número não tiver diminuído quando retornar. É uma senhora muito boa. Comentou Sopi. Servindo-se dos ovos. O primeiro prato não tinha dado nem para a saída. Ela não precisava de qualquer estímulo extra para comer mais. Ótima. Concordou Benedict. Sopi equilibrou habilmente uma fatia de presunto entre um garfo e uma colher e a passou para o prato. Como está se sentindo hoje, senhor Bridgerton? Bem, obrigado. Muito melhor do que ontem à noite. Fiquei bastante preocupada com o senhor. Continuou ela. Espetando um canto do presunto com o garfo e cortando um pedaço com a faca. Foi muito gentil de sua parte cuidar de mim. Ela mastigou. Engoliu e então disse. Não foi nada. Qualquer um teria feito o mesmo. Talvez retrucou ele. Mas não com tanta graça e bom humor. Sopi sustentou o garfo no ar. Obrigada. Falou baixinho. Foi um elogio encantador. Eu não. Hã? Respondeu ele. Então pigarreou. Sopi olhou para Benedict com curiosidade. Esperando que terminasse e fosse lá o que quisesse dizer. Deixe para lá. Murmurou ele. Decepcionada. Ela pôs outro pedaço de presunto na boca. Eu não fiz nada de que precise me desculpar. Fiz. Disparou ele de repente. Sopi cuspiu o presunto no guardanapo. Acho que devo interpretar isto como um sim. Resmungou ele. Não. Falou ela com rapidez. De modo algum. O senhor apenas me assustou. Ele estreitou os olhos. Você não mentiria para mim sobre isso. Certo. Sopi abalançou a cabeça enquanto se lembrava do único e perfeito beijo que lhe dera. Ele não fizera nada que exigisse um pedido de desculpas. Mas isso não significava que ela não tivesse feito. Você ficou vermelha. Acusou ele. Não fiquei. Não. Ficou. Sim insistiu ele. Se fiquei, foi por imaginar porque o senhor acharia que teria algum motivo para se desculpar. Respondeu ela atrevidamente. Você tem a língua ferina para uma criada. Sinto muito disse Sopi com rapidez. Ela precisava lembrar qual era o seu lugar. Mas era difícil fazer isso com aquele homem. O único membro da sociedade que a havia tratado. Ainda que por poucas horas. Como uma semelhante. Eu falei isso como um elogio. Retrucou Benedict. Não se reprima por minha causa. Sopi ficou em silêncio. Eu a acho muito. Ele fez uma pausa. Obviamente procurando a palavra correta revigorante. Ah, ela soltou o garfo. Obrigada. Tem planos para o restante do dia? Perguntou ele. Ela olhou para seus trajes imensos e fez uma careta. Pensei em esperar que minhas roupas fiquem secas e então ver se alguma das casas vizinhas está precisando de uma arrumadeira. Benedict olhou para ela de cara feia. Eu disse que vou conseguir um emprego para você na casa de minha mãe. E eu agradeço. Retrucou Sopi rapidamente. Mas preferiria ficar no campo. Ele deu de ombros daquele jeito que fazem os que nunca levaram uma grande rasteira da vida. Pode trabalhar em Albrei Hall. Então, em Kent. Sopi amordeu o lábio inferior. Não podia dizer que não queria trabalhar para a mãe dele porque isso a obrigaria a vê-lo. Não conseguia pensar em nada tão torturante quanto isso. O senhor não deveria me ver como responsabilidade sua retrucou ela. Afinal, ele lhe lançou um olhar de superioridade. Eu prometi que encontraria um novo emprego para você. Mas, o que há para discutir? Nada resmungou ela. Absolutamente nada. Era óbvio que não adiantava discutir com ele naquele momento. Ótimo. Benedict se recostou nos travesseiros. Satisfeito. Fico feliz que concorde comigo. Sopi se levantou. É melhor eu ir. Fazer o quê? Ela se sentiu bastante estúpida ao responder. Não sei. Ele sorriu. Divirta-se. Então. Ela fechou a mão em torno do cabo da colher de servir. Não faça isso avisou ele. Não faça o quê? Não atire a colher. Eu nem sonharia em fazer tal coisa disse ela com firmeza. Ele riu alto. Ah, sonharia? Sim. Está sonhando com isso neste instante. Só não tem coragem de ir em frente. Sopi segurava a colher com tal força que sua mão tremia. Benedict ria tanto que sua cama sacudia. Sopi se levantou. Ainda com a colher na mão. Ele sorriu. Está pensando em levá-la com você? Lembre-se do seu lugar. Disse Sopi a si mesma. Lembre-se do seu lugar. Em que você poderia estar pensando para parecer tão adoravelmente furiosa. Provocou Benedict. Não. Não me conte. Acrescentou. Estou certo de que envolve minha morte prematura e dolorosa. Devagar e com cuidado. Sopi virou as costas para ele e pôs a colher em cima da mesa. Não queria arriscar nenhum movimento brusco. Um movimento em falso e sabia que a atiraria na cabeça dele. Benedict levantou as sobrancelhas com ar de aprovação. Isso foi muito maduro de sua parte. Sopi se virou lentamente. O senhor é tão encantador com todo mundo ou apenas comigo? Ah. Apenas com você. Falou ele. Sorrindo. Preciso garantir que aceite minha oferta de lhe conseguir um emprego com minha mãe. Você desperta o que há de melhor em mim. Senhorita. Sopi e Beckett. Isto é o melhor? Perguntou ela. Parecendo incrédula. Infelizmente. Ela apenas balançou a cabeça caminho da porta. Conversas com Benedict Bridgerton podiam ser exaustivas. Ah. Sopi. Chamou ele. Ela se virou. Ele sorriu com a travesso. Eu sabia que você não atiraria a colher. O que aconteceu em seguida não foi culpa de Sopi. Ela teve certeza de que foi. Por um breve momento. Possuída por um demônio. Porque não reconheceu a mão que avançou para a mesinha ao lado e pegou o toco de uma vela. É verdade que a mão parecia estar bem presa ao seu braço. Mas não lhe pareceu nem um pouco familiar ao se levantar e atirar o toco do outro lado do quarto. Direto na cabeça de Benedict Bridgerton. Sopi e nem esperou para ver se acertar o alvo. Mas, ao sair pela porta, ouviu Benedict explodir numa gargalhada. Então escutou gritar. Muito bem, senhorita. Beckett. E ela se deu conta de que, pela primeira vez em anos, seu sorriso foi de pura e absoluta alegria. Capítulo 10 Embora tenha confirmado presença, pelo menos é o que diz Lady Covington. Benedict Bridgerton não compareceu ao baile Covington anual. Isso gerou reclamações de moças e de suas mães em todo o salão de baile. Segundo Lady Bridgerton, a mãe dele, não a cunhada, o senhor. Bridgerton foi para o campo na semana passada e não deu notícias desde então. Aqueles que estão preocupados com a saúde e o bem-estar dele não tem o que temer. A matriarca pareceu mais incomodada do que preocupada. No ano passado, nada menos do que quatro casais se formaram no baile Covington. No ano anterior. 3 Para a consternação de Lady Bridgerton, se aparecer algum novo casal no evento desta temporada, seu filho Benedict não estará entre os noivos. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon 5 de maio de 1817 Benedict logo descobriu que havia vantagens numa recuperação longa. A mais evidente era a quantidade e variedade da melhor comida levada para ele da cozinha da senhora. Crabtree Benedict sempre comera muito bem no meu chalé. Mas a governanta de fato fazia um esforço extra quando havia alguém doente. E, melhor ainda, o senhor. Crabtree conseguir interceptar todos os tônicos da esposa e o substituir pelo melhor conhaque de Benedict, que bebeu cada gota com obediência. Mas da última vez que olhou pela janela, parecia que três de suas roseiras haviam morrido. Provavelmente por serem o local escolhido pelo senhor. Crabtree para derramar o tônico. Foi um triste sacrifício. Porém do tipo que Benedict estava mais do que disposto a fazer depois de sua última experiência com os tônicos da senhora. Crabtree Outro privilégio de ficar acamado foi o simples fato de que, pela primeira vez em anos, ele pôde aproveitar algum tempo de tranquilidade. Leo desenhou e até fechou os olhos para simplesmente sonhar acordado tudo sem se sentir culpado por negligenciar esta ou aquela atividade ou tarefa. Benedict logo decidiu que seria muito feliz levando a vida dos indolentes. No entanto, a melhor parte de sua recuperação foi, de longe, Sophie. Ela aparecia em seu quarto várias vezes por dia, algumas vezes para fofar seus travesseiros, outras para lhe levar algo para comer, às vezes apenas para ler para ele. Benedict tinha a sensação de que sua diligência se devia ao desejo de se sentir útil e de lhe agradecer por salvá-la de Pilipe Cavender. Mas ele não se importava muito com o motivo que a fazia hervé-lo. Apenas gostava que o fizesse. Ela tinha sido quieta e reservada no começo, claramente tentando respeitar o padrão de que criados não devem ser vistos ou ouvidos. Mas Benedict não aceitara esse comportamento e passara a envolvê-la nas conversas apenas para que ela não saísse do quarto. Ou então a incitava e alfinetava apenas para lhe provocar alguma reação. Porque gostava muito mais dela cuspindo fogo do que dócil e submissa. Porém, gostava sobretudo de estar no mesmo ambiente que ela. Não importava se eles estavam conversando ou se ela se encontrava apenas sentada numa cadeira, folheando um livro enquanto lhe olhava pela janela. Alguma coisa na presença de Sophie fazia com que ele se sentisse em paz. Uma batida repentina na porta o despertou de seus pensamentos e ele levantou o olhar com entusiasmo. Dizendo, pode entrar. Sophie enfiou a cabeça pela abertura, com os cachos na altura dos ombros balançando levemente ao encostar na porta. A senhora, Crabtree achou que talvez quisesse um chá. Chá, ou chá e biscoitos. Sophie sorriu, empurrando a porta com o quadril e equilibrando a bandeja. Chá e biscoitos, para ser exata. Ótimo. E você vai me acompanhar. Ela hesitou, como sempre fazia. Mas então assentiu, como também sempre fazia. Já aprendera que não havia como discutir com Benedict quando ele se decidia a respeito de alguma coisa. Ele gostava que fosse assim. Seu rosto está corado de novo, comentou ela ao depositar a bandeja sobre uma mesa próxima. E não parece mais tão cansado. Pelo visto, logo o senhor estará de pé. Ah, em breve. Tenho certeza de se ele de forma evasiva. Está com aparência cada dia mais saudável. Ele sorriu, entusiasmado. Você acha? Ela levantou o bule de chá e fez uma pausa antes de servir. Acho falou, dando um sorriso irônico. Eu não diria se não achasse. Benedict observou as mãos de Sophie enquanto ela preparava o chá dele. Ela se movimentava com graciosidade inata e servia o chá como se fosse bem nascida. A arte do chá da tarde claramente fora mais uma das lições que aprenderá com os generosos empregadores da mãe. Ou quem sabe ela apenas tivesse observado com atenção outras damas se dedicando a essa tarefa. Benedict havia reparado que Sophie era uma mulher muito observadora. Eles já haviam realizado aquele ritual vezes suficientes para que ela não precisasse perguntar como ele preferia o chá com leite, sem açúcar. Ela lhe passou bebida e então serviu uma seleção de biscoitos e bolinhos num prato. Prepare uma xícara para você, disse Benedict. Mordendo um biscoito e venha se sentar comigo. Ela hesitou mais uma vez. Ele sabia que ela faria isso, embora já tivesse concordado em acompanhá-lo. Mas Benedict era um homem paciente e sua qualidade foi recompensada com um leve suspiro quando Sophie pegou outra xícara da bandeja. Depois de preparar o próprio chá dos torrões de açúcar. Apenas um pouquinho de leite. Ela se sentou na cadeira forrada de veludo que ficava ao lado da cama dele e observou por cima da borda da xícara enquanto tomava um gole. Não vai comer nenhum biscoito? Perguntou Benedict. Ela balançou a cabeça. Comi alguns assim que saíram do forno. Sorte sua, eles são sempre melhores ainda quentes. Ele devorou um, tirou algumas migalhas da manga e pegou outro. E como passou o dia, desde a última vez que o vi, há duas horas, Benedict olhou para ela com uma expressão que significava que notara seu sarcasmo, mas preferira não dizer nada. Ajudei a senhora. Crabtree na cozinha contou Sophie. Ela está fazendo um cozido de carne para o jantar e precisava de alguém para descascar as batatas. Depois, peguei um livro emprestado da sua biblioteca e li no jardim. E mesmo, que livro? Um romance. Bom, ela deu de ombros. Bobo, mas romântico. Eu gostei. E você sonha com romance? Ela ficou vermelha no mesmo instante. É uma pergunta bastante pessoal. Não acha? Benedict deu de ombros e já ia dizer algo insolente. Como não custava tentar? Quando viu as bochechas dela ficando deliciosamente rosadas enquanto ela baixava os olhos e foi tomado por uma sensação muito estranha. Ele se deu conta de que a desejava. Desejava mesmo. De verdade. Benedict não soube ao certo porque isso surpreendeu tanto. É claro que desejava. Era homem. Afinal de contas, e um homem não podia passar tanto tempo perto de uma mulher tão divertida e adorável como Sophie sem desejá-la. Ora, ele sentia algum desejo por metade das mulheres que conhecia. Mas, naquele momento, com aquela mulher, o desejo se tornou urgente. Benedict trocou de posição. Então, a montou cobertor no colo e mudou de posição mais uma vez. Sua cama está desconfortável? Perguntou Sophie. Quer que eu afofie os travesseiros? O primeiro impulso de Benedict foi responder que sim. Agarrá-la quando ela se inclinasse por cima dele e então fazer o que estava pensando. Já que ambos estariam, de maneira muito conveniente, na cama. Mas ele desconfiou que esse plano específico não funcionaria com Sophie. Dessa forma, apenas respondeu estou bem e fez uma careta quando se deu conta de que sua voz saíra estranhamente estridente. Ela sorriu ao olhar para os biscoitos no prato dele e dizer, talvez só mais um. Benedict tirou o braço do caminho para lhe dar acesso ao prato que estava. Ele percebeu um pouco tarde demais. Em seu colo, a visão da mão de Sophie indo na direção de sua virilha mesmo que seu alvo fossem os biscoitos provocou uma sensação curiosa nele, em seus genitais. Para ser exato, Benedict teve uma súbita visão de coisas. Mudando lá embaixo e agarrou o prato com rapidez. Antes que ele se desequilibrasse, importa-se se eu pegar o último. Sem problema. Graznou ele. Ela alcançou um biscoito de gengibre e franziu a testa. Sua aparência está melhor falou, cheirando o biscoito de leve. Mas sua voz não. A garganta ainda está incomodando. Benedict tomou um gole de sua bebida. Nem um pouco. Devo ter me engasgado com uma migalha. Ah, tome mais um pouco de chá. Então, que logo passa. Ela pousou a própria xícara. Quer que eu leia para o senhor? Quero. Retrucou Benedict de imediato, reunindo cobertura ao redor da cintura. Ela poderia tentar tirar o prato que havia posicionado de forma estratégica. Então com que cara ele ficaria? Tem certeza de que está bem? Insistiu Sophie, parecendo muito mais desconfiada do que preocupada. Ele deu um sorriso tenso. Estou ótimo. Muito bem, disse ela. Se levantando. O que quer que eu leia? Ah, qualquer coisa, respondeu ele. Com um aceno displicente da mão. Poesia. Ótimo. Ele teria dito isso mesmo que ela tivesse se oferecido para ler uma dissertação sobre botânica nas tundras árticas. Sophie foi até uma estante e examinou os títulos. Brom. Perguntou. Black. Black disse ele com bastante firmeza. Uma hora das baboseiras românticas de Biron talvez o levasse ao desespero. Ela tirou um exemplar fino de poesia da prateleira e voltou à cadeira. Farfalhando a barra do vestido nada atraente antes de se sentar. Benedict franziu a testa. Nunca havia notado como o traje dela era feio. Não era tão ruim quanto o que a senhora. Crabtree lhe emprestara. Mas com certeza não fora pensado para destacar o melhor de uma mulher. Ele precisava lhe comprar uma roupa nova. Sophie jamais a aceitaria. É claro. Mas quem sabe se seu modelito atual fosse queimado por acidente. Senhor Bridgerton. Mas como ele conseguiria queimar o vestido dela? Ela não poderia estar usando. E isso por si só já era um desafio. O senhor está me escutando? Perguntou Sophie. Hum? O senhor não está prestando atenção. Perdão? Disse ele. Desculpe-me. Eu me distraí. Por favor, prossiga. Ela recomeçou a ler. E, numa tentativa de demonstrar quanto estava atento, Benedict fixou os olhos nos lábios dela. O que se revelou um grande erro. Porque de repente aqueles lábios eram tudo que ele podia ver. E não conseguia parar de pensar em beijá-la. E Benedict sabia simplesmente sabia que se um deles não saísse do quarto nos 30 segundos seguintes, ele iria fazer algo pelo qual precisaria se desculpar mil vezes. Não que não planejasse seduzi-la. Só que preferia fazê-lo com um pouco mais de elegância. Ah! Puxa! Disparou ele. Sophie olhou para ele com uma expressão de estranhamento. Benedict não a culpou. Ele parecia um idiota completo. Devia fazer anos que não pronunciava a expressão. Puxa! Se é que algum dia pronunciara. Droga! Parecia a própria mãe falando. Algum problema? Perguntou Sophie. Acabei de me lembrar de uma coisa. Disse ele de um jeito bastante estúpido. Na própria opinião. Ela levantou as sobrancelhas com um ar curioso. Me esqueci de algo. Continuou ele. Em geral as pessoas se lembram das coisas que haviam esquecido. Retrucou Sophie. Parecendo achar a situação muito divertida. Ele fez uma careta. Preciso de um pouco de privacidade. Ela se levantou no mesmo instante. É claro. Murmurou. Benedict conteve um gemido. Droga! Ela parecia magoada. Ele não tivera a intenção de ferir seus sentimentos. Só precisava que ela saísse do quarto para que ele não a puxasse para a cama. É uma questão pessoal. Explicou. Tentando fazer com que Sophie se sentisse melhor. Mas suspeitando que só estava parecendo ainda mais tolo. Ah! Disse ela com ar de cumplicidade. Gostaria que eu lhe trouxesse o urinol. Eu posso caminhar até o urinol. Respondeu ele. Se esquecendo de que não precisava urinar de fato. Ela sentiu e se levantou. Largando o livro de poesia em cima de uma mesa próxima. Vou deixá-lo a sós. Basta tocar a campainha quando precisar de mim. Não vou chamá-la como a uma criada resmungou ele. Mas eu sou uma. Para mim, não é disse Benedict. As palavras saíram um pouco mais ríspidas do que o necessário. Mas ele sempre detestara homens que atacavam criadas indefesas. A ideia de que podia estar se transformando numa dessas criaturas repugnantes lhe dava engolhos. Está bem. Retrucou Sophie. Pronunciando as palavras obedientemente. Como uma criada. Então ela sentiu como uma criada. Ele teve quase certeza de que ela fez isso apenas para irritá-lo e se retirou. No instante em que Sophie saiu do quarto. Benedict saltou da cama e correu até a janela. Ótimo. Não havia ninguém à vista. Ele tirou a roupa de dormir. Vestiu calças. Uma camisa e um casaco. E olhou pela janela mais uma vez. Ótimo. Ninguém ainda. Botas. Botas resmungou. Procurando pelo quarto. Por onde andavam suas botas. Não as boas. Mas as que usava para caminhar na lama. Ah. Ali estavam. Agarrou as e as calçou. De volta à janela. Nenhuma alma vista. Ótimo. Benedict passou uma perna por cima do peitorio. Depois a outra. Em seguida se agarrou ao galho comprido e forte de um almo próximo. De lá. Bastou um simples salto até o chão. Então. Seguiu direto para o lago. O lago gelado. Para dar um mergulho muito gelado. Se ele precisava do urinol resmungou Sopi. Sozinha. Bastava ter dito. Como se eu nunca tivesse colocado as mãos em um urinol antes. Ela desceu a escada até o piso principal. Sem saber muito bem por que. Não tinha nada específico para fazer lá. Mas continuou porque não conseguia pensar em nada melhor naquele momento. Não entendia porque ele tinha tanta dificuldade em tratá-la como que ela era uma criada. Ficava insistindo que ela não trabalhava para ele. E que não precisava fazer nada para pagar sua estada no meu chalé. Além disso. Garantia que encontraria um emprego para ele lá na casa da mãe. Se ele simplesmente a tratasse como uma criada. Sopi não se importaria em lembrar que era uma ninguém. Uma fila ilegítima. E ele. Membro de uma das famílias mais ricas e influentes da sociedade. Toda vez que Benedict agia como se ela fosse uma pessoa de verdade. E. Pela experiência dela. A maioria dos aristocratas não via os criados nem de longe dessa forma. Ela recordava a noite do baile de máscaras. Quando fora. Durante uma noite perfeita. Uma dama glamurosa. O tipo de mulher que tinha o direito de sonhar com um futuro ao lado de Benedict Bridgerton. Ele agia como se de fato gostasse da companhia dela. E talvez gostasse mesmo. Mas isso era o mais cruel de tudo. Porque fazia com que ela o amasse. Com que uma pequena parte dela pensasse que podia sonhar com ele. E então ela precisava lembrar a si mesmo da realidade da situação. E isso doía muito. Ah, aí está você, senhorita. Sopi. Sopi levantou os olhos. Que acompanhavam distraidamente as rachaduras do piso de parquete. E viu a senhora. Crabtree descendo a escada atrás dela. Bom dia, senhora. Crabtree cumprimentou Sopi. Como vai o ensopado de carne? Bem. Bem, respondeu ela. Está faltando um pouco de cenoura. Mas acho que ficará saboroso mesmo assim. Por acaso viu o senhor. Bridgerton. Sopi piscou. Surpresa com a pergunta. Estava no quarto dele há um instante. Bem. Não está lá agora. Acho que ele precisava usar urinol. A senhora. Crabtree nem corou. Criados costumavam falar sobre esse tipo de coisa a respeito dos patrões. Bem. Se ele precisava usar. Não usou. Se entende o que eu quero dizer. O quarto estava perfumado como um dia fresco de primavera. Sopi franziu a testa. E ele não estava lá? Não havia nem sinal dele. Não imagino onde possa ter ido. A senhora. Crabtree apoiou as mãos nos quadris largos. Vou procurar no andar de baixo e você dá uma olhada no de cima. Uma de nós vai acabar encontrando. Não sei se é uma boa ideia. Senhora. Crabtree. Se ele saiu do quarto. Deve ter um bom motivo para isso. Talvez não queira ser encontrado. Mas ele está doente. Protestou a outra. Sopi considerou isso e então pensou na aparência dele. A pele apresentava um brilho saudável e ele não parecia nem um pouco cansado. Não tenho muita certeza disso, senhora. Crabtree falou. Afinal. Acho que ele está se fingindo de doente. Não seja boba, zumbou a senhora. Crabtree. O senhor. Bridgerton jamais faria uma coisa dessas. Sopi deu de ombros. Eu também acharia que não. Mas realmente ele não parece estar mais nem um pouco enfermo. São os meus tônicos. Garantiu a senhora. Crabtree. Com um aceno de cabeça confiante. Eu disse que eles iriam acelerar a recuperação dele. Sopi testemunhar ao senhor. Crabtree derramando os tônicos nas roseiras. Também vira o resultado disso. Não foi algo bonito de presenciar. Jamais saberia como conseguiu sorrir e assentir. Bem. Eu gostaria de saber aonde ele foi. Continua a senhora. Crabtree. Ele não deveria estar fora da cama. E sabe disso. Tenho certeza de que ele vai voltar. Logo retocou Sopi em tom tranquilizador. Enquanto isso. A senhora precisa de alguma ajuda na cozinha? A senhora. Crabtree balançou a cabeça. Não. Não. O ensopado agora só precisa ficar no fogo. Além disso. O senhor. Bridgerton anda me repreendendo por permitir que você trabalhe. Mas. Sem discussão. Por favor interrompeu a senhora. Crabtree. Ele tem razão. É claro. Você é uma hóspede aqui. E não deveria ter que levantar nenhum dedo. Eu não sou uma hóspede. Protestou Sopi. Bem. Então é o que? Sopi fez uma pausa. Não faço ideia. Disse ela. Por fim. Mas com certeza não sou uma hóspede. Uma hóspede seria. Seria. Esforçou-se para organizar os pensamentos e sentimentos. Imagino que uma hóspede seria alguém da mesma classe social. Ou a menos próxima disso. Alguém que jamais tivesse precisado servir a outra pessoa. Ou limpar pisos. Ou esvaziar urinóis. Uma hóspede seria. Qualquer um que o dono da casa decida convidar a um hóspede. Afirmou a senhora. Crabtree. Essa é a beleza de ser o dono da casa. Ele pode fazer o que quiser. E você deveria parar de se autodepreciar. Se o senhor Bridgerton prefere vê-la como uma hóspede. Cabe a você aceitar a decisão dele e aproveitar. Quando foi a última vez que pôde viver com conforto. Sem precisar morrer de trabalhar em troca. Ele não pode realmente me ver como hóspede da casa. Murmurou Sopi. Se visse. Teria instalado uma acompanhante para proteger minha reputação. Como se eu fosse permitir qualquer coisa inconveniente na minha casa. Você ferou a senhora. Crabtree. É claro que não permitiria. Tranquilizou a Sopi. Mas quando há reputações em jogo. As aparências são tão importantes quanto os fatos. E. Aos olhos da sociedade. Uma governanta não se qualifica como acompanhante. Não importa quão rigida e pura seja sua moral. Se isso é verdade. Então você precisa de uma acompanhante. Senhorita. Sopi retrucou a senhora. Crabtree. Não seja boba. Eu não preciso de uma acompanhante porque não sou da classe dele. Ninguém se importa que uma arrumadeira viva e trabalhe na casa de um homem solteiro. Ninguém a vê com maus olhos. E com certeza ninguém que pense em se casar com ela considerará desonrada. Sopi deu de ombros. É como são as coisas. E obviamente é como o senhor. Bridgerton pensa. Quer ele admitir isso ou não? Porque nunca disse uma palavra sobre minha presença aqui e ser algo inadequado. Bem. Eu não gosto disso. Anunciou a senhora. Crabtree. Não gosto disso nem um pouco. Sopi apenas sorriu. Porque foi muito gentil da parte da governanta se interessar por sua situação. Acho que vou sair para uma caminhada. Comentou ela. Desde que a senhora tenha certeza de que não precisa da minha ajuda na cozinha. Posso não ser uma hóspede. Continuou com um sorriso travesso. Mas é a primeira vez em anos que não sou uma criada e vou aproveitar enquanto durar meu tempo livre. A senhora. Crabtree deu um tapinha sincero no ombro dela. Faça isso, senhorita. Sopi. E me traga uma flor do passeio. Sopi sorriu e foi em direção à porta da frente. O dia estava maravilhoso quente e ensolarado para aquela época do ano. E o ar tinha a suave fragrância das primeiras flores da primavera. Não se lembrava de quando fora a última vez que caminhara pelo simples prazer de aproveitar o ar fresco. Benedict lhe falara sobre o lago próximo. E ela pensou que poderia ir até lá. Talvez até mesmo mergulhar os pés na água caso se sentisse especialmente tentada. Sorriu na direção do sol. O clima podia estar quente. Mas a água com certeza ainda estava congelante. Já que ainda era início de maio. Mesmo assim, seria uma boa sensação. Qualquer coisa que representasse momentos solitários de lazeria e tranquilidade era bem-vinda. Sopi fez uma pausa e franziu a testa, pensativa, para o horizonte. Benedict dissera que o lago ficava ao sul do meu chalé. Não. Uma estradinha que ia para o sul a levaria direto para um caminho cheio de árvores. Mas uma caminhada no meio do bosque com certeza não a mataria. Ela seguiu pela floresta e passou por cima de raízes de árvores. Afastando galhos caídos do caminho e deixando-os estalando atrás de si. O sol mal passava pela cobertura de folhas. Acima dela parecia mais a hora do crepúsculo do que meio-dia. Avistou uma clareira frente e imaginou tratar-se do lago. Conforme chegou mais perto, viu a luz do sol cintilando na água e deu um suspiro de satisfação. Feliz por constatar que seguira na direção correta. Mas, ao se aproximar ainda mais, ouviu o barulho de alguém mergulhando e se deu conta. Curiosa e atemorizada ao mesmo tempo, de que não estava sozinha. Como se encontrava a pouco mais de 3 metros da beira do lago. Bem à vista de qualquer um que estivesse na água. Logo se escondeu atrás do tronco de um grande carvalho. Se tivesse um pingo de sensatez, teria dado meia volta e corrido para casa. Mas não conseguiu deixar de espiar ao redor da árvore para ver quem poderia ser louco suficiente para nadar num lago tão no início da estação. Ela se afastou do carvalho lenta e silenciosamente. Tentando ser o mais discreta possível. E viu um homem. Um homem nu. Um. Benedict nu. Capítulo 11 Uma guerra de comadres foi deflagrada em Londres. Ladipen ou chamou a senhora. Fé a Terenton de ladra mal criada na frente de não menos que 3 mães da alta sociedade. Incluindo a conhecida viscondessa de Bridgerton. A senhora. Fé a Terenton reagiu chamando a casa de Ladipen ou de diazilo. Citando o péssimo tratamento que recebera lá a sua camareira. Cujo nome. Esta autora descobriu. Não é Estelle. Como se disse a princípio. E. Além disso. Ela está longe de ser francesa. O nome da garota é Bess. E ela é de Liverpool. Ladipen ou se afastou furiosa da discussão. Seguida por uma das filhas. A senhorita. Rosamund Heiling. Sua outra filha. Pose. Que usava um horroroso vestido verde. Ficou para trás com uma expressão de pesar até que a mãe voltou. Agarrou-o pela manga e arrastou para fora dali. Não é esta autora quem faz as listas de convidados das festas da alta sociedade. Mas é difícil imaginar que as penhouds sejam convidadas para o próximo evento na casa da senhora. Fé a Terenton. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 7 de maio de 1817. Foi errado da parte dela ficar. Muito errado. Muito. Muito errado. É. Mesmo assim. Ela não se moveu um centímetro. Encontrou uma rocha grande e lisa. Quase toda escondida por um arbusto. E se sentou. Sem tirar os olhos dele por um instante. Benedict estava nu. Ela ainda não acreditava direito nisso. Parte de seu corpo encontrava-se submersa. Claro. Com a água batendo nas costelas. A região mais baixa das costelas. Ela pensou. De forma irrefletida. Ou talvez Sophia devesse ser sincera consigo mesma e corrigir seu pensamento anterior para. Parte de seu corpo encontrava-se. Infelizmente submersa. Ela era tão inocente como qualquer outra. Bem. Como qualquer outra jovem. Mas era curiosa. E podia dizer que estava apaixonada por aquele homem. Seria tão malicioso assim desejar uma rajada de vento forte o suficiente para criar uma onda que afastasse a água do corpo dele e a levasse para outro lugar. Qualquer outro lugar. Sim. Seria. Ela era maliciosa. E não se importava com isso. Passar a vida seguindo o caminho mais seguro. Mais prudente. Apenas em uma noite abandonar a precaução. E for a noite mais emocionante. Mágica e maravilhosa de toda a sua existência. Portanto ela decidiu continuar exatamente onde estava e ver o que tivesse que ver. Não tinha nada a perder. Não tinha emprego nem qualquer perspectiva além da promessa de Benedict de lhe conseguir um trabalho na casa da mãe. E, de qualquer maneira, ela tinha a sensação de que isso seria uma péssima ideia. Então, Sophie se recostou, tentando não mexer um só músculo. E manteve os olhos muito, muito abertos. Benedict nunca fora supersticioso jamais pensar em si mesmo como o tipo de homem que tem um sexto sentido. Mas uma ou duas vezes na vida experimentar uma estranha onda de consciência. Uma espécie de sentimento místico vibrante que lhe avisou que algo importante estava acontecendo. A primeira vez fora no dia em que seu pai morrera. Benedict nunca havia contado isso a ninguém. Nem mesmo ao irmão mais velho. Antony que ficará devastado pela morte de Edmund. Mas, naquela tarde fatídica, quando ele e Antony atravessavam os campos de quente numa tola corrida de cavalos. Eles sentiram um estranho torpor nos braços e nas pernas. Seguido por um latejamento muito incômodo na cabeça. Não tinha sido exatamente uma dor. Mas algo que lhe tirara o ar dos pulmões e o deixara com a maior sensação de terror que ele poderia imaginar. Acabara perdendo a corrida. É claro. Era difícil segurar a rédeas quando os dedos se recusavam a funcionar direito. E, quando voltara para casa, descobrira que seu pânico não fora injustificado. Seu pai já estava morto. Vítima de um colapso depois de ter sido picado por uma abelha. Benedict ainda tinha dificuldade para acreditar que um homem tão forte e vigoroso como o pai pudesse ser derrubado por um inseto. Mas não houvera nenhuma outra explicação. Na segunda vez que acontecera, no entanto, fora completamente diferente. Tinha sido na noite do baile de máscaras da mãe. Logo antes de ver a mulher de vestido prateado. Como na outra ocasião, a sensação começara nos braços e pernas. Mas, em vez de senti-los amortecidos, ele teve um formigamento estranho. Como se de repente tivesse acordado depois de anos de sonambulismo. Então, quando se virara e a vira, soube no mesmo instante que ela era o motivo pelo qual ele estava lá naquela noite. O motivo pelo qual morava na Inglaterra. Diabo! O motivo pelo qual ele havia nascido. Claro, ela provara que ele estava errado ao desaparecer da face da terra. Mas, na ocasião, Benedict acreditara nisso tudo e, se ela tivesse deixado, o teria provado a ela também. Agora, parado no meio do lago, com a água batendo-lhe na barriga logo acima do umbigo, ele foi tomado mais uma vez por aquele sentimento estranho de estar mais vivo do que alguns segundos antes. Era uma sensação boa. Uma onda de emoção incitente. De tirar o fôlego. Foi como da outra vez. Quando ele a conhecera, algo estava prestes a acontecer. Ou talvez alguém se encontrasse por perto. Sua vida estava a ponto de mudar. Contorcendo os lábios, ele se deu conta de que estava no como viera ao mundo. Isso não era vantagem alguma para um homem. A não ser que estivesse entre lençóis de seda com uma jovem atraente a seu lado. Ou embaixo dele. Benedict deu um passo na direção da parte mais funda do lago. Com a lama macia passando-lhe entre os dedos dos pés. Agora a profundidade estava a uns 5 centímetros maior. Ele estava congelando. Mas ao menos estava quase tudo coberto. Correu os olhos pela margem. Procurando entre as árvores e no meio dos arbustos. Tinha que haver alguém ali. Nada poderia explicar aquela estranha sensação que agora tomara todo o seu corpo. E se o corpo dele era capaz de formigar dentro de um lago tão frio. Deixando-o apavorado com a ideia de fitar suas partes pudendas. Que pareciam ter encolhido até se reduzirem a nada. Uma imagem nada agradável para um homem. Devia ser um formigamento realmente muito forte. Quem está aí? Perguntou. Não houve resposta. Ele não esperava de fato que alguém respondesse. Mas não custava tentar. Vasculhou a margem mais uma vez. Dando um giro de 360 graus em busca de qualquer sinal de movimento. Não viu nada além das folhas balançando ao vento. Mas, quando terminou a inspeção. De alguma forma ele soube. Sopi. Ouviu alguém arfando e em seguida se movimentando freneticamente. Sopi e Bequê gritou ele. Se correr de mim agora. Eu juro que sairei atrás de você. E não vou me dar ao trabalho de me vestir. Os barulhos vindos da margem ficaram mais lentos. Eu vou alcançá-la continuou o Benedict. Porque sou mais forte e mais rápido. E posso muito bem derrubá-la no chão apenas para garantir que não fuja. Os sons dos movimentos dela pararam. Muito bem rosnou ele. Apareça. Ela não obedeceu. Sopi disse ele em tom de ameaça. Houve um instante de silêncio. Seguido pelo ruído de passos lentos e hesitantes. E então ele a viu. Parada na margem do lago num daqueles vestidos horrorosos que gostaria de afundar. No tamiza. O que está fazendo aqui? Perguntou ele. Saí para dar uma caminhada. O que o senhor está fazendo aqui? Contrapôs ela. Está doente. Isso não pode ser bom para sua saúde. Continuou. Indicando o lago com um gesto do braço. Ele ignorou a pergunta e indagou. Você estava me seguindo? É claro que não retrucou Sopi. E ele acreditou. Não achava que ela possuísse o talento artístico para fingir tal nível de honradez. Eu jamais o seguiria até um lago. Prosseguiu ela. Seria indecente. Então o rosto dele ficou completamente vermelho. Porque os dois sabiam que ela não tinha como manter aquele argumento. Se estivesse mesmo preocupada com licença. Ela teria saído dali no instante em que o vira. Tivesse sido sem querer ou não. Benedict levantou uma mão da água e apontou para ela. Fazendo um gesto para que se virasse. Olhe para um outro lado enquanto me vista ordenou ele. Vou levar só um instante. Posso ir para casa? Sugeriu ela. Assim o senhor terá mais privacidade. Você fica disse ele com firmeza. Mas Benedict cruzou os braços. Pareço alguém que quer discutir. Ela o encarou com rebeldia. Se correr. Eu a pegarei avisou ele. Sopi avaliou o espaço entre eles e depois tentou medir a distância até o meu chalé. Se ele parasse para se vestir. Ela poderia ter uma chance de escapar. Mas se não parasse. Sopi, eu estou quase vendo a fumacinha saindo pelas suas orelhas. Pare de forçar o cérebro com cálculos matemáticos inúteis e faça o que pedi. Ela mexeu um dos pés. Se sua ânsia era correr para casa ou simplesmente se virar. Sopi jamais saberia. Agora ordenou ele. Após suspirar e resmungar. Sopi cruzou os braços e se voltou para uma árvore. Que ficou encarando como se a própria vida dependesse disso. O sujeito infernal não estava sendo nem um pouco silencioso no que quer que estivesse fazendo. E ela não conseguia evitar ouvir e tentar identificar cada barulho que ressoava atrás de si. Agora ele estava saindo da água. Agora estava pegando as calças. Agora estava. Não adiantava. Ela tinha uma imaginação muito fértil. E não havia como calá-la. Ele devia tê-la deixado voltar para a casa. Em vez disso, Sopi fora obrigada a esperar. Absolutamente atormentada. Enquanto ele se vestia. Sua pele parecia pegar fogo. E ela tinha certeza de que seu rosto estava com os oito tons diferentes de vermelho. Um cavaleiro a teria livrado do constrangimento e permitido que ficasse trancada em seu quarto por pelo menos três dias na esperança de que ele se esquecesse de toda a história. Mas Benedict Bridgerton estava determinado a não ser um cavaleiro naquela tarde. Porque quando ela mexeu um dos pés apenas para esticar os dedos. Que estavam ficando dormentes dentro dos sapatos. Ora, não se passou nem meio segundo antes que ele resmungasse. Nem pense nisso. Eu não pensei em nada. Protestou ela. Meu pé estava formigando. E ande logo com isso. Não é possível que demore tanto para se vestir. Ahn? Disse ele. Está fazendo isso só para me torturar. Resmungou ela. Pode ficar à vontade para olhar a qualquer momento. Retrucou Benedict. Com a voz divertida. Garanto-lhe que pedi que se virasse por causa das suas sensibilidades. Não das minhas. Estou muito bem dessa forma. Respondeu Sophie. Depois do que lhe pareceu uma hora. Mas deviam ter sido apenas três minutos. Ela o ouviu. Pode se virar agora. Sophie quase sentiu medo de obedecer. Benedict tinha o tipo de senso de humor malicioso que o faria mandar-lhe se virar antes de terminar de se vestir. Mas ela decidiu confiar nele não que tivesse muita escolha. Foi forçada a admitir e então fez o que lhe disse. Para seu alívio e se ela fosse sincera consigo mesma. Um pouco de decepção. Benedict estava decentemente vestido. Exceto por alguns pontos molhados nos quais a água de sua pele atravessar o tecido das roupas. Porque não me deixou voltar logo para casa. Perguntou ela. Eu queria você que retrucou ele. Com simplicidade. Mas por que? Insistiu ela. Ele deu de ombros. Não sei. Castigo. Talvez. Por me espionar. Eu não estava. A negação de Sophie foi automática. Mas ela parou no meio. Porque era claro que estava fazendo isso. Menina esperta murmurou ele. Ela fez uma careta. Gostaria de ter dito algo espirituoso e inteligente. Mas. Como teve a sensação de que qualquer coisa que saísse de sua boca naquele instante seria exatamente o oposto. Segurou a língua. Melhor uma tola calada do que uma falante. É muito feio espionar o próprio anfitrião comentou ele. Pondo as mãos nos quadris e conseguindo parecer autoritário e relaxado ao mesmo tempo. Foi sem querer. Ela resmungou. Ah. Nisso eu acredito em você. Retrucou Benedict. Mas. Mesmo que não tivesse a intenção de me espionar. O fato é que. Quando a oportunidade surgiu. Você aproveitou. Está me culpando. Ele sorriu. De forma alguma. Eu teria feito o mesmo. Ela ficou boquiaberta. Ora. Não finja estar ofendida. Disse ele. Não estou fingindo. Ele se inclinou um pouco mais para perto dela. Para dizer a verdade. Estou bastante lisonjeado. Era curiosidade acadêmica. Afirmou ela. Posso garantir. O sorriso dele se abriu ainda mais. Então está me dizendo que teria espiado qualquer homem nu com quem cruzasse. Claro que não. Como eu falei. Continuou ele devagar. Se encostando numa árvore. Estou lisonjeado. Bem. Agora que já esclarecemos tudo. Retrucou Sophie. Torcendo o nariz. Vou voltar para a casa. Ela deu apenas dois passos antes que ele agarrasse um pedaço do tecido de seu vestido. Não vai. Não falou Benedict. Sophie se virou novamente com um suspiro cansado. Já me constrangeu além do razoável. O que mais poderia desejar fazer comigo? Bem devagar. Ele a puxou para si. Que pergunta interessante. Murmurou. Sophie tentou firmar os pés no chão. Mas não podia competir com o puxão implacável da mão de Benedict. Desequilibrou-se de leve e então se viu a poucos centímetros dele. O ar de repente ficou quente. Muito quente. E Sophie teve a estranha sensação de que não sabia mais como mexer as mãos e os pés. Sentiu a pele formigar e o coração acelerar. E isso porque o sujeito estava apenas olhando para ela não mover um músculo. Não a puxar os centímetros que faltavam na direção dele. Estava apenas olhando para ela. Benedict. Sussurrou Sophie. Se esquecendo de que ainda o chamava de senhor. Bridgerton. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno e astuto. Que fez um arrepio percorrer a espinha dela até outra parte de seu corpo. Eu gosto quando você diz meu nome. Falou Benedict. Não tive a intenção. Admitiu Sophie. Ele levou um dedo aos lábios dela. Não diga isso. Não sabe que não é o que um homem deseja ouvir. Eu não tenho muita experiência com homens. Retrucou ela. Agora isso é o que um homem deseja ouvir. E mesmo. Retrucou ela. Desconfiada. Sabia que homens queriam esposas inocentes. Mas Benedict não iria se casar com uma. Garota como ela. Ele tocou o rosto dela com a ponta de um dedo. É o que eu quero ouvir de você. Sophie sentiu uma leve lufada de ar nos lábios ao arfar. Ele ia beijá-la. Ele ia beijá-la. Era a coisa mais maravilhosa e terrível que poderia acontecer. Mas, ah, como ela queria isso. Sophie sabia que iria se arrepender no dia seguinte. Deu uma risada abafada e engasgada. A quem estava enganando, ela se arrependeria daquilo em 10 minutos. Mas passar os últimos dois anos se lembrando da sensação de estar nos braços dele. E não tinha certeza se conseguiria atravessar o resto dos dias sem ao menos mais uma lembrança para continuar. Benedict levou o dedo à temporada dela e depois contornou o desenho de sua sobrancelha. Desgrenhando-os pelos mácios antes de seguir na direção do nariz. Tão bonita. Sussurrou ele. Parece uma fada de um livro de histórias. Às vezes acho que você não pode ser real. A única resposta de Sophie foi uma respiração mais acelerada. Acho que vou beijá-la, murmurou ele. Acha? Acho que preciso beijá-la, acrescentou Benedict. Parecendo não acreditar direito nas próprias palavras. É como respirar. Não há muita escolha. O beijo de Benedict foi dolorosamente suave. Ele passou os lábios pelos dela numa carícia leve como uma pluma. De um lado a outro. Com o mínimo de pressão. Foi um gesto maravilhoso. Mas havia algo mais. Algo que a deixou zonzi fraca. Sophie segurou os ombros dele. Perguntando-se por que se sentia tão estranha e sem equilíbrio. E de repente lhe veio a cabeça. Estava sendo como da outra vez. A forma como os lábios dele roçavam os dela com tanta suavidade e doçura. O modo como ele começou com delicadeza. Em vez de forçar a entrada. Tudo isso foi exatamente o que fizera no baile de máscaras. Depois de dois anos de sonhos. Sophie enfim reviviu o momento mais perfeito de sua vida. Você está chorando disse Benedict. Tocando o rosto dela. Sophie piscou e então secou as lágrimas que sequer notara que caíam. Quer que eu pare? Sussurrou ele. Ela balançou a cabeça. Não. Não queria que ele parasse. Gostaria que a beijasse como no baile de máscaras. A carícia suave dando lugar a uma união mais apaixonada. E então queria que a beijasse um pouco mais. Porque desta vez ela não precisaria sair correndo a meia noite. Queria que ele soubesse que ela era a mulher do baile de máscaras. Ao mesmo tempo. Torceu desesperadamente para que ele nunca a reconhecesse. Estava tão confusa. É. E ele a beijou. Beijou de verdade. Com os lábios ardentes e a língua exploradora. E toda a paixão e o desejo. Que uma mulher poderia querer. Benedict fez com que ela se sentisse linda. Preciosa. Inestimável. Tratou-a como uma mulher. Não como uma criada qualquer. E. Até aquele exato instante. Ela não se dera conta de quanto sentia falta de ser tratada como uma pessoa. Os bem-nascidos e aristocratas não enxergavam seus criados. Tentavam não ouvi-los. E. Quando precisavam falar com eles. Mantinham a conversa o mais curta e superficial possível. Mas. Quando Benedict a beijou. Ela se sentiu real. E. Quando a beijou. O fez com o corpo inteiro. Os lábios. Que haviam começado a intimidade com tanta gentileza. Agora estavam ardentemente colados aos dela. As mãos. Tão grandes e fortes que pareciam cobrir metade de suas costas. A seguravam com uma força que a deixava sem fôlego. E o corpo dele. Por Deus. Devia ser contra a lei a forma como estava pressionado contra o dela. Com o calor atravessando suas roupas e entrando em sua alma. Ele a fazia estremecer. Derreter. Fazia com que ela quisesse se entregar a ele. Algo que jurara jamais fazer o fora do matrimônio. Ah. Sopiê murmurou ele. Com a voz rouca. Eu nunca senti. Ela ficou tensa. Porque teve quase certeza de que ele pretendia dizer que nunca se sentira daquele jeito. E ela não fazia ideia do que fazer a respeito disso. Por um lado. Era emocionante ser a mulher que conseguia deixá-lo daquela forma. Tonto de desejo. Por outro lado. Ele já a beijara antes. Não havia sentido mesmo na ocasião. Por Deus. Estava com ciúme dela mesma. Ele recuou um centímetro. Qual é o problema? Ela balançou a cabeça de leve. Nenhum. Benedict levou os dedos à ponta do queixo dela e levantou seu rosto. Não minta para mim. Sopi. Qual é o problema? Eu. Só estou nervosa. Agaguejou ela. Só isso. Benedict estreitou os olhos. Preocupado. Tem certeza? Absoluta. Ela se soltou do abraço dele. Se virou e se afastou alguns passos. Cruzando os braços na altura do peito. Eu não faço esse tipo de coisa. Sabe? Benedict a viu se distanciar e avaliou a postura triste das costas dela. Eu sei. Disse ele baixinho. Você não é o tipo de moça que faria isso. Ela deu uma risadinha aí. Embora não pudesse ver seu rosto. Ele pôde imaginar perfeitamente sua expressão. Como sabe disso? Perguntou Sopi. Está evidente em tudo o que você faz. Ela não se virou. Não disse nada. E então, antes que ele se desse conta do que estava dizendo, fez uma pergunta muito esquisita. Quem é você? Sopi. Quem é você de verdade? Ela continuou sem se virar e, quando falou, sua voz era pouco mais do que um sussurro. O que quer dizer? Algo não está muito certo em relação a você. Retrucou ele. Você fala bem demais para ser uma criada. Sopi remexia as pregas do vestido com nervosismo quando respondeu. É um crime desejar falar bem? Não se pode chegar muito longe neste país com um sotaque de classe baixa. Pode-se dizer que você não chegou muito longe e observou ele com delicadeza. Os braços de Sopi ficaram tensos e ela cerrou os punhos. Depois, enquanto ele ainda esperava alguma explicação, ela começou a se afastar. Espere. Chamou Benedict. Alcançou em menos de três passos. Segurou-a pela cintura e a puxou até que ela se viu forçada a se virar. Não vá, pediu ele. Não tenho o hábito de permanecer na companhia de pessoas que me insultam. Benedict quase se encolhou e soube que seria assombrado para sempre pelo sofrimento que vira nos olhos dela. Eu não a estava insultando, garantiu ele. E você sabe disso. Só falei a verdade. Você não nasceu para ser uma arrumadeira. Sopi. Está claro para mim. E deveria estar para você também. Ela riu um som duro e ao quebrado que ele nunca imaginou que eu viria dela. E o que sugere que eu faça, senhor? Bridgerton perguntou. Consiga um emprego como tutora. Benedict pensou que era uma ótima ideia e começou a dizer isso a ela. Mas Sopi interrompeu. E quem acha que irá me contratar? Bem, ninguém explodiu ela. Ninguém irá me contratar. Eu não tenho referências e pareço jovem demais. E a bonita completou ele com uma careta. Nunca havia pensado muito na contratação de tutoras. Mas sabia que em geral era feita pela dona da casa. E o bom senso lhe dizia que nenhuma mulher iria querer levar uma jovem tão bonita para dentro do próprio lar. Bastava ver o que Sopi passara nas mãos de Felipe Cavender. Você poderia ser camareira, sugeriu ele. Pelo menos não precisaria limpar o urinóis. O senhor é que acha que não murmurou ela. Acompanhante de uma senhora idosa. Ela suspirou. Foi um som triste e cansado que quase partiu o coração dele. É muito gentil por tentar me ajudar, falou. Mas já tentei tudo isso. Além disso, o senhor não é responsável por mim. Poderia ser. Ela olhou para ele. Surpresa. Naquele momento, Benedict soube que precisava tê-la. Havia uma ligação entre eles. Um laço estranho e inexplicável que sentir apenas outra vez na vida. Com a dama misteriosa do baile de máscaras. Enquanto ela desaparecera, Sopi era muito real. Estava cansado de miragens. Queria alguém que pudesse ver. Alguém que pudesse tocar. E ela precisava dele. Podia não perceber isso ainda. Mas era verdade. Benedict segurou a mão dela e puxou. Fazendo-a se desequilibrar e abraçando-a quando ela caiu sobre o corpo dele. Senhor, Bridgerton, gritou Sopi. Benedict corrigiu ele. Com os lábios no ouvido dela. Deixe-me. Diga meu nome. Pediu ele. Podia ser muito teimoso quando queria algo. E não iria soltá-la enquanto não ouvisse seu nome ser pronunciado por ela. E talvez nem quando isso acontecesse. Benedict cedeu ela por fim. Eu. S.H.H. Ele a silenciou com a própria boca. Mordiscando o canto dos lábios dela. Quando Sopi relaxou em seus braços. Ele recuou apenas o suficiente para conseguir fitá-la nos olhos. Que estavam incrivelmente verdes à luz do fim da tarde. Profundos o bastante para que se afogasse neles. Quero que você volte para Londres comigo. Sussurrou ele. Antes que tivesse a chance de pensar. Volte e vá morar comigo. Ela o encarou. Surpresa. Seja minha pediu Benedict. Com a voz densa e urgente. Seja minha agora. Para sempre. Eu lhe darei tudo o que desejar. Tudo o que quero em troca é você. Capítulo 12. As especulações sobre o desaparecimento de Benedict e Bridgerton continuam. De acordo com Eloise. Que. Como irmã dele. Deveria saber. Ele era esperado de volta à cidade há vários dias. Mas. Como a própria Eloise precisa ser a primeira a admitir. Um homem da idade da posição do senhor. Bridgerton não é obrigado a informar seu paradeiro a irmã mais nova. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 9 de maio de 1817. Quer que eu seja sua amante disse ela. Benedict encarou com ar confuso. Embora ela não soubesse ao certo se porque a declaração era muito óbvia ou porque discordava das palavras que ela escolhera. Eu quero que você fique comigo insistiu ele. O momento era incrivelmente doloroso. Mas ainda assim ela quase sorriu. E qual é a diferença entre este ser sua amante? Sopi. Qual é a diferença? Repetiu ela. Com a voz ficando mais estridente. Não sei. Sopi. Ele pareceu impaciente. Isso tem alguma importância? Para mim? Tem. Tudo bem. Falou ele. Tudo bem. Seja minha amante e tenha isto. Sopi mal teve tempo de arfar antes que os lábios dele tomassem os dela com uma ferocidade que fez seus joelhos perderem a firmeza. Foi diferente de qualquer outro beijo que tivessem dado. Cheio de sofreguidão e permeado por uma estranha agressividade. Ele devorou a boca de Sopi com a sua numa primitiva dança da paixão. As mãos dele pareciam estar em todo lugar. Nos seios. Na cintura e até mesmo embaixo da saia dela. Benedict a tocava e apertava. Acariciava e alisava. E o tempo todo. Ele a manteve tão apertada contra seu corpo que Sopi teve certeza de que se fundiria a ele. Eu quero você disse ele em tom rude, beijando o pescoço dela. Agora, aqui. Benedict. Eu quero você na minha cama murmurou ele. Que era amanhã e também no dia seguinte. A carne de Sopi era fraca e ela cedeu ao momento. Arqueando o pescoço para que Benedict tivesse mais acesso a ele. Era muito bom ter os lábios dele em sua pele. Causando-lhe arrepios até o seu âmago. Ele a fazia desejá-lo. Assim como a todas as coisas que não podia ter. E amaldiçoar o que podia. E então de repente ela estava deitada no chão. Com metade do corpo dele sobre o seu. Ele parecia tão grande. Tão forte. E naquele momento. Tão dela. Uma pequena parte da mente de Sopi ainda funcionava. E ela sabia que precisava dizer não. Que tinha que interromper aquela loucura. Mas por Deus. Não podia. Ainda não. Passar a tanto tempo sonhando com ele. Tentando de todas as formas se lembrar do cheiro da pele dele. Do som de sua voz. Houve muitas noites em que fantasiar com ele foi sua única companhia. Ela vinha vivendo de sonhos. E não era uma mulher para quem muitos deles haviam se tornado realidade. Por isso não queria perder aquele ainda. Benedict murmurou ela. Tocando os cabelos maços dele e fingindo. Fingindo que ele não acabara de pedir que ela fosse sua amante. Fingindo ser outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Qualquer uma que não há filha bastarda de um conde morto. Sem meios para se sustentar a não ser servindo aos outros. Seus murmúrios pareceram incentivar-lhe a mão dele. Que estava tocando o joelho dela fazia muito tempo. Começou a subir. Pressionando a pele macia de sua coxa. Anos de trabalho duro a tinham deixado magra. Sem curvas elegantes. Mas ele não pareceu se importar. Na verdade. Ela pôde sentir o coração dele bater ainda mais rápido. E a respiração começar a sair em arfadas roucas. Sopi. Sopi. Sopi suspirou ele. Movimentando os lábios de forma frenética pelo rosto dela até chegar a sua boca mais uma vez. Eu preciso de você. Ele apertou o quadril com força contra o dela. Está sentindo quanto eu preciso de você? Eu também preciso de você. Sussurrou ela. E era verdade. Havia um fogo dentro dela que queimava lentamente fazia anos. A simples imagem dele acendera tudo de novo. E seu toque funcionou como querosene. Provocando um incêndio. Benedict lutava com os botões grandes e mal acabados das costas do vestido dela. Vou queimar isto aqui resmungou ele. Com a outra mão acariciando a pele macia da parte de trás do joelho dela. Vou vesti-la de sede e cetim. Começou a mordiscar o lóbulo de sua orelha e depois a lamber a pele macia que unia ao rosto dela. Vou vesti-la de nada. Sopi ficou rígida nos braços dele. Benedict conseguira dizer a única coisa que poderia lembrá-la de porque estava ali e porque ele a estava beijando. Não era por amor ou por qualquer uma das delicadas emoções com que ela havia sonhado, mas por desejo. Ele queria transformá-la numa concubina. Assim como a manda ela fora. Ah, Deus! Era tão tentador. Ele estava lhe oferecendo uma vida de facilidades e luxo. Uma vida com ele. Pelo preço de sua alma. Não. Isso não era inteiramente verdade. Ou inteiramente um problema. Ela podia ser capaz de viver como amante de um homem. Os benefícios e não tinha como pensar na existência com Benedict como nada menos que um benefício poderiam ser maiores do que as desvantagens. Mas, embora estivesse quase disposta a tomar essa decisão, colocando a própria reputação em risco, não seria capaz de fazer o mesmo em relação a um filho. E como seria possível não haver um filho? Todas as amantes acabavam engravidando. Com um grito de sofrimento. Ela o empurrou e se soltou. Depois rolou para o lado até ficar de quatro. Fez uma pausa para recuperar o fôlego e se levantou. Eu não posso fazer isto. Benedict falou. Mal conseguindo olhar para ele. Não vejo porque não murmurou ele. Não posso ser sua amante. Ele se levantou. Por quê? Algo na pergunta dele a feriu. Talvez tenha sido arrogância. Talvez insolência. Porque não quero disparo a ela. Ele estreitou os olhos. Não com desconfiança. Mas com raiva. Há poucos segundos. Você queria. Você não está sendo justo. Retocou ela em voz baixa. Eu não estava pensando direito. Ele empinou o queixo de modo hostil. O objetivo era justamente esse. Ela ficou vermelha enquanto fechava os botões da roupa. Benedict se saíra muito bem na tarefa de não deixá-la pensar direito. Ela quase jogara fora uma vida de promessas e moral. Tudo por causa de um beijo malicioso. Bem, eu não vou ser sua amante. Afirmou ela. Talvez, se dissesse isso vezes suficientes. Se sentisse mais confiante de que ele não conseguiria vencer suas defesas. E vai fazer o que em vez disso? Sibilou ele. Trabalhar como arrumadeira? Se for preciso. Você prefere servir a outras pessoas? Polindo pratarias e limpando seus malditos urinóis. E aí morar comigo? Ela disse apenas uma palavra. Mas foi sincera. Prefiro. Os olhos dele queimaram de fúria. Eu não acredito em você. Ninguém faria essa escolha. Eu fiz. Você é uma tola. Ela não respondeu. Você compreende do que está abrindo mão. Insistiu ele. Agitando os braços de maneira frenética enquanto falava. Sophie se deu conta de que o Maguara havia ferido o seu orgulho. E agora ele atacava como um urso machucado. Ela sentiu. Embora Benedict não estivesse olhando para ela. Eu poderia lhe dar o que você quiser. Se disparou ele. Roupas. Joias. Ora. Esqueça as roupas e as joias. Eu lhe daria um teto. Que é mais do que tem agora. Isso é verdade. Concordou ela baixinho. Ele se inclinou para frente. Fuzilando-a com os olhos. Eu poderia lhe dar tudo. De alguma forma ela foi capaz de se endireitar e conseguir não chorar. E de alguma forma consegui manter a voz baixa ao dizer. Se acha que isso é tudo. Então jamais entenderia porque eu tenho que recusar. Deu um passo para trás. Pretendendo voltar para casa e fazer sua pequena mala. Mas ele obviamente ainda não encerrará o assunto. Porque a fez parar com o estridente. Aonde você vai? Vou voltar para casa informou ela. Para arrumar minha mala. E aonde pensa que vai com essa mala? Ela ficou boquiaberta. Não era possível que ele esperasse que ela ficasse. Você tem um emprego? Perguntou ele. Tem para onde ir? Não respondeu ela. Mas. Benedict pôs as mãos nos quadris e a fuzilou com os olhos. E você acha que eu vou deixar você ir embora? Embora sem dinheiro ou perspectivas. Sopi ficou tão surpresa que começou a piscar sem parar. Bebê engaguejou. Eu não pensei. Não. Você não pensou reagiu em ele. Ela ficou apenas fitando. Com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Sem poder acreditar no que ouvia. Sua tonta praguejou ele. Faz alguma ideia de como este mundo é perigoso para uma mulher sozinha? Ah. Sim conseguiu retrucar Sopi. Na verdade. Faço. Sim. Se Benedict a escutou. Não deu nenhuma indicação disso. Só continuou falando sobre homens que se aproveitam. Mulheres indefesas e destinos piores do que a morte. Sopi não tinha certeza. Mas achava que ouvira dizer até algo sobre rosbifes sobre a mesa. Mais ou menos na metade do discurso de Benedict. Ela perdeu totalmente a capacidade de se concentrar e limitou-se a olhar para a boca dele e ouvir o tom de sua voz. Sempre tentando compreender o fato de que ele parecia muito preocupado com o bem-estar dela. Considerando que ela acabara de rejeitá-lo. Você está ao menos prestando atenção a alguma coisa que estou dizendo? Perguntou Benedict. Sopi não assentiu nem balançou a cabeça. Mas fez uma estranha combinação das duas coisas. Benedict praguejou baixinho. Está decidido. Anunciou. Você vai voltar para Londres comigo. Isso pareceu despertá-la. Eu acabei de dizer que não vou. Você não precisa ser minha maldita amante. Disparou ele. Mas não vou deixá-la a própria sorte. Eu estava muito bem antes de conhecê-lo. Muito bem. Esbravejou ele. Na casa dos Cavenders, você chama aquilo de muito bem. Você não está sendo justo. E você não está sendo inteligente. Benedict achou que seus argumentos eram bastante razoáveis. Ainda que um pouco arrogantes. Mas ficou claro que Sopi não concordava. Por quê? Para sua surpresa. Ele se viu caindo de costas no chão. Derrubado por um gancho de direita impressionantemente rápido. Nunca mais me chame de burra. Se belou ela. Benedict pescou. Tentando recuperar a visão até o ponto de conseguir ver apenas uma Sopi. Eu não chamei. Chamou. Sim. Respondeu ela num tom de voz baixo e furioso. Então deu meia volta aí. Na fração de segundo antes que ela saísse. Benedict se deu conta de que havia apenas uma forma de fazê-la parar. Como não conseguiria se levantar rápido o suficiente para ir atrás dela. Dado seu estado de perplexidade. Ele estendeu os braços e agarrou um dos tornozelos de Sopi com as duas mãos. Derrubando-a no chão. A seu lado. Não foi um gesto de um cavaleiro. Mas quem recebe esmula não tem direito de reclamar. E, além disso, ela dera o primeiro golpe. Você não vai alugar algum rosno ou ele. Sopi levantou a cabeça devagar. Cuspindo poeira e olhando furiosa para ele. Eu não acredito que você acabou de fazer isso. Disse ela severamente. Benedict soltou o pé de Sopi e se colocou de cócoras. Pois acredite. Seu. Ele levantou uma mão. Não diga nada agora. Eu imploro. Ela arregalou os olhos. Você está me implorando? Ainda estou ouvindo a sua voz. O que significa que você continua falando. Retrucou ele. Mas, enquanto a implorar continuou Benedict. Interrompendo-a mais uma vez. Posso garantir que foi apenas uma figura de linguagem. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa. Então pensou melhor e a fechou com o ar petulante de uma criança de 3 anos. Benedict deu um suspiro breve e lhe estendeu a mão. Afinal, ela ainda estava sentada no chão e não parecia muito feliz com isso. Sopi olhou para a mão dele com uma repulsa impressionante. Depois fitou com tanta fúria que Benedict se perguntou se havia criado chifres. Ainda sem dizer nada. Ela ignorou a oferta de ajuda e se levantou sozinha. Como achar melhor, murmurou ele. Péssima escolha de palavras disparou ela e saiu pisando forte. Como agora já estava de pé. Benedict não sentiu necessidade de fazê-la parar de novo. Em vez disso, a seguiu. Mantendo-se apenas dois passos atrás dela. De uma forma irritante, ele tinha certeza. Por fim, depois de mais ou menos um minuto, Sopi se virou e disse. Por favor, me deixe sozinha. Infelizmente, não posso, respondeu ele. Não pode ou não quer? Ele pensou por um instante. Não posso. Ela olhou furiosa para ele e continuou caminhando. Acho tão difícil acreditar nisso quanto você comentou Benedict. Ainda acompanhando o ritmo dela, ela parou e se virou. Isso é impossível. Não posso evitar, retrucou ele. Dando de ombros. Simplesmente não consigo deixá-la partir. Não conseguir é muito diferente de não poder. Eu não a salvei de Pelípica a vender para deixá-la jogar sua vida fora. Essa escolha não é sua. Ela estava certa, mas ele não admitiria isso. Talvez falou, mas vou fazê-la assim mesmo. Você vai comigo para Londres. Não vamos mais discutir. Você está tentando me punir porque eu rejeitei e acusou ela. Não retrucou Benedict devagar, pensando no que Sopi dissera enquanto respondia. Não, não estou. Eu gostaria de puni-la. E, no meu estado de espírito atual, até chegaria ao ponto de afirmar que você merece ser punida. Mas não é por isso que estou agindo assim. Então, por quê? Pelo seu próprio bem. Esta é a coisa mais condescendente e arrogante. Você tem razão, admitiu ele. Mas, ainda assim, neste caso em particular. Neste momento em especial. Eu sei o que é melhor para você. E você claramente não sabe. Então, não bate em mim de novo, avisou. Sopi olhou para o próprio punho cerrado, que não percebera que estava posicionado para trás, pronto para desferir um golpe. Ele a estava transformando num monstro. Não havia outra explicação. Achava que nunca havia abatido em alguém na vida. E ali estava ela, pronta para fazer isso pela segunda vez do mesmo dia. Sem tirar os olhos da própria mão. Ela abriu devagar, esticando os dedos como uma estrela do mar e os mantendo nessa posição até contar até três. Como você pretende me impedir de seguir o meu caminho? Indagou num tom de voz muito baixo. Isso importa. Retrucou ele, dando de ombros de forma casual. Tenho certeza de que pensarei em alguma coisa. Ela ficou boquiaberta. Está dizendo que me amarraria? É. Eu não falei nada do gênero. Interrompeu Benedict com um sorriso malicioso. Mas a ideia com certeza tem seu apelo. Você é desprezível. Disparou ela. E você parece a heroína de um romance muito ruim. Respondeu ele. Qual era mesmo o livro que estava lendo hoje de manhã? Sophie sentiu os músculos do rosto latejarem e a mandíbula se tensionar até o ponto em que acreditou que os dentes iriam se despedaçar. Como Benedict conseguia ser ao mesmo tempo o homem mais maravilhoso e o mais terrível do mundo era algo que ela jamais conseguiria compreender. Naquele momento, porém, o lado terrível parecia prevalecer. E ela estava bastante segura deixando a lógica de lado de que se passasse mais um segundo ao lado dele. Sua cabeça iria explodir. Vou embora agora. Afirmou ela de maneira dramática e determinada. Pelo menos foi o que acreditou. Mas Benedict limitou-se a dar um meio sorriso e dizer. Eu vou atrás. E o maldito sujeito se manteve dois passos atrás dela durante todo o caminho para casa. Benedict não costumava se esforçar para irritar ninguém. Com a notável exceção dos irmãos. Mas Sophie e Bequette conseguiram despertar o diabo que vivia dentro dele. Ficou parado na porta do quarto dela. Apoiado no batente em uma pose casual. Enquanto ela arrumava suas coisas. Manteve os braços cruzados de uma forma que de algum modo sabia que a deixaria enraivecida e a perna direita ligeiramente dobrada. Apoiando a ponta da bota no chão. Não se esqueça do vestido disse ele. Como se quisesse ajudar. Ela olhou para ele furiosa. O feio acrescentou Benedict. Como se fosse necessário. Os dois são feios disparou ela. Ah! Uma reação. Eu sei. Sophie voltou a enfiar os pertences na bolsa. Ele fez um gesto amplo com o braço. Sinta-se à vontade para levar uma lembrança. Ela se endireitou. Plantando as mãos nos quadris com irritação. Isso inclui o serviço de chá de prata. Porque eu poderia viver por vários anos com o que pagariam por ele. Claro que você pode levar o serviço de chá. Respondeu ele com cordialidade. Já que não ficará sem a minha companhia. Eu não serei sua amante. Discibilou ela. Eu já disse que não farei isso. Não posso. Alguma coisa no uso da expressão não posso pareceu significativa para Benedict. Ele ficou pensativo por alguns instantes enquanto ela reunia o restante dos pertences e fechava o cordão da sacola. Já chega murmurou ele. Sophie o ignorou. Seguindo na direção da porta e lançando um olhar assintoso para ele. Benedict sabia que ela queria que ele se afastasse para deixá-la passar. Não mexeu um músculo. Exceto pelo dedo que passou pelo maxilar em um gesto de reflexão. Você é uma filha ilegítima falou. O sangue se esvaiu do rosto de Sophie. É. Sim insistiu ele. Mais para si mesmo do que para ela. Estranhamente. Sentiu-se aliviado com a revelação. Isso explicava a rejeição de Sophie. Que não tinha nada a ver com ele e tudo a ver com ela. Fez com que sua dor cessasse. Eu não me importo com isso garantiu ele. Tentando não sorrir. Era um momento sério. Mas. Por Deus. Ele queria sorrir. Porque agora ela iria para Londres com ele e seria sua amante. Não havia mais obstáculos é. Você não entendeu nada. Retrucou Sophie. Balançando a cabeça. Não é porque não me acho boa bastante para ser sua amante. Eu cuidaria de quaisquer filhos que viéssemos a ter. Disse ele solenemente. Afastando-se da porta. Sophie ficou ainda mais rígida. Se é que isso era possível. E a sua esposa. Eu não sou casado. Nunca vai ser. Ele ficou paralisado. A imagem da dama do baile de máscaras surgiu em sua mente. Ele a visualizava de várias formas. Às vezes. Usando vestido de baile prateado. Às vezes sem roupa alguma. Às vezes ela usava um vestido de noiva. Sophie estreitou os olhos ao observar o rosto de Benedict. E então bufou com ironia ao passar por ele. Ele a seguiu. Não é uma pergunta justa. Sophie retrucou ele. Colado aos calcanhares dela. Ela continuou o caminho pelo corredor. Sem parar nem mesmo quando chegou a escada. Eu acho que é mais do que justa. Ele correu pela escada até ficar à frente dela. Interrompendo sua trajetória. Eu preciso me casar um dia. Sophie parou. Teve que parar. Pois ele estava bloqueando a passagem. Sim. Precisa disse ela. Mas eu não preciso me tornar amante de ninguém. Quem era seu pai? Sophie. Não sei mentir ela. Quem era sua mãe? Ela morreu me dar a luz. Achei que você tivesse dito que ela era uma governanta. Eu claramente distorci a realidade e retrucou ela. Sem se importar com o fato de ter sido flagrada numa mentira. Onde você foi criada? Não interessa disse ela. Tentando passar por ele. Benedict segurou o braço dela com uma das mãos. Mantendo a parada. Eu quero saber. Me deixe passar. O grito dela rompeu o silêncio do corredor. Alto bastante para que os crabitrês aparecessem para salvá-la. Só que a governanta fora a cidade e o senhor. Crabitrê também estava fora da casa. Longe demais para escutá-la. Não havia ninguém para ajudá-la. Sophie se encontrava à mercê dele. Eu não posso deixá-la ir. Sussurrou ele. Você não nasceu para uma vida de servidão. Isso vai matá-la. Se fosse me matar, respondeu ela. Eu já estaria morta há muitos anos. Mas você não precisa mais fazer isso, insistiu Benedict. Não ouse fingir que isto é para o meu bem, disse ela. Quase tremendo. Você não está fazendo isso porque se preocupa comigo. Só não gosta de ser contrariado. Isso é verdade, admitiu ele. Mas eu também não quero vê-la sem rumo. Passei a vida inteira dessa forma, sussurrou ela. Sentindo a ardência traiçoeira das lágrimas nos olhos. Por Deus, ela não queria chorar na frente daquele homem. Não agora. Não quando estava. Se sentindo tão fora de prumo e fragilizada. Ele tocou o queixo dela. Deixe-me ser o seu leme. Sophie fechou os olhos. O toque dele foi dolorosamente suave. E parte dela quis muito aceitar a oferta. Deixar a vida que fora obrigada a viver e tentar a sorte com ele. Com aquele homem maravilhoso, incrível e irritante que assombrava seus sonhos havia anos. Mas a dor de sua infância ainda estava nítida demais em suas lembranças. O estigma de sua ilegitimidade parecia uma marca em sua alma. Ela não faria isso com outra criança. Não posso, murmurou. Eu queria. O que você queria? Perguntou ele com urgência. Ela balançou a cabeça. Estava prestes a falar que queria poder aceitar. Mas sabia que fazer isso seria imprudente. Ele se agarraria a essa afirmação para retomar a proposta. E faria com que fosse ainda mais difícil dizer não. Então você não me deixe escolha. Declarou ele com severidade. Os olhos dos dois se encontraram. Ou você vem comigo para Londres. E ele levantou a mão pedindo silêncio. E quando ela tentou protestar. Eu consigo um emprego para você na casa da minha mãe. Acrescentou enfaticamente. Ou? Perguntou ela. Com a vosta se turna. Ou eu terei que informar ao magistrado que você me roubou. De repente ela sentiu a boca ficar amarga. Você não faria isso, murmurou. Eu não quero fazer. Mas faria. Ele assentiu. Faria. Eu seria enforcada, disse ela. Ou enviada para a Austrália. Não se eu pedisse outra coisa. E o que você pediria? Os olhos castanhos dele estavam estranhamente diferentes. E de súbito, Sophie se deu conta de que Benedict não estava gostando mais do que ela da conversa. Que você fosse libertada sob minha custódia, respondeu ele. Isso seria muito conveniente para você. Os dedos dele, que estavam tocando o queixo dele o tempo todo, escorregaram para o ombro. Só estou tentando salvá-la de si mesma. Sophie foi até uma janela próxima e olhou para fora. Surpresa por ele não ter tentado impedi-la. Você está me fazendo odiá-lo. Sabia? Disse ela. Eu posso viver com isso. Ela deu um breve seno com a cabeça. Vou esperá-la na biblioteca. Então, gostaria de partir hoje. Benedict a viu se afastar e ficou absolutamente imóvel enquanto a porta da biblioteca se fechava atrás dela. Sabia que ela não iria fugir. Não era do tipo que não honra a própria palavra. Ele não podia deixar Sophie ir embora. Ela partira maravilhosa e misteriosa a ela. Pensou com um sorriso amargo. A única mulher que tocara seu coração. A mesma mulher que sequer lhe disser o próprio nome. Mas agora via Sophie e ela mexia com ele de uma forma que Benedict não sentia desde o baile de máscaras. Estava cansado de se consumir por uma mulher que praticamente não existia. Sophie estava ali e seria dele. Além disso, pensou com determinação. Sophie não iria deixá-lo. Eu posso viver com você me odiando. Disse ele em direção a porta fechada. Só não posso viver sem você. Capítulo 13 foi informado anteriormente nesta coluna que esta autora previu um possível casamento entre a senhorita Rosamund Heiling e o senhor Felipe Cavender. Podemos agora dizer que não é provável que isso vá acontecer. Dizem que Ladipe Eude, mãe da senhorita Heiling, tem afirmado que não se contentará com um simples senhor. Embora o pai de sua filha, ainda que com certeza tenha sido bem nascido, não fosse membro da aristocracia. Sem mencionar, é claro, o fato de que o senhor Cavender começou a demonstrar um claro interesse pela senhorita Cressida Cooper. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 9 de maio 1817. Sophie começou a se sentir mal no instante em que a carruagem deixou o meu chalé. Quando pararam para passar a noite numa pousada em Oxford City, ela estava inegavelmente enjoada. E ao chegarem aos arredores de Londres, bem, ela tinha quase certeza de que iria vomitar. De alguma forma, Sophie conseguiu manter o conteúdo do estômago no devido lugar. Mas conforme a carruagem percorria as ruas desordenadas de Londres, ela começou a sentir uma grande apreensão. Não, não era apreensão. Era uma sensação de condenação. Estavam no mês de maio, o que significava que a temporada seguia a pleno vapor. E isso queria dizer que Araminta se encontrava na casa da cidade. O que, por sua vez, significava que a chegada de Sophie era uma péssima ideia. Péssima murmurou ela. Benedict olhou para ela. Você disse alguma coisa? Ela cruzou os braços com ar de rebeldia. Só que você é um homem péssimo. Ele riu. Ela sabia que ele faria isso. E mesmo assim ficou irritada. Benedict afastou a cortina da janela e olhou para fora. Estamos quase chegando, falou. Ele dissera que a levaria direto para a casa da mãe. Sophie se lembrava da mansão negros Venor Square como se tivesse estado lá na noite anterior. O salão de baile era imenso. Com centenas de candeiros nas paredes. Cada um ostentando uma vela de cera de abelha. Perfeita. Os ambientes menores eram decorados em estilo Adam. Com tetos refinadamente trabalhados e paredes claras. Em tons pastel. Era literalmente a casa dos sonhos de Sophie. Em todos os sonhos com Benedict e o futuro fictício dos dois juntos. Ela sempre se vira ali. Sabia que era uma tolice. Já que ele era o segundo filho e, portanto, não herdaria propriedade. Ainda assim, era a construção mais linda que ela já vira. E de qualquer maneira sonhos não tinham compromisso com a realidade. Se Sophie quisesse sonhar que morava no palácio de Kensington. Era uma prerrogativa sua. É claro, pensou. Com um sorriso irônico. Que era provável que jamais visse o interior do palácio de Kensington. Por que está sorrindo? Perguntou Benedict. Ela não se deu ao trabalho de olhar para ele ao responder. Estou tramando a sua morte. Ele sorriu não que ela estivesse olhando. Mas conseguia sentir pela respiração dele. Sophie detestava ser tão sensível a cada nuance de Benedict. Sobretudo por estar cada vez mais desconfiada de que ele tinha a mesma sensibilidade em relação a ela. Pelo menos parece divertido comentou ele. O que parece divertido? Indagou ela. Desviando enfim o olhar da bainha da cortina. Que já encarava havia bastante tempo. Tramar minha morte retrucou Benedict. Dando um divertido sorriso de lado. Se vai me matar. É melhor que se divirta. Porque Deus sabe que eu não vou me divertir. Ela ficou boquiaberta. Você é louco? Falou. Devo ser. Ele deu de ombros de maneira casual antes de se ajeitar no assento e apoiar os pés no banco à frente. Afinal de contas. Eu praticamente a sequestrei. Talvez seja a coisa mais louca que já fiz. Você poderia me deixar ir agora comentou ela. Embora soubesse que ele jamais faria isso. Aqui em Londres. Onde você poderia ser atacada por salteadores a qualquer instante. Seria muito irresponsável da minha parte. Não acha? Não chega nem aos pés de me raptar. Na verdade. Eu não a raptei disse ele. Examinando as próprias unhas distraidamente. Eu a chantagei. Há uma grande diferença entre as duas coisas. O sacolejo que a carruagem deu ao parar a poupou de ter que responder. Benedict abriu as cortinas uma última vez. Então as fechou de novo. Ah. Chegamos. Sophia esperou que lhe saltasse e então se dirigiu à porta do veículo. Considerou por um instante ignorar a mão estendida dele e descer sozinha. Mas a carruagem era muito alta e ela realmente não queria fazer papel de boba tropeçando e caindo na sarjeta. Seria ótimo insultá-lo. Mas não ao custo de um tornozelo torcido. Dando um suspiro. Segurou a mão dele. Muito inteligente de sua parte murmurou Benedict. Sophia lançou-lhe um olhar rápido. Como ele sabia o que ela estava pensando. Eu quase sempre sei o que você está pensando. Continuou ele. Ela tropeçou. Opa. Falou Benedict. Segurando-a com rapidez antes que ela caísse. Ele a manteve em suas mãos apenas um instante além do necessário antes de depositá-la na calçada. Sophia teria dito alguma coisa se não estivesse com os dentes cerrados demais. Você não morre de rir das ironias da vida. Perguntou Benedict. Com um sorriso malicioso. Ela fez um esforço para abrir a boca. Não. Mas você pode muito bem morrer. Ele riu. O desgraçado. Venha disse Benedict. Vou apresentá-la a minha mãe. Tenho certeza de que ela vai encontrar um emprego para você. Pode não haver nenhuma vaga disponível. Observou Sophia. Ele deu de ombros. Ela me ama. Vai arranjar alguma coisa. Sophia ficou parada. Recusando-se a dar um único passo antes de deixar as coisas muito claras. Eu não vou ser sua amante. Benedict tinha uma expressão extremamente afável quando murmurou. Sim. Você já falou isso? Não. Eu estou querendo dizer que o seu plano não vai funcionar. Eu tenho um plano. Perguntou ele com ar de completa inocência. Ora. Por favor. Zombo ela. Você vai tentar me vencer pelo cansaço. Até que eu ceda. Eu nem sonharia com isso. Tenho certeza de que sonha com muito mais. Resmungou ela. Benedict deve ter lhe escutado. Porque ele riu. Sophia cruzou os braços. Enfurecida. Sem se importar em parecer bastante indigna naquela posição. Parada na calçada à vista do mundo. De qualquer maneira. Ninguém notaria sua presença. Vestida naquelas roupas de criada. Pensou que podia ver as coisas de forma mais favorável. E pensar em sua nova posição com mais otimismo. Mas naquele momento preferiu ficar emburrada. Francamente. Achava que merecia. Se alguém tinha o direito de ficar emburrada e irritada. Essa pessoa era ela. Podemos ficar parados aqui na calçada o dia inteiro. Disse Benedict. Com alguma ironia. Ela estava prestes a lhe lançar um olhar raivoso. Quando percebeu onde os dois estavam. Não era Grosvenor Square. Sophia nem sequer tinha certeza de que lugar era aquele. Ficava em Mayfair. Sem dúvida. Mas a casa diante deles por certo não era aquela que ela comparecera anos antes. No baile de máscaras. Ah. Esta é a casa Bridgerton. Perguntou ela. Ele levantou uma sobrancelha. Como sabia que a casa da minha família se chama casa Bridgerton. Você falou. O que? Ainda bem. Era verdade. Ele mencionara tanto a casa Bridgerton quanto a propriedade rural da família. Aubrey Hall. Diversas vezes durante conversas que tiveram. Ah. Ele pareceu aceitar a explicação. Bem. Na verdade não moramos mais lá. Deixamos a casa Bridgerton há quase dois anos. Minha mãe ofereceu um último baile. Um baile de máscaras. Na realidade. E então entregou a residência a meu irmão e esposa dele. Ela sempre disse que sairíamos de lá assim que ele se casasse e começasse a própria família. Acho que o primeiro filho dele nasceu apenas um mês depois que nos mudamos. Foi um menino ou uma menina? Perguntou Sophie. Embora soubesse a resposta. Ladil Stledon sempre dava esse tipo de informação. Um menino. Edmund. Eles tiveram outro bebê. Miles. No começo deste ano. Que felicidade para eles murmurou Sophie. Embora tenha sentido um aperto no peito. Era provável que não fosse ter seus próprios filhos. E essa foi uma das conclusões mais tristes ao que já chegara. Filhos exigiam um marido. E o casamento parecia um sonho impossível. Como não for educada para ser uma criada. Tinha muito pouco em comum com os homens que conhecia na vida cotidiana. Não que os outros criados não fossem pessoas boas e honradas. Mas era difícil imaginar dividir a vida com uma pessoa que, por exemplo, não sabia ler. Sophie não precisava se casar com alguém particularmente bem nascido. Mas até mesmo a classe média estava fora do seu alcance. Nenhum comerciante respeitado disposaria uma arrumadeira. Benedict fez um sinal para que ela o seguisse e os dois chegaram aos degraus da entrada. Sophie balançou a cabeça. Vou usar a porta lateral. Ele apertou os lábios. Você vai usar a porta da frente. Vou usar a porta lateral. Insistiu ela com firmeza. Nenhuma mulher de berço contratará uma criada que entra pela porta da frente. Você está comigo. Resmungou ele. Usar a entrada da frente. Ela deixou escapar uma risada. Benedict, ontem mesmo você queria que eu me tornasse sua amante. Você ousaria trazer sua amante para conhecer sua mãe pela porta da frente. Ela o confundiu com esse argumento e sorriu ao vê-lo com torcer o rosto de frustração. Fazia dias que não se sentia tão bem. Você sequer trairia sua amante para conhecê-la continuou ela. Principalmente para torturá-lo ainda mais. Você não é minha amante. Reagiu ele. De fato, ele empinou o queixo e afitou direto nos olhos com uma fúria mal contida. Você é uma relisarrumadeirazinha. Falou em um tom de voz baixo porque insistiu em ser. E, como arrumadeira, você é, mesmo que num nível baixo da escala social, ainda absolutamente respeitável. Com toda certeza, respeitável o suficiente para minha mãe. O sorriso de Sopi ficou hesitante. Talvez o tivesse provocado demais. Muito bem. Resmungou Benedict assim que ficou claro que ela não iria mais discutir a questão. Venha comigo. Sopi o seguiu degraus acima. Isso poderia, na realidade, funcionar a seu favor. Era claro que a senhora Bridgerton não contrataria uma criada que tivesse a audácia de usar a porta da frente. E, como ela se recusara de todas formas possíveis em ser amante de Benedict, ele teria que aceitar a derrota e permitir que ela retornasse para o campo. Ele abriu a porta da frente e segurou-a para que Sopi passasse. O mordomo chegou em segundos. O Icão, por favor informe a minha mãe que estou aqui e pediu. Farei isso, senhor. Bridgerton respondeu o mordomo. E deixe-me tomar a liberdade de lhe dizer que ela esteve bastante curiosa quanto ao seu paradeiro na última semana. Eu ficaria impressionado se ela não tivesse ficado. Respondeu o Benedict. O Icão fez um aceno com a cabeça na direção de Sopi e com uma expressão ao mesmo tempo de curiosidade e desdém. Posso informá-la da chegada da sua convidada? Por favor. Devo informar-lhe a identidade dela? Sopi olhou para Benedict com grande interesse. Imaginando o que ele iria dizer. O nome dela é senhorita. Beckett respondeu ele. Está aqui em busca de emprego. O Icão levantou uma das sobrancelhas. Sopi ficou surpresa. Ela achava que mordomos não deveriam transparecer quaisquer emoções. Como criada. Questionou ele. Como qualquer coisa retrucou Benedict. Começando a demonstrar os primeiros traços de impaciência. Muito bem, senhor. Bridgerton disse o Icão. Desaparecendo escada acima. Acredito que ele não achou que tudo estava bem. Não sussurrou Sopi para Benedict. Tendo cuidado de esconder o sorriso. O Icão não está no comando aqui. Sopi deu um suspiro de desdém. Imagino que ele discordaria disso. Ele olhou para ela com descrença. Ele é um mordomo. E eu sou uma arrumadeira. Sei tudo sobre mordomos. Mais do que você. Ouso dizer. Ele estreitou os olhos. Você age menos como arrumadeira do que qualquer mulher que eu conheça. Sopi deu de ombros e fingiu observar um quadro de natureza morta na parede. O senhor desperta o pior que há em mim. Senhor. Bridgerton. Benedict sibilou ele. Você já me chamou pelo primeiro nome antes. Use-o agora. Sua mãe está prestes a de ser. Lembrou ela. E o senhor quer que ela me contrate como arrumadeira. Muitos dos seus criados o chamam pelo primeiro nome. Benedict olhou furioso para ela. E Sopi viu que ele entendeu que ela tinha razão. Não se pode ter tudo. Senhor. Bridgerton concluiu ela. Permitindo-se um sorrisinho. Eu só queria uma coisa. Murmurou ele. Benedict. Sopi ergueu o olhar e viu uma mulher pequena e elegante descendo a escada. Ela tinha a pele mais clara que a de Benedict. Mas seus traços não deixavam dúvidas de que era sua mãe. Mamãe disse ele. Indo ao encontro dela no pé da escada. Que bom ver a senhora. Seria melhor vê-lo se eu soubesse por onde andou na última semana. Retrucou ela. A última notícia que tive foi de que tinha saído para a festa de Cavendere e depois todos retornaram sem você. Eu saí da festa mais cedo e fui para o meu chalé. Respondeu ele. A mãe suspirou. Imagino que eu não possa esperar que me avise de cada movimento seu agora que já está com 30 anos. Benedict deu um sorriso indulgente. Ela se virou para Sopi. Essa deve ser a senhorita. Bequete. Exato. Confirmou Benedict. Ela salvou a minha vida durante minha estada no meu chalé. Eu não. Começou a dizer Sopi. Salvou. Se interrompeu Benedict com delicadeza. Fiquei doente por causa da chuva e ela cuidou de mim até que eu ficasse bom. O senhor teria se recuperado sem mim. Insistiu ela. Mas não tão rápido ou com tanto conforto. Contestou Benedict. Dirigindo-se à mãe. Os crabitrês não estavam em casa. Perguntou Violete. Não. Quando chegamos informou Benedict. Violete olhou para Sopi com uma curiosidade tão evidente que Benedict enfim se viu forçado a explicar. A senhorita Bequete era empregada dos Cavenders. Mas certas circunstâncias tornaram sua permanência na casa deles impossível. Entendo disse Violete de maneira pouco convincente. O seu filho me salvou de um destino bastante desagradável comentou Sopi baixinho. Sou muito grata a ele. Benedict olhou para ela surpreso. Considerando o nível de hostilidade de Sopi em relação a ele. Não esperava que ela se referisse a ele de forma tão elogiosa. Então pensou que devia ter esperado exatamente isso. Sopi era uma jovem de princípios. Não era do tipo que deixa a raiva interferir na honestidade. Era uma das coisas que mais gostava nela. Entendo retocou Violete mais uma vez. Agora com mais convicção. Eu estava esperando que a senhora arranjasse um emprego para ela que observou Benedict. Só se não for causar nenhum problema Sopi apressou-se a acrescentar. Não afirmou Violete devagar. Olhando para Sopi com uma expressão curiosa. Não, não será problema algum. Mas, tanto Benedict quanto Sopi se inclinaram para frente. À espera do restante da frase. Já nos conhecemos? Perguntou Violete de repente. Creio que não disse Sopi. Gaguejando um pouco. Como Ladibre de Gertom podia achar que a conhecia. Tinha certeza de que seus caminhos não haviam se cruzado no baile de máscaras. Não posso imaginar como poderíamos ter nos conhecido. Você tem razão falou Violete com um aceno de mão. Há algo vagamente familiar em você. Mas devo ter apenas conhecido alguém com traços parecidos. Acontece o tempo todo. Sobretudo comigo comentou Benedict com um sorriso torto. Violete olhou para ele com afeição evidente. Não é minha culpa se todos os meus filhos são tão parecidos. Se a culpa não é sua. De quem é? Então. Perguntou Benedict. Do seu pai. É claro. Retrucou Violete alegremente. Então se virou para Sopi. Todos são idênticos ao meu finado marido. Sopi sabia que deveria permanecer em silêncio. Mas o momento era tão encantador e confortável que ela comentou. Acho que seu filho se parece com a senhora. Acha mesmo? Atalhou Violete. Juntando as mãos. Deliciada. Que ótimo. E eu que sempre me considerei um receptáculo para a família Bridgerton. Mamãe. Ralhou Benedict. Ela suspirou. Estou sendo franca demais? Quanto mais envelheço. Mais faço isso. A senhora está longe de ser velha. Mamãe. Ela sorriu. Benedict. Por que não vai ver suas irmãs enquanto eu levo a senhorita? Benedict. Beckett corrigiu ele. Sim. É claro. Beckett murmurou ela. Eu a levarei para cima. Para que se instale. Basta que me apresente a governanta Talhou Sopi. Era muito estranho a própria dona da casa se preocupar com a contratação de uma arrumadeira. É verdade que toda situação era incomum. Com o pedido de Benedict de que ela fosse admitida. Mas era muito esquisito que Ladibre de Gertons se interessasse pessoalmente por ela. Tenho certeza que a senhora Watkins está ocupada. Retrucou Violet. Além disso, creio que estejamos precisando de mais uma camareira no andar de cima. Tem alguma experiência nessa área? Sopi assentiu. Ótimo. Imaginei que sim. Você fala muito bem. Minha mãe era governanta. Comentou Sopi de forma automática. Ela trabalhava para uma família muito generosa. Ela se calou. Horrorizada. Recordando tarde demais que contara a verdade a Benedict. Que sua mãe morrerá ao lhe dar a luz. Lançou um olhar nervoso para ele. Que respondeu inclinando o queixo com ironia. Dando a entender que não iria desmenti-la. A família para quem ela trabalhava era muito generosa. Continuou Sopi. Dando um suspiro de alívio. E seus patrões permitiram que eu tivesse várias aulas com as filhas deles. Entendo comentou Violet. Isso explica muita coisa. Acho difícil acreditar que estivesse trabalhando como arrumadeira. Você claramente tem informação suficiente para almejar posições mais altas. Ela lê muito bem disse Benedict. Sopi olhou para ele surpresa. Ele a ignorou. Preferindo dirigir-se à mãe. Ela leu muito para mim durante minha recuperação. Sabe escrever também? Perguntou Violet. Sopi assentiu. Minha caligrafia é muito boa. Ótimo. É sempre útil ter um par extra de mãos à disposição quando precisamos enviar convites. E temos um baile marcado para o final do verão. Duas de minhas filhas estão debutando este ano. Explicou ela a Sopi. Tenho esperanças de que uma delas escolha um marido antes do final da temporada. Não creio que ele ou se queira se casar. Comentou Benedict. Não diga isso. Pediu Violet. Uma declaração dessas é um sacrilégio. Por aqui explicou ele a Sopi. Não dê atenção a ele. Alertou Violet. A caminho da escada. Venha comigo. Senhorita. Beckett. Como disse que é o seu primeiro nome. Sopia. Sopi. Venha comigo. Sopi. Vou apresentá-la às meninas. E acrescentou. Franzindo a testa em uma expressão de desagrado. Vamos encontrar algo novo para você usar. Não podemos ter uma criada se vestindo tão mal. Podem dizer que não lhe pagamos um salário justo. Como nunca tinha visto membros da sociedade preocupados em pagar salários justos aos criados. Sopi ficou tocada com a generosidade de Ladibre de Gertom. E você disse Violet a Benedict. Espere por mim aí embaixo. Temos muito o que conversar. Estou morrendo de medo comentou ele com indiferença. Entre ele e o irmão. Não sei qual dos dois irá me matar primeiro murmurou Violet. Qual irmão? Sopi perguntou. Qualquer um dos dois. Ambos. Os três. Um bando de patifas. Mas eram patifas que ela evidentemente amava. Sopi percebeu isso na forma como ela falava deles. Pôde ver em seus olhos quando eles se iluminaram ao ver o filho. Isso fez com que Sopi se sentisse solitária. Melancólica e com inveja. Como sua vida poderia ter sido diferente se sua mãe tivesse sobrevivido ao parto. As duas poderiam não ter sido respeitáveis à senhora. Beckett. Uma amante. E Sopi. Uma bastarda. Mas Sopi gostava de pensar que a mãe a teria amado. O que era mais do que ela recebera de qualquer outro adulto. De seu pai inclusive. Venha comigo. Sopi chamou Violet. Sopi a seguiu escada acima imaginando por que. Se estava apenas para começar em um novo emprego. Se sentia como se estivesse entrando para uma nova família. Foi uma sensação. Boa. E fazia muito tempo que ela não sentia algo bom na vida. Capítulo 14. Rosamund Heiling jura que viu Benedict Bridgerton de volta a Londres. Esta autora está inclinada a acreditar na veracidade da informação. A senhorita Heiling é capaz de localizar qualquer solteiro no meio de uma multidão. Infelizmente para a senhorita Heiling. Ela não parece conseguir conquistar um. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 12 de maio de 1817. Benedict maldera dois passos na direção da sala de estar quando sua irmã Elose veio em disparada pelo corredor. Como todos os Bridgertons. Ela tinha cabelos castanhos espessos e um sorriso largo. Ao contrário de Benedict. No entanto. Seus olhos eram verdes escuros. O mesmo tom dos de Colin. Outro irmão. O mesmo tom. Ocorreu a ele. Dos olhos de Sophie. Benedict. Gritou ela. Atirando-se num forte abraço ao irmão. Por onde você andou? Mamãe passou a semana toda reclamando. Imaginando aonde você tinha ido. Que engraçado. Quando falei com ela. Há menos de dois minutos. As reclamações eram sobre você. Imaginando quando você enfim planejaria se casar. Elose fez uma careta. Quando conhecer alguém com quem vale a pena casar. Gostaria de conhecer alguém novo. Tenho a impressão de ver sempre as mesmas que 100 pessoas o tempo todo. Você realmente vê as mesmas 100 pessoas o tempo todo. É isso que estou dizendo. Retrucou ela. Não há mais segredos em Londres. Eu já sei tudo sobre todo mundo. É mesmo? Perguntou Benedict. Sem disfarçar o sarcasmo. Pode debochar a vontade. Falou ela. Empurrando-o com o dedo de uma forma que a mãe com certeza classificaria como pouco feminina. Mas não estou exagerando. Nem um pouquinho. Indagou ele sorrindo. Ela olhou furiosa para ele. Por onde andou esta semana? Ele entrou na sala de estar e se atirou num sofá. Talvez devesse ter esperado que ela se sentasse primeiro. Mas Elose era apenas sua irmã. Afinal. E ele nunca sentia necessidade de fazer cerimônias quando estavam a sós. Fui a festa de Cavender contou ele. Apoiando os pés numa mesa baixa. Fui horrível. Mamãe vai matar você se o pegar com os pés para cima. Alertou Elose. Sentando-se numa poltrona na diagonal. E por que a festa foi tão terrível? Por causa dos convidados. Ele olhou para os próprios pés e decidiu deixá-los onde estavam. O mais insuportável bando de palhaços inúteis que já conheci. Não precisa se incomodar em medir as palavras. Benedict levantou uma sobrancelha diante do sarcasmo da irmã. A partir de agora. Você está proibida de se casar com qualquer um que estava presente lá. Uma proibição que provavelmente não terei dificuldade em cumprir. Ela bateu as mãos nos braços da poltrona. Benedict teve que sorrir. Elose sempre fora um poço de energia. Mas isso não explica por onde você andou a semana inteira comentou ela. Estreitando os olhos ao fitá-lo. Alguém já lhe disse que você é entrometida demais. Ah! O tempo todo. Onde você estava. E insistente também. Não posso evitar. Onde você estava. Já mencionei que estou pensando em investir numa empresa que fabrica focinheiras para humanos. Ela jogou uma almofada nele. Onde você estava. Acontece que a resposta não é nem um pouco interessante comentou Benedict. Atirando a almofada de volta para ela com delicadeza. Eu estava no meu chalé. Me recuperando de um resfriado horrível. Achei que já tivesse se recuperado. Ele olhou para a irmã com uma expressão de espanto e contrariedade ao mesmo tempo. Como sabe disso? Eu sei de tudo. Você já deveria ter entendido isso. Ela sorriu. Resfriados podem ser terríveis. Você teve uma recaída. Ele assentiu. Depois de dirigir debaixo de chuva. Bem, não foi muito inteligente da sua parte. Há algum motivo pelo qual eu deva permitir que a boboca da minha irmã mais nova me insulte? Perguntou ele. Olhando ao redor da sala como se dirigisse a questão a outra pessoa que não é Loise. Provavelmente pelo fato de eu fazer isso muito bem. Ela deu um chute no pé dele. Tentando tirá-lo da mesa. Tenho certeza que mamãe vai chegar a qualquer momento. Não. Não vai, respondeu ele. Ela está ocupada. Fazendo o quê? Ele acenou com a mão para cima. Orientando a nova criada. Ela se impertigou na poltrona. Nós temos uma nova criada. Ninguém me contou. Por Deus, comentou ele. Aconteceu algo que Loise não sabe. Ela se recostou de novo na poltrona e chutou o pé dele mais uma vez. Arrumadeira? Camareira? Faxineira? Perguntou. Qual a importância disso? É sempre bom saber o que é o quê? Camareira. Eu acho. Loise levou meio segundo para digerir a informação. E como você sabe, Benedict pensou que poderia muito bem dizer a verdade a ela. Deus sabia que ela estaria por dentro de toda a história até o fim do dia. Mesmo que ele não contasse. Porque eu a trouxe para cá. A criada? Não. A mamãe. É claro que a criada. Desde quando você se ocupa da contratação dos empregados? Desde que essa jovem especial salvou a minha vida ao cuidar de mim enquanto eu estive doente? Loise ficou boquiaberta. Você ficou tão doente assim? Era melhor deixá-la acreditar que ele estiver à beira da morte. Um pouco de pena e preocupação poderia ajudá-lo da próxima vez que precisasse convencê-la a fazer alguma coisa. Já tinha estado o melhor? O melhor respondeu ele com delicadeza. Aonde você vai? Ela já estava de pé. Vou procurar mamãe e conhecer a nova criada. Ela provavelmente irá servir a mim e a Francesca. Agora que Mária foi embora. Vocês perderam sua camareira? Elose fez uma careta. Ela nos trocou por aquela detestável Ladipe Oude. Benedict teve que sorrir diante da descrição da irmã. Lembrava-se muito bem do único encontro que tivera com Ladipe Oude. Ele também a tinha achado detestável. Ladipe Oude é famosa por maltratar os criados. Já teve três camareiras este ano. Roubou a da senhora. Fé trintou bem debaixo do nariz dela. Mas a pobre moça durou apenas duas semanas. Benedict escutou o discurso da irmã com toda a paciência. Espantado por simplesmente estar interessado. E, no entanto, por algum estranho motivo, estava. Mária voltará de joelhos em uma semana pedindo que a aceitemos de volta. Pode escrever o que digo, afirmou Elose. Eu sempre escrevo o que você diz, respondeu ele. Só que nem sempre eu me importo. Você vai se arrepender de ter falado isso, retrucou Elose. Apontando o dedo para ele. Benedict balançou a cabeça. Dando um sorrisinho. Duvido. Mpf. Vou subir. Divirta-se. Ela lhe mostrou a língua com certeza. Um gesto nada adequado para uma moça de 21 anos e saiu da sala. Benedict conseguiu aproveitar apenas 3 minutos de solidão antes de ouvir passos no corredor. Indo ritmadamente em sua direção. Quando levantou o olhar, viu a mãe na porta da sala. Ele se levantou de imediato. Certos modos podiam ser ignorados diante da irmã. Mas nunca diante da mãe. Eu vi os seus pés em cima da mesa. Disse Violete antes que ele pudesse sequer abrir a boca. Eu estava apenas polindo a madeira com minhas botas. Violete levantou as sobrancelhas. Foi até a poltrona deixada vaga por Eloise e se sentou. Muito bem. Benedict falou. Quem é ela? Está se referindo a senhorita. Bequete? Violete assentiu. Com uma expressão séria. Não faço ideia. Respondeu Benedict. Exceto pelo fato de que ela trabalhava para os cavendeiros e, pelo jeito, era maltratada pelo filho deles. Violete empalheceu. L. Ah, minha nossa. Ela foi. Acho que não retrucou Benedict com ar grave. Na verdade, tenho certeza que não. Mas não por falta de tentativas da parte dele. Pobrezinha. Que sorte é dela que você estava lá para salvá-la. Benedict percebeu que não queria reviver aquela noite no gramado dos cavendeiros. Embora a fuga tivesse terminado de maneira bastante favorável. Ele parecia não conseguir parar de pensar no que poderia ter acontecido. E se não tivesse chegado a tempo? E se o cavendeiro e os amigos estivessem um pouco menos bêbados e um pouco mais obstinados? Sophia poderia ter sido estuprada. Teria sido estuprada. E agora que ele a conhecia e passara a se importar com ela, essa simples ideia o fazia gelar. Bem, ela não é a quem diz ser garantia o Violete. Disso, tenho certeza. Benedict se impertigou. Por que acha isso? Ela é educada demais para ser arrumadeira. Os patrões da mãe podem ter permitido que ela fizesse algumas aulas com as filhas deles. Mas todas? Duvido. Benedict. A menina fala francês. E mesmo? Bem, eu não posso ter certeza de admitir o Violete. Mas a peguei olhando para um livro escrito em francês em cima da escrivaninha de Francesca. Olhar não é o mesmo que ler. Mamãe. Ela lançou um olhar irritado para ele. Estou lhe falando que viu os olhos dela se movendo. Ela estava lendo. Se a senhora diz, deve ter razão. Violete estreitou os olhos. Está sendo sarcástico. Em geral eu diria que o Sim retrucou Benedict, sorrindo. Mas, neste caso, falei a sério. Talvez ela tenha sido rejeitada por uma família aristocrática. Sugeriu Violete. Rejeitada. Por ter tido um filho. Explicou ela. Benedict não estava acostumado com a mãe falando de forma tão aberta. Ah, não falou. Pensando na firme recusa de Sopi em se tornar sua amante. Acho que não. Mas então pensou. Por que não? Talvez ela se recusasse a pôr um filho ilegítimo no mundo porque já deram à luz e não queria repetir o erro. De repente ele sentiu um gosto amargo na boca. Se Sopi tiver um filho, então tiver um amante. Ou talvez continuou Violete, gostando do assunto ela seja filha ilegítima de um nobre. Isso era bem mais plausível e mais palatável. Seria de imaginar que ele teria deixado recursos suficientes para que ela não precisasse trabalhar como arrumadeira. Muitos homens simplesmente ignoram seus filhos ilegítimos comentou Violete, franzindo o rosto de aversão e no mínimo escandaloso. Mais escandaloso do que ter filhos ilegítimos. Violete fez uma expressão de mau humor. Além disso continuou Benedict, recostando-se no sofá e apoiando um tornozelo no outro joelho. Se ela fosse a bastarda de um nobre e ele tivesse se preocupado com a educação dela quando criança, porque estaria completamente sem dinheiro agora. Hum, isso faz sentido. Violete ficou tamborilando o indicador no rosto, com os lábios contraídos. Mas não se preocupe, falou por fim. Vou descobrir a identidade dela em um mês. Recomendo que peça ajuda a Elose e sugeriu Benedict com a voz áspera. Violete assentiu. Pensativa. Boa ideia. Essa menina seria capaz de fazer Napoleão confessar seus segredos. Benedict se levantou. Preciso ir. Estou cansado da estrada e gostaria de ir para casa. Você sempre pode se sentir em casa aqui. Ele lhe deu um meio sorriso. A mãe adorava ter os filhos ao alcance da mão. Preciso voltar à minha própria casa. A casa retrucou ele, abaixando-se para dar um beijo no rosto da mãe. Obrigado por conseguir um emprego para Sophie. Quer dizer, para a senhorita Beckett? Perguntou Violete. Curvando os lábios com ar travesso. Sophie. Senhorita. Beckett. Falou Benedict, fingindo indiferença. Como quer que deseje chamá-la. Quando saiu, ele não viu a mãe abrindo um largo sorriso às suas costas. Sophie sabia que não devia se sentir muito confortável na casa Bredgerton. Afinal, ela partiria assim que conseguisse acertar tudo. Mas olhou ao redor do quarto. Com certeza o melhor que já fora dado a qualquer criado. E pensou no comportamento amistoso e no sorriso simpático de Lady Bredgerton. Simplesmente não pôde evitar o desejo de ficar ali para sempre. Mas era impossível. Sabia disso tão bem quanto sabia que o seu nome era Sophia Maria Beckett. Não Sophia Maria Gunningort. Antes de qualquer coisa, havia sempre o perigo de acabar cruzando com Araminta. Sobretudo agora que Lady Bredgerton a promover a de arrumadeira para camareira. Uma camareira poderia, por exemplo, ir como acompanhante em passeios fora da casa. Passeios a locais que Araminta e as meninas poderiam frequentar. E Sophia não tinha dúvidas de que a madrasta encontraria uma maneira de transformar sua vida num inferno. Araminta odiava de uma forma que desafiava a razão. Se visse Sophia em Londres, não se contentaria em apenas ignorá-la. Iria mentir, enganar e roubar apenas para dificultar a existência de Sophia. Ela odiava a enteada o suficiente para isso. Mas, se Sophia fosse honesta consigo mesma, reconheceria que o verdadeiro motivo pelo qual não podia permanecer em Londres não era Araminta. Era Benedict. Como poderia evitá-lo morando na casa da mãe dele? Estava furiosa com ele naquele momento mais do que furiosa. Na verdade, mas sabia, no fundo, que a raiva não duraria muito. Como seria capaz de resistir a ele um dia após o outro quando a simples visão dele a deixava fraca de desejo? Algum dia, em breve, ele iria sorrir para ela. Um daqueles seus sorrisos enviesados. E ela teria que se agarrar à mobília apenas para não desfalecer de forma patética. Sophia se apaixonara pelo homem errado. Jamais poderia tê-lo da maneira que queria. E se recusava a ficar com Benedict nas condições que ele oferecia. Não havia esperança. Ela foi resgatada de quaisquer novos pensamentos deprimentes por uma batida rápida na porta. Quando disse sim, a porta se abriu e Lady Bridgerton entrou no quarto. Sophia se levantou no mesmo instante e fez uma reverência. Deseja alguma coisa? Milady? Perguntou. Não, nada respondeu Violete. Estou apenas conferindo se você já está instalada. Precisa de alguma coisa? Sophia piscou. Lady Bridgerton tinha acabado de perguntar se ela precisava de alguma coisa. Era o contrário do relacionamento normal entre dama e criada. Ah, não. Obrigada, retrucou ela. Mas eu adoraria fazer algo para a senhora. Violete dispensou a oferta com um aceno de mão. Não há necessidade. Não precisa fazer nada hoje. Prefiro que se instala primeiro. Para que não se distraia depois de começar. Sophia olhou para a pequena mala que levara. Não tenho muito o que guardar. Com toda sinceridade, eu adoraria começar a trabalhar agora mesmo. Bobagem. Já estamos quase no fim do dia. E de qualquer maneira não planejamos sair esta noite. As meninas e eu ficamos com apenas uma camareira durante a última semana. Então com certeza sobreviveremos por mais uma noite. Mas, Violete sorriu. Sem discussão, por favor. Um último dia livre é o mínimo que posso fazer depois de você ter salvado meu filho. Não fiz nada demais, afirmou Sophie. Ele teria ficado ótimo sem mim. Mesmo assim, você o ajudou quando ele precisou. E por isso me sinto em dívida. Foi um prazer, respondeu Sophie. Era o mínimo que eu podia fazer depois do que ele fez por mim. Então, para a grande surpresa de Sophie, Violete entrou no quarto e se sentou na cadeira atrás da escrivaninha. Escrivaninha. Sophie ainda tentava absorver isso. Que criada algum dia fora abençoada com uma escrivaninha. Então me diga. Sophie falou Violete com uma expressão simpática que no mesmo instante a lembrou o sorriso fácil de Benedict. De onde você é? Da Ânglia Oriental, respondeu Sophie. Não vendo motivo para mentir. Os Bridgertons eram de Kent. Era pouco provável que Violete conhecesse Norfolk. Onde Sophie fora criada. Não muito longe de Sandringon. Caso saiba onde fica. Sei. Sim, afirmou Violete. Nunca estive lá. Mas ouvi dizer que é uma construção linda. Sophie assentiu. É linda. Sim. Claro que eu nunca entrei. Mas a parte externa é linda. Onde sua mãe trabalhava. Em Black Hat Hall, respondeu Sophie. Sem qualquer dificuldade para mentir. Já haviam lhe feito a mesma pergunta várias vezes. Fazia tempo que estabeleceram um nome para... Seu lar fictício. A senhora conhece? Ladibre de Gerton franziu a testa. Não. Acho que não. Fico um pouco ao norte de Suafon. Ladibre de Gerton balançou a cabeça. Não. Não conheço. Sophie deu um sorriso gentil. Pouca gente conhece. Você tem irmãos. Sophie não estava acostumada com um patrão desejando saber tanto a respeito de sua origem familiar. Em geral, perguntavam apenas sobre os empregos anteriores e as referências. Não. Era só eu. Ah. Bem. Pelo menos você tinha a companhia das meninas com quem frequentava as aulas. Deve ter sido bom para você. Era divertido. Mentiu Sophie. Na verdade, estudar com Rosamundi e Posey fora uma tortura. Ela gostava muito mais das aulas quando eram apenas a lia tutora. Antes de as duas terem ido morar em Pau Park. Devo dizer que foi muito generoso da parte dos patrões da sua mãe. Violet fez uma pausa e franziu a testa. Como você disse que eles se chamavam mesmo? Grenville. Violet franziu a testa mais uma vez. Não os conheço. Eles não vêm a Londres com frequência. Ah. Bem. Isso explica tudo. Comentou Violet. Mas. Como eu estava dizendo. Foi muito generoso permitir que você frequentasse as aulas com as filhas deles. O que você estudou? Sophie ficou paralisada. Sem saber se aquilo era um interrogatório ou se la Dibre de Gerton estava de fato interessada. Ninguém nunca se der o trabalho de mergulhar tão profundamente nas origens falsas que ela criara para si mesma. Ah. As disciplinas de sempre desconversou. Aritmética e literatura. História. Um pouco de mitologia. Francês. Francês? Perguntou Violet. Parecendo bastante surpresa. Que interessante. Tutoras francesas podem ser muito caras. A tutora falava francês e explicou Sophie. De modo que não custava nada mais. Como é o seu francês? Sophie não iria contar a verdade e dizer que era perfeito. Ou quase. Ela ficara sem praticar nos últimos anos e perder um pouco da fluência. É tolerável falou. Bom bastante para me passar por uma criada francesa. Se é o que deseja. Ah. Não retrucou Violet. Rindo animadamente. Por Deus. Não. Sei que é a última moda a ter criadas francesas. Mas eu jamais pediria que fizesse todas as suas tarefas tentando se lembrar de falar com sotaque francês. Isso é muito gentil da sua parte. Observou Sophie. Tentando não transparecer a desconfiança. Tinha certeza de que Lady Bridgerton era uma senhora boa. Precisava ser. Para ter criado uma família tão boa. Mas aquilo era quase bom demais. Bem. É. Ah. Bom dia. Eloise. O que a traz aqui? Sophie olhou para a porta e viu uma jovem que só poderia ser uma Bridgerton. Tinha os cabelos castanhos espessos presos com elegância na altura da nuca e a boca larga e expressiva. Exatamente como a de Benedict. Benedict me contou que temos uma nova criada. Disse ela. Violete fez um sinal na direção de Sophie. Essa é Sophie Beckett. Estávamos só conversando. Acho que vamos nos dar muitíssimo bem. Eloise encarou a mãe de maneira estranha. Pelo menos na opinião de Sophie. Imaginou que talvez fosse possível que a jovem sempre afitasse com um olhar de lado. Meio confuso e desconfiado. Mas achou que não. Meu irmão me disse que você salvou a vida dele. Comentou Eloise. Virando-se da mãe para Sophie. Ele está exagerando. Garantiu Sophie. Dando um leve sorriso. Eloise dirigiu-lhe um olhar estranhamente perspicaz. Cospicaz e Sophie teve a clara impressão de que ela analisava seu sorriso. Tentando decidir se a nova criada estava ou não sendo irônica a respeito de Benedict. Caso estivesse. Se era de brincadeira ou por crueldade. O instante pareceu durar uma eternidade. Então Eloise curvou os lábios de um modo surpreendentemente maroto. Acho que minha mãe tem razão. Falou. Vamos nos dar muitíssimo bem. Sophie achou que acabara de passar em algum tipo de teste fundamental. Já conheceu Francesca e a Sint? Perguntou Eloise. Sophie balançou a cabeça ao mesmo tempo que Violete começava a explicar. Elas saíram. Francesca foi visitar da apneia a Sint está na casa das Featerintons. Ela e Felicity parecem ter superado a briga que tiveram e voltaram a ser inseparáveis. Eloise riu. Pobre Penelope. Acho que ela devia estar aproveitando a relativa paz e tranquilidade sem a Sint por perto. Só sei que eu estava gostando de ter uma folga de Felicity. Ladibre de Gertons se virou para Sophie e contou. Minha filha é a Sint passa mais tempo na casa da melhor amiga Felicity Featerintons do que aqui e quando não está lá Felicity está aqui. Sophie sorriu e a sentiu imaginando porque elas estavam compartilhando aquele tipo de informação com ela. As duas a tratavam como parte da família. Algo que sua própria família jamais fizera. Era muito estranho. Estranho e maravilhoso. Estranho. Maravilhoso e horrível. Porque não poderia durar. Mas quem sabe ela pudesse ficar apenas por um tempo. Não muito. Algumas semanas talvez até mesmo um mês. Só o suficiente para pôr suas coisas e suas ideias em ordem. O suficiente para relaxar e fingir que era mais do que apenas uma criada. Sabia que jamais seria parte da família Bridgerton. Mas talvez tivesse a chance de ser uma amiga. Fazia muito tempo que não era amiga de ninguém. Algum problema? Sophie perguntou Ladibre de Gerton. Está com uma lágrima no olho. Sophie balançou a cabeça. É só um cisco e murmurou. Fingindo se ocupar de desfazer sua pequena sacola de pertences. Sabia que nenhuma das duas acreditara nela. Mas não se importava muito. E, embora não fizesse ideia de para onde iria quando saísse dali. Teve a estranha sensação de que sua vida acabara de começar. Capítulo 15 Esta autora tem certeza de que a metade masculina da população não se interessará pela próxima parte da coluna. Assim, os homens estão liberados para passar direto por ela. No entanto, para as damas, esta autora será a primeira a informar que a família Bridgerton acabou sendo atraída para a batalha das criadas que vem sendo travada durante toda a temporada entre Ladipenwood e Senhora Fetterington. Pelo jeito, a camareira das meninas Bridgerton desertou para a casa das Penwoodes, substituindo a criada que voltara para a casa das Fetteringtons depois que Ladipenwood obrigou a limpar 300 pares de sapatos. Ainda sobre os Bridgertons, Benedict está definitivamente de volta a Londres. Parece que ele adoeceu quando estava no campo e estendeu sua permanência. Seria de se desejar uma explicação mais interessante. Sobretudo quando se trata de alguém como esta autora, que depende de histórias interessantes para ganhar a vida. Mas, infelizmente, a história é apenas essa. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon, 14 de maio de 1817. Na manhã seguinte, Sopia havia conhecido os 5 dos 7 irmãos de Benedict. Eloise, Francesca e Jacinta ainda moravam com a mãe. Antony havia passado com o filho mais novo para tomar o café da manhã e Dapne que agora era a duquesa de Astings fora chamada para ajudar Ladipenwood a planejar o baile do fim da temporada. Os únicos membros da família que Sopia ainda não foram apresentada eram Gregory, que estudava em Eton, e Colin, que estava, nas palavras de Antony, sabe Deus onde. No entanto, tecnicamente, Sopia já conhecera Colin dois anos antes, no baile de máscaras. Ela ficou bastante aliviada por ele estar fora da cidade. Duvidava que a reconhecesse, afinal Benedict não a reconhecera. Mas, de alguma forma, a ideia de encontrá-lo de novo era muito estressante e inquietante. Não que isso devesse importar. Ela pensou com pesar. Tudo parecia muito estressante e inquietante nos últimos dias. Não foi surpresa para Sopia que Benedict aparecesse na casa da mãe na manhã seguinte para o desejum. Ela poderia ter conseguido evitá-lo. Só que ele estava parado no corredor quando ela tentou de ser para a cozinha, onde planejava tomar o café com os demais criados. E como foi sua primeira noite na Bruton Street número 6? Perguntou ele, dando um preguiçoso sorriso tipicamente masculino. Esplêndida, respondeu Sopia, dando um passo para o lado a fim de desviar dele. Mas ele fez o mesmo movimento, bloqueando o caminho dela com eficiência. Que bom que está gostando, falou Benedict baixinho. Sopia deu um passo para o outro lado. Eu estava retrocou de forma enfática. Benedict era cortês demais para dar outro passo para um outro lado. Porém, de alguma forma conseguiu se virar e se apoiar numa mesa de tal modo que mais uma vez impediu a passagem de Sopia. Alguém já fez um tour pela casa com você? Quis saber ele. A governanta. E pelos jardins. Não há jardins. Ele sorriu. Com um olhar caloroso e sedutor. Há um jardim, pelo menos. Do tamanho de uma nota de uma libra retrocou ela. Mesmo assim. Mesmo assim interrompeu Sopia. Eu preciso tomar o café da manhã. Ele deu um passo galante para o lado. Até a próxima vez murmurou. Sopia teve a nítida sensação de que a próxima vez seria muito em breve. Trinta minutos depois. Ela saiu devagar da cozinha. Meio que esperando que Benedict saltasse diante dela saído de algum canto. Bem, talvez não estivesse meio que esperando. A julgar pela forma como mal conseguia respirar. Estava esperando por inteiro. Mas ele não apareceu. Sopia seguiu em frente devagar. Com certeza ele desceria a escada a qualquer momento. Encurralando-a. Mais uma vez. Nenhum sinal dele. Sopia abriu a boca. Então mordeu a língua quando se deu conta de que estava prestes a dizer o nome dele. Garota burra murmurou. Quem é burra? Perguntou Benedict. Com certeza. Não você. Sopia deu um salto de quase meio metro. De onde você surgiu? Indagou ela assim que recuperou o fôlego. Ele apontou para uma porta aberta. Dali falou. Com a voz inocente. Então agora você está surgindo de dentro de armários? É claro que não. Ele fez ar de ofendido. Ali é uma escada. Sopia espiou ao redor dele. Era a escada lateral. Usada pelos criados. Com certeza não era um lugar pelo qual um membro da família costumava circular. E você costuma descer furtivamente pela escada lateral? Perguntou ela. Cruzando os braços. Ele se inclinou para frente. Apenas o suficiente para deixá-la ligeiramente desconfortável e. Embora Sopia jamais fosse admitir isso a ninguém nem a si mesma. Ligeiramente citada. Só quando quero surpreender alguém. Ela tentou passar por ele. Preciso trabalhar. Agora. Sopia arranjeu os dentes. Sim. Agora. Mas se a Sinta está tomando o café da manhã. Vai ser difícil conseguir vesti-la enquanto ela estiver comendo. Eu também cuido de Francesca e Eloise. Benedict deu de ombros e deu um sorriso inocente. Elas estão tomando o café da manhã também. Na verdade. Você não tem nada para fazer. O que mostra como você sabe pouco sobre trabalhar para viver retro com ela. Eu preciso passar. Costurar. Polir. Eles a fazem polir a prataria. Sapatos. Exclamou Sopia. Quase gritando. Eu preciso polir os sapatos. Ah. Ele se inclinou para trás. Apoiando o ombro na parede e cruzando os braços. Não parece nada interessante. E não é interessante. Resmungou ela. Tentando ignorar as lágrimas que de repente ardiam em seus olhos. Sabia que sua vida era desinteressante. Mas era doloroso ouvir alguém fazer essa observação. Benedict ergueu um canto da boca num sorriso sedutor. Sua vida não precisa ser desinteressante. Sabia. Ela tentou passar por ele. Prefiro que seja. Ele fez um aceno grandioso com o braço para o lado. Abrindo caminho para Sopi. Se é o que deseja. É. Sim. Mas as palavras saíram sem qualquer firmeza. É. Sim. Repetiu ela. Ora. Não fazia sentido mentir para si mesma. Ela não preferia. Não completamente. Mas era assim que devia ser. Você está tentando convencer a si mesma ou a mim? Indagou ele baixinho. Essa pergunta não é nem digna de resposta. Retrucou ela. Mas não encarou nos olhos ao dizer isso. Então é melhor subir. Observou Benedict. Levantando uma sobrancelha quando ela não se mexeu. Imagino que tenha muitos sapatos para polir. Sopi saiu correndo pela escada usada pelos criados e não olhou para trás. Depois. Ele a encontrou no jardim aquela minúscula faixa de grama que ela se referira com tanta ironia. E precisão. Pouco tempo antes como sendo do tamanho de uma nota de uma libra. As irmãs Bridgertons tinham ido visitar as irmãs Fetteringtons. E lá de Bridgerton tirava um cochilo. Sopi passara todos os vestidos para a festa daquela noite. Escolher as fitas de cabelo para combinarem com cada modelo e polir as sapatos suficientes. Por uma semana. Com todo o trabalho pronto. Sopi decidiu fazer um intervalo e ler no jardim. Como Violete autorizar a pegar quaisquer livros de sua pequena biblioteca. Sopi escolheu um romance publicado recentemente e se instalou numa cadeira de ferro forjado no pequeno pátio. Havia lido apenas um capítulo quando ouviu passos vindos da casa. De alguma forma. Conseguiu não olhar até que uma sombra pairou sobre ela. Benedict. Como era de se esperar? Você mora aqui? Perguntou Sopi com frieza. Não respondeu ele. Se atirando na cadeira ao lado da dela. Embora minha mãe sempre diga para eu me sentir em casa aqui. Como não conseguiu pensar numa réplica inteligente. Sopi se limitou a soltar um umpf e enfiou o nariz de volta no livro. Ele pôs os pés em cima da mesinha em frente. E o que você está lendo hoje? Essa pergunta pressupõe que eu esteja de fato lendo. O que com certeza não consigo fazer enquanto você está sentado aqui. Retrucou Sopi. Fechando o livro de repente. Mas marcando a página com o dedo. Minha presença é tão irresistível assim. É. É tão perturbador assim. Melhor do que desinteressante. Observou ele. Eu gosto da minha vida desinteressante. Isso só pode querer dizer que você não compreende a natureza da animação. A condescendência no tom dele era espantosa. Sopi agarrou o livro com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Já tive animação suficiente na minha vida garantiu ela. Com os dentes cerrados. Posso lhe garantir. Eu adoraria me aprofundar nesta conversa. Observou Benedict com a fala arrastada. Mas você não demonstrou interesse algum em dividir comigo o detalhe da sua vida. De fato. Não demonstrei. Ele instalou os lábios em desaprovação. Quanta hostilidade. Sopi arregalou os olhos. Você me raptou. Convenci você a vir comigo. Lembrou ele. Quer que eu bata em você? Eu não me importaria. Disse ele com a voz suave. E, além disso, agora que está aqui, foi tão terrível assim que eu a tenha coagido. Você gostou da minha família? Não gostou? Gostei. Mas. E todos lhe tratam bem. Não tratam? Sim. Mas. Então qual é o problema? Quis saber Benedict. Em um tom bastante atrevido. Sopi quase perdeu paciência. Por um triz não saltou da cadeira. Agarrou pelos ombros e o sacudiu. Mas. No último instante. Percebeu que era isso que ele queria que ela fizesse. Então. Preferiu simplesmente empinar o nariz e dizer. Se não consegue reconhecer o problema. Eu não teria como explicá-lo a você. Ele riu. O desgraçado. Minha nossa comentou. Que bela e vaziva. Ela abriu o livro. Eu estou lendo. Tentando. Pelo menos murmurou Benedict. Ela virou uma página. Embora não tivesse lido os dois últimos parágrafos. Na realidade. Tentava apenas demonstrar que o estava ignorando. Além disso. Poderia voltar e ler os dois parágrafos mais tarde. Depois que ele fosse embora. Seu livro está de cabeça para baixo. Observou ele. Sopi arfou e olhou para baixo. Não está. Não. Ele sorriu com ar astuto. Mas você precisou checar para ter certeza. Não foi? Sopi se levantou e anunciou. Vou entrar. Ele se levantou no mesmo instante. E deixar o esplêndido ar da primavera. E deixar você retrucou ela. Embora o gesto respeitoso dele não tenha passado despercebido. Cavalheiros não costumavam se levantar para as simples criadas. Uma pena murmurou ele. Eu estava me divertindo tanto. Sopi imaginou o quanto conseguiria machucar Benedict se atirasse o livro nele. Era provável que não o bastante para compensar a perda de sua dignidade. Ela se espantava com a capacidade dele de enfurecê-la. Ela o amava desesperadamente e já desistiria de mentir para si mesma quanto a isso e, no entanto, Benedict era capaz de fazer todo o seu corpo tremer de raiva com apenas um gracejo. Adeus, senhor. Bridgerton. Ele acenou para ela. Até mais tarde. Tenho certeza. Sopi parou por um instante, sem saber se gostava da atitude indiferente dele. Pensei que fosse entrar, disse ele, parecendo se divertir. E vou afirmou ela. Ele inclinou a cabeça para o lado. Mas não falou nada. Não precisava. A ironia nos olhos dele foi o suficiente. Sopi se virou e se dirigiu para a porta da casa. Mas quando estava mais ou menos na metade do caminho ouviu dizer. Seu vestido novo é muito bonito. Ela parou e suspirou. Podia ter passado de falsa pupila de um conde a uma simples camareira. Mas continuava tendo bons modos. Logo não poderia ignorar um elogio. Voltou-se para Benedict e disse. Obrigada. Foi presente da sua mãe. Creio que tenha pertencido a Francesca. Ele se apoiou na seca. Numa postura falsamente indolente. Dividir as roupas com as criadas é bastante comum. Certo? Sopi assentiu. Quando elas não estão mais sendo usadas. É claro. Ninguém daria um vestido novo a uma camareira. Entendo. Sopi olhou para ele com desconfiança. Imaginando porque ele se importava com as condições do vestido dela. Você não ia entrar? Perguntou Benedict. O que está tramando? Devolveu ela. Por que acha que estou tramando algo? Ela contraiu os lábios antes de retrucar. Não seria você se não estivesse tramando algo? Ele sorriu. Vou considerar isso um elogio. Talvez não tenha sido minha intenção. Mesmo assim. É como prefiro considerar. Disse ele com delicadeza. Como não soube ao certo como responder. Sopi ficou em silêncio. Também não continuou seu caminho em direção a porta. Não sabia por que. Já que fora bem clara quanto. Ao desejo de ficar sozinha. Mas o que ela dizia e o que sentia nem sempre coincidiam. Seu coração desejava aquele homem. Sonhava com uma vida que jamais poderia acontecer. Ela não devia ficar com tanta raiva dele. Era verdade que Benedict não deveria tê-la forçado a ir para Londres contra a vontade. Mas não podia culpá-lo por lhe oferecer a posição de amante dele. Ele fizeram o que qualquer homem teria feito em sua situação. Sopi não tinha ilusões quanto ao seu lugar na sociedade de Londres. Ela era uma camareira. Uma criada. E a única coisa que a separava das outras camareiras e dos demais criados era que ela experimentar o luxo quando criança. For educada com carinho. Ainda que sem amor. E a experiência moldar a seus ideais e valores. Agora, ela ficaria eternamente presa entre dois mundos. Sem lugar definido em nenhum deles. Você está muito séria, comentou ele baixinho. Sopi escutou. Mas não conseguiu se desligar por completo dos próprios pensamentos. Benedict deu um passo à frente. Estendeu a mão para tocar o queixo dele e então se controlou. Sopi tinha algo de intocável naquele instante. Algo inalcançável. Não suporto quando fica com esse ar tão triste. Observou Benedict. Surpreso com o que dissera. Não pretendia falar nada. As palavras simplesmente saíram. Ela olhou para ele. Não estou triste. Ele balançou a cabeça bem de leve. Existe uma tristeza no fundo dos seus olhos. Quase sempre está lá. Ela levou a mão ao rosto. Como se essa tristeza fosse algo palpável. Que pudesse ser tirada com a mão. Benedict segurou a mão dela e a levou aos lábios. Gostaria que dividisse seus segredos comigo. Eu não tenho. Não minta. Interrompeu ele. Num tom mais severo do que o pretendido. Você tem mais segredos do que qualquer mulher que... Benedict parou de falar. Com uma imagem súbita da mulher do baile de máscaras lhe passando pela cabeça. Mais do que praticamente qualquer mulher que conheci concluiu. Ela o encarou por um instante. Depois desviou o olhar. Não há nada de errado com segredos. Se eu preferir. Os seus segredos a estão comendo viva. Disse ele de forma enfática. Não queria ficar ali parado ouvindo as desculpas dela. E sua frustração acabava com sua paciência. Você tem a oportunidade de mudar de vida. De agarrar a felicidade. Mas não faz isso. Eu não posso afirmou ela. E a dor em sua voz quase o abateu. Bobagem retrucou Benedict. Você pode fazer o que desejar. Só não quer. Não torne as coisas mais difíceis do que já são. Sussurrou ela. Quando Sophia disse isso. Algo se rompeu dentro dele. Benedict pôde sentir o fluxo de sangue se tornando mais intenso. E alimentando a raiva frustrada que fervia dentro dele havia dias. Você acha que não são difíceis? Indagou. Acha que não é difícil? Eu não falei isso. Ele agarrou a mão dela e puxou-a para si. Para que ela visse por si mesma a dificuldade dele. Meu corpo arde por você. Confessou Benedict. Encostando os lábios na orelha dela. Todas as noites. Eu durmo pensando em você. Me perguntando por que é que você está aqui com a minha mãe. Dentre todas as pessoas do mundo. E não comigo. Eu não queria. Eu não sei o que você quer. Interrompeu ele. Foi uma declaração cruel. Condescendente ao extremo. Mas ele não se importava mais. Ela o ferira de uma forma que ele sequer imaginava ser possível. Com uma força que jamais sonhara que ela possuía. Preferir a uma vida de trabalho árdua uma existência com ele. E agora Benedict estava condenado a vê-la quase todos os dias. A vê-la e senti-la o suficiente para manter seu desejo aceso e forte. A culpa era dele mesmo. É claro. Ele poderia tê-la deixado no campo. Poupando-se daquela tortura. Mas surpreender até a si mesmo a insistir que ela fosse para Londres. Era estranho. E ele quase temia analisar o que significava. Mas sua necessidade de saber que ela estava salva e protegida era maior que sua necessidade de tê-la para si. Sophie disse o nome dele. E urgência contida em sua voz deixou claro que ela não era indiferente a sua presença. Ela podia não compreender completamente o que significava querer um homem. Mas o desejava mesmo assim. Benedict capturou a boca de Sophie com a sua. Jurando a si mesmo que, se ela dissesse não, se desse qualquer indicação de que não queria aquilo, ele pararia. Seria a coisa mais difícil da sua vida. Mas obedeceria. Mas ela não disse não. Não o empurrou ou tentou se desvencilhar. Em vez disso, se entregou aos braços dele e acariciou seus cabelos ao abrir os lábios. Ele não sabia porque ela de repente decidir a deixar que a beijasse não. Porque decidir a beijá-lo, mas não pretendia afastar-se de sua boca para questionar. Benedict aproveitou o momento. Ele a saboreou, sorveu, respirou. Não estava mais tão confiante de que conseguiria convencê-lo a se tornar sua amante. E de repente se tornou fundamental que aquele beijo fosse mais do que apenas um beijo. Talvez precisasse durar uma vida inteira. Ele a beijou com energia renovada. Afastando a voz mesquinha que lhe dizia que ele já tinha passado por aquilo antes. Dois anos antes. Benedict dançara com uma mulher e a beijara. E ela lhe dissera que ele teria que fazer toda uma vida caber num único beijo. Na ocasião, ele experimentara um excesso de confiança. Não acreditara nela. E então a perdera. Talvez tivesse perdido tudo. Certamente não havia conhecido ninguém desde então. Com quem podia imaginar construir uma vida. Até supir. Ao contrário da dama de prateado. Ela não era alguém com quem ele pudesse esperar se casar. Mas também ao contrário da dama de prateado. Ela estava ali. E ele não a deixaria escapar. Ela estava ali. Com ele. E era o paraíso. O perfume suave dos cabelos dela. O leve gosto salgado de sua pele. E ele pensou que ela nascerá para repousar na proteção de seus braços. E ele nascerá para abraçá-la. Venha para casa comigo. Sussurrou no ouvido dela. Sophia não disse nada. Mas ele sentiu que ela ficou tensa. Venha para casa comigo. Repetiu ele. Não posso. Retrucou. Com o ar de cada palavra sussurrada atravessando a pele dele. Pode. Sim. Ela balançou a cabeça. Mas não se afastou. Então. Ele aproveitou o momento e colou os lábios aos dela mais uma vez. Projetou a língua e explorou os recessos da boca de Sophie. Saboreando a essência dela. Sua mãe encontrou a curva do seio dela e o comprimiu com delicadeza. Prendendo a respiração ao senti-la se contrair a seu toque. Mas aquilo não era o bastante. Ele queria sentir a pele dela. Não o tecido do seu vestido. No entanto. Aquele não era o local adequado. Os dois estavam no jardim da mãe dele. Pelo amor de Deus. Alguém poderia surpreendê-lo se, para ser sincero. Se ele não a tivesse puxado para dentro da alcova ao lado da porta. Qualquer um teria conseguido vê-los. Era o tipo de coisa que faria Sophie perder o emprego. Talvez ele devesse levá-la para fora. Onde todos os veriam. Porque então ela estaria sozinha mais uma vez e não teria escolher além de ser sua amante. O que era. Lembrou a si mesmo. O que ele desejava. Mas lhe ocorreu e. Com toda sinceridade. Ele ficou bastante surpreso de ter presença de espírito num momento daqueles. Para que qualquer coisa lhe ocorresse. E que parte do motivo pelo qual gostava tanto dela era a percepção impressionantemente sólida e resoluta que Sophie tinha de si mesma. Ela sabia quem era. E o que era uma pena para ela pessoa que ela era não se afastava dos limites impostos pela sociedade respeitável. Se ele arruinasse sua reputação diante de pessoas que ela admirava e respeitava. Também despedaçaria seu espírito. E isso seria um crime imperdoável. Bem devagar. Benedict se afastou. Ainda a desejava. E ainda queria que ela fosse sua amante. Mas não iria se impor e comprometê-la na casa de sua mãe. Quando Sophie o procurasse e ele jurou que ela o procuraria. Seria de livre e espontânea vontade. No meio tempo. Ele a cortejaria. Venceria a resistência dela. No meio tempo. L. Você parou. Sussurrou ela. Parecendo surpresa. Aqui não é o lugar para isto. Respondeu ele. Por um instante. O rosto dela não demonstrou qualquer mudança de expressão. Então. Quase como se uma sombra tivesse surgido sobre ele. O horror dominou. Começou pelos olhos. Que se arregalaram e de algum modo ficaram ainda mais verdes do que o habitual. E depois chegou a boca. Fazendo com que os lábios dela se entreabrissem num arfar. Eu não estava pensando. Murmurou Sophie. Mais para si mesmo do que para ele. Eu sei. Ele sorriu. Eu sei. Detesto quando você pensa. Sempre termina mal para mim. Não podemos fazer isso de novo. Com certeza não podemos fazer isso aqui. Não. Eu quis dizer. Você está estragando tudo. Mas. Faça-me um favor de se ele me deixe acreditar que a tarde terminou sem você me dizer que isto nunca voltará a acontecer. Mas. Ele pressionou um dedo nos lábios dela. Você não está me atendendo. Mas. Eu não mereço esta misera fantasia. Enfim. Fez um progresso. Ela sorriu. Que bom disse ele. Assim é melhor. Os lábios dela estremeceram e então. Incrivelmente. Seu sorriso ficou mais largo. Ótimo murmurou Benedict. Agora eu vou embora. E você tem apenas uma tarefa enquanto isso. Vai ficar bem aqui e continuar sorrindo. Porque me parte o coração ver qualquer outra expressão em seu rosto. Você não vai conseguir me ver. Observou Sophie. Ele a tocou no queixo. Eu saberei. E então. Antes que a expressão dela pudesse deixar de ser aquela encantadora combinação de perplexidade e adoração. Benedict foi embora. Capítulo 16 As Featerintons ofereceram um pequeno jantar ontem à noite e, embora esta autora não tenha tido o privilégio de comparecer, dizem que a noite foi considerada um verdadeiro sucesso. Três Bridgertons compareceram. Mas, infelizmente para as anfitriãs, nenhum era do sexo masculino. O sempre amável Nigel Berbroke estava lá. Muito atento a senhorita. Pilipe. Esta autora foi informada de que Benedict e Colin Bridgerton foram convidados, mas não puderam estar presentes. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 19 de maio de 1817. Os dias se transformaram em uma semana e Sophia descobriu que ser camareira dos Bridgertons era capaz de manter uma moça realmente muito ocupada. Seu trabalho era cuidar das três meninas solteiras. E ela ficava hora após hora fazendo penteados, costurando, passando vestidos, polindo sapatos. Não havia saído da casa em nenhuma ocasião a não ser por aquela única vez no jardim. Mas, enquanto a vida semelhante que levava sob o jugo de araminta era sombria e degradante, a casa Bridgerton era cheia de risadas e alegria. As meninas implicavam mais com as outras e se provocavam. Mas nunca com a maldade que Sophia vira Rosamund demonstrar em relação à Pose. E quando o chá era informal no andar de cima, apenas com Ladibre de Gerton e as filhas, Sophia sempre era convidada a participar. Ela em geral levava sua cesta de costuras e Serziel pregava botões enquanto as mulheres da família conversavam. Mas era muito bom poder sentar e tomar uma boa xícara de chá, com leite fresco e bolinhos quentes. Depois de alguns dias, Sophia passou até a se sentir confortável para às vezes participar da conversa. Havia se tornado a hora preferida do dia de Sophie. Onde vocês acham que está Benedict? Perguntou Eloise. Numa tarde cerca de uma semana depois do que Sophia agora chamava de um grande beijo. Aí, quatro rostos se viraram para Sophie. Você está bem? Perguntou Violete. Segurando a xícara no caminho entre o pires e a boca. Sophia fez uma careta. Espetei o dedo. Violete curvou os lábios num sorrisinho. Mamãe já falou pelo menos mil vezes. Disse a Sint, de 14 anos. Mil vezes. Retrucou Francesca, com as sobrancelhas arqueadas. Cem vezes corrigiu Yacint. Olhando com irritação para a irmã mais velha que você não precisa trazer suas costuras para o chá. Agora foi a vez de Sophia conter um sorriso. Eu me sentiria muito ansiosa se não trouxesse. Bem, eu não vou trazer meu bordado anunciou Yacint. Não que alguém tivesse pedido. Está se sentindo ociosa? Quis saber Francesca. Nem um pouco respondeu Yacint. Francesca se virou para Sopi. Você está fazendo Yacint se sentir ociosa. Não estou. Protestou Yacint. Violete tomou um gole do chá. Você está trabalhando no mesmo bordado há um bom tempo. Yacint. Desde fevereiro? Se não me falha a memória. A memória dela nunca fala. Disse Francesca Sopi. Yacint olhou para Francesca. Que sorriu ao levar a xícara aos lábios. Sopi atossiu para esconder o próprio sorriso. Francesca. Que os 20 anos era apenas um ano mais jovem do que Eloise. Tinha um senso de humor mordaz e apurado. Algum dia, Yacint seria como ela. Mas não ainda. Ninguém respondeu a minha pergunta. Lembrou Eloise. Pousando a xícara no pires ruidosamente. Onde está Benedict? Eu não o vejo há décadas. Faz uma semana. Observou Violete. Aí. Precisa de um dedal? Perguntou Yacint. Sopi. Em geral não sou tão atrapalhada. Murmurou Sopi. Violete levou a xícara aos lábios. E manteve ali pelo que parecia um tempo bastante longo. Sopi cerrou os dentes e retomou a costura com fúria. Para sua surpresa. Benedict não fizera nenhuma pequena aparição desde o grande beijo. Na semana anterior. Ela se flagrou olhando pelas janelas. Espiando pelos corredores. Sempre esperando vê-lo de repente. E, no entanto. Ele nunca estava lá. Sopi não conseguia decidir se estava arrasada ou aliviada. Ou as duas coisas. Suspirou. Definitivamente. As duas coisas. Disse alguma coisa. Sopi. Quis saber Eloise. Sopi balançou a cabeça e murmurou não. Recusando-se a levantar o olhar do pobre indicador ferido. Fazendo algumas caretas. Ela apertou a pele e assistiu o sangue escorrer devagar até a ponta do dedo. Onde ele está? Insistiu Eloise. Benedict tem 30 anos. Retrucou Violete com delicadeza. Ele não precisa nos informar de todas as suas atividades. Eloise riu alto. Que bela mudança em relação a semana passada. Mamãe. O que quer dizer? Onde ele está? Brincou Eloise. Fazendo uma imitação bastante precisa da mãe. Como ele ousa viajar sem avisar. Parece que desapareceu da face da terra. Era diferente. Garantiu Violete. Diferente como? Quis saber Francesca. Com o sorriso de sempre nos lábios. Ele tinha dito que ia a festa daquele jovem terrível. Felipe Cavender. E depois não deu sinal de vida. Enquanto desta vez. Ela parou e contraiu os lábios. Por que estou me explicando para vocês? Não posso nem imaginar. Murmurou Sophie. Eloise. Que estava sentada mais perto de Sophie. Se engasgou com o chá. Francesca bateu nas costas da irmã enquanto se inclinava para frente a fim de perguntar. Falou alguma coisa? Sophie. Sophie balançou a cabeça e enfiou a agulha no vestido que consertava. Passando longe da costura. Eloise olhou para ela com desconfiança. Violete pigarreou. Bem, eu acho que parou e inclinou a cabeça para o lado. Esperem. Tem alguém no corredor? Sophie abafou um gemido e olhou para a porta. Esperando que o mordomo entrasse. O ícone sempre lhe dirigia uma expressão de desaprovação antes de transmitir qualquer notícia que trouxesse. Ele não achava adequado que a camareira tomasse chá com as damas da casa. E embora nunca dissesse o que pensava sobre o assunto na frente delas. Raramente se dava o trabalho de evitar que o rosto transparecesse suas opiniões. Mas, em vez de o ícone, foi Benedict quem apareceu. Benedict, exclamou Eloise, se levantando. Estávamos falando em você agora mesmo. Ele olhou para Sophie. E mesmo, eu não murmurou Sophie. Disse algo. Sophie, inquiriu Jacint. Aí, eu vou ter que tirar essas costuras de você, comentou Violete com um sorriso divertido. Vai acabar perdendo um litro de sangue até o fim do dia. Sophie se levantou num salto. Vou pegar um dedal. Você não está com um dedal? Quis saber Jacint. Eu jamais sonharia em costurar. Sem um dedal. E alguma vez você já sonhou em costurar? Sorriu Francesca. Jacint lhe deu um chute. Quase derrubando o serviço de chá. Jacint ralhou Violete. Sophie olhou fixamente para a porta. Tentando com todas as forças se concentrar em qualquer coisa que não fosse Benedict. Passara a semana toda esperando vê-lo. Mesmo que derrelance. Mas agora que ele estava ali, tudo o que queria fazer era fugir. Se o fitasse, seus olhos com certeza recairiam sobre os lábios dele. E, se isso acontecesse, seus pensamentos iriam no mesmo instante para o beijo dos dois. E, se ela pensasse no beijo. Preciso do dedal. Afirmou ela de repente. Havia certas coisas que simplesmente não se podia pensar em público. Foi o que você disse. Observou Benedict. Levantando uma das sobrancelhas num arco perfeito e arrogante. Está lá embaixo. Murmurou ela. No meu quarto. Mas o seu quarto é aqui em cima. Talhou Jacint. Sophie poderia ter matado a menina. Foi o que eu disse. Resmungou ela. Não retrucou Jacint. Não foi. Sim. Foi o que ela disse. Garantiu Violete. Eu escutei. Sophie virou a cabeça rapidamente a fim de olhar para Violete. Sobe no mesmo instante que ela estava mentindo. Preciso pegar o dedal. Falou ela pelo que pareceu ser a trigésima vez. E se apressou na direção da porta. Engolindo em seco ao se aproximar de Benedict. Não é bom se machucar comentou Benedict. Dando um passo para o lado ao fim de lhe dar passagem. Mas. Quando ela passou. Ele se inclinou para frente e sussurrou. Covarde. Sophie sentiu o rosto queimar. E estava na metade da escada quando se deu conta de que deveria estar indo para o seu quarto. Azar. Não queria subir a escada de novo e ter que passar por Benedict mais uma vez. Era provável que ele ainda se encontrasse parado na porta. E iria curvar os cantos dos lábios para cima quando ela passasse um daqueles sorrisos meio irônicos. Meios sedutores que sempre a deixavam sem fôlego. Aquilo era uma tragédia. Não havia como Sophie ficar lá. Como poderia permanecer no mesmo ambiente que Ladibre de Gertons se cada vez que olhasse para Benedict suas pernas ficassem bambas. Ela simplesmente não era forte o bastante. Ele iria vencê-la pelo cansaço. Iria fazer com que deixasse de lado todos os seus princípios. Todas as suas promessas. Ela teria que ir embora. Não havia alternativa. E isso era mesmo muito ruim. Porque ela gostava muito de trabalhar para as irmãs de Benedict. Elas a tratavam como um ser humano. Não como um burro de carga. Faziam-lhe perguntas e pareciam se importar com as respostas. Sophie sabia que não era uma delas. Jamais seria. Mas elas tornavam tão fácil fingir. E, na realidade, tudo o que Sophie sempre quisera na vida fora uma família. Com os Bredi Gertons. Quase podia fazer de conta que tinha uma. Está perdida. Sophie levantou a cabeça e viu Benedict no topo da escada. Encostado na parede. Ela olhou para baixo e se deu conta de que ainda estava parada nos degraus. Vou sair. Falou. Para comprar um dedal. Isso a sentiu ela em tom de desafio. Não precisa de dinheiro. Ela podia mentir e dizer que tinha dinheiro no bolso. Ou podia contar a verdade e deixar claro a criatura patética que de fato era. Ou podia simplesmente descer a escada correndo e sair da casa. Era a atitude mais covarde a tomar. Mas. Eu preciso ir. Murmurou. Saindo tão rápido que esqueceu por completo que deveria usar a porta de serviço. Atravessou o saguão. Empurrou a porta apesada e desceu os degraus da entrada aos tropeços. Quando chegou a calçada. Ela se virou para o norte por nenhum motivo em especial. Apenas porque precisava ir para algum lugar. E então ouviu uma voz. Uma voz terrível. Horrível. Medonha. Por Deus. Era Araminta. Sopi sentiu o coração parar e se encostou na parede. A madrasta estava de frente para a rua e. A menos que se virasse. Jamais veria Sopi. Pelo menos era fácil permanecer em silêncio quando não se conseguia sequer respirar. O que ela estava fazendo ali. A casa apenodificava pelo menos oito quarteirões de distância. Mais perto de. Então Sopi se lembrou. Havia lido no Estledon e no ano anterior. Num dos exemplares que conseguira pegar no período em que trabalhara para os Cavenders. O novo conde de Peu. Enfim decidira se mudar para Londres. Araminta. Rosamund e Pozzi tinham sido obrigadas a encontrar novas acomodações. Como vizinhas dos Bridgertons. Sopi não podia imaginar um pesadelo pior nem se tentasse. Onde está aquela menina insuportável? Ouviu Araminta perguntar. Sopi no mesmo instante sentiu pena da menina em questão. Na posição de ex-menina insuportável de Araminta. Sabia que a função tinha poucos benefícios. Pozzi gritou a mulher. Depois entrou numa carruagem que estava à espera. Sopi mordeu o lábio inferior. Sentindo um peso no coração. Naquele momento. Sobre o que devia ter acontecido quando ela partira. Araminta devia ter contratado uma nova camareira. E ter feito da vida da pobre moça um inferno. Mas não teria sido capaz de degradá-la e humilhá-la da mesma forma que fazia com Sopi. Era preciso conhecer a pessoa e odiá-la de verdade para ser tão cruel. Uma criada ou qualquer não iria servir. E como Araminta precisava rebaixar alguém não sabia ser feliz sem fazer outra pessoa se sentir mal. Ela obviamente escolher a Pozzi com seu novo bode expiatório. Pozzi saiu correndo pela porta com o rosto aflito e tenso. Parecia um feliz e talvez um pouco mais pesada do que dois anos antes. Araminta não devia gostar disso. Sopi pensou com tristeza. Nunca conseguir aceitar que a filha caçula não fosse pequena. Loura e linda como Rosamund e ela própria. Se Sopi era a nêmesis de Araminta. Pozzi sempre fora sua decepção. Sopi observou quando a menina parou no degrau de cima e se abaixou para ajeitar os cadarços das botas de cano curto. Rosamund enfiou a cabeça pela janela da carruagem e gritou o nome da irmã num tom de voz que Sopi considerou bastante desagradável. Sopi se encolheu e virou a cabeça para o outro lado. Estava bem na linha de visão de Rosamund. Já vou. Gritou a garota. Rápido. Disparou Rosamund. Pozzi acabou de amarrar as botas e se apressou para sair. Mas seu pé escorregou no último degrau e no instante seguinte ela estava estirada na calçada. Sopi se atirou para frente. Instintivamente querendo ajudar. Mas logo voltou a se encostar contra a parede. Pozzi não se machucou. E não havia nada que Sopi quisesse menos na vida do que Araminta saber que ela estava em Londres. Quase ao lado de sua casa. Pozzi se levantou. Parou para esticar o pescoço. Primeiro para a direita. Depois para a esquerda. Em seguida. Em seguida ela viu. Sopi teve certeza disso. Pozzi arregalou os olhos e entreabriu a boca. Então juntou os lábios para formar o S e começar a dizer Sopi. Sopi balançou a cabeça de forma frenética. Pozzi berrou Araminta. Furiosa. Sopi balançou a cabeça de novo. Implorando com o olhar. Pedindo que Pozzi não a denunciasse. Estou indo. Mamãe. Gritou a garota. Deu a Sopi um único aceno de cabeça e depois subiu na carruagem. Que felizmente saiu na direção oposta. Sopi continuou grudada a parede e permaneceu imóvel por um minuto. E depois por mais cinco. Benedict não queria descontar na mãe e nas irmãs. Mas depois que Sopi saiu correndo da sala de estar do andar de cima. Ele perdeu o interesse por chá e bolinhos. Eu estava imaginando por onde você andava dizia a Eloise. Hum? Retrucou ele. Entortando a cabeça ligeiramente para a direita e pensando em quanto mais da rua conseguiria ver pela janela daquele ângulo. Eu falei que estava imaginando. Repetiu Eloise. Quase berrando. Eloise. Fale mais baixo. Interrompe o Violete. Mas ele não está escutando. Se ele não está escutando. Gritar não vai chamar sua atenção. Ponderou o Violete. Atirar um bolinho pode funcionar. Sugeriu Jacint. Jacint. Não se ate. Mas a menina já tinha colocado a ideia em prática. Benedict desviou meio segundo antes que o bolinho atingisse na cabeça. Ele olhou primeiro para a parede. Que agora exibiu uma leve mancha onde a iguaria batera. E depois para o chão. Onde havia pousado. Impressionantemente inteira. Creio que esta seja a deixa para eu ir embora. Murmurou Benedict. Dando um sorriso insolente para a irmã mais nova. O bolinho voador dela fora a desculpa de que ele precisava para sair da sala e ver se conseguia seguir Sophia onde quer que ela achasse que estava indo. Mas você acabou de chegar. Comentou Violete. Benedict olhou para a mãe com desconfiança. Ao contrário dos gemidos de sempre de mas você acabou de chegar. Ela não pareceu nem um pouco incomodada por ele sair. O que significava que ela estava tramando alguma coisa. Eu posso ficar falou. Apenas para testá-la. Ah. Não retrucou Violete. Levando a xícara de chá aos lábios. Embora ele tivesse quase certeza de que estava vazia. Se está ocupado. Não deixe que o atrapalhemos. Benedict se esforçou para manter uma expressão impassível. Ou pelo menos esconder a perplexidade. Da última vez que disser a mãe que estava ocupado. Ela responderá com um ocupado demais para a sua mãe. Seu primeiro impulso foi falar que ia ficar e sentar numa cadeira. Mas teve presença de espírito suficiente para perceber que fazer isso só para contrariar a mãe seria bastante ridículo. Quando o que ele queria mesmo era ir embora. Então o avô retrucou devagar. Recuando em direção à porta. Vai reforçou Violete. Despachando-o. Divirta-se. Benedict decidiu sair dali antes que a mãe conseguisse confundir ainda mais. Ele se abaixou. Pegou o bolinho e atirou gentilmente de volta para Yacint. Que o apanhou com um sorriso. Então fez um aceno de cabeça para Violete e as irmãs e seguiu para o corredor. Chegando a escada justo quando ela dizia. Achei que ele não fosse mais embora. Muito estranho mesmo. Com passos longos e rápidos. Ele desceu a escada e saiu pela porta da frente. Duvidava que Sophia ainda estivesse perto da casa. Mas se tinha ido fazer compras. Havia apenas uma direção em que poderia ter seguido. Ele virou à direita. Pretendendo chegar até a pequena fileira de lojas. Mas não deu três passos e viu Sophie. Grudada a fachada de tijolos da casa da mãe. Parecendo mal saber como respirar. Sophie chamou Benedict. Correndo até ela. O que aconteceu? Você está bem? Ela se assustou quando viu e então assentiu. Ele não acreditou. É claro. Mas não parecia fazer sentido dizer isso. Você está tremendo. Observou. Olhando para as mãos dela. Digo o que aconteceu. Alguém a incomodou? Não garantiu Sophie. Com a voz estranhamente trêmula. Eu só. Eu. Hã? Olhou para a escada ao lado deles. Eu tropecei ao descer e me assustei. Ela deu um sorrisinho. Com certeza você sabe o que quero dizer. Quando temos a sensação de que nosso estômago deu uma cambalhota. Benedict a sentiu. Porque é claro que sabia o que ela queria dizer. Mas isso não significava que acreditava nela. Venha comigo. Chamou. Ela olhou para cima e algo na profundeza verde de seus olhos partiu o coração dele. Para onde? Sussurrou. Para qualquer lugar que não seja aqui. Eu. Eu moro aos cinco casas daqui. Falou Benedict. E mesmo. Ela regalou os olhos. Então murmurou. Ninguém me disse. Prometo que sua honra estará a salvo. Atalhou ele. Depois acrescentou. Porque não conseguiu evitar. A menos que você não queira isso. Benedict teve a sensação de que ela teria protestado se não estivesse tão abalada. Mas Sophie permitiu que ele a levasse pela rua. Vamos apenas ficar sentados na sala até que você se sinta melhor. Garantiu ele. Ela a sentiu e ele a conduziu para sua casa. Um modesto sobrado ao sul da residência da mãe. Quando os dois estavam confortavelmente instalados e Benedict havia fechado a porta para que não fossem perturbados por nenhum dos criados. Ele se virou para ela pronto para dizer agora. Porque não me diz o que aconteceu de verdade. Mas, no último instante, algo o impediu. Podia fazer a pergunta. Mas sabia que ela não iria responder. Ficaria na defensiva. E isso não o ajudaria em nada. Então, em vez disso, ele assumiu uma máscara de neutralidade e perguntou. O que está achando de trabalhar para a minha família? São todos muito gentis. Retrucou ela. Gentis. Repetiu Benedict. Certo de que a descrença estava estampada em seu rosto. Enlouquecedores. Talvez. Talvez até mesmo exaustivos. Mas gentis. Eu acho que eles são muito gentis. Disse Sophia com firmeza. Benedict começou a sorrir. Porque amava muito sua família e adorava o fato de Sophia estar começando a gostar dela. Mas então se deu conta de que isso era um tiro no próprio pé. Porque quanto mais vínculo ela tivesse com seus entes queridos. Menor seria a probabilidade de que ela se submetesse a vergonha de concordar em ser sua amante. Droga. Ele cometerá um sério erro de cálculo na semana anterior. Mas ficará muito focado em fazê-la vir para Londres. E um emprego na casa da mãe parecer a única forma de convencê-la. Isso combinado com uma boa dose de coação. Droga. 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 Por que não a coagir a fazer algo que a levasse com um pouco mais de facilidade para seus braços? Você deveria agradecer aos céus por sua família. Afirmou Sophia. De forma enfática. Eu daria qualquer coisa para. Mas ela não terminou a frase. Você daria qualquer coisa para o quê? Perguntou Benedict. Surpreso por quanto queria ouvir a resposta. Sophia olhou emocionada pela janela ao responder. Para ter uma família como a sua. Você não tem ninguém. Falou ele. Era uma afirmação. Não uma pergunta. Nunca tive ninguém. Nem mesmo a sua. Então ele se lembrou de que ela deixar escapar que a mãe morrer ao lhe dar a luz. Às vezes não é fácil ser um Bridgerton garantiu. Com a voz propositalmente suave e gentil. Ela virou a cabeça para ele. Não consigo imaginar nada melhor. Não há nada melhor confirmou ele. Mas isso não quer dizer que seja sempre fácil. Como assim? Nesse momento Benedict começou a verbalizar sentimentos que nunca compartilhara com ninguém. Nem mesmo. Não. Sobretudo com sua família. Para a maioria das pessoas falou. Eu sou apenas um Bridgerton. Não Benedict. Ou bem. Ou mesmo um cavaleiro de posses e talvez um pouco de inteligência. Sou apenas completou. Com um sorriso triste um Bridgerton. Especificamente. O número 2. Os lábios dela estremeceram e em seguida se abriram num sorriso. Você é muito mais do que isso. Exclamou. Eu gostaria de acreditar nisso. Mas a maioria das pessoas não vê as coisas assim. A maioria das pessoas é tola. Ele riu. Não havia nada mais atraente do que Sophie de cara feia. Não vou discordar de você desta vez falou ele. Mas então. Quando ele achou que a conversa havia terminado. Ela o surpreendeu ao dizer. Você é bem diferente do resto da sua família. Como assim? Perguntou Benedict. Sem olhar direito para ela. Não queria que Sophie soubesse quanto aquela resposta era importante para ele. Bem. O seu irmão Anthony. Disse ela. Franzindo o rosto. Pensativa. Toda a vida dele foi modificada pelo fato de ser o mais velho. É evidente que ele sente em relação a família uma grande responsabilidade que você não sente. Espere um. Não me interrompa. Pediu Sophie. Pousando uma mão tranquilizadora no peito dele. Eu não falei que você não ama sua família ou que não daria vida por qualquer um deles. Mas com o seu irmão é diferente. Ele se sente responsável. E eu acredito que ele se consideraria um fracassado se algum dos irmãos fosse infeliz. Quantas vezes você viu Anthony? Murmurou ele. Só uma. Ela contraiu os lábios como se contivesse um sorriso. Mas foi o que bastou. Quanto ao seu irmão mais novo. Colin. Bem. Eu não o conheci. Mas já ouvi muitas histórias. De quem? De todo mundo retrucou ela. Sem falar que ele é sempre mencionado no Estledon. Que leio há anos. Devo confessar. Então você sabia meu respeito antes de me conhecer? Sugeriu ele. Ela sentiu. Mas eu não o conhecia. Você é muito mais do que Ladil Estledon. Imagina. Diga-me. O que você vê? Pediu Benedict. Pondo uma das mãos sobre a dela. Sophia fitou nos olhos. Encarando aquela profundeza cor de chocolate. E viu algo que sequer sonhar existir. Uma minúscula faísca de vulnerabilidade. De necessidade. Ele precisava saber o que ela pensava dele. Que ele tinha importância para ela. Aquele homem tão seguro e confiante precisava da sua aprovação. Talvez precisasse dela. Ela virou a mão até encostar a palma na palma de Benedict. Com o indicador da outra mão. Começou a traçar círculos e redemoinhos na pelica da luva dele. Você começou pensando bem porque sabia a importância de cada palavra num momento tão intenso como aquele. Você não é exatamente o homem que mostra ser para o mundo. Gostaria de ser visto como atraente, irônico e bem humorado. E de fato é todas essas coisas. Mas, no fundo, é muito mais que isso. Sophia fez uma pausa e continuou. Sente de que tinha ficado com a voz rouca de emoção. Você se importa. Se importa com a família. E se importa até mesmo comigo. Embora Deus saiba que nem sempre eu o mereça. Sempre interrompeu ele. Levando a mão dela e os lábios e a beijando com tal intensidade que a deixou sem ar. Sempre. É. É. Era difícil continuar com os olhos dele presos aos dela com tamanha emoção. E o que? Sussurrou Benedict. Muito do que você vem da sua família afirmou ela. Com as palavras saindo num sopro. Isso é verdade. Não se pode crescer em meio a tanto amor e lealdade e não se tornar uma boa pessoa. Mas, no fundo, no seu coração, na sua alma, está o homem que você nasceu para ser. Você. Não o filho de alguém. Não o irmão de alguém. Apenas você. Benedict olhava para ela com atenção. Abriu a boca para responder. Mas descobriu que estava sem fala. Não havia o que dizer num momento como aquele. No fundo, murmurou Sopi. Você tem a alma de um artista. Não afirmou ele. Balançando a cabeça. Sim, insistiu ela. Eu vi os seus desenhos. Você é incrível. Achou que eu não sabia quanto você era fabuloso até conhecer sua família. Você retratou todos eles à perfeição. Do sorriso maroto de Francesca. A postura audaciosa dos ombros de Jacint. Ninguém jamais viu meus desenhos. Admitiu Benedict. Ela virou a cabeça de repente. Não pode estar falando a sério. Ele balançou a cabeça. Nunca os mostrei a ninguém. Mas eles são brilhantes. Você é brilhante. Tenho certeza de que sua mãe adoraria vê-los. Não sei porquê. Mas eu nunca quis dividi-los com ninguém. Disse ele. Sentindo-se encabulado. Eu os vi. Retrucou Sopi baixinho. De alguma forma. Isso não me incomoda. Observou Benedict. Levando os dedos ao queixo dela. Nesse momento. Ele sentiu o coração dar um pulo. Porque de repente tudo parecia certo. Ele a amava. Não sabia como acontecer. Só que era verdade. Não se tratava de ser conveniente. Ele já se relacionara com várias mulheres por conveniência. Sopi era diferente. Ela o fazia rir. E o fazia querer fazê-la rir. Quando estava com ela. Bem. Ele a desejava com toda a força. Mas durante aqueles poucos instantes em que seu corpo conseguiu se manter sob controle. Ele estava satisfeito. Era estranho encontrar uma mulher que podia fazê-lo feliz apenas com sua presença. Ele não precisava sequer vê-la ou ouvir sua voz. Ou mesmo sentir seu perfume. Só precisava saber que ela estava lá. Se isso não era amor. Benedict não sabia o que era. Ele a encarou. Tentando prolongar o momento. Querendo agarrar-se àqueles instantes de perfeição absoluta. Algo se suavizara nos olhos dela. E a cor deles pareceu se transformar de um cintilante tom de esmeralda em um suave verde musgo. Sopi entreabriu e relaxou os lábios. E Benedict soube que precisava beijá-la. Não era só que quisesse. Mas precisava. Precisava dela ao seu lado. Embaixo dele. Em cima dele. Precisava dela nele. Ao redor dele. Como parte dele. Precisava dela como precisava de oxigênio. É. Ele pensou naquele último instante racional antes de seus lábios encontrarem os dela. Precisava dela imediatamente. Capítulo 17. Esta autora soube de fontes segura que. Há dois dias. Enquanto tomava chá no Gunters. Ladipen o ovo é tingida na lateral da cabeça por um biscoito voador. Esta autora não sabe determinar quem atirou a iguaria. Mas todas as suspeitas recaem sobre as freguesas mais jovens do estabelecimento. A Senhorita Felicity Fé Trinton e a Senhorita e a Sintibre de Gerton. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 21 de maio de 1817. Sophia já fora beijada antes por Benedict. Mas nada. Nenhum instante de qualquer beijo. A preparará para aquilo. Não foi um beijo. Foi o paraíso. Ele a beijou com uma intensidade que Sophia mal conseguiu compreender. Atiçando seus lábios. Afagando. Mordiscando. Acareciando. Ele acendeu um fogo dentro dela. Um desejo de ser amada. Uma necessidade de amar em troca. E que Deus a perdoasse. Quando ele a beijava. Tudo o que ela queria fazer era retribuir. Ela mal escutou murmurar seu nome. Por causa do zumbido em seus ouvidos. Era desejo. Necessidade. Que tolícia dela pensar que seria capaz de negar aquilo. Que presunçoso achar que poderia ser mais forte do que a paixão. Sopi. Sopi dizia ele sem parar. Com os lábios percorrendo seu rosto. Seu pescoço. Sua orelha. Ele pronunciou o nome dela tantas vezes que pareceu ficar gravado em sua pele. Sentiu as mãos de Benedict nos botões do vestido. Enquanto o tecido se soltava conforme cada um deles ia passando pela casa. Era tudo o que ela jurara que jamais faria. Mas quando seu corpete caiu até a cintura. Deixando-a despudoradamente exposta. Ela gemeu o nome dele e arqueou o corpo para trás. Oferecendo-se a ele como uma fruta proibida. Benedict parou de respirar quando a viu. Havia imaginado aquele momento muitas vezes todas as noites. Ao se deitar. E em todos os sonhos quando conseguia de fato dormir. Mas aquilo a realidade era muito melhor do que um sonho. E muito mais sensual. Fez a mão que acariciava a pele quente das costas de Sopi. De escorregar bem devagar para as costelas dela. Você é tão linda. Sussurrou. Sabendo que palavras eram inadequadas ao momento. Como se miras palavras pudessem descrever o que ele sentia. E então. Quando sua mão enfim chegou ao seio dela. Benedict soltou um gemido e estremeceu. Falar era impossível. A necessidade que ele tinha dela era muito intensa. Muito primitiva. A ponto de lhe roubar a capacidade de se expressar. Droga. Ele mal conseguia pensar. Não sabia ao certo como aquela mulher tinha passado a ser tão importante para ele. Parecia que num dia era uma estranha e. No dia seguinte. Indispensável como há. E. No entanto. Isso não acontecera de uma hora para outra. Fora um processo lento e sorrateiro. Que despertara aos poucos suas emoções até que ele se desse conta de que. Sem sopir. Sua vida não tinha qualquer significado. Ele a tocou no queixo e levantou seu rosto até conseguir fitá-la nos olhos. As pupilas dela pareciam cintilar. Reluzindo lágrimas represadas. Também tinha os lábios trêmulos. E Benedict soube que estava tão afetada pelo momento quanto ele. Ele se inclinou para frente. Bem. Bem devagar. Queria dar-lhe a chance de dizer não. Morreria se ela dissesse. Mas seria muito pior ver seu arrependimento na manhã seguinte. Mas Sophia não fez isso. E quando ele estava a poucos centímetros de distância. Ela fechou os olhos e virou a cabeça um pouco para o lado. Convidando-o silenciosamente a beijá-la. Era impressionante. Mas. Toda vez que ele a beijava. Os lábios dela pareciam mais doce e seu perfume. Mais encantador. E o desejo dele também crescia. Sentiu correr nas veias. Estava sendo obrigado a usar todo o autocontrole que lhe restava para não empurrá-la para o sofá e arrancar suas roupas. Isso viria depois. Ele pensou. Sorrindo por dentro. Mas aquela com certeza seria a primeira vez dela. E seria lenta. Suave. Tudo com o que uma moça sonhava. Bem. Talvez não. O sorriso contido dele se transformou num sorriso largo. Sophia sequer sonhara com metade das coisas que ele faria com ela. Por que está sorrindo? Perguntou ela. De olhos fechados. Benedict recuou um pouco e segurou o rosto dela com as duas mãos. Como sabia que eu estava sorrindo. Senti nos meus lábios. Ele levou um dedo à boca de Sophie. Traçou seu contorno e passou a ponta da unha pela pele macia. Você me faz sorrir. Sussurrou. Quando não me faz querer gritar. Você me faz sorrir. Os lábios dela estremeceram. E Benedict sentiu a respiração quente e úmida em seu dedo. Pegou a mão de Sophie. Levou a boca e passou um dedo dela em seu lábio da mesma forma que fizera com ela. Enquanto a via regalar os olhos, mergulhou o dedo dela na própria boca e chupou a ponta com delicadeza. Tocando a pele com os dentes e a língua. Ela arfou. E o som foi doce e sensual ao mesmo tempo. Havia milhares de coisas que Benedict queria saber. Como ela estava se sentindo. O que estava sentindo. Mas morria de medo de que ela mudasse de ideia se lhe desse a oportunidade de verbalizar seus pensamentos. Assim, em vez de fazer perguntas. Ele a beijou. Tomando os lábios dela numa dança de desejo intenso e que mal conseguia controlar. Murmurou o nome dela como uma oração enquanto a deitava no sofá. Com as costas nuas. No estofado. Eu quero você sussurrou. Você não sabe quanto. Não sabe. A única reação de Sophie foi um suave gemido profundo. Por algum motivo. Aquilo funcionou como combustível no fogo que havia dentro dele. E Benedict apertou ainda mais. Pressionando sua pele enquanto os lábios passeavam pela elegante curva do pescoço dela. Ele a deitou mais e mais. Deixando uma trilha de calor na sua pele. Parando apenas por um instante ao chegar à suave curva do seio. Ela estava totalmente embaixo dele agora. Com os olhos vidrados de desejo. E era muito melhor do que qualquer um dos seus sonhos. E como ele havia sonhado com ela. Com um gemido baixo e possessivo. Benedict abocanhou o mamilo de Sophie. Quando ela soltou um gritinho suave. Ele não conseguiu suprimir seu próprio ruído de satisfação. SHH sussurrou. Só me deixe. Mas. Ele pressionou um dedo nos lábios dela. Talvez com um pouco de força demais. Mas estava ficando cada vez mais difícil controlar os movimentos. Não pense. Murmurou. Apenas se deite e me deixe lhe dar prazer. Sophie pareceu hesitante. Mas quando ele tomou outro seio com a boca. Renovando a onda de sensualidade. Ela fez uma expressão de perplexidade. Entreabriu os lábios e afundou a cabeça nas almofadas. Você gosta disto? Perguntou ele baixinho. Percorrendo o bico do seio dela com a língua. Sophie não conseguiu abrir os olhos direito. Mas assentiu com a cabeça. E disto. Agora a língua dele seguiu para a parte de baixo do seio de Sophie. E ele mordiscou a pele sensível acima das costelas. Com a respiração rápida e superficial. Ela assentiu mais uma vez. E que tal isto? Ele abaixou ainda mais o vestido dela e foi mordiscando a pele dela até chegar ao umbigo. Desta vez. Sophie não conseguiu sequer a sentir. Por Deus. Ela estava quase no adiante dele e tudo o que conseguia fazer era gemer. Suspirar e implorar por mais. Eu preciso de você. Disse ela com um arquejo. Ele murmurou a resposta por cima da pele macia da barriga dela. Eu sei. Sophie se contorceu embaixo dele. Desconcertada com aquela necessidade primitiva de se mexer. Havia algo muito estranho dentro dela. Algo quente e vibrante. Era como se ela estivesse crescendo. Prestes a explodir. Era como se. Depois de 22 anos de vida. Ela enfim se sentisse viva. Queria desesperadamente sentir a pele dele. Então agarrou o tecido fino da camisa e puxou até que ela se soltasse das calças. Passou as mãos pelas costas dele e ficou surpresa e deliciada. Ao perceber que os músculos estremeceram sobre seus dedos. Ah! Sophie sussurrou ele. A reação de Benedict a encorajou e ela o acariciou ainda mais. Subindo até chegar os ombros largos e musculosos. Ele gemeu de novo. E então praguejou baixinho enquanto saía de cima dela. Esta coisa está atrapalhando. Murmurou. Arrancando a camisa e atirando do outro lado da sala. Sophie teve apenas um instante para olhar seu peito no antes que ele estivesse em cima dela mais uma vez. A pele dele na sua foi a sensação mais deliciosa que ela poderia imaginar. O corpo de Benedict estava muito quente. E embora ele tivesse os músculos rígidos e fortes. Sua pele era sedutoramente macia. Seu cheiro também era maravilhoso. Uma gostosa mistura masculina de sandália e sabonete. Sophie tocou nos cabelos dele quando ele aninhou o rosto em seu pescoço. Eram fios espessos e macios que faziam cócegas em seu queixo enquanto ele esfregava a cabeça em sua pele. Ah! Benedict suspirou ela. Isto é tão perfeito. Não consigo imaginar nada melhor. Ele olhou para cima. Com os olhos escuros tão maliciosos quanto o sorriso. Eu posso. Sophie sentiu os lábios se abrirem e soube que devia parecer uma grande tola. Simplesmente deitada ali olhando para ele feito um idiota. Só espere disse ele. Só espere. Mas... Ah! Ela deu um gritinho quando ele tirou os seus sapatos. Benedict passou a mão pelo tornozelo dela e subiu pela perna de forma provocativa. Você imaginava isto? Perguntou ele, percorrendo a dobra atrás do joelho. Ela balançou a cabeça de maneira frenética, tentando não se contorcer. E mesmo... Murmurou ele. Então tenho certeza de que também não imaginou isto. Ele abriu suas ligas. Ah! Benedict! Você não deveria. Ah! Não! Eu devo. Ele abaixou as meias dela com uma lentidão agonizante. Eu realmente devo fazer isso. Sophie assistiu. Deliciada e boquiaberta. Benedict a tirar as meias por cima da cabeça. Não eram meias de alta qualidade. Mas ainda assim eram bem leves. E flutuaram no ar como tufos de dentes de leão até pousarem. Uma sobre um abajur. Outra no chão. Então, enquanto ela ainda ria, olhando para a meia pendurada no abajur, ele se aproximou dela, deslizando as mãos por suas pernas até chegar às coxas. Ouso dizer que ninguém jamais a tocou aqui disse Benedict com uma expressão maliciosa. Sophie balançou a cabeça. E ouso dizer que você nunca imaginou isto. Também. Ela balançou a cabeça de novo. Se não imaginou isto, ele apertou as coxas dela, fazendo-o dar um gritinho e se arquear no sofá. Então tenho certeza de que não imaginou isto. Continuou. Levando a mão ainda mais para cima enquanto falava, com as curvas arredondadas das unhas raspando a pele dela de leve e até atingir-os pelos mácios de sua feminilidade. Ah! Não retrucou Sophie. Mais por reflexo do que qualquer outra coisa. Você não pode. Ah! Posso. Garanto que posso. Mas... Ah! Ah! Foi como se ela tivesse perdido a habilidade de raciocinar. Porque era quase impossível pensar em qualquer coisa com os dedos dele provocando-a. Bem, quase qualquer coisa. Sophie ainda conseguia pensar em quão impróprio era aquilo e enquanto ela não queria que ele parasse. O que você está fazendo comigo? Arfou. Com todos os músculos se enrijecendo conforme ele mexia os dedos de um modo particularmente malicioso. Tudo respondeu ele. Capturando os lábios dela com os seus. Tudo que você quiser. Eu quero. Ah! Isto. Você quer? Murmurou ele. Eu não sei o que quero. Falou Sophie com um suspiro. Eu sei. Ele mordiscou o lóbulo da orelha dela com delicadeza. Eu sei exatamente o que você quer. Confie em mim. E foi fácil assim. Ela se entregou a ele por inteiro não que já não estivesse quase nesse ponto. Mas quando ele disse confie em mim e ela percebeu que confiava. Algo se alterou dentro dela. Estava pronta para aquilo. Ainda era errado. Mas estava pronta e queria. E pela primeira vez na vida iria fazer algo maluco. Ousado e inadequado de todas as formas possíveis. Simplesmente porque queria. Como se lhesse seus pensamentos. Benedict se afastou um pouco e segurou o rosto dela com uma das mãos. Se quiser que eu pare falou. A voz rouca. Precisa me dizer agora. Não daqui a 10 minutos. Nem em um minuto. Precisa ser agora. Comovida por ele se preocupar em perguntar. Ela tocou o rosto dele da mesma forma que ele tocava o seu. Mas. Quando abriu a boca para falar. A única coisa que conseguiu dizer foi. Por favor. Os olhos dele queimaram de desejo. E então. Como se algo tivesse sido ligado dentro dele. Benedict mudou num instante. O amante gentil e lângu do não existia mais. No lugar dele havia um homem dominado pelo desejo. Suas mãos estavam em todos os lugares. Em suas. Pernas. Ao redor da cintura. Em seu rosto. E antes que Sopi se desse conta. O vestido tinha sido tirado de seu corpo. E agora a jazia no chão ao lado da meia. Ela estava nua. E era algo que parecia muito estranho. E ao mesmo tempo muito certo. Desde que ele a estivesse tocando. O sofá era estreito. Mas isso não pareceu ter importância quando Benedict arrancou as botas e as calças. Ele se posicionou ao lado dela enquanto tirava os calçados. Sem conseguir parar de tocá-la. Mesmo ao se desvencilhar das próprias roupas. Levou mais tempo para se despir. Mas tinha a estranha sensação de que poderia morrer ali mesmo caso se afastasse de Sopi. Ele achava que já havia desejado mulheres antes. Mas aquilo. Aquilo ia além de tudo. Era espiritual. Estava na sua alma. Finalmente sem as roupas. Ele se deitou em cima dela. Fazendo uma pausa e estremecendo ao saborear a sensação do corpo de Sopi e sob o seu. Pele com pele. Da cabeça aos pés. Ele estava firme como uma pedra. Mais rígido que se lembrava de ter ficado. Mas lutou contra os impulsos e tentou se movimentar devagar. Era a primeira vez dela. Precisava ser perfeita. Ou, se não perfeita, ao menos muito boa. Deslizou uma mão por entre os dois e a tocou. Ela estava pronta mais do que pronta para ele. Benedict pôs um dedo dentro dela e sorriu de satisfação ao sentir todo o corpo de Sopi retezado e se contorcendo. Isto é muito. A voz dela estava rouca e a respiração, forçada. Muito estranho. Sugeriu ele. Ela sentiu. Ele sorriu. Lentamente. Como um gato. Você vai se acostumar com isso. Prometeu. Meus planos são deixá-la muito acostumada com isso. Sopi arqueou a cabeça para trás. Aquilo era uma loucura. Uma febre. Sentia algo crescendo dentro de si. Nas entranhas. Se enrolando. Pulsando. Deixando-a rígida. Era algo que precisava ser liberado. Algo que se agarrava a ela aí. No entanto. Mesmo com toda aquela pressão. Era maravilhoso. Como se ela tivesse nascido naquele exato instante. Ah! Benedict suspirou. Ah! Meu amor! Ele ficou paralisado apenas por uma fração de segundo. Mas o bastante para que Sopi soubesse que ele a escutara. Mas Benedict não disse nada. Apenas lhe beijou o pescoço e apertou a perna dela ao se posicionar entre suas coxas e alcançar sua entrada. Ela abriu os lábios com o choque. Não se preocupe falou Benedict. Com a voz divertida. Lendo seus pensamentos como sempre. Vai dar certo. Mas. Confie em mim. Murmurou ele contra os lábios dela. Bem devagar. Sopi o sentiu entrando em seu corpo. Ela estava sendo invadida. E. No. Entanto. Não diria que era algo ruim. Era. Era. Ele a tocou no rosto. Você está séria. Estou tentando decidir o que estou achando disto. Admitiu ela. Se está conseguindo pensar nisso. Então com certeza não estou fazendo direito. Espantada. Ela olhou para cima. Ele sorria. Aquele sorriso enviesado que sempre a deixava toda derretida. Pare de pensar tanto. Sussurrou ele. Mas é difícil não. Ah! Nesse momento ela revirou os olhos enquanto se arqueava embaixo dele. Benedict afundou a cabeça no pescoço de Sopi para que ela não visse sua expressão divertida. Parecia que a melhor forma de evitar que ela pensasse demais sobre um instante que deveria apenas sentir era manter-se em movimento. E foi o que ele fez. Avançou de forma implacável. Entrando e saindo até atingir a frágil barreira do imen. Estremeceu. Nunca estivera com uma virgem antes. Ouvira dizer que doía. Que não havia nada que um homem pudesse fazer para eliminar a dor para a mulher. Mas tinha certeza de que, se fosse gentil, seria mais fácil para ela. Olhou para baixo. Sopi tinha o rosto vermelho e sua respiração tinha se acelerado. Estava com os olhos vidrados. Deslumbrados. Claramente arrebatados de paixão. Isso alimentou seu próprio fogo. Deus. Ele a desejava tanto que chegava a doer. Isto pode doer. Mentiu. Iria doer. Mas ficou indeciso entre falar a verdade para que ela se preparasse e lhe dizer a versão mais suave para que ela não ficasse nervosa. Eu não me importo. Afirmou Sopi. Por favor. Eu preciso de você. Benedict se abaixou para um último intenso beijo antes de empurrar os quadris para frente. Sentiu-a se retezar ligeiramente ao redor dele quando seu imen se rompeu e teve que morder a própria mão para não gozar no mesmo instante. Era como se ele fosse um rapazinho inexperiente de 16 anos. Não um homem feito de 30. Ela fazia isso com ele. Apenas ela. Experimentou uma sensação de humildade. Cerrando os dentes para combater suas vontades mais primitivas. Benedict começou a se remexer dentro dela bem devagar. Quando o que queria mesmo era se soltar por completo. Sopi. Sopi gemeu. Repetindo o nome dela. Tentando lembrar a si mesmo que aquele momento era dela. Estava ali para satisfazer as necessidades dela. Não as suas. Seria perfeito. Tinha que ser. Ele precisava que ela amasse aquilo. Precisava que o amasse. Ela estava tomada pelo desejo embaixo dele. E cada movimento, cada contorção aumentava seu próprio frenesi. Ele continuava se esforçando para ser gentil. Mas ela estava tornando isso muito difícil. As mãos de Sopi estavam em todo lugar nos quadris. Nas costas. Nos ombros dele. Sopi gemeu Benedict de novo. Não conseguiria se segurar por muito mais tempo. Não era forte o bastante. Não era nobre o bastante. Não era. Ah! Ela convulsionou sobre ele. Arqueando o corpo para trás com um grito. Agarrou suas costas e o arranhou com as unhas afiadas. Mas ele não se importou. Tudo que sabia era que ela conseguira chegar ao clímax. E que tinha sido bom. E, pelo amor de Deus, ele podia enfim. Ah! Benedict explodiu. Não havia outra palavra para descrever o que aconteceu. Não conseguia parar de se mexer. Não conseguia parar de tremer. E então, num instante, desmoronou. Vagamente ciente de que devia estar esmagando-a. Mas incapaz de mover um único músculo. Deveria dizer algo. Falar sobre como havia sido maravilhoso. Mas não era capaz de formar as palavras e, além de tudo, mal conseguia abrir os olhos. As frases bonitas teriam que esperar. Porque ele precisava recuperar o fôlego. Benedict sussurrou ela. Ele soltou a mão de leve em cima dela. Foi a única coisa que conseguiu fazer para indicar que a ouvira. É sempre assim. Ele balançou a cabeça. Esperando que ela sentisse o movimento e soubesse o que queria dizer. Sophie suspirou e pareceu afundar ainda mais nas almofadas. Mas imaginei que não. Benedict deu um beijo na lateral da cabeça dela. O máximo que foi capaz de fazer. Não. Não era sempre assim. Ele sonhara com ela tantas vezes. Mas aquilo. Aquilo. Aquilo foi melhor do que qualquer sonho. Sophia não acreditava que seria possível. Mas ela deve ter apagado. Mesmo com o peso de Benedict sobre seu corpo. Tornando difícil respirar. Ele devia ter caído no sono também. E ela acordou ao mesmo tempo que ele. Despertada pela repentina alufada de ar frio quando ele se levantou. Benedict cobriu-a com um cobertor. Antes mesmo que ela tivesse tempo de ficar constrangida com a própria nudez. Sophie sorriu e ficou ruborizada. Porque não havia muito o que pudesse ser feito para diminuir seu embaraço. Não que se arrependesse de seus atos. Mas uma mulher não perdia a virgindade num sofá sem se sentir ao menos um pouco constrangida. Simplesmente não era possível. Mesmo assim, o cobertor fora um gesto atencioso. Ainda que não surpreendente. Benedict era um homem atencioso. No entanto, estava claro que ele não compartilhava de seu recato. Porque não fez qualquer tentativa de se cobrir ao atravessar o cômodo para recolher as roupas espalhadas. Sophia olhou sem qualquer pudor enquanto ele vestia as calças. Benedict endireitou a postura. E o sorriso que deu quando a pegou o fitando-o foi carinhoso e sincero. Deus, como amava aquele homem. Como está se sentindo? Perguntou ele. Bem respondeu ela. Ótima. Deu um sorriso tímido. Excelente. Ele pegou a camisa e enfiou um braço na manga. Vou mandar alguém para buscar as suas coisas. Sophia piscou. Como assim? Não se preocupe. Vou garantir que seja discreto. Sei que pode ser constrangedor para você agora que conhece a minha família. Sophia apertou o cobertor junto ao corpo. Desejando que seu vestido não estivesse fora do alcance. Porque, de repente, sentiu-se envergonhada. Ela fizera a única coisa que jurara jamais fazer. E agora Benedict deduzira que seria amante dele. E por que que ele não pensaria assim? Era uma suposição bastante natural. Por favor, não mande ninguém lá. Pediu ela. Ele olhou para ela. Surpreso. Prefere ir você mesma. Prefiro que minhas coisas fiquem onde estão. Respondeu ela baixinho. Era muito mais fácil dizer isso do que falar diretamente que não iria se tornar sua amante. Uma vez, ela poderia perdoar. Uma vez, poderia até mesmo apreciar. Mas uma vida inteira com um homem que não era seu marido. Isso ela sabia que não poderia fazer. Sophia olhou para a própria barriga. Rezando para que já não houvesse ali um filho ilegítimo para vir ao mundo. O que está me dizendo? Perguntou ele. Olhando para ela com atenção. Droga. Ele não iria permitir que ela usasse a saída mais fácil. Estou dizendo. Retrucou ela. Engolindo em seco que não posso ser sua amante. Do que chama isto? Questionou ele com a voz tensa. Acenando com um braço na direção dela. De um deslize falou Sophie. Sem encará-lo. Ah! Então eu sou um deslize? Disse ele. Simulando um tom de voz agradável. Que ótimo. Acho que nunca fui o deslize de alguém antes. Sabe que não foi isso que eu quis dizer. Sei. Ele agarrou uma das botas e apoiou no braço de uma cadeira para poder calçá-la. Com toda sinceridade. Minha cara. Eu não faço mais ideia do que você quer dizer. Eu não devia ter feito isso. Ele virou a cabeça rapidamente para encará-la. Com os olhos em chamas contrastando com o sorriso suave. Agora eu sou algo que você não devia ter feito. Ótimo. Ainda melhor do que um deslize. Não devia. Parece muito mais impróprio. Não acha? Um deslize é apenas um erro. Não há necessidade de ser tão desagradável. Ele inclinou a cabeça para o lado como se estivesse mesmo considerando o que ela dissera. É isso que estou sendo. Pensei que estivesse sendo o mais amigável e compreensivo possível. Veja só. Nada de gritos. Nada de drama. Eu preferiria gritos e drama a isto. Ele recolheu o vestido e o atirou para ela. Sem qualquer delicadeza. Bem. Nem sempre conseguimos o que queremos. Não é? Senhorita. Beckett. Eu certamente posso garantir isso. Ela pegou sua roupa e a enfiou embaixo da coberta. Esperando conseguir encontrar uma forma de vesti-la sem se mostrar. Vai ser impressionante se descobrir como fazer isso. Comentou ele. Lançando-lhe um olhar condescendente. Ela o fitou com raiva. Não estou pedindo que se desculpe. Nossa. Que alívio. Duvido que eu conseguisse encontrar as palavras para isso. Por favor. Não seja tão sarcástico. O sorriso de Benedict era pura ironia quando ele disse. Você não está exatamente em condições de me pedir qualquer coisa. Benedict. Ele se aproximou dela com fúria nos olhos. A não ser. É claro. Que peça que me junte a você de novo. O que farei de bom grado. Sophia não respondeu. Você compreende qual é a sensação de ser desprezado? Quantas vezes acha que pode me rejeitar antes que eu pare de tentar? Perguntou ele. Agora com o olhar um pouco mais suave. Não é que eu queira. Ah. Pare com essa velha desculpa. Já cansou. Se quisesse ficar comigo. Ficaria. Quando diz não. É porque quer dizer não. Você não entende. Retocou Sophia em voz baixa. Você sempre esteve numa posição em que podia fazer o que queria. Alguns de nós não podem se dar a esse luxo. Como sou tolo. Achei que estivesse lhe oferecendo exatamente esse luxo. O luxo de ser sua amante falou ela com amargura. Ele cruzou os braços e retorceu os lábios ao dizer. Você não terá que fazer nada que já não tenha feito. Eu me deixei levar. Observou Sophia devagar. Tentando ignorar o insulto. Ela merecia. Dormira com ele. Por que que ele não deveria acreditar que ela seria sua amante? Eu cometi um erro. Continuou. Mas isso não quer dizer que eu deva cometê-lo de novo. Eu posso lhe oferecer uma vida melhor comentou ele em voz baixa. Ela balançou a cabeça. Eu não vou ser sua amante. Não vou ser amante de homem algum. Benedict entreabriu os lábios. Em choque. Quando entendeu o que ela estava dizendo. Sophia falou. Você sabe que eu não posso me casar com você. Claro que se explodiu ela. Eu sou uma criada. Não uma idiota. Benedict tentou se colocar no lugar dela por um instante. Tinha consciência de que Sophia queria uma imagem respeitável. Mas ela precisava saber que ele não podia lhe dar isso. Seria difícil para você também. Continuou ele baixinho. Mesmo que eu me casasse com você. Você não seria aceita. A sociedade sabe ser cruel. Sophia deu uma risada sem humor. Eu sei. Acredite. Eu sei. Então por que? Faça-me um favor. Interrompeu ela. Virando o rosto para evitar o olhar dele. Encontre alguém para se casar. Ache alguém aceitável. Que vá fazê-lo feliz. E então me deixe em paz. As palavras dela provocaram um estalho em sua mente. E Benedict de repente se lembrou da dama do baile de máscaras. Ela era do mundo dele. Da classe dele. Ela teria sido aceitável. Então ele se deu conta. Enquanto estava ali parado fitando Sophia ainda encolhida no sofá. Tentando não encará-lo. Que era ela que lhe sempre imaginava quando pensava no futuro. Quando se imaginava com uma esposa e filhos. Benedict passar os dois últimos anos esperando que sua dama de prateado entrasse pela porta a qualquer momento em todos os lugares onde estava. Sentia-se tolo às vezes. Até mesmo estúpido. Mas nunca conseguir apagá-la de seus pensamentos. Ou de expurgar o sonho aquele em que ele jurava fidelidade eterna a ela e os dois viviam felizes para sempre. Era uma fantasia tola para um homem com a sua reputação. Equivocadamente doce e sentimental. Mas ele não conseguir evitá-la. É o que acontece quando se cresce numa família grande e amorosa. A pessoa tende a querer o mesmo para si. Mas a mulher do baile de máscaras se tornara apenas uma miragem. Mas que droga. Ele não sabia nem mesmo o nome dela. E Sophia estava ali. Não podia se casar com ela. Mas isso não significava que os dois não podiam ficar juntos. Seria preciso muita concessão. Sobretudo da parte dele. Ele admitia. Mas eles poderiam fazer isso. E com certeza seriam mais felizes do que se permanecessem separados. Sophia começou a ele. Eu sei que a situação não é ideal. Não interrompeu ela. Com a voz baixa. Quase inaudível. Se não me escutar. Por favor. Não. Mas você não está. Pare. Exclamou ela. Levantando perigosamente o volume da voz. Ela segurava os próprios ombros com tanta força que estava quase se machucando. Mas Benedict continuou mesmo assim. Ele a amava. Precisava dela. Tinha que fazê-la pensar de forma racional. Sophia. Sei que você irá concordar se... Eu não vou ter um filho ilegítimo. Ela gritou. Por fim. Se esforçando para manter o cobertor ao redor do corpo quando se levantou. Não vou fazer isso. Eu amo você. Mas não tanto. Não amo ninguém tanto assim. Benedict olhou para a barriga dela. Pode ser tarde demais para isso. Sophia. Eu sei a sentir ela baixinho. E isso já está me consumindo. O arrependimento é capaz de fazer isso. Ela afastou o olhar. Não me arrependo do que fizemos. Gostaria de estar arrependida. Sei que deveria estar arrependida. Mas não consigo. Benedict apenas olhou para ela. Queria compreendê-la. Mas simplesmente não conseguia entender como ela podia ser tão inflexível na decisão de não ser sua amante e ter um filho seu e, ao mesmo tempo, não se arrepender de terem feito amor. Como Sophia podia dizer que o amava. Isso tornava a dor ainda mais intensa. Se não tivermos um filho, então me considerarei muito sortuda. Ainda murmurou ela. E não brincarei mais com o destino. Não. Brincará apenas comigo, disse ele. Ouvindo o desprezo na voz e odiando o que ouviu. Ela o ignorou. Apertando mais o cobertor contra seu corpo enquanto olhava para o nada. Guardarei para sempre a lembrança do que fizemos. Acho que é por isso que não consigo me arrepender. Essa lembrança não vai aquecer seu corpo à noite. Não concordou ela. Com tristeza. Mas vai aquecer meus sonhos. Você é uma covarde. Acusou ele. Uma covarde por não ir atrás desses sonhos. Ela se virou. Não falou. Com a voz impressionantemente tranquila. Considerando o olhar furioso que ele lhe dirigia. Eu sou uma bastarda. E antes que diga que não se importa. Posso lhe garantir que eu me importo. Assim como todo mundo. Não há um dia que passe que eu não seja de alguma forma lembrada da baixeza do meu nascimento. Sopi. Se eu tivesse um filho. E prosseguiu ela. Com a voz começando a ficar embargada. Sabe quanto eu amaria. Mais do que a vida. Do que o ar. Do que qualquer coisa. Como eu poderia magoar meu próprio filho da mesma forma que fui magoada. Como seria capaz de sujeitá-lo ao mesmo tipo de sofrimento. Você rejeitaria o seu filho. É claro que não. Então ele não teria o mesmo tipo de sofrimento. Retrucou Benedict dando de ombros. Porque eu não o rejeitaria também. Você não entende. Disse ela. Com as palavras terminando numa lâmure. Ele fingiu que não a escutou. Estou correto ao deduzir que você foi rejeitada pelos seus pais? Sopi deu um sorriso tenso e irônico. Não exatamente. Ignorada seria mais adequado. Sopi chamou Benedict. Aproximando-se dela e segurando-a pelos braços. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Eu sei. Falou ela com tristeza. Sem resistir ao abraço dele. Mas também sem corresponder. E é por isso que não posso ser sua amante. Não vou ter a mesma vida da minha mãe. Você não teria a mesma. Dizem que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Interrompeu Sopi. Encerrando o protesto dele. Mas uma pessoa inteligente de verdade aprende com os erros dos outros. Ela se afastou e então o encarou. Eu gostaria de acreditar que sou do segundo tipo. Por favor. Não tire isso de mim. Havia um desespero quase palpável nos olhos dela. Uma dor que o atingiu no peito e o fez dar um passo para trás. Eu gostaria de me vestir. Pediu ela. Virando-se de costas para ele. Acho que é melhor você sair. Benedict olhou fixamente para as costas dela antes de dizer. Eu poderia fazê-la mudar de ideia. Poderia beijá-la. E você? Você não faria isso. Retrucou ela. Sem mover um músculo. Não é do seu feitio. É. Sim. Você me beijaria e depois odiaria a si mesmo. Levaria apenas um segundo. Ele saiu sem pronunciar mais uma palavra. Sequer. Deixando que o clique da porta fosse o sinal de sua partida. Dentro da sala. Sopi soltou o cobertor das mãos trêmulas e se enroscou no sofá. Manchando para sempre o delicado tecido com as suas lágrimas. Capítulo 18. A colheita não foi muito boa na última quinzena para as moças casadoras e suas mães. O safra de solteiros está fraca nesta temporada. Já que dois dos mais cobiçados de 1816. O duque de Ashbaugh e o conde de Macclesfield foram fisgados no ano passado. Para piorar as coisas. Os dois irmãos Bridgertons disponíveis. Sem contar Gregory. Que tem apenas 16 anos e não está em posição de ajudar nenhuma pobre moça quando o assunto é casamento. Quase não estão aparecendo. Esta autora soube que Colin está fora da cidade. Possivelmente no país de Gales ou na Escócia. Embora ninguém pareça saber porque ele iria a qualquer desses lugares no meio da temporada. A história de Benedict é mais intrigante. Pelo jeito. Ele está em Londres. Mas evita todas as reuniões sociais em troca de ambientes menos refinados. Ainda que. Verdade seja dita. Esta autora não deva dar a entender que o supracitado senhor Bridgerton esteja passando cada hora acordado na devassidão. Se os relatos estiverem corretos. Ele ficou a maior parte dos últimos quinze dias em sua casa. Na Bruton State. Como não há boatos de que esteja doente. Esta autora só pode deduzir que ele enfim chegou à conclusão de que a temporada de Londres está absolutamente desinteressante e não merece seu tempo. Homem inteligente. De fato. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 9 de junho de 1817. Sophia não viu Benedict por duas semanas inteiras. Não sabia se devia ficar satisfeita. Surpresa ou decepcionada. Não sabia se estava satisfeita. Surpresa ou decepcionada. Não sabia de nada nos últimos dias. Passava metade do tempo sem saber nem mesmo quem ela era. Tinha certeza de que tomara a decisão correta ao recusar mais uma vez a oferta de Benedict. Sabia disso racionalmente e, embora quisesse muito o homem que amava, emocionalmente também. Tinha sofrido demais por ser bastarda para algum dia se arriscar a impor o mesmo sofrimento a uma criança. Sobretudo um filho seu. Não. Isso não era verdade. Correr a esse risco uma vez. E não conseguia se arrepender. A lembrança era preciosa demais. Mas isso não significava que faria aquilo de novo. No entanto, se estava tão segura de ter agido certo, por que doía tanto? Era como se seu coração não parasse de se despedaçar. Todos os dias, se partia um pouco mais. E todos os dias Sophie dizia a si mesma que não poderia ficar pior. Que não havia como sofrer mais. Mesmo assim, todas as noites ela chorava até dormir. Querendo Benedict. E todos os dias se sentia ainda pior. A tensão foi intensificada pelo fato de que ela estava apavorada de pôr os pés para fora da casa. Pozy devia estar procurando por ela. E Sophie achava melhor que não a encontrasse. Não que achasse que a menina revelaria a Araminta que ela se encontrava em Londres. Sophie a conhecia o suficiente para confiar que ela jamais quebraria uma promessa de livre e espontânea vontade. E o aceno de cabeça que Pozy lhe dera quando Sophie balançar a cabeça de forma frenética pedindo-lhe que ficasse em silêncio podia ser considerado uma promessa. Mas, por mais verdadeiro que fosse o coração de Pozy quando se tratava de manter promessas, o mesmo não se podia dizer, infelizmente, de seus lábios. E Sophie podia muito bem imaginar um cenário, muitos cenários. Na realidade em que a garota deixaria escapar, sem querer, que a vira. Logo, a grande vantagem de Sophie era que Pozy não tinha conhecimento de onde ela estava. Pelo que sabia, Sophie podia ter saído apenas para dar uma volta. Ou talvez tivesse ido espionar Araminta. De fato, as duas coisas pareciam muito mais plausíveis do que a verdade. Que era o fato de Sophie ter sido chantageada para aceitar um emprego de camareira na mesma rua que elas moravam. Assim, as emoções de Sophie se alternavam entre a melancolia e o nervosismo. Entre o coração partido e a simples apreensão. Ela conseguia guardar a maior parte de seus sentimentos para si mesma. Mas tinha consciência de que se tornara distraída e quieta. E também sabia que Ladibre de Gerton e as filhas haviam percebido. Olhavam para ela com preocupação. Falando com ainda mais gentileza. E não paravam de perguntar por que não fora tomar chá com elas. Sophie, aí está você. Sophie dirigia-se apressadamente para o quarto. Onde uma pequena pilha de costuras a esperava. Mas Violete a interceptou no corredor. Ela parou e tentou dar um sorriso ao fazer uma reverência. Boa tarde, Ladibre de Gerton. Boa tarde, Sophie. Estive procurando por você por toda parte. Sophie a encarou com o rosto inexpressivo. Nos últimos tempos parecia não parar de fazer isso. Era difícil se concentrar em qualquer coisa. E mesmo? Perguntou. Sim. Estava imaginando por que você não tomou chá conosco a semana toda. Sabe que é sempre bem-vinda quando estamos tomando chá informalmente. Sophie sentiu o rosto enrubecer. Vinha evitando esses encontros porque era difícil demais ficar no mesmo ambiente com todas aquelas Bridgertons de uma só vez sem pensar em Benedict. Eram todos muito parecidos. E, sempre que se reuniam, eram uma grande família. Isso forçava Sophie a se lembrar de tudo o que não tinha. A se lembrar do que jamais teria. Sua própria família. Alguém para amar. Alguém que amasse. Tudo dentro dos limites da respeitabilidade do casamento. Imaginava que havia mulheres capazes de abrir mão disso por paixão e amor. Parte dela desejava ser uma dessas mulheres. Mas não era. O amor não podia vencer tudo. Pelo menos não para ela. Andei muito ocupada, disse ela. Por fim. A Violete. A matriarca apenas sorriu um sorriso discreto. Vagamente inquiridor. Que impôs um silêncio que obrigou Sophie a falar algo mais. Com as costuras acrescentou. Que terrível para você. Eu não sabia que furávamos tantas meias. Ah, não. Não furam. Retrucou Sophie. Mordendo a língua no mesmo instante. Lá se for a sua desculpa. Tenho algumas costuras próprias para fazer. Improvisou. Engolindo em seco ao perceber como aquilo soara mal. Violete sabia muito bem que Sophie não tinha quaisquer roupas além das que lhe dera. E era desnecessário dizer que estavam todas em perfeitas condições. Além disso, era muito errado da parte de Sophie fazer as próprias costuras durante o dia. Quando deveria cuidar das meninas. Violete era uma patroa compreensiva e era provável que não se importasse. Mas era algo que contrariava o próprio senso de ética de Sophie. Ela fora contratada para um emprego. Um bom emprego. Ainda que envolvesse ter o coração partido todos os dias e se orgulhava do trabalho que fazia. Sei comentou Violete. Ainda com um sorriso enigmático no rosto. Você pode, é claro, levar suas costuras para o chá. Ah, eu não faria isso. Mas eu estou lhe dizendo que pode. Sophie percebeu pelo tom de voz de Violete que o que ela queria dizer era o que devia levar. É claro, murmurou Sophie. Seguindo-a para a sala de estar do andar de cima. As meninas já estavam lá. Nos lugares de sempre. Implicando umas com as outras. Rindo e brincando. Felizmente sem arremessar nenhum bolinho. A filha mais velha, Daphne agora duquesa de Astings também se encontrava presente. Com a filha mais nova, Caroline, nos braços. Sophie exclamou Yacint, radiante. Achei que tivesse ficado doente. Mas você me viu hoje de manhã e lembrou Sophie. Quando arrumei os seus cabelos. Sim, mas não parecia muito bem. Sophie não tinha uma resposta adequada. Já que de fato não estava muito bem. Como não podia negar. Apenas se sentou numa cadeira e a sentiu com a cabeça quando Francesca perguntou se ela queria chá. Penelope Fetrington disse que passaria aqui hoje. Informou Heloise a mãe assim que Sophia tomou o primeiro gole. Sophia não conhecia Penelope. Mas seu nome estava sempre no Estredon. Assim, ela sabia que a menina e Heloise eram grandes amigas. Alguém mais percebeu que Benedict não nos visita faz tempo? Perguntou Yacint. Sophia espetou o dedo. Mas felizmente conseguiu segurar o grito de dor. Ele também não tem aparecido lá em casa comentou Dapney. Bem, ele disse que me ajudaria com minhas lições de aritmética e não cumpriu a promessa. Reclamou Yacint. Tenho certeza de que ele só se esqueceu garantir o Violete com diplomacia. Por que não mando um bilhete para ele? Ou vá a casa dele sugeriu Francesca. Revirando um pouco os olhos. Ele não mora longe daqui. Eu sou uma moça solteira. Retrucou Yacint. Bufando. Não posso visitar a casa de um homem solteiro. Sophia tossiu. Você tem 14 anos lembrou Francesca com desdém. Mesmo assim, peça ajuda a Simon. Então falou Dapney. Ele é muito melhor com números do que Benedict. Sabe, ela tem razão concordou Yacint. Fitando a mãe depois de lançar um último olhar furioso para Francesca. Azad e Benedict. Ele é totalmente inútil para mim agora. Todas deram risada. Porque sabiam que ela estava brincando. Exceto por Sophie. Que achava que não era mais capaz de rir. Mas, falando sério, continuou Yacint. No que ele é bom. Simon é melhor com números e Anthony sabe mais de história. Colin é o mais engraçado. É claro. É. A arte interrompeu Sophie em um tom categórico. Um pouco irritada pelo fato de a própria família de Benedict não perceber sua individualidade e suas qualidades. Yacint olhou para ela à surpresa. O que? Ele é bom com arte. Repetiu Sophie. Bem melhor do que qualquer um de vocês. Imagino. Isso atraiu a atenção de todas. Porque, embora tivesse deixado transparecer seu humor naturalmente sarcástico. Sophie em geral era fável e jamais disser uma palavra ríspida a qualquer uma delas. Eu nem sabia que ele desenhava. Comentou Dapney. Demonstrando interesse. Ou ele pinta. Sophie olhou para ela. Das mulheres da família. Dapney era a que menos conhecia. Mas seria impossível deixar de notar o olhar sagaz dela. Dapney estava curiosa a respeito do talento oculto do irmão. Queria saber por que não sabia sobre ele. Sobretudo, queria saber por que Sophie sabia. Em menos de um segundo, Sophie viu tudo isso nos olhos da jovem duquesa. E, em menos de um segundo, percebeu que havia cometido um erro. Se Benedict não contara a família sobre seu dom, não cabia a ela fazê-lo. Ele desenha disse ela. Afinal, numa voz que esperava ser ríspida o bastante para evitar mais perguntas. E foi. Ninguém deu mais um pio. Embora os cinco pares de olhos tenham permanecido cravados nela. Ele desenha murmurou Sophie. Ela olhou de uma para a outra. E Louise piscava rápido. Enquanto Violete simplesmente não piscava. Ele é muito bom. Continuou Sophie. Repreendendo a si mesmo assim que pronunciou as palavras. Havia algo naquele silêncio que a compelia para enchê-lo. Por fim. Depois de um instante sem que ninguém dissesse nada. Violete pigarreou e falou. Eu gostaria de ver os desenhos dele. Levou um guardanapo aos lábios. Embora não tivesse tomado um gole sequer de chá. Desde. É claro. Que ele quisesse dividi-los comigo. Sophie se levantou. Acho melhor eu ir. Violete lançou-lhe um olhar que a incetou a parar. Por favor. Fique pediu. Numa voz suave e firme ao mesmo tempo. Sophie voltou a se sentar. E Louise deu um salto. Acho que ouvi Penelope. Não ouviu. Não retrucou e assente. Porque eu mentiria. Não faço ideia. Mas. O mordomo apareceu na porta. A senhorita. Penelope Fé Trinton está quinto ou. Está vendo? Disse Louise para Jacint. Cheguei num mau momento. Perguntou Penelope. Não respondeu Dapin com um sorriso ligeiramente divertido. Apenas um momento estranho. Ah. Bem. Acho que posso voltar mais tarde. Claro que não falou Violete. Por favor. Sente-se. Tome um chá. Sophie observou moça se acomodar no sofá ao lado de Francesca. Penelope não tinha uma beleza sofisticada. Mas era bastante atraente em seu jeito particular e descomplicado. Tinha os cabelos castanho avermelhados e o rosto levemente salpicado de sardas. Sua pele era um pouco pálida. Embora Sophie suspeitasse que isso tinha mais a ver com a roupa amarela esquisita que usava do que com qualquer outra coisa. Pensando bem, achou até que ler algo na coluna de Ladil Stledon sobre as roupas terríveis dela. Pena que a pobre não tinha liberdade para pedir a mãe que lhe deixasse vestir azul. Mas, enquanto avaliava Penelope com descrição, Sophie percebeu que Penelope também a avaliava. Só que não tão discretamente. Já nos conhecemos? Perguntou a garota de repente. Sophie foi invadida por uma terrível premonição. Ou talvez fosse um déjà vu. Acho que não afirmou ela bem rápido. Penelope não desviou o olhar de seu rosto. Tem certeza? Eu. Eu não sei como poderíamos ter nos conhecido. Penelope suspirou e balançou a cabeça. Pensativa. Imagino que tenha razão. Mas há algo muito familiar em você. Sophie é nossa nova camareira. Informou Jacinti. Como se isso explicasse alguma coisa. Ela costuma tomar o chá conosco quando estamos apenas em família. Sophie observou Penelope murmurar alguma resposta e então de repente se lembrou. Ela havia visto Penelope antes. Fora no baile de máscaras. Provavelmente 10 segundos antes de conhecer Benedict. Sophie acabara de entrar no salão e os jovens que a cercaram ainda estavam se aproximando. Penelope encontrava-se parada lá. Com uma fantasia verde muito estranha e um chapéu também esquisito. Por algum motivo. Não usava máscara. Sophie a encarara por um instante. Tentando adivinhar do que era a sua fantasia. Quando um jovem cavaleiro deu um encontrão em Penelope. Quase a derrubando no chão. Sophie fora até ela e ajudara a se levantar. Disser algo como pronto e logo vários outros cavaleiros se aproximaram. Separando as duas. Então Benedict chegar e Sophie não tivera olhos para mais ninguém além dele. Penelope e a forma abominável como ela fora tratada pelos rapazes do baile de máscaras havia ficado esquecida até aquele exato momento. E tudo indicava que o evento igualmente permanecera na memória de Penelope. Devo estar enganada disse a jovem ao aceitar uma xícara de chá de Francesca. Não é tanto sua aparência. Mas sua postura. Se é que isso faz algum sentido. Sophie decidiu que era necessário fazer uma suave intervenção. Então deu seu melhor sorriso sociável e disse. Vou considerar isso um elogio. Já que com certeza as damas de suas relações são muito graciosas e gentis. No instante em que a fechou a boca. No entanto. Sophie percebeu que tinha exagerado. Francesca afitava como se de repente ela tivesse criado chifres. Enquanto Violete comentava. Ora, Sophie. Posso jurar que essa foi a frase mais longa que você pronunciou em duas semanas. Sophie elevou a xícara à boca e murmurou. Não ando me sentindo muito bem. Ah, explodiu e a sente de repente. Espero que não esteja se sentindo muito mal. Porque gostaria que me ajudasse hoje à noite. É claro, disse Sophie. Ansiosa por uma desculpa para desviar o rosto de Penelope. Que ainda estudava como se ela fosse um quebra-cabeça humano. Do que precisa. Eu prometi receber meus primos hoje. Ah, é mesmo. Retrucou Ladibra de Gertum. Pousando o pires em cima da mesa. Quase me esqueci. E a Sinta sentiu. Você poderia nos ajudar. São quatro crianças. E eu não conseguirei dar conta delas sozinha. Claro, falou Sophie. Qual é a idade deles? E a Sinta deu de ombros. Entre seis e dez anos informou Violete com um ar de desaprovação. Você deveria saber disso. E a Sinta virou-se para Sophie e acrescentou. São filhos da minha irmã mais nova. Então me chame quando eles chegarem. Pediu Sophie e a Sinta. Adoro crianças e ficarei feliz em ajudar. Ótimo, comemorou e a Sinta. Juntando as mãos. Eles são muito novos e agitados. Iria me exaurir. E a Sinta. Você não é exatamente uma velha decrépita. Observou Francesca. Quando foi a última vez que você passou duas horas com quatro crianças de menos de dez anos? Parem, disse Sophie. Rindo pela primeira vez em duas semanas. Eu ajudarei. Ninguém vai ficar exaurida. E você deveria aparecer também. Francesca. Tenho certeza de que será muito divertido. Você é. Penelope começou a falar alguma coisa e então parou. Deixe para lá. Mas quando Sophie olhou para ela. A jovem ainda encarava com uma expressão de perplexidade. Penelope abriu a boca. Fechou. Depois abriu de novo e afirmou. Eu sei que a conheço. Acho que ela tem razão. Observou Heloise com um sorriso alegre. Penelope nunca se esquece de um rosto. Sophie empalideceu. Você está bem? Perguntou Violete. Inclinando-se para frente. Não parece estar se sentindo bem. Acho que alguma coisa me fez mal. Mentiu Sophie apressadamente. Segurando a barriga para maior efeito. Talvez o leite não estivesse bom. Ah! Puxa. Lamentou Dapine. Franzindo a testa de preocupação ao olhar para a bebê. Dei um pouco a Caroline. Achei o gosto bom. Opinou. E a Sint pode ter sido algo que comi de manhã. Sugeriu Sophie. Sem querer deixar Dapine preocupada. Mas, mesmo assim, acho que é melhor eu me deitar um pouco. Ela se levantou e deu um passo na direção da porta. Se estiver de acordo. Ladibre de Gerton. É claro. Respondeu ela. Espero que melhore logo. Tenho certeza que sim. Disse Sophie. Com bastante sinceridade. Ela se sentiria melhor assim que deixasse o campo de visão de Penelope Fetterington. Irei chamá-la quando meus primos chegarem. Falou e a Sint. Se você estiver se sentindo melhor. Acrescentou Violete. Sophie a sentiu e deixou a sala apressadamente. Mas, enquanto saía, viu Penelope Fetterington observando-a com muita atenção. O que a deixou com uma terrível sensação de medo. Benedict estava mal humorado. Havia duas semanas. E seu humor estava prestes a piorar. Pensou enquanto percorria a calçada que levava a casa da mãe. Vinha evitando visitá-la porque não queria ver Sophie. Também não queria ver a mãe. Que com certeza perceberia seu estado de espírito e o questionaria a respeito. Além disso, não queria ver a Eloise. Que sem dúvida notaria o interesse de Violete e tentaria interrogá-lo. E não queria ver. Droga. Ele não queria ver ninguém. E levando em conta a forma como vinha arrancando o couro dos criados. Verbalmente. É claro. Embora às vezes literalmente em seus sonhos. O resto do mundo ficaria melhor se não quisesse vê-lo também. Mas, por acaso. No instante em que pôs o pé no primeiro degrau da entrada, ouviu alguém chamar seu nome. Quando se virou, avistou Antony e Colin vindo em sua direção. Benedict gemeu. Ninguém o conhecia melhor do que os dois. E era bastante improvável que deixassem uma coisinha como um coração partido passar despercebida. Não o vejo há décadas. Começou Antony. Por onde andou? Ah, por aí retrucou Benedict de forma evasiva. Em casa na maior parte do tempo. Virou-se para Colin. Por onde você andou? Pelo país de Gales. Pais de Gales. Por quê? Colin deu de ombros. Senti vontade. Nunca tinha ido lá. A maioria das pessoas precisa de um motivo um pouco mais convincente para viajar no meio da temporada. Comentou Benedict. Não eu. Benedict o encarou. Antony também. Ah, está bem. Disse Colin com uma careta. Eu precisava assumir. Mamã tinha começado a vir para cima de mim com essa dolorosa conversa de casamento. Dolorosa conversa de casamento. Repetiu Antony com um sorriso divertido. Posso garantir que o defloramento da esposa não é tão doloroso assim. Benedict manteve a expressão impassível. Havia encontrado uma manchinha de sangue no sofá depois de fazer amor com Sophie. Atirar uma almofada por cima da marca. Na esperança de que quando algum dos criados a percebesse, todos já tivessem esquecido que ele estiver ali com uma mulher. Gostava de pensar que nenhum dos empregados ouvia atrás da porta ou fazia fofocas a seu respeito. Mas a própria Sophie lhe disseram um dia que em geral os criados sabem tudo o que acontece numa casa. E ele tendia a achar que ela tinha razão. Mas se ele tinha corado e seu rosto de fato estava um pouco quente. Nenhum dos irmãos percebeu. Porque não comentaram nada. E se havia alguma coisa certa na vida. Como o fato de o sol nascer no leste. Era que um Bridgerton jamais deixava passar uma oportunidade de provocar e atormentar outro Bridgerton. Ela não para de falar em Penelope. Fé Trinton contou Colim com uma careta. Vejam bem. Eu conheço Penelope desde que usávamos calças curtas. Ah, desde que usava calças curtas. Pelo menos. Ela usava. Franziu ainda mais a testa. Porque os dois irmãos estavam rindo dele. Ela usava o que quer que meninas pequenas usem. Vestidos? Sugeriu Antony. Anáguas? Tentou Benedict. A questão é que eu a conheço desde sempre. E posso garantir que vai ser muito difícil que eu me apaixone por ela. Disse Colim em um tom de voz enfático. Antony se virou para Benedict e comentou. Os dois estarão casados dentro de um ano. Escreva o que estou dizendo. Colim cruzou os braços. Antony. Talvez dois continuou o Benedict. Ele é jovem ainda. Ao contrário de você. Retrucou Colim. Por que será que mamãe está no meu pé? Por Deus. Você está com 31 anos. 30 disparou o Benedict. Não importa. O certo seria você estar sendo importunado. Benedict franziu a testa. A mãe andava sendo estranhamente reservada nas últimas semanas quanto a seu desejo de que Benedict se casasse logo. Claro que ele vinha fugindo de violete como o diabo foge da cruz. Mas, mesmo antes disso, ela não andava falando nada sobre o assunto. Era muito estranho. De qualquer forma resmungava Colim. Ainda, eu não vou me casar tão cedo. E muito menos com Penelope Fetterington. Ah, foi um ar feminino. Benedict não precisou nem olhar para saber que estava prestes a presenciar um dos momentos mais constrangedores da vida de alguém. Com o coração na mão, levantou a cabeça e se virou para a porta da frente. Ali, perfeitamente moldurada pelo batente da porta de entrada, estava Penelope Fetterington, com os lábios entreabertos de perplexidade e os olhos refletindo o coração partido. Naquele momento, Benedict se deu conta de algo que fora burro demais, como qualquer homem. Para perceber antes, Penelope Fetterington estava apaixonada por seu irmão. Colimpe garreou. Penelope chamou com a voz estridente, dando a impressão de ter voltado à puberdade. Ah, que bom ver você. Ele olhou para os irmãos com um pedido silencioso de que o salvassem. Mas nenhum quis intervir. Benedict se encolheu. Era um daqueles momentos que simplesmente não tem salvação. Eu não sabia que você estava aqui, comentou Colim. Sem jeito. Evidente que não disse Penelope, mas faltou respidez às suas palavras. Colimpe engoliu dolorosamente em seco. Você veio visitar Eloise? Ela fez que sim com a cabeça. Fui convidada. Claro que foi. Exclamou ele. Rápido. Claro que foi. Você é uma das melhores amigas da família. Silêncio. Um terrível silêncio constrangedor. Como se você fosse aparecer sem ser convidada. Murmurou Colim. Penelope não disse nada. Tentou sorrir, mas sem sucesso. Por fim, justo quando Benedict achou que ela passaria correndo por eles rua abaixo. Ela olhou direto para Colim e falou. Eu nunca pedi que se casasse comigo. O rosto de Colim atingiu um tom de vermelho tão escuro que Benedict não achava ser possível a qualquer ser humano. O rapaz abriu a boca, mas não conseguiu emitir som algum. Foi o primeiro e era bem provável que fosse o único momento em que Benedict lembrava de ter visto o irmão mais novo completamente sem ter o que dizer. E eu nunca. Acrescentou Penelope, engolindo em secos sem parar. Com as palavras saindo um pouco angustiadas e entrecortadas. Eu nunca falei a ninguém que queria que você me pedisse em casamento. Penelope e Colim enfim conseguiam dizer. Eu sinto muito. Não tendo que se desculpar retro com ela. Não insistiu Colim. Tenho. Sim. Eu amagoei. É. Você não sabia que eu estava aqui. Mesmo assim. Você não vai se casar comigo. Prosseguiu ela em um tom inexpressivo. Não há nada de errado com isso. Eu não vou me casar com seu irmão Benedict. Benedict estava tentando não olhar. Mas virou a cabeça assim que ouviu isso. Ele não fica magoado quando eu digo que não vou me casar com ele. Penelope se virou para Benedict e fixou os olhos castanhos nos dele. Fica, senhor. Bridgerton. Claro que não respondeu Benedict rapidamente. Então está resolvido. Decretou ela. Ninguém ficou magoado. Agora, se me derem licença. Cavaleiros. Preciso ir para casa. Benedict, Anthony e Colin abriram caminho como se fossem o mar vermelho quando ela desceu a escada. Não tem uma acompanhante? Indagou Colin. Ela balançou a cabeça. Eu moro logo depois da esquina. Eu sei. Mas. Eu acompanho. Disse Anthony baixinho. Realmente não é necessário. Milord. Permita-me insistir em ele. Ela sentiu os dois saíram caminhando pela rua. Benedict e Colin os observaram se afastar em silêncio por uns bons 30 segundos antes de Benedict se virar para o irmão e dizer. Muito bonito da sua parte. Eu não sabia que ela estava ali. Óbvio que não atalhou Benedict. Não faça isso. Já estou me sentindo péssimo. E deveria mesmo. Ah. E você nunca amagou uma mulher sem querer? Colin estava na defensiva. O que bastava para que Benedict soubesse que o irmão estava se sentindo um perfeito idiota. Benedict foi salvo de responder a pergunta pela chegada da mãe. Que parou no primeiro degrau. Emoldurada pela porta da mesma forma que Penelope poucos minutos antes. O irmão de vocês já chegou? Quis saber ela. Benedict fez um gesto com a cabeça para a esquina. Ele está acompanhando a senhorita. Fé Trinton até em casa. Ah. Bem. Muito atencioso da parte dele. Eu. Aonde você vai? Colin. O rapaz fez uma pequena pausa. Mas nem virou a cabeça ao resmungar. Preciso de uma bebida. Está um pouco cedo para. Ela parou no meio da frase quando Benedict pousou uma mão no braço dela. Deixe-o ir. Falou Benedict. Ela abriu a boca como para protestar. Mas mudou de ideia e apenas fez que sim com a cabeça. Eu esperava conseguir reunir a família para fazer um anúncio. Comentou ela com um suspiro. Mas acho que posso deixar para depois. Enquanto isso. Por que não tome o chá comigo? Benedict olhou para o relógio no saguão. Não é um pouco tarde para o chá? Vamos pular o chá? Então retrucou Violete. Dando de ombros. Eu estava apenas procurando uma desculpa para falar com você. Benedict deu um sorriso amarelo. Não estava com ânimo para conversar com a mãe. Para ser sincero. Não estava com ânimo para falar com ninguém. Fato que seria confirmado por qualquer pessoa que tivesse cruzado seu caminho nos últimos tempos. Não é nada sério garantiu Violete. Por Deus. Parece que você está indo para a forca. Provavelmente seria grosseiro observar que era assim mesmo que se sentia. Então ele apenas se inclinou e a beijou no rosto. Ora. Que boa surpresa disse ela. Sorrindo radiante para ele. Agora venha comigo acrescentou. Seguindo para a sala de estar do andar de baixo. Quero lhe falar sobre uma pessoa. Mãe. Apenas me escute. Ela é uma moça encantadora. A forca. De fato. Capítulo 19. Senhorita. Posey Heiling. Em teada mais jovem do finado. Conde de Peuode. Não é assunto frequente desta coluna. Nem. Esta autora lamenta dizer. Alvo frequente de atenção em eventos sociais. Mas não foi possível deixar de perceber que ela estava agindo de forma bastante estranha no sarau da mãe na terça-feira à noite. Insistiu em se sentar perto da janela e passou a maior parte da apresentação olhando fixamente para a rua. Como se procurasse algo. Ou seria alguém. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 11 de junho de 1817. 45 minutos mais tarde. Benedict encontrava-se atirado na poltrona com os olhos vidrados. De vez em quando. Precisava parar para se certificar de que não estava com a boca aberta. Eis quão entediante estava a conversa da mãe. A jovem sobre quem ela queria lhe falar era. Na verdade. Sete jovens. Cada uma das quais melhor do que a outra. Segundo Violet. Benedict achou que fosse enlouquecer. Bem ali. Na sala de estar da mãe. Ficaria louco de pedra. Saltaria da poltrona de repente e cairia no chão em meio a um ataque. Sacudindo braços e pernas e espumando pela boca. Benedict. Você ao menos está me ouvindo. Ele olhou para ela e piscou. Droga. Agora teria que se concentrar na lista de possíveis noivas de Violet. A perspectiva de perder a sanidade era muito mais atraente que isso. Eu estava ali falando sobre Maria de Geoar e disse ela. Parecendo mais divertida do que frustrada. Benedict ficou imediatamente desconfiado. Quando se tratava de arrastar os filhos para o altar. A mãe nunca se divertia. Maria o que? Edge. Ah. Deixe para lá. Dá para ver que não posso competir com o que quer que o tenha deixado perturbado assim. Mãe chamou Benedict de repente. Ela inclinou a cabeça um pouco para o lado. Com ar intrigado e talvez um pouco surpreso. Sim. Quando a senhora conheceu meu pai. Tudo aconteceu num instante e disse ela baixinho. De certa forma sabendo que ele iria perguntar. Então a senhora logo soube que ele era o homem da sua vida. Ela sorriu e o rosto assumiu uma expressão distante e nostálgica. Ah. No início eu não admiti isso. Contou. Eu me considerava do tipo prático. Sempre achei a ideia de amor a primeira vista ridícula. Ela fez uma pequena pausa e Benedict soube que a mãe não estava mais na sala com ele. Mas num baile de muito tempo atrás. Vendo o pai dele pela primeira vez. Enfim. Quando achava que Violete se esquecera por completo da conversa. Ela olhou de novo para ele e disse. Mas eu soube. Desde o primeiro instante que o viu. Bem. Desde a primeira vez que nos falamos. Pelo menos. Ela pegou o lenço que ele lhe ofereceu e secou os olhos. Dando um sorriso tímido. Como se estivesse encabulada com as próprias lágrimas. Benedict sentiu um bolo na garganta e desviou o olhar. Sem querer que ela ouvisse lacrimejar. Será que alguém choraria por ele mais de 10 anos depois da sua morte? Testemunhar um amor verdadeiro era algo que dava uma sensação de humildade. E Benedict de repente sentiu muita inveja dos próprios pais. Os dois encontraram o amor e tiveram o bom senso de reconhecê-lo e aproveitá-lo. Poucas pessoas tinham tanta sorte. Havia algo na voz dele que era muito tranquilizador. Muito carinhoso. Continuou Violete. Quando ele falava. A gente se sentia a única pessoa da sala. Eu lembro retrucou Benedict com um sorriso afetuoso e nostálgico. Era um feito e tanto conseguir isso tendo 8 filhos. Violete engoliu em seco várias vezes e depois disse com a voz firme de novo. Sim. Bem. Ele não chegou a conhecer e a Sint. Então eram apenas 7. Ainda assim. Ela sentiu. Ainda assim. Benedict lhe deu um tapinha na mão. Não sabia por que. Não planejar o gesto. Mas. De alguma forma. Pareceu a coisa certa a fazer. Muito bem falou Violete. Apertando de leve a mão dele antes de levá-la ao colo mais uma vez. Você me perguntou sobre seu pai por algum motivo em especial? Não mentiu ele. Pelo menos não. Bem. Ela esperou com toda a paciência. Com aquela expressão ligeiramente esperançosa que tornava impossível guardar os sentimentos para si. O que acontece quando alguém se apaixona por uma pessoa inadequada? Indagou Benedict. Tão surpreso pelas próprias palavras quanto a mãe com certeza estava. Uma pessoa inadequada? Repetiu Violete. Benedict assentiu. Já arrependido da pergunta. Jamais deveria ter dito algo a mãe. E. No entanto. Suspirou. Violete sempre fora uma ótima ouvinte. E. Na verdade. Apesar de sua mania irritante de bancar a casamenteira. Era mais qualificada para dar conselhos sobre questões amorosas do que qualquer outra pessoa que ele conhecesse. Ao responder. Ela pareceu escolher as palavras com todo cuidado. O que quer dizer com inadequada. Alguém. Ele parou e fez uma pausa. Alguém com quem uma pessoa como eu provavelmente não deveria se casar. Alguém que talvez não pertença a nossa classe social. Ele olhou para um quadro e na parede. Mais ou menos isso. Entendo. Bem. Violete franziu um pouco a testa e depois disse. Acho que dependeria de quão distante da nossa classe a pessoa estivesse. Distante. Um pouco distante ou muito distante. Benedict estava convencido de que nenhum homem da sua idade e reputação jamais tiveram uma conversa como aquela com a mãe. Mas, mesmo assim, respondeu, muito distante. Sei. Bem. Eu diria. Violete mordeu o lábio inferior por um instante antes de continuar. Eu diria tentou ela mais uma vez. De forma um pouco mais enfática. Ainda que nem um pouco enérgica. Eu diria falou pela terceira vez que eu o amo muito e o apoiarei em qualquer decisão. Ela pigarreou. Isso se a pessoa de fato for você. Como pareceu inútil negar, Benedict apenas assentiu. Mas acrescentou Violete. Eu alertaria a pensar bem no que iria fazer. O amor com certeza é o elemento mais importante de qualquer união. Mas influências externas podem prejudicar um casamento. E se você se casar com alguém, digamos ela pigarreou de novo, da criadagem, será alvo de muita fofoca e discriminação. Isso seria algo difícil de suportar para alguém como você. Alguém como eu? Perguntou ele, incomodado com a escolha de palavras. Saiba que não falo isso como um insulto. Mas você e seus irmãos levaram uma vida privilegiada. São bonitos, inteligentes, interessantes. Todos gostam de vocês. Nem sei dizer quanto isso me deixa feliz. Ela sorriu. Mas foi um gesto melancólico e um pouco triste. Não é fácil tomar chá de cadeira. De repente Benedict compreendeu porque a mãe sempre o forçava a dançar com moças como Penelope e Fetterington. As que ficavam à margem do salão de baile. Fingindo que na verdade não queriam dançar. Ela própria pertencer ao grupo das que tomavam o chá de cadeira. Era difícil imaginar. Sua mãe era muito popular agora. Sorridente e cheia de amigos. E se Benedict entender a história direito. Seu pai era considerado o melhor partido da temporada. Essa decisão só cabe a você. Continuou Violete. Trazendo o filho de volta à realidade. E lamento dizer que não será uma decisão fácil. Ele olhou pela janela. Concordando com o silêncio. Mas acrescentou ela. Caso decida ficar com alguém que não pertence à nossa classe. Eu prometo apoiá-lo de todas as maneiras possíveis. Benedict olhou para ela. Poucas mulheres da sociedade diriam o mesmo aos filhos. Você é meu filho. Falou ela simplesmente. Eu daria a vida por você. Ele abriu a boca. Mas ficou surpreso ao descobrir que não conseguiu emitir um som sequer. Com certeza eu não evitaria por se casar com alguém inadequado. Obrigado retrucou ele. Foi a única palavra que conseguiu pronunciar. Violete suspirou. Alto o suficiente para chamar a atenção dele de novo. Parecia cansada e melancólica. Gostaria que seu pai estivesse aqui. Falou. A senhora não costuma dizer isso. Comentou Benedict baixinho. Eu sempre gostaria que seu pai estivesse aqui. Ela fechou os olhos por um breve instante. Sempre. E então. De alguma forma. Ficou claro. Ao observar o rosto da mãe. Enfim percebendo não. Enfim compreendendo a profundidade do amor dos pais um pelo outro. Tudo ficou claro. Amor. Ele amava Sophie. Era tudo que deveria ter importância. Ele achava que tinha amado a mulher do baile de máscaras. Acreditara que queria se casar com ela. Mas entendia agora que aquilo não havia passado de um sonho. Uma fantasia fugaz de uma mulher que ele mal conhecia. Mas Sophie era. Sophie era Sophie. E isso era tudo o que ele precisava. Sophie não acreditava muito em destino. Mas depois de uma hora com Nicholas, Elizabeth, John e Alice Wentworth, os primos pequenos do clã Bridgerton, começava a achar que talvez houvesse um motivo pelo qual nunca conseguiram emprego de tutora. Estava exausta. Não. Não. Pensou. Desesperada. Exaustão não era uma definição adequada para seu estado naquele momento. Exaustão não definia a sensação excipiente de insanidade que o quarteto lhe provocara. Não. 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 Esta boneca é minha. Disse Elizabeth Alice. Em minha. Respondeu Alice. Não é. É. Sim. Vou resolver isto. Disse Nicholas. De 10 anos. Com ar de superioridade e as mãos nos quadris. Sophie gemeu. Tinha a sensação de que não era boa ideia permitir que a disputa fosse decidida por um menino de 10 anos que acreditava ser um pirata. Nenhuma de vocês vai querer a boneca se eu cortar sua. Disse ele. Com um brilho sorrateiro no olhar. Sophie saltou para intervir. Você não vai cortar a cabeça dela. Nicholas Wentworth. Mas daí elas vão parar. Não interrompeu Sophie com a voz enfática. Ele olhou para ela. Avaliando se Sophie estava falando a sério. Então resmungou e se afastou. Acho que precisamos de uma nova brincadeira. Sussurrou Yacinth para Sophie. Tenho certeza de que precisamos de uma nova brincadeira. Murmurou Sophie. Largue o meu soldado. Berrou John. Largue. 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 Eu nunca vou ter filhos. Anunciou Yacinth. Na verdade. Acho que nunca vou me casar. Sophie preferiu não comentar que quando Yacinth se casasse e tivesse filhos. Com certeza teria uma esquadra de enfermeiras e babás para ajudá-la a tomar conta deles. Yacinth fez uma careta quando Johnny puxou os cabelos de Alice. Depois a engoliu em seco quando Alice deu um soco na barriga de John. A situação está ficando desesperadora. Sussurrou ela para Sophie. Cabra cega. Exclamou Sophie de repente. O que acha? Que tal brincarmos de cabra cega? Alice e John a sentiram. Entusiasmados. E Elizabeth disse um relutante. Está bem depois de considerar a questão com bastante cuidado. O que acha? Nicholas. Perguntou Sophie. Se dirigindo ao último resistente. Pode ser divertido. Assentiu ele lentamente. Assustando Sophie com seu brilho diabólico no olhar. Ótimo disse ela. Tentando não transparecer a desconfiança na voz. Mas você precisa ser a cabra cega. Acrescentou ele. Sophie abriu a boca para protestar. Mas naquele momento. As outras três crianças começaram a pular e gritar de alegria. Então seu destino foi selado quando Yacinth se virou para ela com um sorriso e falou. Ah, precisa mesmo. Como sabia que não adiantaria protestar. Sophie deu um suspiro longo e sofrido e exagerado. Para encantamento das crianças e se virou para que Yacinth a vendasse com um lenço. Está conseguindo ver. Perguntou Nicholas. Não mentiu Sophie. Ele se virou para Yacinth com uma careta. Ela está vendo. Como ele podia saber. Ponha mais um lenço. Sugeriu Nicholas. Este é muito transparente. Ah, a indignidade. Murmurou Sophie. Mas mesmo assim abaixou-se um pouco para que Yacinth amarrasse mais um lenço sobre seus olhos. Agora sim. Gritou John. Sophie deu a todos um sorriso meigo. Muito bem disse Nicholas. Claramente no comando. Conte até 10 enquanto nos escondemos. Sophie assentiu. Tentando não estremecer ao ouvir os sons de uma correria louca pela sala. Tentei não quebrar nada. Gritou. Como se isso fosse fazer alguma diferença para uma criança super agitada de 6 anos. Estão prontos? Perguntou ela. Nenhuma resposta. Isso queria dizer que sim. Onde estão? Falou ela. Aqui. Disseram 5 vozes em uníssono. Sophie franziu a testa e se concentrou. Uma das meninas com certeza estava atrás do sofá. Ela deu alguns passos pequenos para a direita. Onde estão? Aqui. A resposta. É claro. Foi seguida de alguns gritinhos e risadinhas. Onde este? Aí. Mais risadinhas e gritinhos. Sophie resmungou enquanto esfregava a canela machucada. Onde estão? Indagou de novo. Com bem menos entusiasmo. Aqui. 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 Achei você. Alice sussurrou ela baixinho. Decidindo ir atrás da menorzinha e supostamente a mais fraca do bando. Agora você é toda minha. Benedict quase conseguiu fugir direto. Depois que a mãe saiu da sala de estar. Ele virou um oportuno copo de conhaque e seguiu em direção a porta. Mas foi interceptado por Eloise. Que lhe disse que ele não podia ir embora ainda. Que Violete estava fazendo um esforço muito grande para reunir todos os filhos. Porque Daphne tinha um importante anúncio a fazer. Está grávida de novo? Perguntou Benedict. Finja surpresa. Você não deveria saber. Não vou fingir nada. Estou indo embora. Ela deu um salto desesperado para frente e. De alguma maneira. Conseguiu agarrá-lo pela manga. Você não pode ir embora. Benedict deu um longo suspiro e tentou se soltar. Mas Eloise segurava sua camisa com muita força. Vou levantar um pé. Disse ele devagar. Em tom monótono e dar um passo para frente. Depois. Vou levantar o outro pé. Você prometeu a Jacinti que ajudaria com as lições de aritmética. Disparou Eloise. E ela não o vê há duas semanas. E daí? Ela não vai à escola. Não pode ser expulsa. Resmungou Benedict. Benedict. Que coisa terrível de se dizer. Exclamou Eloise. Eu sei. Gêmeo ele. Esperando escapar de um sermão. Só porque as mulheres não têm permissão de estudar em locais como Etom e Cambridge. Não quer dizer que nossa educação seja menos importante. Discurso Eloise. Ignorando por completo o fraco. Eu sei do irmão. Além disso. Continuou. Benedict se jogou contra a parede. Ponto. Acredito que o motivo pelo qual não temos acesso às escolas é que. Se tivéssemos. Iriamos superar os homens em todas as matérias. Tem razão. Retrucou ele com um suspiro. Não seja condescendente. Acredite. Eloise. A última coisa que eu sonharia em fazer seria ser condescendente com você. Ela olhou para ele com desconfiança antes de cruzar os braços e dizer. Bem. Não decepcione a Cint. Não vou decepcionar. Prometeu ele com a voz cansada. Acho que ela está na ala infantil. Benedict a sentiu distraidamente e se virou para a escada. Ao começar a subir os degraus. Ele não viu Eloise olhar para a mãe. Que estava espiando da sala de música. E lhe dar uma pescadela e um sorriso. A ala infantil ficava no segundo andar da casa. Benedict não costumava aparecer por lá. A maioria dos quartos dos irmãos ficava no primeiro piso. Só os de Gregory e a Cinta ainda. Eram perto da ala infantil. E como um menino passava a maior parte do ano em Etom. E a garota estava sempre aterrorizando alguém em alguma outra parte da casa. Benedict não tinha muitos motivos para ir até lá. Não deixou de lhe ocorrer que, além dos aposentos das crianças, o segundo andar abrigava também os quartos dos criados. Incluindo as camareiras. Sopi. Era provável que ela estivesse em algum canto com suas costuras. Com certeza não na ala infantil. Que era o domínio das enfermeiras e babás. Uma camareira não teria razão para... Benedict levantou as sobrancelhas. Não tinha dúvida de que era o som da risada de uma criança. Não de Jacint, de 14 anos. Ah, sim. Seus primos estavam fazendo uma visita. A mãe comentara algo a respeito. Bem, isso seria um bônus. Ele não os via fazia alguns meses e eram crianças muito queridas. Ainda que um pouco agitadas demais. Ao se aproximar, a risada aumentou. Com alguns gritinhos extras. Os ruídos fizeram Benedict abrir um sorriso e quando ele chegou à porta aberta, ele a viu. Ela. Não Sopi. Ela. E, no entanto, era Sopi. Ela estava vendada. Sorrindo com as mãos estendidas para frente e na direção das crianças. Benedict podia ver apenas a parte de baixo do rosto dela. E foi aí que soube. Havia apenas outra mulher no mundo de quem ele só vira a parte inferior do rosto. O sorriso era o mesmo. O queixo era o mesmo. Era tudo igual. Ela era mulher de prateado. A mulher do baile de máscaras. De repente, fez sentido. Apenas duas vezes na vida Benedict sentir aquela atração inexplicável. Quase mística. Por uma mulher. Achava incrível ter conhecido duas mulheres. Quando no fundo do coração sempre acreditara que havia apenas um par perfeito para ele no mundo. Seu coração estava certo. Havia apenas uma. Ele a procurara durante meses. Sonhara com ela por ainda mais tempo. E ali estava. Bem debaixo do seu nariz. E ela não lhe contara. Será que ela compreendia o que havia feito passar? Quantas horas ele ficará acordado na cama. Sentindo que estava traindo a dama de prateado. A mulher com quem sonhava se casar. Por estar se apaixonando por uma camareira. Por Deus. Aquilo beirava o absurdo. Ele enfim decidir a esquecer a mulher de prateado. Ia pedir sopia em casamento. Mandando as favas as consequências sociais. E as duas eram a mesma pessoa. Um estranho zumbido tomou conta da sua cabeça. Como se duas conchas do mar imensas tivessem sido presas a seus ouvidos. O ar de repente ficou com um cheiro pungente. Tudo ficou um pouco avermelhado. Benedict não conseguia tirar os olhos dela. Há algo errado? Perguntou Sophie. Todas as crianças haviam ficado em silêncio. Encarando Benedict boquiabertas e com os olhos muito arregalados. E a Sint. Podem sair da sala. Por favor. Disparou ele. Mas. Agora. Rugiu ele. Nicholas. Elizabeth. John. Alice. Venham comigo. Disse e assim rapidamente. Com a voz trêmula. Tem biscoitos na cozinha. E eu sei que. Mas Benedict não escutou o resto. A irmã conseguia esvaziar a sala em tempo recorde. E sua voz foi desaparecendo no corredor enquanto ela levava as crianças para longe. Benedict. Chamou Sophie. Tentando desfazer o nó atrás da cabeça. Benedict. Ele bateu a porta. O barulho foi tão forte que ela deu um salto. Qual é o problema? Sussurrou Sophie. Benedict não disse nada. Apenas ficou olhando enquanto ela tentava se livrar do lenço. Gostou de vê-la impotente. Não se sentia muito gentil e generoso naquele momento. Tem alguma coisa que você queira me contar? Perguntou. Estava com a voz controlada. Mas suas mãos tremiam. Sophie ficou imóvel. Tão imóvel que ele juraria ter visto o ar saindo de seu corpo. Então ela pegarreou um som desconfortável e constrangido e voltou a tentar desfazer o nó. Os movimentos fizeram o vestido se apertar ao redor dos seios dela. Mas Benedict não sentiu nenhum pouco de desejo. Foi. Pensou ironicamente. A primeira vez que não sentiu desejo por aquela mulher. Em qualquer de suas encarnações. Pode me ajudar com isto aqui? Pediu ela. Mas sua voz estava hesitante. Benedict não se mexeu. Benedict. É interessante vê-la com um lenço amarrado na cabeça. Sophie disse ele baixinho. Ela deixou as mãos caírem bem vagarosamente ao lado do corpo. É quase como uma meia máscara. Não acha? Sophie entreabriu os lábios e a suave lufada de ar que passou por eles foi o único barulho que se ouviu na sala. Ele andou na direção dela lenta e implacavelmente. Pisando forte o bastante para que Sophie soubesse que ele estava se aproximando. Faz anos que não voa um baile de máscaras falou. Ela sabia. Ele viu em seu rosto. Na forma como contraiu os lábios. Sophie sabia que ele sabia. Ele esperava que ela estivesse apavorada. Deu mais dois passos na direção dela. Depois virou de forma abrupta para a direita. Roçando o braço na manga do vestido dela. Você algum dia me contar que já nos conhecíamos? Ela mexeu a boca. Mas não falou. E insistiu ele. Com a voz baixa e controlada. Não disse ela. Em um tom hesitante. E mesmo. Sophie não produziu som algum. Algum motivo em especial? Não. Não parecia pertinente. Ele deu meia volta. Não pareceu pertinente. Disparou. Faz dois anos que eu me apaixonei por você e não lhe pareceu pertinente. Posso tirar o lenço? Por favor? Sussurrou ela. Por mim você pode continuar cega. Benedict. Eu. Como eu estive cego no último mês? Continuou ele. Irritado. Por que não vê se gosta disso? Você não se apaixonou por mim há dois anos? Disse ela. Puxando o lenço. Apertado demais. Como você poderia saber? Você desapareceu. Eu precisei fazer isso. Gritou ela. Eu não tinha escolha. Nós sempre temos escolhas. Retrucou Benedict com condescendência. Chamamos de livre-arbítrio. É fácil para você dizer isso. Disparou ela. Puxando a venda dos olhos de maneira frenética. Você. Que tem tudo. Eu precisava. Ah. Com um movimento violento. Ela de alguma forma conseguiu puxar os lenços para baixo até os dois ficarem ao redor do seu pescoço. Sopi piscou com o repentino clarão. Então viu o rosto de Benedict e cambaleou para trás. Os olhos dele estavam em chamas. Ardendo de raiva e... Sim. De uma mágoa que ela mal conseguia compreender. É bom ver você. Sopi disse Benedict em uma voz perigosamente baixa. Se é que este é seu verdadeiro nome. Ela sentiu. Agora me correu. Continuou ele. De modo casual que se você estava no baile de máscaras. Não é exatamente uma criada. É. Eu não tinha um convite. Explicou ela com rapidez. Eu era uma fraude. Uma mentirosa. Não tinha o direito de estar lá. Você mentiu para mim. O tempo todo. Até agora. Mentiu para mim. Eu tive que fazer isso. Murmurou ela. Ora, por favor. O que pode ser tão terrível que a obriga a esconder sua identidade de mim? Sopi engoliu em seco. Ali. Na ala infantil dos Bridgertons. Com Benedict se aproximando cada vez mais. Ela não conseguia se lembrar direito porque decidira não lhe contar que era a dama do baile de máscaras. Talvez temesse que ele fosse querer que ela se tornasse sua amante. O que acabou acontecendo. De qualquer maneira. Ou talvez não tivesse dito nada porque quando se deu conta de que aquele não seria um encontro casual, que Benedict não iria deixar Sopi, arrumadeira, sair de sua vida, já era tarde demais. Ela passara muito tempo sem dizer nada e acabara ficando com medo da sua raiva. O que foi exatamente o que aconteceu. Isso mostrava que ela tinha razão. Claro que não serviu de consolo. Com ela parada diante dele. Vendo seus olhos cada vez mais repletos de raiva e desprezo. Talvez a verdade por mais desagradável que pudesse ser fosse o fato de o orgulho dela ter sido ferido. Sopi ficara decepcionada por Benedict não a ter reconhecido por si mesmo. Se a noite do baile de máscaras houvesse sido tão mágica para ele como fora para ela. Então ele não deveria ter sabido de imediato quem ela era. Passara dois anos sonhando com ele. Durante dois anos. Visualizara seu rosto todas as noites em sua mente. E, no entanto, quando ele olhou para ela, viu uma estranha. Ou talvez, apenas talvez, não tivesse sido nada disso. Talvez fosse mais simples do que isso. Quem sabe ela quisesse apenas proteger o próprio coração. Não entendia por que. Mas se sentia um pouco mais segura. Um pouco menos exposta. Como uma arrumadeira anônima. Se Benedict soubesse quem ela era ou ao menos percebesse que ela era mulher do baile de máscaras. Ele a teria perseguido. Sem descanso. Ah, sim. Ele também a tinha perseguido quando pensava que ela era uma criada. Mas teria sido diferente se conhecesse a verdade. Sopiê tinha certeza disso. Ele não teria considerado a diferença de classe entre eles tão relevante. E dessa forma uma importante barreira entre os dois teria sido rompida. Sua posição social, ou a falta dela, funcionara como um muro de proteção para seu coração. Ela não poderia se aproximar demais. Por quê? Ora, não poderia se aproximar demais. Um homem como Benedict filho e irmão de Viscondes jamais se casaria com uma criada. Mas filha legítima de um conde. Essa era uma situação muito mais complicada. Ao contrário de uma criada. Uma bastarda aristocrática podia sonhar. No entanto, assim como os sonhos de uma criada. Seria muito difícil que os dela se transformassem em realidade. O que tornava o ato de sonhar ainda mais doloroso. E ela sabia toda vez que estivera prestes a revelar seu segredo. Sopiê tivera essa consciência que a consequência de contar a verdade a ele seria um coração partido. Isso quase a fez rir. Seu coração não poderia estar pior do que naquele momento. Eu procurei você disse ele. Interrompendo os pensamentos dela com sua voz baixa e intensa. Sopiê arregalou os olhos e eles se encheram de lágrimas. Procurou? Sussurrou. Durante seis malditos meses praguejou ele. Foi como se você tivesse desaparecido da face da terra. Eu não tinha para onde ir. Retrucou ela. Sem saber por quê. Você tinha a mim. As palavras pairaram no ar. Pesadas e sombrias. Finalmente, impulsionada por alguns. Sem superverso de honestidade tardia. Sopiê disse. Eu não sabia que você tinha procurado por mim. Mas. Mas. Ela engasgou com a palavra. Estreitando os olhos por causa da dor daquele instante. Mas o quê? Ela engoliu várias vezes em seco e. Quando abriu os olhos. Não fitou o rosto dele. Mesmo que eu soubesse que você estava atrás de mim. Falou. Abraçando o próprio corpo. Eu não o teria deixado me encontrar. Eu lhe causava tanta repulsa assim. Não. Gritou Sopi. Olhando para ele no mesmo instante. Benedict estava magoado. Ele disfarçava bem. Mas ela o conhecia. Havia mágoa nos olhos dele. Não repetiu ela. Tentando falar com a voz calma e equilibrada. Não era isso. Jamais seria isso. Então era o quê? Nós somos de mundos diferentes. Benedict. Mesmo na época eu sabia que não haveria futuro para nós. E teria sido torturante. Por que sofrer com um sonho que não poderia se realizar? Eu não seria capaz de fazer isso. Quem é você? Perguntou ele de repente. Ela apenas o encarou. Inerte. Diga-me exigiu ele. Diga-me quem você é. Por que não é uma maldita camareira? Isso é certo. Eu sou exatamente quem falei que era retro com ela. Então. Diante do olhar furioso dele. Acrescentou. Quase. Ele avançou na direção dela. Quem é você? Ela recuou mais um passo. Sophia Beckett. Quem é você? Sou criada desde os 14 anos. E quem você era antes disso? A voz dela virou um sussurro. Uma bastarda. Bastarda de quem? Isso tem alguma importância. A postura dele ficou ainda mais beligerante. Tem para mim. Sophia sentiu o desânimo tomar conta dela. Não achava que ele ignoraria os deveres do berço e de fato se casasse com alguém como ela. Mas esperava que não se importasse tanto assim. Quem eram os seus pais? Insistiu Benedict. Ninguém que você conheça. Quem eram os seus pais? Rugiu ele. O conde de Peuode. Gritou ela. Benedict ficou absolutamente imóvel. Sem mexer um único músculo. Nem sequer piscou. Sua filha bastarda de um nobre continuou Sophia com a voz áspera. Extravasando anos de raiva e ressentimento. Meu pai era o conde de Peuode. Minha mãe. Uma criada. Sim disparou ela quando viu empalhe de ser. Minha mãe era uma camareira. Assim como eu. Um silêncio pesado pairou no ambiente e então Sophia disse em voz baixa. Eu não serei como a minha mãe. E, no entanto, se ela tivesse feito diferente retrucou Benedict. Você não estaria aqui para me dizer isso. A questão não é essa. As mãos de Benedict. Que estavam cerradas. Começaram a se contorcer. Você mentiu para mim disse ele em voz baixa. Não havia necessidade de lhe contar a verdade. Quem é você para decidir isso? Explodiu ele. Pobre Benedict. Não consegue dar conta da verdade. Não consegue decidir por si mesmo. L. Benedict parou. Enojado pelo tom queixoso da própria voz. Ela o estava transformando em alguém que ele não conhecia. Alguém de quem não gostava. Precisava sair dali. Precisava. Benedict. Sophia o encarava de uma forma estranha. Com preocupação. Eu preciso ir. Murmurou ele. Não posso olhar para você agora. Por quê? Perguntou Sophia. E ele viu pela expressão em seu rosto que ela se arrependeu. Imediatamente da pergunta. Estou com tanta raiva que não me reconheço. Retrucou Benedict. Com a voz seca. Eu. Ele olhou para as próprias mãos. Elas tremiam. Percebeu que queria machucar Sophia. Não. Isso não era verdade. Ele jamais iria querer isso. E. No entanto. E. No entanto. Foi a primeira vez na vida que se sentiu tão fora de controle. E isso o assustou. Preciso ir. Repetiu. E passou bruscamente por ela a caminho da porta. Capítulo 20 Enquanto estamos tratando do assunto. Amanda Senhorita. Heiling. A Condessa de Peiwode. Também tem agido de forma muito estranha nos últimos tempos. Conforme mexericos de criados. Que todos sabemos são sempre dos mais confiáveis. A Condessa teve um verdadeiro ataque ontem à noite. Atirando nada menos do que 17 sapatos na direção deles. Um lacal está com um olho machucado. Mas. Apesar disso. Todos os demais seguem apresentando boa saúde. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 11 de junho de 1817. Em uma hora. Sophia estava com a mala pronta. Não sabia o que mais fazer. Foi dominada. Dolorosamente dominada pela ansiedade. E não conseguia ficar imóvel. Não parava de mexer os pés. As mãos tremiam. E a cada poucos minutos ela respirava fundo. Como se o ar extra pudesse de alguma forma tranquilizá-la. Imaginava que não lhe seria permitido continuar na casa de Lady Bridgerton depois de uma briga terrível com Benedict. Era a verdade que Violete gostava de Sophie. Mas Benedict era filho dela. O sangue de fato valia mais do que qualquer coisa. Sobretudo quando se tratava da família Bridgerton. Era triste. Na verdade. Ela pensou ao se sentar na cama. Ainda amassando um lenço com as mãos. Porque. Apesar de seus sentimentos tumultuosos por Benedict. Ela gostava de morar ali. Sophie nunca tivera a honra de viver entre um grupo de pessoas que realmente compreendia o significado da palavra família. Ela sentiria saudades deles. Sentiria saudades de Benedict. E lamentaria a vida que não podia ter. Sem conseguir ficar parada. Ela se levantou mais uma vez e foi até a janela. Maldito seja. Papai falou. Olhando para o céu. Pronto. Chamei o de papai. O senhor nunca me deixou fazer isso. Nunca quis ser isso. Ela arfou de forma convulsiva e limpou o nariz com as costas da mão. Eu o chamei de papai. Qual é a sensação? Mas não houve estrondo de trovão. Nenhuma nuvem cinza surgindo do nada para encobrir o sol. O pai dela jamais saberia quanto ela tinha raiva dele por tê-la deixado sem dinheiro. Por tê-la deixado com araminta. Provavelmente ele não se importaria. Como estava muito cansada. Ela se apoiou na janela e esfregou os olhos com a mão. O senhor me deixou sentir o sabor de outra vida. Sussurrou e depois me abandonou. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse sido criada como uma empregada. Assim eu não teria nutrido tantos desejos. Teria sido mais fácil. Ela se virou de novo e pousou os olhos em sua única e mísera bolsa. Não queria levar os vestidos que ganhara de Ladibre de Gertom e das suas filhas. Mas não tinha muita escolha. Já que seus trajes antigos haviam sido relegados ao cesto de trapos. Assim, Sophie pegou apenas dois. A mesma quantidade com que chegara. O que usava quando Benedicte descobriu a sua identidade. E um outro, que enfiou na bolsa. Deixou o restante pendurado. Muito bem passado, no guarda-roupa. Ela suspirou e fechou os olhos por um instante. Estava na hora de ir. Aonde? Não sabia. Mas não podia ficar ali. Sophie se abaixou e pegou a bolsa. Tinha um pouco de dinheiro guardado. Não era uma grande quantia. Mas, se trabalhasse e não gastasse muito, teria recursos suficientes para ir para os Estados Unidos dentro de um ano. Ouvir a dizer que as coisas lá eram mais fáceis para os que não tinham berço. Que as divisões entre as classes não eram tão rígidas como na Inglaterra. Espiou o corredor. Que graças a Deus se encontrava vazio. Sabia que estava sendo covarde. Mas não queria ter que se despedir das meninas. Poderia fazer algo muito estúpido. Como chorar. E então se sentiria ainda pior. Nunca tivera a oportunidade de conviver com garotas da sua idade que a tratassem com respeito e afeição. Um dia, desejara que Rosamundi e Posi fossem suas irmãs. Mas isso nunca veio acontecer. Posi podia ter tentado. Mas Araminta não permitira. E a jovem, apesar de toda sua doçura, nunca fora forte o bastante para enfrentar a mãe. Mas ela tinha que se despedir de Ladibre de Gertom. Não havia como escapar disso. Violete fora bondosa com ela além de quaisquer expectativas. E Sophia não agradeceria ao tratamento que recebera fugindo e desaparecendo como uma criminosa. Se tivesse sorte, ela ainda não teria ficado sabendo de sua discussão com Benedict. Sophia poderia avisá-la. Dizer adeus e ir embora. Era o fim da tarde. Bem depois da hora do chá. Então Sophia decidiu se arriscar e ver se a matriarca estava no pequeno escritório que mantinha ao lado de seu quarto de dormir. Era um ambiente acolhedor e confortável. Com uma escrivaninha e diversas estantes de livros. O local onde Violete escrevia suas correspondências e acertava as contas da casa. A porta estava entreaberta e Sophia bateu de leve. Fazendo com que ela se abrisse mais alguns centímetros quando os nós de seus dedos encostaram na madeira. Pode entrar. Gritou Violete. Sophia empurrou a porta e enfiou a cabeça dentro do escritório. Interrompo. Perguntou baixinho. Violete soltou a pena. Sim. Mas é uma interrupção bem-vinda. Nunca gostei de fazer as contas da casa. Eu não. Começou Sophia. Então parou. Ia falar que não se importaria em assumir a tarefa. Que sempre tinha sido boa com números. O que estava dizendo. Indagou Violete. Com um olhar carinhoso. Sophia balançou a cabeça levemente. Nada. O ambiente ficou em silêncio até que Violete deu um sorriso divertido para Sophia e perguntou. Você veio me ver por algum motivo específico? Sophia respirou fundo. Tentando se acalmar. Sem conseguir. E retrucou. Vim. Violete olhou para ela com expectativa. Mas não disse nada. Infelizmente. Terei que ir embora desta casa. Afirmou Sophia. Sophia. Violete se levantou da cadeira. Mas por quê? Não está feliz? Alguma das meninas andou maltratando você? Não. Não garantiu Sophia com rapidez. Isso não poderia estar mais distante da realidade. Suas filhas são encantadoras. Tanto por dentro quanto por fora. Eu nunca. Quero dizer. Ninguém nunca. O que eu ouvi. Sophia. Ela se segurou no batente da porta. Tentando de qualquer maneira recuperar o equilíbrio. As pernas estavam bambas e o coração abalado. A qualquer momento. Iria desabar em lágrimas. E por quê? Porque o homem que ela amava jamais se casaria com ela. Porque a odiava por mentir para ele. Porque ele partir o coração dela duas vezes. Uma ao pedir que fosse sua amante. Outra ao fazê-la amar sua família. E então força-la a ir embora. Benedict podia não tê-la mandado embora. Mas não poderia estar mais claro que ela não podia ficar. O problema é Benedict. Não é? Sophia levantou a cabeça. Violete sorriu com tristeza. É evidente que há algum sentimento entre vocês. Falou com delicadeza. Respondendo a pergunta que Sophia sabia que os seus olhos deviam estar fazendo. Porque a senhora não me demitiu. Sussurrou ela. Não achava que Violete soubesse que ela e Benedict haviam ficado juntos. Mas ninguém da posição de Ladibre de Gertom iria querer o filho apaixonado por uma arrumadeira. Não sei. Respondeu Ladibre de Gertom. Parecendo mais confusa do que Sophia poderia imaginar. Talvez eu devesse ter feito isso. Ela deu de ombros. Com o olhar estranhamente impotente. Mas eu gosto de você. As lágrimas que Sophia se esforçava tanto para conter começaram a rolar pelo seu rosto. Mas, apesar disso, ela de alguma forma conseguiu manter a compostura. Não estremeceu. Não produziu um som sequer. Apenas ficou ali parada. Chorando. Quando Violete falou de novo. Fitando Sophia nos olhos. As palavras foram pronunciadas com bastante cuidado. Como se tivessem sido escolhidas com muito carinho. Você é o tipo de mulher que eu gostaria para o meu filho. Não convivemos há muito tempo. Mas conheço o seu caráter e o seu coração. E adoraria. Sophia deixou escapar um soluço engasgado. Mas se conteve o mais rápido que pôde. Adoraria que você tivesse uma origem diferente. Continuou Violete. Que ao notar o choro de Sophia inclinou a cabeça para o lado em um gesto de compaixão e piscou com tristeza. Não que eu vá usar isso contra você ou que faça a minha consideração diminuir. Mas torna as coisas muito difíceis. Impossível. Sussurrou Sophia. Violete não disse nada. Sophia soube que. No fundo. Ela concordava se não por completo. Então 98% com sua avaliação. É possível que a sua origem não seja exatamente o que parece ser. Quis saber Violete. Medindo ainda mais as palavras do que antes. Sophia não respondeu. Há coisas a seu respeito que não fazem sentido. Sophia. Sophia sabia que Violete esperava que ela perguntasse o que. Mas tinha uma boa ideia do que a mãe de Benedict queria dizer. Seu sotaque é impecável. Observou Ladibre de Gerton. Sei que me disse que teve aulas com as filhas da dona da casa na qual sua mãe trabalhava. Mas isso não me parece explicação suficiente. Essas aulas teriam começado apenas quando você fosse mais velha. Com no mínimo 6 anos. E a essa altura seus padrões de fala já estariam estabelecidos. Sophia regalou os olhos. Nunca havia se dado conta desse fúria especial em sua história. E ficou bastante surpresa que ninguém o tivesse notado até então. Mas Ladibre de Gerton era bem mais inteligente do que a maioria das pessoas a quem ela contara sua história inventada. E você sabe Latim prosseguiu Violete. Não tente negar. Eu a ouvi murmurar outro dia quando a cinta chateou. Sophia manteve o olhar fixo na janela esquerda de Ladibre de Gerton. Não tinha coragem de encará-la. Obrigada por não negar falou Violete. Então esperou que Sophia dissesse algo. Aguardou por tanto tempo que enfim Sophia precisou preencher aquele silêncio interminável. Eu não sou uma noiva adequada para o seu filho. Entendo. Eu realmente preciso ir. Falou o mais rápido que pôde. Antes que mudasse de ideia. Violete assentiu. Se é o que deseja. Não há nada que eu possa fazer para impedi-la. Para onde pensa em ir? Tenho parentes no norte. Mentiu Sophia. Ficou claro que Violete não acreditou. Mas respondeu. Irá, é claro, usar uma de nossas carruagens. Não. Eu jamais poderia aceitar. Faço questão. Eu a considero responsabilidade minha. Ao menos pelos próximos dias. E é perigoso demais que saia desacompanhada. Este mundo não é seguro para mulheres sozinhas. Sophia não conseguiu conter um sorriso triste. O tom de Violete podia ser diferente. Mas suas palavras foram quase exatamente as mesmas que Benedict pronunciara algumas semanas antes. Aonde isso a levara? Sophia jamais diria que ela e Violete eram boas amigas. Mas a conhecia o suficiente para saber que não mudaria de ideia naquela questão. Está bem, concordou Sophia. Obrigada. Poderia pedir que a carruagem a deixasse em algum lugar não muito longe de um porto onde pudesse reservar uma passagem para os Estados Unidos e depois decidir aonde ir a partir dali. Ladibre de Gerton lhe ofereceu um sorriso triste. Imagino que já tenha arrumado as malas. Sophia sentiu. Não pareceu necessário observar que ela tinha apenas uma mala. No singular. Já se despediu de todos. Sophia balançou a cabeça. Prefiro não fazer isso. Admitiu. Ladibre de Gerton assentiu. Às vezes é melhor. Porque não me espera no saguão. Mandarei que tragam uma carruagem. Sophia começou a se afastar. Mas então parou e se virou de volta para Violete. Ladibre de Gerton. Eu. Os olhos de Violete se iluminaram. Como se ela esperasse uma boa notícia. Ou. Se não boa. Ao menos algo diferente. Sim. Sophia engoliu em seco. Eu só queria lhe agradecer. O brilho nos olhos de Violete diminuiu um pouco. Por quê? Por me receber aqui. Por me aceitar e por permitir que eu participasse um pouco da sua família. Não seja, Abu. A senhora não precisava permitir que eu tomasse chá em sua companhia. Interrompeu Sophia. Se não dissesse tudo aquilo naquele instante. Perderia a coragem. A maioria das mulheres não teria feito isso. Foi encantador. E inédito. É. Ela engoliu em seco. Vou sentir saudade de todas vocês. Você não precisa ir. Observou Violete com delicadeza. Sophia tentou sorrir. Mas o gesto saiu hesitante com gosto de lágrimas. Preciso. Sim. Retrucou. Quase engasgando com as palavras. Violete a encarou por um longo instante. Os olhos azul claros cheios de compaixão e talvez um toque de compreensão. Entendo. Falou baixinho. E Sophia temeu que ela realmente entendesse. Encontro você lá embaixo. Disse Violete. Sophia sentiu e se afastou para permitir que a viscondessa passasse. Violete parou no corredor e olhou para a bolsa puída de Sophia. Isso é tudo que você tem? Perguntou. Tudo no mundo. La Dibre de Gerton engoliu em seco. Com desconforto. E seu rosto assumiu um suave tom de rosa. Como se ela se sentisse realmente constrangida por sua riqueza e pela equivalente falta de recursos de Sophia. Sophia. Mas isso não é o que importa. Observou Sophia. Apontando para a bagagem. O que a senhora tem? Ela parou por um instante. Lutando com o bolo na garganta. Não me refiro ao que a senhora possui. Eu sei o que quer dizer. Sophia. Violete-se com os olhos com os dedos. Obrigada. Sophia deu de ombros. É a verdade. Deixe-me lhe dar algum dinheiro antes de você. E falou Violete. Sophia balançou a cabeça. Não posso aceitar. Já peguei dois vestidos que me deu. Eu não queria. Mas. Está tudo bem. Garantiu Violete. O que mais poderia fazer? Os vestidos com que chegou aqui não existem mais. Ela pigarreou. Mas. Por favor. Aceite um pouco de dinheiro. Viu Sophia abrir a boca para protestar e disse. Por favor. Isso faria com que eu me sentisse melhor. Violete tinha um jeito de olhar que fazia com que o interlocutor cedesse a qualquer pedido seu. Além disso. Sophia precisava realmente do dinheiro. Violete era uma pessoa generosa. Poderia até lhe dar o suficiente para comprar uma passagem de terceira classe para atravessar o oceano. Sophia se flagrou agradecendo antes mesmo que sua consciência tivesse uma chance de considerar a oferta. Lady Bradgerton respondeu com um breve seno de cabeça e desapareceu pelo corredor. Sophia deu um suspiro profundo. Cheio de insegurança. Pegou a bolsa e desceu a escada bem devagar. Esperou no saguão por um instante e então decidiu que seria melhor aguardar do lado de fora. Era um lindo dia de primavera e ela pensou que um pouco de sol talvez a fizesse se sentir um pouco melhor. Além disso. Teria menos probabilidade de cruzar com uma das filhas de Lady Bradgerton. Por mais que fosse ter saudade delas. Simplesmente não queria se despedir. Ainda agarrando a bolsa com uma das mãos. Ela empurrou a porta da frente e desceu a escada da entrada da casa. Não demoraria muito para a carruagem aparecer. Cinco minutos. Talvez dez. Ou então. Sophia Beckett. Sophia sentiu um embrulho no estômago. Araminta. Como podia ter se esquecido? Paralisada. Ela olhou ao redor e escada acima. Tentando pensar por onde escapar. Se corresse de volta para casa. Araminta saberia onde encontrá-la. E se saísse a pé. Polícia. Berrou a mulher. Cadê a polícia? Sophia soltou a bolsa e saiu em disparada. Alguém segura essa garota. Gritou Araminta. Ladra. Ladra. Sophia continuou correndo. Embora soubesse que isso a faria parecer culpada. Seguiu em frente com todas as fibras dos músculos. Com cada aglufada de ar que conseguia levar aos pulmões. Correu. Correu e correu. Até que alguém a parou. Alcançando-a pelas costas e derrubando-a no chão. Peguei. Exclamou um homem. Eu a peguei para a senhora. Sophia piscou e arfou com a dor. Tinha batido a cabeça com força na calçada e o homem que ia apanhar estava praticamente sentado em cima de sua barriga. Aí está você. Você ferou Araminta ao se aproximar com pressa. Sophia bequete. Que audácia. Sophia olhou com ódio para a madrasta. Não havia palavras capazes de expressar o desprezo em seu coração. Sem mencionar que estava sentindo dor demais para falar. Estive à sua procura disse Araminta com um sorriso maldoso. Pose me contou que a viu. Sophia fechou os olhos por um instante. Ah, Pose. Duvidava que ela tivesse tido a intenção de entregá-la. Mas a língua da menina tinha tendência de ser mais rápida do que a mente. Araminta parou bem perto da mão de Sophia que estava imobilizada por seu captor. Que apertava ao redor do pulso e sorriu enquanto levava o pé para cima da mão dela. Você não devia ter roubado de mim, decretou ela. Com os olhos azuis faiscando. Sophia apenas gemeu. Foi tudo o que conseguiu fazer. Sabe, agora eu posso mandá-la para a cadeia. Continuou Araminta alegremente. Acho que poderia ter feito isso antes. Mas agora eu tenho a verdade do meu lado. Nesse instante, um homem se aproximou correndo e parou diante dela. As autoridades estão a caminho. Milady. Essa ladra será detida o mais rápido possível. Sophia mordeu o lábio inferior. Dividida entre rezar para que as autoridades demorassem o bastante até que Lady Bridgerton saísse da casa e rezar para que chegassem imediatamente. Impedindo os Bridgertons de verem sua vergonha. No fim, conseguiu o que queria. O último desejo. Não levou dois minutos para que as autoridades aparecessem. Atirassem-na dentro de uma carroça e a levassem para a cadeia. Tudo o que Sophia conseguiu pensar no caminho foi que os Bridgertons jamais saberiam o que acontecerá com ela. E que talvez isso fosse o melhor. Capítulo 21 Conta emoção ontem na frente da residência de Lady Bridgertona Bruton State. Primeiro, Penelope Fetterington foi vista na companhia não de um, nem dois, mas de três irmãos Bridgertons. Um feito até então impossível para a pobre moça, famosa por tomar chá de cadeira em todos os bailes. Infelizmente, mas talvez de forma previsível. Para a senhorita Fetterington, quando ela enfim partiu, foi de braço dado com o Visconde, o único homem casado do trio. Se a senhorita Fetterington de alguma forma conseguisse arrastar um irmão Bridgerton para o altar, isso com certeza significaria o fim do mundo como o conhecemos. E esta autora, que admite que não entenderia nada de um mundo assim, seria forçada a abdicar do oposto. Se a reunião da senhorita Fetterington já não fosse fofoca suficiente, pouco menos de três horas mais tarde uma mulher foi abordada bem na frente da casa pela condessa de Peywood, que mora três construções depois. Parece que a moça, que esta autora suspeita que estivesse trabalhando para a Ladibre de Gertons, era criada de Ladipewood. Esta alegou que a jovem não identificada roubou dela há dois anos e imediatamente despachou a pobrezinha para a cadeia. Esta autora não sabe ao certo qual é a punição atual para roubo, mas imaginem que se alguém tem a audácia de furtar de uma condessa, a punição seja bastante rígida. É provável que a pobre moça em questão seja enforcada ou, no mínimo, extraditada. A guerra das arrumadeiras, relatada no mês passado nesta coluna, parece bastante banal agora. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon, 13 de junho 1817 A primeira inclinação de Benedict na manhã seguinte foi se servir de um bom drink bem forte, ou talvez de três. Podia ser escandalosamente cedo para beber, mas a anésia alcoólica parecia bastante atraente depois da violência emocional que lhe sofrera na noite anterior pelas mãos de Sopir Beckett. Mas então ele lembrou que marcaram um encontro naquela manhã com Colin, para um confronto de esgrima. De repente, espetar o irmão pareceu bastante atraente. Não importava que ele não tivesse nada a ver com o terrível mau humor de Benedict. Era para isso que serviam os irmãos. Benedict pensou com um sorriso amargo enquanto vestia o equipamento. Só tem uma hora, disse Colin ao prender a ponta de proteção no florente. Marquei um compromisso para hoje à tarde. Sem problema, falou Benedict, alongando os músculos das pernas. Fazia um bom tempo que não praticava esgrima. O florente na mão lhe deu uma sensação boa. Ele recuou um passo e tocou o chão com a ponta da arma, fazendo a lâmina arquear de leve. Não preciso de mais do que isso para vencer você. Colin revirou os olhos antes de baixar a máscara para o rosto. Benedict caminhou até o centro do salão. Pronto. Ainda não respondeu Colin. Fazendo o mesmo, Benedict se colocou em posição. Eu disse que não estava pronto, berrou Colin ao saltar para o lado. Você é lento demais, disparou Benedict. Colin praguejou baixinho e acrescentou uma audição mais alto, para garantir o que deu em você. Nada retrucou Benedict, quase rosnando. Por quê? Colin deu um passo para trás até os dois estarem a uma distância adequada para começar o confronto. Ah, não se falou com sarcasmo evidente. Talvez por você quase ter arrancado minha cabeça fora. Estou com uma proteção na lâmina, que usou como se fosse um sabre e devolveu Colin. Benedict deu um sorriso duro. É mais divertido assim. Não por o meu pescoço. Colin passou o florete de uma mão para a outra enquanto flexionava e esticava os dedos. Fez uma pausa e franziu a testa. Tem certeza de que não é uma lâmina de verdade. Essa ai. Benedict olhou para ele com irritação. Pelo amor de Deus, Colin. Eu jamais usaria uma arma de verdade. Só para me certificar resmungou Colin, tocando de leve no próprio pescoço. Está pronto. Benedict assentiu e se posicionou. Regras normais disse Colin. Também se posicionando. Nada de golpes violentos. Benedict concordou com um rápido aceno de cabeça. Engarde. Os dois levantaram as armas e giraram os pulsos até ficarem com as palmas das mãos para cima e as lâminas presas nos dedos. É nova. Perguntou Colin de repente. Olhando para a empunhadura do florete de Benedict com interesse. Benedict amaldiçoou a perda de concentração. Sim. E nova falou. Prefiro a empunhadura italiana. Colin deu um passo para trás. Saindo por completo da postura desgrimista ao olhar para o próprio florete. Que tinha uma empunhadura francesa menos elaborada. Posso pegar emprestado algum dia? Não me importaria de ver se. Pode. Disparou Benedict. Mal resistido a vontade de avançar e estocar naquele mesmo instante. Pode voltar a se posicionar. Por favor. Colin deu um sorriso de lado e Benedict soube que o irmão lhe perguntara sobre a empunhadura apenas para irritá-lo. Como desejar murmurou Colin. Obedecendo. Os dois ficaram parados por um instante e então Colin disse ao ataque. Benedict avançou imediatamente. Mas Colin sempre fora muito rápido com os pés e conseguiu recuar. Recebendo o ataque do irmão com grande habilidade de defesa. Você está com um humor horrível hoje comentou Colin. Estocando e quase acertando Benedict no ombro. Benedict saiu do caminho do irmão. Levantando a lâmina para bloquear o ataque. É. Bem. Eu tive um dia falou. Avançando de novo com a lâmina estendida para frente. Péssimo. Colin desviou do ataque de forma impecável. Belo contra golpe elogiou. Tocando na própria testa com o punho do florete numa saudação irônica. Calha a boca e ataque. Que disparou Benedict. Colin riu e avançou. Zunindo a lâmina para lá e para cá. Mantendo Benedict recuado. Deve ser uma mulher. Ele disse. Benedict bloqueou o ataque do irmão e em seguida começou a avançar com agilidade. Não é da sua conta. É uma mulher. Afirmou Colin. Com um sorriso malicioso. Benedict deu uma estocada e acertou a clavícula de Colin com a ponta da lâmina. Ponto resmungou. Colin deu um breve aceno de cabeça. Toque para você. Os dois voltaram para o centro do salão. Está pronto. Perguntou Colin. Benedict assentiu. Engarde. Lutar. Desta vez. Colin foi o primeiro a atacar. Se precisar de algum conselho sobre mulheres. Falou. Encurralando o irmão no canto. Benedict levantou a lâmina. Bloqueando o ataque de Colin com força suficiente para que. Ele recuasse cambaleando. Se eu precisasse de conselhos sobre mulheres. Retrucou. A última pessoa que procuraria seria você. Assim você me machuca. Comentou Colin. Recuperando o equilíbrio. Não afirmou Benedict. É para isso que serve a ponta de proteção. Sem dúvida eu tenho um histórico com mulheres melhor do que o seu. Ah. E mesmo. Retrucou Benedict com sarcasmo. Empinou o nariz. Numa boa imitação de Colin. Disse. Não vou me casar tão cedo. E muito menos com Penelope Fetterington. Colin estremeceu. Você não deveria dar conselhos a ninguém. Disse Benedict. Eu não sabia que ela estava lá. Benedict deu uma estocada. Errando por pouco o ombro do irmão. Isso não é desculpa. Você estava em público. Em plena luz do dia. Mesmo que ela não tivesse ouvido. Alguém teria a maldita conversa. Iria parar no Estledon. Colin recebeu o ataque de Benedict com um movimento de defesa. Então deu um contra-golpe com extrema velocidade. Atingindo o mais velho direto na barriga. Toque meu resmungou. Benedict assentiu. Reconhecendo o ponto. Eu fui um tolo. Prosseguiu Colin enquanto os dois voltavam para o centro do salão. Você, por outro lado, é burro. O que você quer dizer com isso? Colin suspirou enquanto levantava a máscara. Porque não faz um favor a todos nós. Disse casa de uma vez com a garota. Benedict apenas o encarou. Afrouxando a mão ao redor do cabo do florete. Havia alguma possibilidade de que Colin não soubesse de quem eles estavam falando. Tirou a máscara e fitou os olhos verdes escuros do irmão. Quase gemeu. Colin sabia. Não sabia como isso fora acontecer. Mas era verdade. Mas não devia estar surpreso. Pensou. Colin sempre sabia de tudo. Na verdade, a única pessoa que parecia conhecer mais fofocas do que ele era a Eloise. E ela nunca levava mais do que poucas horas para transmitir toda a sua sabedoria duvidosa a Colin. Como você ficou sabendo? Perguntou Benedict. Enfim. Colin levantou um canto da boca num meio sorriso. Sobre Sophie. É bastante evidente. Colin. Ela é uma criada. Quem se importa? O que vai acontecer se você se casar com ela? Perguntou Colin dando de ombros. Pessoas que não têm a menor importância para você irão relegá-lo ao ostracismo. Ora, eu não me importaria em ser ignorado por algumas pessoas com quem sou obrigado a socializar. Benedict deu de ombros com indiferença. Eu já tinha decidido que não me importava com tudo isso. Contou. Então qual é o maldito problema? Quis saber Colin. É complicado. Nada é tão complicado quanto parece ser na nossa cabeça. Benedict refletiu sobre a frase do irmão. Apoiando a ponta do florete no chão e deixando a lâmina flexível balançar para frente e para trás. Você se lembra do baile de máscaras da mamãe? Indagou. Colin piscou diante da pergunta inesperada. Há alguns anos, pouco antes de ela se mudar da casa a Bridgerton, Benedict assentiu. Esse mesmo. Você se lembra de uma mulher vestida de prateado? Você cruzou conosco no saguão. É claro. Você estava bastante empolgado com. Colin de repente arregalou os olhos. Era sopí. Incrível. Não. Murmurou Benedict. Mas. Como? Não sei como ela chegou lá. Mas não é uma criada. Não. Bem. Ela é uma criada. Esclareceu Benedict. Mas também é a filha bastarda do conde de Peuge. Não atual. Não. O que morreu há muitos anos. E você sabia de tudo isso? Não disse Benedict. Em um tom seco. Eu não sabia. Ah. Colin mordeu o lábio inferior enquanto pensava no significado da frase curta do irmão. Sei. O que você vai fazer? O florete de Benedict. O florete de Benedict. Cuja lâmina balançava para frente e para trás enquanto lhe apoiava a ponta no chão. De repente escapou da sua mão. Indiferente. Ele o observou deslizar pelo chão e não voltou a encarar o irmão ao dizer. Ótima pergunta. Ainda estava furioso com Sophia por sua mentira. Mas também não era inocente. Não deveria ter exigido que ela fosse sua amante. Com certeza tinha o direito de pedir. Mas ela também tinha o direito de recusar. E, depois que ela disse não, ele deveria tê-la deixado em paz. Benedict não fora criado como bastardo. E se a experiência dela havia sido terrível o bastante a ponto de ela recusar o risco de também gerar um filho bastardo. Bem, ele devia ter respeitado isso. Se ele respeitava Sophia, precisava respeitar suas crenças. Não devia ter sido tão leviano com ela. Insistindo que tudo era possível. Que ela era livre. Para tomar qualquer decisão que seu coração desejasse. Violete estava certa. De fato ele tinha uma vida privilegiada. Com riqueza, família, felicidade. Nada estava verdadeiramente fora do seu alcance. A única coisa terrível que lhe acontecerá tinha sido a morte precoce do pai. É, mesmo assim, ele pudera contar com os entes queridos para ajudá-lo a enfrentar a dor. Para Benedict era difícil imaginar certas dores e mágoas. Porque jamais as experimentara. Ao contrário de Sophia, ele nunca estivera sozinho. E agora, ele já decidira que estava preparado para enfrentar o ostracismo social e se casar com ela. A filha bastarda de um conde era uma noiva um pouco mais aceitável do que uma criada. Mas não muito. A sociedade londrina poderia aceitá-la. Se ele a forçasse a isso. Mas ninguém seria gentil com ela. Era provável que os dois fossem obrigados a ter uma vida tranquila no campo. Evitando a sociedade que quase com certeza os marginalizaria. Mas seu coração levou menos de um segundo para perceber que uma vida tranquila com Sophia era, de longe, preferível a uma vida pública sem ela. O fato de ela ser a mulher do baile de máscaras tinha alguma importância. Ela mentira para ele sobre sua identidade. Mas Benedict conhecia a sua alma. Quando os dois se beijavam. Quando se divertiam juntos. Quando simplesmente sentavam e conversavam. Elas jamais fingiram um instante sequer. A verdadeira Sophia era a mulher capaz de tocar seu coração com um simples sorriso. A mulher que podia enchê-lo de contentamento apenas ficando sentada a seu lado enquanto ele desenhava. E ele amava. Você parece ter tomado uma decisão comentou Colim baixinho. Benedict olhou para o irmão. Pensativo. Quando ele se tornara tão perspicaz. Na verdade. Quando havia crescido. Benedict sempre pensara em Colim como um jovem patife. Charmoso e encantador. Não como alguém que algum dia assumiria qualquer tipo de responsabilidade. Mas. Ao fitá-lo agora. Ele via outra pessoa. Os ombros estavam um pouco mais largos. A postura. Um pouco mais firme e tranquila. E o olhar parecia mais sábio. Essa era a maior mudança. Se os olhos de fato fossem as janelas da alma. Então a alma de Colim amadurecer enquanto Benedict não estava prestando atenção. Eu devo a ela alguns pedidos de desculpa comentou Benedict. Tenho certeza de que ela irá perdoá-lo. Ela também me deve vários pedidos de desculpa. Mais do que vários. Benedict percebeu que o irmão queria perguntar por quê. Mas ele se limitou a dizer. Você está disposto a perdoá-la? Benedict assentiu. Colim arrancou o florete da mão dele. Pode deixar que eu guardo para você. Benedict ficou olhando para a arma por um longo tempo antes de voltar à realidade. Preciso ir disparou. Colim mal conteve um sorriso. Foi o que imaginei. Benedict encarou o irmão e então sentiu a vontade incontrolável de lhe dar um abraço rápido. Eu não digo isso. Sempre falou a voz começando a ficar embargada. Mas eu amo você. Eu também amo você, meu irmão. O sorriso de Colim se ampliou. Agora suma daqui. Benedict atirou a máscara para cima dele e deixou o salão. Como assim? Ela foi embora. Simples assim. Infelizmente disse Violete. Com os olhos tristes e solidários. Ela foi embora. A pressão na cabeça de Benedict começou a aumentar. Era incrível que não tivesse explodido. E você a deixou ir. Acho que seria até mesmo ilegal forçá-la a ficar. Benedict quase gemeu. Também devia ter sido ilegal forçá-la a ir para Londres. Mas ele fizera isso ainda assim. Aonde ela foi? Perguntou. A mãe pareceu murchar na poltrona. Não sei. Insisti que ela usasse uma das nossas carruagens. Em parte porque temia pela segurança dela. Mas também porque queria saber aonde ela iria. Benedict bateu com as mãos na mesa. Bem. Então o que aconteceu? Como eu estava dizendo. Tentei fazer com que ela usasse uma das nossas carruagens. Mas pelo jeito ela não quis e desapareceu antes que o veículo chegasse para pegá-la. Benedict praguejou baixinho. Sophia ainda devia estar em Londres. Mas a cidade era imensa e super populosa. Seria quase impossível encontrar uma pessoa que não queria ser encontrada. Eu imaginei que vocês dois tinham brigado. Comentou Violete com delicadeza. Benedict passou a mão pelos cabelos e então viu a manga branca. Ah! Meu Jesus resmungou. Correr até lá com a roupa de esgrima. Fito a mãe revirando os olhos. Sem sermão sobre blasfêmia agora. Mãe. Por favor. Ela contraiu os lábios. Eu nem sonharia em fazer isso. Onde eu vou encontrá-la? O olhar de Violete perdeu a leveza. Não sei. Benedict. Gostaria de poder responder. Eu gostava de Sophie de verdade. Ela é filha de Penwood e contou ele. Violete franziu a testa. Eu suspeitei de algo parecido. Ilegítima. Imagino. Benedict assentiu. A mãe abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas ela nunca soube o que. Porque naquele momento a porta do escritório se abriu de repente e bateu na parede com um barulho impressionante. Francesca. Que obviamente atravessara a casa correndo. Deu um encontrão na mesa da mãe. Seguida de Jacint. Que por sua vez deu um encontrão na irmã. Qual é o problema? Perguntou Violete. Se levantando. Sophie arfou Francesca. Eu sei de si Violete. Ela foi embora. Nós. Não. Interrompeu Jacint. Largando um jornal em cima da mesa. Veja. Benedict tentou agarrar o periódico. Que reconheceu imediatamente como uma edição do Stledon. Mas a mãe foi mais rápida. O que foi? Quis saber ele. Sentindo um embrulho no estômago ao ver a mãe palidecer. Ela passou o jornal para o filho. Que o leu rápido. Passando direto pelas partes sobre o duque de Ashbourne. O conde de Maccles fiel de Penelope Fetterenton. Antes de chegar ao trecho que devia dizer respeito a Sophie. Cadeia. Disse ele. Quase em um suspiro. Precisamos libertá-la. Afirmou Violete. Empertigando-se como um general se preparando para uma batalha. Mas Benedict já passara pela porta. Espere. Gritou Violete. Correndo atrás dele. Eu também vou. Benedict parou pouco antes de chegar à escada. A senhora fica e ordenou. Não vou admitir que seja exposta a... Ora. Por favor. Retrucou ela. Eu não sou nenhuma velha caquética. E posso atestar a honestidade e a integridade de Sophie. Eu também vou. Falou Jacint. Parando ao lado de Francesca. Que também o seguir até o corredor. Não. Responderam Violete e Benedict ao mesmo tempo. Mas. Eu disse não. Disparou Violete. Com a voz firme. Francesca soltou um suspiro mal-humorado. Imagino que não vai adiantar eu insistir em. Nem termine a frase. Alertou Benedict. Como se você fosse sequer me deixar tentar. Benedict a ignorou e se virou para a mãe. Se quiser ir. Vamos sair agora mesmo. Ela sentiu. Chame a carruagem. Vou esperá-lo na frente da casa. Dez minutos depois. Eles estavam ao caminho. Capítulo 22. Grande correria na Bruton Street. A viscondessa de Bridgerton e seu filho Benedict foram vistos saindo às pressas da casa dela na manhã da sexta-feira. O senhor Bridgerton quase jogou a mãe dentro de uma carruagem e os dois partiram em alta velocidade. Francesca e Jacint e Bridgerton foram vistas paradas na porta. E esta autora soube de fonte segura que a primeira foi ouvida pronunciando uma palavra extremamente indigna de uma dama. Mas a casa Bridgerton não foi a única a ser tomada por tamanha agitação. A residência das Penwood também foi palco de intensa atividade. Culminando em uma briga pública na escada da entrada entre a condessa e sua filha. A senhorita Posey Reiling. Como esta autora nunca gostou de Lady Peori. Tudo o que pode dizer a viva Posey. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 16 de junho de 1817. Estava frio. Muito frio. E havia um terrível barulho de correria causado por uma pequena criatura de quatro patas. Ou, pior ainda, uma grande criatura de quatro patas. Ou, para ser mais exata, uma versão grande de uma pequena criatura de quatro patas. Ratos. Ah, meu Deus, gemeu Sopi. Ela não costumava dizer o nome de Deus em vão. Mas agora parecia um bom momento para começar. Talvez ele a escutasse. E quem sabe matasse todos os ratos. Sim, isso seria ótimo. Um imenso raio de proporções bíblicas. Poderia atingir a terra. Espalhar pequenos tentáculos elétricos ao redor do globo e fritar todos os ratos. Era um sonho lindo. Assim como aqueles em que ela se via vivendo feliz para sempre como a senhora. Benedict Bridgerton Sopi arfou ao sentir uma pontada no coração dos dois sonhos. Ela temia que o genocídio de ratos fosse o mais passível de se tornar realidade. Ela estava sozinha agora. Totalmente sozinha. Não sabia por que isso era tão perturbador. Na realidade, essa sempre foi a sua condição. Desde que a avó a deixara nos degraus da entrada de Paywall Park. Ela nunca tivera um defensor. Alguém que pusesse seus interesses acima ou ao menos no mesmo nível dos próprios. O estômago dela roncou. Lembrando que podia acrescentar a fome a sua lista de sofrimentos. E sede. Não haviam lhe levado sequer um gole d'água. Ela estava começando a ter fantasias muito estranhas sobre chá. Sopi deu um suspiro longo e lento. Tentando se lembrar de respirar pela boca. O fedor era insuportável. Ela recebera um urinol simples para fazer as necessidades. Mas até então vinha se segurando. Tentando se aliviar com o mínimo de frequência possível. O urinol foi esvaziando antes de ser atirado dentro da cela. Mas não fora lavado. Na verdade. Quando Sopi o pegara. Ele estava molhado. E ela o largara imediatamente. Com o corpo todo estremecendo de repulsa. Ela o via. É claro. Esvaziando muito os urinóis na vida. Mas as pessoas para quem trabalhava em geral conseguiam acertar o alvo. Por assim dizer. Sem falar que Sopi sempre podia lavar as mãos depois. Agora. Além do frio e da fome. Ela se sentia suja. Era uma sensação horrível. Visita para você. Sopi deu um salto ao ouvir a voz rouca e pouco amistosa do carcereiro. Será que Benedict tinha descoberto onde ela estava? Será que ao menos sentiria vontade de ajudá-la? Será que ele... Ora. 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 Araminta. Sopi sentiu um peso no peito. Sopi e Bequete cacarejou a madrasta. Aproximando-se da cela e levando um lenço ao nariz. Como se Sopi fosse a única causa do mau cheiro. Eu jamais imaginaria que você teria a audácia de aparecer em Londres. Sopi encerrou os lábios. Sabia que Araminta queria provocá-la e se recusou a lhe dar essa satisfação. Infelizmente. As coisas parecem não estar indo bem para você. Continuou ela. Balançando a cabeça e fingindo preocupação. Inclinou-se para frente e sussurrou. O magistrado não gosta muito de ladrões. Sopi cruzou os braços e fitou a parede. Se sequer olhasse para Araminta, talvez não resistisse ao impulso de se atirar contra ela. E era provável que as barras de metal da cela deixassem seu rosto muito machucado. Os enfeites para sapatos já haviam sido bastante disse Araminta. Tamborilando o indicador no próprio queixo. Mas ele ficou furioso quando eu informei sobre o roubo da minha aliança de casamento. Eu não. Sopi se calou antes de gritar ainda mais. Era exatamente o que Araminta queria. Não. Retrucou ela. Sorrindo com malícia. Então agitou os dedos no ar. Pelo jeito eu não a estou usando. E a sua palavra contra a minha? Sopi abriu os lábios. Mas não produziu som algum. A madrasta tinha razão. Nenhum juiz iria aceitar a palavra dela em detrimento da de uma condessa. Araminta abriu um sorrisinho traiçoeiro. O homem aí na frente. Acho que é o carcereiro. Disse que será muito difícil que você seja enforcada. De modo que não precisa se preocupar com isso. É muito mais provável que seja extraditada. Sopi quase riu. No dia anterior ela estava considerando emigrar para os Estados Unidos. Agora parecia que iria mesmo embora. Só que seu destino seria a Austrália. E ela estaria acorrentada. Pedirei clemência para você. Disse Araminta. Não a quero morta. Apenas. Longe. Um exemplo de caridade cristã murmurou Sopi. Tenho certeza que o juiz ficará tocado. Araminta passou os dedos nas têmporas e puxou os cabelos distraídamente para trás. Ficará mesmo. Não é? Ela olhou direto para Sopi e sorriu. Tinha uma expressão dura e vazia. E de repente a jovem precisou saber. Por que me odeia? Perguntou em um sussurro. Araminta não fez nada além de encará-la por um instante. E depois murmurou. Porque ele a amava. Sopi ficou perplexa. Em silêncio. Os olhos de Araminta ficaram incrivelmente duros. Eu jamais o perdoarei por isso. Sopi balançou a cabeça. Incrédula. Ele nunca me amou. Ele a vestiu. Alimentou. Araminta contraiu os lábios. Obrigou-me a viver com você. Aquilo não era amor. Retrucou Sopi. Era culpa. Se ele me amasse, não teria me deixado com você. Não era burro. Devia saber quanto você me odiava. Se me amasse, não teria me ignorado no testamento. Se me amasse, ela parou engasgando com a própria voz. Araminta cruzou os braços. Se ele me amasse, continuou Sopi. Poderia reservar algum tempo para conversar comigo. Poderia me perguntar como havia sido o meu dia. Ou o que eu estava estudando. Ou se eu havia gostado do café da manhã. Ela engoliu em seco diversas vezes e virou de costas. Era difícil olhar para a madrasta naquele momento. Ele nunca me amou. Ele não sabia amar. Um longo instante de silêncio se passou e então Araminta disse. Ele estava me punindo. Sopi se virou devagar de volta para ela. Por não lhe dar um herdeiro. As mãos de Araminta começaram a tremer. Ele me odiava por isso. Sopi não soube o que dizer. Não sabia se havia algo a ser dito. Depois de um longo instante, Araminta continuou. No começo, eu a odiava porque você era um insulto para mim. Nenhuma mulher deveria ter que abrigar a filha bastarda do marido. Sopi ficou calada. Mas então, mas então. Para a grande surpresa de Sopi, Araminta se apoiou na parede. Como se as lembranças estivessem sugando suas forças. Mas então tudo mudou, falou Araminta. Enfim, como ele podia ter tido você com uma prostituta qualquer e eu não ser capaz de lhe dar um filho. Não parecia fazer muito sentido Sopi defender a mãe. Eu não a odiava simplesmente. Sabe? Sussurrou Araminta. Eu odiava ver você. De alguma forma. Isso não surpreendeu Sopi. Odiava ouvir a sua voz. Odiava o fato de você ter os olhos dele. Odiava saber que estava na minha casa. Era minha casa também. Também respondeu Sopi baixinho. Sim disse Araminta. Eu sei. Odiava isso também. Sopi efetou Araminta direto nos olhos. Por que está aqui? Perguntou. Já não fez o bastante. Já garantiu minha extradição para a Austrália. Araminta deu de ombros. Acho que não consigo ficar longe. Tem alguma coisa encantadora em vê-la na cadeia. Precisarei tomar um banho de três horas para me livrar do mau cheiro. Mas valeu a pena. Então me dê licença para me sentar no canto e fingir que estou lendo um livro. Disparou Sopi. Não há nada de encantadora em vê-la. Ela foi até o banquinho bambu de três pernas que era a única peça de mobília da cela e se acomodou. Tentando não parecer tão miserável quanto se sentia. Era verdade que Araminta vencera. Mas seu espírito continuava intacto. E ela se recusava a permitir que a madrasta acreditasse no contrário. Sopi ficou de braços cruzados. De costas para a porta da cela. Esperando ouvir os sinais de que Araminta estava saindo. Mas ela permaneceu ali. Finalmente. Depois de cerca de dez minutos daquele absurdo. Sopi se levantou e gritou. Vá embora daqui. Araminta inclinou a cabeça um pouco para o lado. Estou pensando. Sopi teria perguntado em quê? Mas teve medo da resposta. Estou imaginando como são as coisas na Austrália. Falou Araminta. Nunca estive lá. É claro. Nenhuma pessoa civilizada das minhas relações pensaria nisso. Mas ouvi dizer que é um forno. E você? Com essa pele clara. É provável que sua linda cutis não sobreviva ao sol forte. Na verdade. Mas o que quer que Araminta estivesse prestes a dizer foi interrompido. Felizmente. Porque Sopi temia ter a acusação modificada para a tentativa de homicídio. Se fosse obrigada a escutar mais uma palavra. Por uma comoção vindo pelo corredor. Que diabo? Falou Araminta. Dando alguns passos para trás e esticando o pescoço para ver melhor. Então Sopi ouviu uma voz muito familiar. Benedict? Sussurrou. O que você falou? Perguntou Araminta. Mas Sopi já estava colada nas barras da cela. Eu disse para nos deixar passar. Rujo Benedict. Benedict. Gritou Sopi. Ela esqueceu que não queria que os Bridgertons a vissem num ambiente tão degradante. Esqueceu que não tinha futuro com ele. Tudo que conseguia pensar era que ele fora atrás dela e estava ali. Se Sopi pudesse passar por entre as barras. Teria feito isso. Um barulho desagradável ecoou no ar. Seguido por um ruído abafado. Muito provavelmente de um corpo caindo no chão. Passos de corrida e então. Benedict. Sopi. Meu Deus. Você está bem? Ele passou as mãos pelas barras. Segurou o rosto dela e a beijou. Não foi um beijo de paixão. Mas de terror e alívio. Senhor Bridgerton. Guinchou Araminta. De alguma forma, Sopi conseguiu desviar os olhos de Benedict para o rosto chocado da madrasta. Em meio a toda aquela citação, esquecer a que Araminta ainda desconhecia seus laços com a família Bridgerton. Foi um dos momentos mais perfeitos de sua vida. Talvez isso significasse que ela era uma pessoa superficial. Ou que suas prioridades eram organizadas de forma equivocada. Mas Sopi simplesmente adorou o fato de Araminta. Para que a imposição e poder eram tudo. Ter acabado de vê-la sendo beijada por um dos solteiros mais cobiçados de Londres. E é claro que Sopi também ficou bastante feliz por ver Benedict. Ele se afastou. As mãos relutantes ainda tocando o rosto de Sopi de leve enquanto saía de perto da cela. Benedict cruzou os braços e lançou um olhar tão furioso Araminta que Sopi ficou convencida de que seria capaz de fulminá-la. Quais são as suas acusações contra ela? Perguntou ele. O sentimento de Sopi por Araminta podia ser classificado como aversão extrema. Mas, mesmo assim, jamais a descreveria como burra. Naquele momento, no entanto, se preparou para rever seus conceitos. Porque a madrasta, em vez de estremecer e se acovardar como qualquer pessoa sonfaria em tal situação, plantou as mãos nos quadris e berrou. Roubo. Naquele exato instante, Lady Bridgerton apareceu. Eu não acredito que Sopi tenha sido capaz de fazer algo do tipo afirmou. Indo para o lado do filho, estreitou os olhos ao encarar Araminta. E eu nunca gostei da senhora. Ladipen o acrescentou com bastante irritação. Araminta recuou e levou uma mão ao peito. Ofendida. Nada disto é culpa minha. Abufou ela. É tudo culpa daquela menina continuou. Lançando um olhar furioso para Sopi. Que teve a audácia de roubar minha aliança de casamento. Eu nunca roubei sua aliança de casamento. E você sabe disso. Protestou Sopi. A última coisa que eu iria querer do seu. Você roubou meus enfeites para sapatos. Sopi fechou a boca. Com raiva. Ha! Estão vendo? Araminta olhou ao redor. Tentando avaliar quantas pessoas tinham testemunhado o gesto. Uma clara admissão de culpa. Ela é sua enteada. Resmungou Benedict. Jamais deveria estar numa posição em que sentisse que precisava. Araminta contorceu o rosto e ficou vermelha. Jamais a chame de mim. Enteada alertou. Ela não é nada para mim. Nada. Perdão disse Ladibre de Gerton com muita educação. Mas se ela realmente não significava nada para a senhora. Não deveria estar aqui nesta cadeia amunda tentando fazer com que ela seja enforcada por roubo. Araminta foi poupada de ter que responder pela chegada do magistrado. Seguido por um carcereiro que parecia muito irritado e que estava com um olho roxo. Como o carcereiro lhe dera um tapa no traseiro quando a empurrara para dentro da cela. Sopi não conseguiu deixar de sorrir. O que está acontecendo aqui? Quis saber o magistrado. Essa mulher retrucou Benedict. Em um tom de voz alto o suficiente para impedir qualquer tentativa de interrupção. Acusou a minha noiva de roubo. Noiva. Sopi conseguiu manter a boca fechada. Mas, mesmo assim, precisou se agarrar com força as barras da cela. Porque suas pernas ficaram bambas no mesmo instante. Noiva. Arfu Araminta. O magistrado se impertigou. E quem é o senhor? Indagou. Claramente sente de que Benedict era alguém importante. Ainda que não tivesse certeza de quem. Benedict cruzou os braços e informou seu nome. O magistrado empalideceu. Ah, alguma relação com o visconde? Ele é meu irmão. E ela é sua noiva? Perguntou ele. Engolindo em seco ao apontar para Sopi. Sopi esperou que algum tipo de sinal sobrenatural caísse do céu. Denunciando Benedict como mentiroso. Mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Lady Bridgerton inclusive a sentia com a cabeça. Você não pode se casar com ela, afirmou Araminta. Benedict se virou para a mãe. Existe algum motivo pelo qual eu deva consultar Lady Peewa a respeito disso? Nenhum de que eu consiga me lembrar, respondeu Violete. Ela não passa de uma prostituta, se bilou Araminta. A mãe dela foi uma prostituta. E o sangue que corre? Hugo. Benedict agarrou pelo pescoço antes que alguém tivesse ao menos percebido que ele se moverá. Não me faça bater em você, alertou ele. O magistrado deu um tapinha em seu ombro. O senhor precisa soltá-la. Posso amordaçá-la? O magistrado pareceu dividido, mas acabou balançando a cabeça. Com clara relutância, Benedict largou Araminta. Se você se casar com ela, disse a mulher, esfregando o pescoço, farei questão de contar a todos exatamente o que ela é. A filha bastarda de uma prostituta. O magistrado se virou para Araminta com uma expressão severa. Não creio que precisemos usar esse tipo de linguagem. Posso lhe garantir que não tenho o hábito de falar desta maneira, retrucou ela, empinando o nariz com desdém. Mas a ocasião pede palavras fortes. Sophia mordia os nós dos dedos enquanto olhava fixamente para Benedict, que abria e fechava as mãos de modo bastante ameaçador. Pelo jeito, ele acreditava que a ocasião demandava punhos fortes. O magistrado pigarreou. A senhora está acusando de um crime muito sério. Ele engoliu em seco. E ela vai se casar com o umbro de Gerton. Eu sou a condessa de Penwood, você ferou ela, condessa, uma a uma. O magistrado olhou para todas as pessoas no ambiente. Como condessa, Araminta era superior a todos em termos aristocráticos. Mas, ao mesmo tempo, era apenas uma Penwood contra dois Bridgertons. Um dos quais era muito grande. Estava visivelmente furioso e já enfiar o punho no olho do carcereiro. Ela me roubou. Não, você roubou dela, rugiu Benedict. O lugar ficou em absoluto silêncio. Você roubou a infância dela, afirmou ele, com o corpo tremendo de raiva. Havia lacunas imensas no que ele sabia sobre a vida de Sophie. Mas de alguma forma tinha certeza de que aquela mulher causara muito do sofrimento explícito naqueles olhos verdes. E ele podia apostar que o querido e falecido pai dela era responsável pelo resto. Benedict se virou para o magistrado e disse. Minha noiva é a filha bastarda do finado conde de Peuge. E foi por isso que a condessa acusou falsamente de roubo. Trata-se de vingança e ódio. Apenas isso. O magistrado olhou de Benedict para Araminta e então, enfim, para Sophie. Isso é verdade? Perguntou. A senhorita foi acusada falsamente. Ela pegou os enfeites para sapatos. Berrou Araminta. Juro sobre o túmulo do meu marido que ela roubou meus enfeites para sapatos. Ora, pelo amor de Deus, mamãe. Fui eu que peguei os seus enfeites para sapatos. Sophie ficou boquiaberta. Pose. Benedict olhou para a recém-chegada. Uma jovem baixa e meio gorducha que com certeza era uma das filhas da condessa. Depois olhou de novo para Sophie. Que ficará branca como papel. Vai embora, se bilou Araminta. Você não tem o que fazer aqui. É claro que tem, disse o magistrado. Virando-se para Araminta. Se ela pegou os enfeites para sapatos. Quer que ela seja acusada? Ela é minha filha. Prendam-me junto com Sophie, exclamou Pose com dramaticidade. Levando uma das mãos ao peito para maior efeito. Se ela for extraditada por roubo, então eu também devo ser. Pela primeira vez em vários dias. Benedict conseguiu sorrir. O carcereiro pegou as chaves. Senhor, chamou. Exitante. O magistrado. Guarde isso, disparou o homem. Não vamos encarcerar a filha de uma condessa. Não guarde. Não. Interrompeu Violete. Quero que minha futura Nora seja libertada agora mesmo. O carcereiro olhou para o magistrado sem saber o que fazer. Ora, vamos lá, disse o magistrado. E apontou na direção de Sophie. Solte aquela ali. Mas ninguém vai a lugar algum até eu resolver tudo isso. Araminta você ferou em protesto. Mas Sophie foi devidamente libertada. Fez o movimento de correr para Benedict. Mas o magistrado estendeu um braço para contê-la. Alto lá. Exclamou. Não teremos nenhum encontro romântico até que eu entenda quem deve ser preso. Ninguém deve ser preso, rosnou Benedict. Ela vai para a Austrália. Gritou Araminta. Apontando parenteada. Prenda-me. Clamou Pose com um suspiro. Levando as costas da mão à testa. Fui eu que roubei. Pose. Fique quieta. Sussurrou Sophie. Confie em mim. Você não quer ficar naquela cela. É terrível. E tem ratos. A menina começou a se afastar das grades. Você nunca mais receberá um convite nesta cidade. Garantiu Violete Araminta. Eu sou uma condessa. Sibilou a outra. E eu sou mais popular. Rebateu Violete. Usando de forma sarcástica uma palavra tão incomum em seu dicionário que tanto Benedict quanto Sophie ficaram boquiabertos. Chega. Exigiu o magistrado. Virou para Pose. Apontou para Araminta e perguntou. Ela é sua mãe. A jovem assentiu. E a senhorita disse que roubou os enfeites para sapatos. Pose assentiu mais uma vez. E ninguém roubou a aliança de casamento dela. Completou. Está em seu porta-joias. Em casa. Ninguém demonstrou espanto. Porque de fato ninguém ficou surpreso. Mas. De qualquer maneira. Araminta disse. Não está. No seu outro porta-joias esclareceu Pose. O que a senhora guarda na terceira gaveta da esquerda? Araminta empalideceu. A senhora não parece ter um caso muito consistente contra a senhorita. Beckett. Ladipen o observou o magistrado. Araminta começou a tremer de raiva enquanto estendia o braço e o apontava para Sophie. Ela me roubou afirmou num tom de voz mortalmente baixo antes de encarar Pose com fúria no olhar. Minha filha está mentindo. Não sei porquê. E não faço ideia do que ela espera ganhar. Mas está mentindo. Sophie começou a sentir um grande desconforto. Pose estaria muito encrencada quando voltasse para casa. Não havia como saber o que Araminta faria como retaliação a tamanha humilhação pública. Sophie não poderia permitir que a menina assumisse a culpa pela mãe. Ela precisava. Pose não. Sophie pronunciou as palavras antes que pudesse pensar. Mas não conseguiu terminar a frase porque a jovem lhe deu uma cotovelada na barriga. Com força. A senhorita disse alguma coisa. Perguntou o magistrado. Sophie balançou a cabeça. Sem conseguir falar. Pose a deixara completamente sem ar. O magistrado deu um suspiro cansado e passou a mão pelos escassos cabelos loiros. Olhou para Pose. Depois para Sophie. Em seguida para Araminta e por fim para Benedict. Violete pigarreou. Obrigando a olhar para ela também. Está claro começou ele. Parecendo querer estar em qualquer outro lugar que não fosse aquele que isto tem a ver com muito mais do que apenas um enfeite para sapato roubado. Enfeites para sapatos corrigiu Araminta. Empinando o nariz. Foram dois. Enfim resmungou o magistrado. Vocês todos se detestam. E eu gostaria de saber porquê. Antes de seguir em frente e acusar alguém. Por um segundo. Ninguém falou nada. Então. Todos começaram a se explicar ao mesmo tempo. Silêncio. Rugiu o magistrado. A senhorita começa disse ele. Apontando para Sophie. Hã? Agora que estava com a palavra. Sophie se sentia muito tímida. O magistrado pigarreou. Alto. O que ele disse é verdade. Falou Sophie rapidamente. Apontando para Benedict. Eu sou filha do conde de Penwood. Embora nunca tenha sido reconhecida como tal. Araminta abriu a boca para se pronunciar. Mas o magistrado olhou com uma expressão tão contundente de fúria que ela permaneceu calada. Eu morei em Penwood. Arque por sete anos antes que ela se casasse com o conde. Continuou Sophie. Apontando para Araminta. Ele dizia que eu era sua pupila. Mas todo mundo sabia a verdade. Ela fez uma pausa. Lembrando-se do rosto do pai e pensando que não deveria ficar tão surpresa por não conseguir visualizá-lo sorrindo. Eu me pareço muito com ele. Concluiu. Eu conheci o seu pai. Afirmou Violete baixinho. E a sua tia. O que explica por que sempre achei seu rosto tão familiar. Sophie deu um pequeno sorriso de gratidão. Algo no tom de Ladibre de Gerton foi bastante tranquilizador. E fez com que ela se sentisse um pouco mais confortável e segura. Por favor. Continue pediu o magistrado. Sophie assentiu e acrescentou. Quando o conde se casou com a condessa. Ela não queria que eu continuasse morando lá. Mas ele insistiu. Eu quase nunca o via. E não acho que gostasse muito de mim. Mas ele achava que eu era a responsabilidade sua e não permitiu que ela me expulsasse. No entanto. Quando ele morreu. Sophie parou e engoliu em seco. Tentando vencer o bolo na garganta. Ela nunca contara sua história a ninguém antes. As palavras pareciam estranhas saindo de sua boca. Quando ele morreu prosseguiu. Seu testamento especificava que a parte de Ladibre seria triplicada se ela me mantivesse em sua casa até meus 20 anos. E ela o fez. Mas minha vida mudou de forma drástica. Eu me tornei uma criada. Bem. Não exatamente uma criada. Sophie deu um sorriso irônico. Uma criada paga por seu trabalho. De modo que eu era mais como uma escrava. Ela olhou para a madrasta. Que estava parada com os braços cruzados e o nariz empinado. Tinha os lábios cerrados. E de repente ocorreu a Sophie e quantas vezes ela vir aquela exata expressão no rosto de Araminta. Mais vezes do que ousaria contar. Vezes suficientes para destruir sua alma. No entanto. Ali estava ela. Suja e sem dinheiro. Mas com a cabeça e o espírito ainda fortes. Sophie. Chamou Benedict. Olhando para ela com ar de preocupação. Está tudo bem? Ela sentiu devagar. Porque apenas começava a se dar conta de que estava tudo bem. O homem que ela amava via. De uma forma bastante tortuosa. Acabado de pedi-la em casamento. Araminta enfim estava prestes a receber o castigo que merecia pelas mãos de ninguém. Menos que os Bridgertons. Que a deixariam em frangalhos quando tivessem terminado. E de Posey. Essa parte deve ter sido a melhor de todas. Posey. Que sempre quisera ser uma irmã para ela. Que nunca tivera coragem de ser ela mesma. Enfrentar a mãe e possivelmente salvar o dia. Sophie tinha certeza de que se Benedict não tivesse aparecido para se declarar como seu noivo. O testemunho de Posey teria sido a única coisa a livrá-la da extradição ou talvez até mesmo da execução. E Sophie sabia melhor do que ninguém que a menina pagaria muito caro por sua coragem. Era provável que Araminta já estivesse tramando como tornar a vida dela um verdadeiro inferno. Sim. Tudo estava bem. E Sophie de repente se impertigou ao dizer. Permitam que eu termine a minha história. Depois que o conde morreu, Ladipen o homem manteve como camareira sem salário. Ainda que, na verdade, eu fizesse o trabalho de três criadas. Sabe, Ladil Estledon disse exatamente isso no mês passado. Falou Posey, entusiasmada. Eu disse a mamãe que ela... Posey, calha a boca. Explodiu Araminta. Quando completei 20 anos continuou Sophie. Ela não me mandou embora. Até hoje não sei porquê. Acho que já ouvimos o suficiente, afirmou Araminta. Acho que não chegamos nem perto de ouvir o suficiente, disparou Benedict. Sophie olhou para o magistrado em busca de orientação. Quando ele assentiu com a cabeça, ela prosseguiu. Só posso deduzir que ela gostava de ter alguém quem mandar. Ou talvez apenas apreciasse ter uma criada de graça. Não havia sobrado nada do testamento dele. Isso não é verdade, retrocou Posey. Sophie se virou para ela. Em choque. Ele deixou dinheiro para você, afirmou a garota. Sophie ficou de queixo caído. Isso não é possível. Eu não tinha nada. Meu pai tratou do meu bem estar até os 20 anos. Mas, depois disso. Depois disso interrompeu Posey com bastante veemência. Você tinha um dote. Um dote. Sussurrou Sophie. Isso não é verdade. Você ferou Araminta. É verdade, insistiu Posey. Você não deveria deixar provas incriminadoras espalhadas por aí. Mamãe. Eu li uma cópia do testamento do conde no ano passado. Ela se virou para os demais e disse. Estava na mesma caixa em que ela guardou a aliança de casamento. Você roubou o meu dote. Indagou Sophie. Com a voz pouco mais alta que um sussurro. Todos aqueles anos. Ela acreditara que o pai não lhe deixara nada. Sabia que ele jamais amara. Que só havia como uma responsabilidade. Mas fora doloroso o fato de lhe ter deixado dotes para Rosamund e Posey. Que sequer eram suas filhas de sangue. E não para ela. Ela nem ao menos pensara que o conde ignorara de propósito. A bem da verdade. Sophie se sentia principalmente esquecida. O que parecia ainda pior do que se tivesse sido desprezada de forma deliberada. Ele me deixou um dote. Disse ela. Perplexa. Então se dirigiu a Benedict. Eu tenho um dote. Eu não me importo se você tem um dote. Retrucou ele. Não preciso dele. Eu me importo. Falou Sophie. Eu achava que ele tinha me esquecido. Passei todos estes anos achando que ele tinha redigido o testamento. E simplesmente se esquecido de mim. Eu sei que não poderia deixar dinheiro para sua filha bastarda. Mas ele havia dito a todos que eu era sua pupila. Não havia nada que o impedisse de deixar algo para sua pupila. Por algum motivo. Ela olhou para Violete. Ele poderia ter provido a uma pupila. As pessoas fazem isso o tempo todo. O magistrado pigarreou e se virou para Araminta. E o que aconteceu com o dote dela? Ela ficou em silêncio. Violete também pigarreou. Não acho que usurpar o dote de uma jovem esteja nos conformes da lei falou. Depois deu um sorriso. Um sorriso lento e satisfeito. Não é. Araminta. Capítulo 23 Ladipenow parece ter deixado a cidade. Assim como Ladibre de Gertom. Interessante. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 18 de junho de 1817. Benedict decidiu que nunca amara a mãe mais do que naquele instante. Estava tentando não sorrir. Mas era muito difícil. Com Ladipenow arfando feito um peixe fora d'água. O magistrado arregalou os olhos. A senhora não está sugerindo que eu prenda a condessa. Não. É claro que não objetou Violete. É provável que ela fique livre. É muito raro que os aristocratas paguem por seus crimes. Mas acrescentou. Virando um pouco a cabeça para o lado e dirigindo um olhar bastante enfático para Ladipenow. Se o senhor aprendesse. Seria terrivelmente constrangedor para ela se defender das acusações. O que está tentando dizer? Perguntou Ladipenow de com os dentes cerrados. Violete se voltou para o magistrado. Posso ter alguns instantes a sós com ela? É claro. Milady. Ele fez um gesto brusco com a cabeça e então rugiu. Todos para fora. Não. Não disse Violete dando um sorriso doce enquanto colocava na mão dele algo que se parecia muito com uma nota de uma libra. A minha família pode ficar. O magistrado corou um pouco. Depois agarrou o braço do carcereiro e o puxou para fora do local. Pronto murmurou Violete. Onde estávamos? Benedict ficou radiante de orgulho ao ver sua mãe se aproximar de Ladipenow de encará-la. Ele olhou de lado para Sophie. Que estava a boca aberta. Meu filho vai se casar com Sophie. Informou Violete. E você vai dizer a quem puder ouvir que ela era a pupila do seu falecido marido. Eu jamais mentirei por ela. Retocou Ladipenow. Violete deu de ombros. Está bem. Então pode esperar que meus advogados comecem a ir atrás do dote dela imediatamente. Afinal, Benedict terá direito a ele assim que se casar com ela. Benedict passou o braço pela cintura de Sophie e lhe deu um leve apertão. Se alguém me perguntar resmungou Ladipenow de. Eu confirmarei qualquer história que você espalhar. Mas não espere que eu faça qualquer esforço para ajudá-la. Violete fingiu avaliar a questão e em seguida falou. Ótimo. Creio que estamos conversadas. Virou-se para o filho. Benedict. Ele assentiu com rapidez. Violete voltou-se para Ladipenow de de novo. O pai de Sophie se chamava Charles Beckett e era um primo distante do conde. Não. Ladipenow parecia ter engolido um marisco estragado. Mas assentiu mesmo assim. Violete se virou assintosamente de costas para condecidir-se. Com certeza alguns membros da sociedade irão considerá-lo um pouco simples. Já que ninguém conhecerá sua família. É claro. Mas pelo menos ela será respeitável. Afinal continuou. Virando-se de novo para Araminta e abrindo um grande sorriso. Existe essa ligação com os peudes. Araminta soltou um estranho som gutural. Benedict teve que se esforçar para não rir. Senhor magistrado. Chamou Violete. E quando ele voltou ao local. Ela deu-lhe um sorriso alegre e afirmou. Acredito que meu trabalho aqui esteja terminado. Ele soltou um suspiro de alívio e retrucou. Então eu não preciso prender ninguém. Parece que não. Ele se apoiou na parede. Praticamente se jogando contra ela. Bem. Vou embora. Anunciou Ladipe e Ode. Como se alguém fosse sentir sua falta. Virou-se para a filha com olhos furiosos. Venha. Pose. Benedict viu o sangue se esvair do rosto da menina. No entanto. Antes que ele pudesse intervir. Sophia deu um salto e disse de repente. Ladibre de Gertom. No mesmo instante. Araminta vociferou. Agora. Sim. Querida. Falou Violete. Sophia agarrou o braço da futura sogra e a puxou para perto. Afim de sussurrar algo em seu ouvido. É verdade. Respondeu Violete. Ela se virou para Pose. Senhorita. Gunning Wart. Na verdade. É senhorita. Heiling corrigiu Pose. O conde nunca me adotou. É claro. Senhorita. Heiling. Qual é a sua idade? Tenho 21 anos. Milady. Bem. Com certeza a senhorita já tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Gostaria de fazer uma visita a minha casa. Ah. Claro. Pose. Você não pode ir morar com os Bridgertons. Rugiu Araminta. Violete a ignorou por completo e se dirigiu a Pose. Acredito que deixarei Londres mais cedo nesta temporada. Gostaria de se juntar a nós para uma estada prolongada em quente. Pose a sentiu no mesmo instante. Eu ficaria honrada. Está combinado. Então. Não está nada combinado. Disparou Araminta. Ela é minha filha. Benedict. Chamou Violete com uma voz bastante entediada. Qual é mesmo o nome do meu advogado? Vá. Disse Araminta filha. E nunca mais apareça na minha frente. Pela primeira vez naquela tarde. Pose começou a parecer um pouco assustada. Não ajudou muito a mãe se aproximar dela e se bilar direto em seu rosto. Se for com eles agora. Você estará morta para mim. Entendeu? Morta. A garota olhou em pânico para Violete. Que na mesma hora deu um passo para frente e a segurou pelo braço. Tudo bem. Pose falou com delicadeza. Pode ficar conosco pelo tempo que desejar. Sopi se aproximou e pegou menina pelo outro braço. Agora nós seremos irmãs de verdade. Observou. Inclinando-se para frente e lhe dando um beijo no rosto. Ah, Sopi. Gritou Pose, esvaindo sem lágrimas. Eu sinto muito. Eu nunca defendi você. Eu devia ter dito alguma coisa. Devia ter feito alguma coisa. Mas, Sopi balançou a cabeça. Você era uma menina. Eu era uma menina. E eu sei melhor do que ninguém como é difícil desafiá-la. Ela lançou um olhar furioso para Araminta. Não se refira a mim dessa forma. Explodiu Araminta. Levantando a mão como para desferir um tapa. Ei. Ei. Interrompeu Violete. Os advogados. Ladi Peu. Não se esqueça dos advogados. Araminta abaixou o braço. Mas parecia prestes explodir a qualquer momento. Benedict chamou Violete. Em quanto tempo conseguimos chegar ao escritório dos advogados? Sorrindo por dentro. Ele coçou o queixo. Pensativo. Não fica muito longe daqui. 20 minutos. 30. Se o tráfego estiver intenso. Araminta tremeu de raiva e falou. Dirigindo-se a Violete. Levem-na. Então. Ela nunca passou de uma decepção para mim. E pode esperar ficar presa ela até o dia de sua morte. Já que é provável que ninguém a queira. Preciso subornar os homens para que ao menos atirem para dançar. Nesse momento aconteceu algo muito estranho. Sophia começou a tremer. Ficou com o rosto vermelho. Cerrou os dentes e deu um impressionante urro. E antes que alguém conseguisse pensar em intervir. Ela havia enfiado o punho direto no olho esquerdo de Araminta e a derrubado no chão. Benedict pensara que nada poderia surpreendê-lo mais do que o desconhecido traço. Maquiavélico da mãe. Estava errado. Isto se bilou Sophia não é por ter roubado meu dote. Nem por todas as vezes que tentou me tirar da minha casa antes de meu pai morrer. E não é sequer por me transformar em sua escrava pessoal. Ah, Sophia falou Benedict com carinho. É porque então, ela não desviou os olhos do rosto de Araminta ao dizer. Por não ter amado as suas filhas da mesma maneira. Posi começou a chorar convulsivamente. Há um lugar especial no inferno para mães como você afirmou Sophia. Com a voz perigosamente baixa. Sabem, nós precisamos mesmo liberar essa cela para o próximo ocupante. E observou o magistrado. Ele tem razão, concordou Violete. Colocando-se na frente de Sophia antes que ela resolvesse começar a chutar Araminta. Então se virou para Posi. Você tem algum pertence que deseje buscar? A menina abalançou a cabeça. A tristeza perpassou os olhos de Violete quando ela deu um leve apertão na mão de Posi. Vamos criar novas memórias para você, minha querida. Araminta se levantou. Lançou um último olhar furioso para a filha e saiu batendo o pé. Bem, achei que ela jamais fosse ir embora, declarou Violete, pondo as mãos nos quadris. Benedict soltou o braço da cintura de Sophia. Murmurou um não saia daqui e então foi rapidamente até o lado da mãe. Eu já lhe disse hoje quanto eu amo a senhora. Sussurrou no ouvido dela. Não retrucou Violete com um sorriso animado. Mas eu sei disso. E eu já disse que a senhora é a melhor mãe do mundo. Não, mas eu sei disso também. Que bom. Ele se abaixou e lhe deu um beijo no rosto. Obrigado. É um privilégio ser seu filho. Violete, que havia se segurado durante o dia inteiro e se mostrado a mais prática e obstinada de todos, caiu no choro. O que você falou a ela? Perguntou Sophia. Está tudo bem, garantiu Violete, fungando muito. É. Ela jogou os braços ao redor do filho. Eu amo você também. Posey se virou para Sophia e comentou. Esta é uma boa família. Eu sei, respondeu ela. Uma hora depois, Sophia estava na sala de estar de Benedict, sentada no mesmo sofá em que perder a inocência poucas semanas antes. Violete questionara se era sábio e adequado. Sophia irá a residência de Benedict sozinha. Mas ele olhou para ela de tal maneira que a mãe logo recuou. Dizendo apenas, só a leve para casa antes das sete. Isso lhes dava uma hora juntos. Eu sinto muito, disse Sophia quando se sentou no sofá. Por algum motivo, os dois não falaram nada na carruagem. Permaneceram de mãos dadas. E Benedict beijaram os nós de seus dedos no caminho. Mas ambos ficaram em silêncio. Sophia sentiu um alívio imenso. Ainda não estava pronta para palavras. Fora fácil na cadeia. Com toda a comoção. Mas agora que eles estavam a sós. Ela não sabia o que dizer. A não ser sinto muito. Não. Eu sinto muito. Respondeu Benedict. Sentando ao lado dela e segurando suas mãos. Não. Eu. Ela sorriu de repente. Isto é muito bobo. Eu amo você, disse ele. Ela abriu os lábios. Quero me casar com você, continuou Benedict. Ela parou de respirar. E não me importo com os seus pais ou com a negociação da minha mãe com Ladipen ou para torná-la respeitável. Ele a encarou. Com os olhos escuros cheios de paixão. Eu teria me casado com você de qualquer maneira. Sophia piscou. Seus olhos estavam ficando cada vez mais cheios de lágrimas. E ela foi tomada por uma forte desconfiança de que logo iria fazer papel de Bob e abrir o berreiro na frente dele. Conseguiu dizer seu nome. Mas então ficou completamente perdida a partir daí. Benedict apertou as mãos dela. Nós não poderíamos morar em Londres. Eu sei. Mas não temos que viver aqui. Quando eu pensava no que precisava de fato na vida. Não no que eu queria. Mas no que precisava. A única coisa que me vinha à mente era você. Eu. Não. Me deixe terminar. Interrompeu ele. Com a voz estranhamente rouca. Eu não devia ter pedido que você fosse minha amante. Não foi certo. Benedict retrucou Sophia baixinho. O que mais poderia ter feito? Você achava que eu era uma criada. Num mundo perfeito. Poderíamos ter nos casado. Mas este não é um mundo perfeito. Homens como você não se casam. Está bem. Não foi errado pedir. Então. Ele tentou sorrir. O sorriso saiu torto. Eu teria sido um tolo se não pedisse. Eu a desejava tanto. E acho que já amava. É. Benedict. Você não precisa explicar. Sim. Preciso. Eu jamais deveria ter pressionado você depois que recusou minha oferta. Foi injusto pedir. Sobretudo considerando que nós dois sabíamos que havia a expectativa de que eu me casasse. Eu morreria antes de dividi-la com alguém. Como pude pedir que fizesse o mesmo. Ela estendeu a mão e limpou alguma coisa do rosto dele. Por Deus. Ele estava chorando. Não se lembrava da última vez que havia chorado. Quando seu pai morrera. Talvez. Mesmo assim. Suas lágrimas haviam rolado fora da vista das pessoas. São tantos os motivos pelos quais eu amo você. Continuou. Pronunciando cada palavra com uma cuidadosa precisão. Ele sabia que a conquistara. Sophia não iria fugir seria esposa dele. Mas. Ainda assim. Queria que aquilo fosse perfeito. Um homem só tinha uma chance de se declarar a seu verdadeiro amor. E ele não queria estragar tudo. Mas uma das coisas que eu mais amo falou é o fato de que você se conhece. Você sabe quem é e quanto vale. Tem princípios. Sophia. E não abre mão deles. Ele segurou a mão dele e a levou aos lábios. Isso é tão raro. Os olhos de Sophia estavam marejados. E tudo o que ele queria fazer era abraçá-la. Mas sabia que precisava terminar. Ainda havia muitas coisas que tinha que dizer. E você se dedicou a me ver. Prosseguiu. Diminuindo o tom de voz. A me conhecer. A mim. Benedict. Não o senhor. Bridgerton. Não o número 2. Benedict. Ela tocou o rosto dele. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Adoro a sua família. Mas amo você. Ele a tomou nos braços. Não conseguiu evitar. Precisava senti-la. Garantir a si mesmo que ela estava ali. Que sempre estaria ali. Com ele. A seu lado. Até que a morte os separasse. Era estranho. Mas ele foi tomado por uma forte compulsão de abraçá-la. Só abraçá-la. Benedict a desejava. É claro. Sempre a desejara. No entanto. Mais do que isso. Queria segurá-la. Sentir seu cheiro. Tocar sua pele. Ele se deu conta de que ficava reconfortado com a sua presença. Os dois não precisavam conversar. Não precisavam nem mesmo se tocar. Embora ele não estivesse pensando em soltá-la naquele momento. Em poucas palavras. Benedict era um homem mais feliz e muito possivelmente um homem melhor quando ela estava por perto. Ele enterrou o rosto nos cabelos dela e inspirou seu cheiro. Cheiro de... Cheiro de... Ele recuou. Gostaria de tomar um banho. O rosto dela ficou vermelho no mesmo instante. Ah! Não lamentou. Com as palavras saindo abafadas pela mão que ela pusera na boca. A cadeia era tão imunda. E é obrigada a dormir no chão. É. Não me conte mais nada pediu Benedict. Mas, por favor. Se ele ouvisse mais. Talvez precisasse matar alguém. Desde que não tivesse havido estragos permanentes. Ele não queria saber dos detalhes. Eu acho que você devia tomar um banho. Falou. Começando a sorrir. Está bem. Retrucou sua pia e se levantou. Vou direto para a casa da sua mãe. Aqui. Aqui. O sorriso dele se ampliou. Aqui. Mas nós dissemos à sua mãe que você estaria em casa às nove. Acho que ela disse sete. Disse? Curioso. Eu escutei nove. Benedict. Ele segurou a mão dela e a levou na direção da porta. Sete parece muito com nove. Benedict. Na verdade, parece mais ainda com onze. Benedict. Ele a deixou exatamente ao lado da porta. Fique aqui. O quê? Não se mova um milímetro. Sequer pediu ele. Tocando o nariz dela com a ponta do dedo. Sophia viu-o sair pelo corredor e voltar dois minutos depois. Aonde você foi? Perguntou ela. Pedir que preparem um banho. Mas, os olhos dele ficaram muito, muito maliciosos. Para dois. Ela engoliu em seco. Benedict se inclinou para frente. Por coincidência. Já estavam esquentando a água. E mesmo. Ele a sentiu. Serão apenas poucos minutos para encher a banheira. Sophia olhou para a porta da entrada. São quase sete horas. Mas eu tenho permissão de ficar com você até a meia-noite. Benedict. Ele a puxou para mais perto. Você quer ficar? Eu nunca falei isso. Nem precisa. Se realmente discordasse de mim. Teria algo mais a dizer além de Benedict. Sophia teve que sorrir. Ele fez uma imitação muito boa da sua voz. Benedict abriu um sorriso endiabrado. Estou errado. Ela afastou o olhar. Mas sabia que os seus lábios estavam estremecendo. Imaginei que não murmurou ele. Fez um sinal com a cabeça na direção da escada. Venha comigo. Ela foi. Para a grande surpresa de Sophia. Benedict saiu do quarto enquanto ela se despia para o banho. Prendeu a respiração ao passar o vestido pela cabeça. Ele tinha razão. Ela estava cheirando muito mal. A criada que preparara a água perfumara com óleo e acrescentara um sabão espumante que formava bolhos na superfície. Depois de tirar toda a roupa, Sophia mergulhou o dedo do pé no líquido quente. Em seguida, entrou na banheira por inteiro. Aquilo era o paraíso. Era difícil imaginar que fazia apenas dois dias que ela não tomava banho. Uma noite apenas na cadeia. Mas a impressão era de que tinha sido um ano. Ela tentou esvaziar a mente e aproveitar o momento. Mas foi difícil fazer isso com a expectativa que só aumentava. Quando decidiu ficar, ela sabia que Benedict planejava se juntar a ela. Poderia ter recusado. Mesmo com toda aquela sedução e persuasão, ele já teria levado de volta a casa da mãe. Mas ela decidira ficar. Em algum ponto entre a porta da sala de estar e o primeiro degrau da escada, Sophia percebera que queria ficar. Havia percorrido uma longa estrada até aquele momento e não estava pronta para se afastar de Benedict. Mesmo que fosse apenas até a manhã seguinte, quando ele com certeza iria tomar o café da manhã na casa de Violete. Ele chegaria logo. E, quando chegasse, Sophia estremeceu. Mesmo na banheira quente, ela estremeceu. E então, quando estava afundando mais na água, mergulhando os ombros, o pescoço, depois até o nariz, ela ouviu o estalo da porta se abrindo. Benedict. Ele usava um roubo verde escuro amarrado na cintura com uma faixa. Estava descalço e com as pernas nuas dos joelhos para baixo. Espero que não se importe se eu mandar destruir isto aqui, disse ele. Olhando para o vestido dela. Sophia sorriu para ele e balançou a cabeça. Não era o que esperava que ele fosse dizer e sabia que ele falara aquilo para deixá-la mais à vontade. Mandarei alguém buscar outro, afirmou Benedict. Obrigada. Ela se mexeu levemente dentro d'água para abrir espaço para ele. Mas Benedict a surpreendeu indo até a ponta da banheira. Incline-se para frente. Ele murmurou. Ela obedeceu e suspirou de prazer quando ele começou a lavar suas costas. Eu sonho em fazer isso há anos. Há anos? Perguntou ela, sorrindo. Ah, tive muitos sonhos com você depois do baile de máscaras. Sophia agradeceu por estar inclinada para a frente, com a testa sobre os joelhos. Por que corou? Molha a cabeça para que eu possa lavar seus cabelos, ordenou ele. Ela mergulhou na água e emergiu rapidamente. Benedict esfregou a barra de sabão nas mãos e começou a aplicar a espuma nos cabelos dela. Eram mais longos antes, comentou. Eu precisei cortá-los, contou ela. Vendi para um fabricante de perucas. Ela não soube ao certo, mas teve a impressão de que ouviu-se lamentar. Antes estava muito mais curto, acrescentou Sophia. Pronto para enxaguar. Ela mergulhou de novo na banheira e mexeu a cabeça para um lado e outro antes de emergir. Benedict colocou as mãos em forma de concha e as encheu com água. Ainda tem um pouco de espuma atrás, falou. Derramando líquido sobre os cabelos dela. Sophia deixou que ele repetisse o processo algumas vezes. Depois perguntou. Você não vai entrar? Foi bastante atrevido da parte dela. E Sophia sabia que devia estar vermelha como um tomate. Mas precisava saber. Ele balançou a cabeça. Eu havia planejado entrar. Mas isto está divertido demais. O que? Me lavar? Quis saber ela. Desconfiada. Ele deu um meio sorriso. Estou esperando ansiosamente para secá-la também. Ele se abaixou e pegou uma grande toalha branca. Vamos lá. Sophia mordeu o lábio inferior. Indecisa. É claro que ela já tivera tanta intimidade com ele quanto era possível entre duas pessoas. Mas não era tão sofisticada a ponto de sair no adá. Banheira sem um alto grau de constrangimento. Benedict deu um leve sorriso ao se levantar e abrir a toalha. Segurou a estendida. Desviou o olhar e disse. Só voltarei a olhar quando estiver toda enrolada. Sophia respirou fundo e se ergueu. De algum modo sentindo que aquele único gesto poderia marcar o começo do resto de sua vida. Benedict enrolou a toalha com delicadeza em volta dela e levou as pontas até seu rosto. Secou as bochechas de Sophie. Em seguida se abaixou e beijou o nariz dela. Estou feliz que esteja aqui murmurou. Eu também. Ele tocou no queixo de Sophie. Seus olhos não desviaram dos dela. E ela quase sentiu como se ele os tivesse tocado também. Então, do modo mais suave e carinhoso possível. Ele a beijou. Sophia não se sentiu apenas amada. Sentiu-se reverenciada. Eu deveria esperar até segunda-feira disse ele. Mas não quero. Eu não quero que você espere. Sussurrou ela. Ele a beijou de novo. Desta vez com um pouco mais de urgência. Você é tão linda. Murmurou. É tudo com o que sonhei. Benedict beijou o rosto dela. O queixo. O pescoço. E cada beijo lhe tirava um pouco do equilíbrio e do fôlego. Sophie tinha certeza de que suas pernas não aguentariam. De que perderia todas as forças diante daquele assalto de carícias. E justo quando ela estava convencida de que iria cair no chão. Ele a segurou nos braços e a levou no colo até a cama. No meu coração. Você já é minha esposa. Jurou ele. Colocando-a entre os travesseiros. Sophia prendeu a respiração. Depois do nosso casamento. Será legalizado. Continuou Benedict. Deitando-se ao lado dela. Abençoado por Deus e pelo país. Mas agora. A voz dele ficou rouca enquanto ele se apoiava num cotovelo para poder fitá-la nos olhos. Agora é verdadeiro. Sophie tocou em seu rosto. Eu amo você. Sussurrou. Sempre amei. Acho que eu amava antes mesmo de conhecê-lo. Ele se abaixou para beijá-lo de novo. Mas ela o interrompeu. Sussurrando. Não. Espere. Benedict parou a poucos centímetros dos lábios dela. No baile de máscaras falou Sophie. Com voz tremula. Mesmo antes de vê-lo. Eu o senti. Uma expectativa. Uma mágica. Havia algo no ar. E quando eu me virei e você estava lá. Foi como se estivesse esperando por mim. E eu soube que você era o motivo pelo qual eu tinha entrado às escondidas no baile. Algum olhado caiu no rosto dela. Uma única lágrima. Derramada por ele. Você é o motivo pelo qual eu existo. Prosseguiu Sophie. Baixinho. O motivo pelo qual eu nasci. Benedict abriu a boca e por um instante ela teve certeza de que ele diria algo. Mas o único som que emitiu foi um barulho rouco e hesitante. E Sophie se deu conta de que ele estava emocionado. Que não conseguia falar. Ela também se emocionou. Benedict a beijou novamente. Tentando demonstrar em atos o que não conseguia expressar com palavras. Ele não sabia que podia amá-la mais do que amava cinco segundos antes. Mas quando ela dissera. Quando ela lhe dissera aquilo. Ele achou que seu coração poderia explodir de felicidade. Benedict a amava. De repente. O mundo era um lugar muito simples. Ele a amava. E isso era tudo o que importava. O roubo dele e a toalha dela foram parar no chão. E quando os dois estavam nus. Encostados um no outro. As mãos e os lábios dele a idolatraram. Queria que Sophie percebesse quanto precisava dela. E queria que ela sentisse o mesmo desejo. Ah! Sophie suspirou ele. O nome dela era a única palavra que conseguia dizer. Sophie. 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 Ela sorriu para ele. E Benedict foi invadido por uma incrível vontade de rir. Ele percebeu que estava feliz. Absolutamente feliz. E a sensação era boa. Posicionou-se sobre Sophie. Pronto para entrar nela e fazer com que ela fosse sua. Era diferente da última ocasião. Quando os dois tinham sido guiados pela emoção. Desta vez. Ambos haviam tomado uma decisão. Escolheram algo mais poderoso do que a paixão. Escolheram um ao outro. Você é minha. Diz-se ele. Sem tirar os olhos dos dela ao penetrá-la. Você é minha. E bem mais tarde. Quando os dois estavam exaustos. Deitados nos braços um do outro. Ele levou os lábios ao ouvido dela e sussurrou. E eu sou seu. Muitas horas depois. Sophie acordou sozinha. Imaginando porque estava se sentindo tão bem aconchegada. É. Benedict. Chamou. Que horas são? Como ele não respondeu. Ela agarrou o ombro dele e o sacudiu com força. Benedict. Benedict. Ele resmungou enquanto rolava na cama. Estou dormindo. Que horas são? Ele enfiou a cabeça no travesseiro. Não faço a menor ideia. Eu deveria estar na sua mãe às sete. Às onze murmurou ele. Sete. Benedict abriu um olho. Deu a impressão de ter feito um esforço tremendo para isso. Você sabia que não iria conseguir chegar às sete quando decidiu tomar um banho. Eu sei. Mas não pensei que fosse passar muito das nove. Ele piscou algumas vezes e olhou ao redor no quarto. Acho que você não vai conseguir. Mas ela já vira o relógio em cima da lareira e agora arfava de forma frenética. Você está bem? Perguntou ele. São três da manhã. Ele sorriu. Então você pode muito bem passar a noite aqui. Benedict. Você não vai querer acordar nenhum dos criados. Vai? Tenho certeza de que estão todos dormindo. Mas eu. Tenha piedade. Mulher declarou ele. Afinal. Nós vamos nos casar na semana que vem. Isso chamou a atenção de Sophie. Na semana que vem? Perguntou ela com a voz estridente. Benedict tentou fazer um ar sério. É melhor cuidar dessas coisas com rapidez. Por quê? Por quê? Repetiu ele. Sim. Por quê? Ahn. Por causa de fofocas e coisas do tipo. Ela abriu a boca e arregalou os olhos. Você acha que Ladil Stledon vai escrever a meu respeito? Meu Deus. Espero que não murmurou ele. A expressão dela foi de desânimo. Bem. Imagino que sim. Por que diabo você gostaria que ela escrevesse a seu respeito? Eu leio as colunas dela há anos. Sempre sonhei em ver meu nome lá. Ele balançou a cabeça. Você tem sonhos muito estranhos. Benedict. Muito bem. Sim. Imagino que Ladil Stledon irá escrever sobre o nosso casamento. Se não antes da cerimônia. Com certeza logo depois. Ela é diabólica nesse nível. Eu gostaria de saber quem ela é. Você e metade de Londres. Eu e toda Londres. Imagino. Ela suspirou e então disse. De forma não muito convincente. Realmente é melhor eu ir. Estou certa de que sua mãe está preocupada comigo. Benedict deu de ombros. Ela sabe onde você está. Mas ela vai pensar mal de mim. Duvido. Tenho certeza de que será um pouco flexível com você. Considerando que estaremos casados em três dias. Três dias. Gritou ela. Achei que você tivesse dito na semana que vem. Daqui a três dias já será semana que vem. Soapie franziu a testa. Ah. Tem razão. Segunda. Então. Ele a sentiu. Parecendo muito satisfeito. Imagine só falou ela. Vou ser citada no Stledon. Ele se apoiou num cotovelo e olhou para ela com desconfiança. Você está ansiosa para se casar comigo ou essa empolgação tudo só por causa da menção no Stledon? Perguntou ele com uma voz divertida. Ela deu um soco de brincadeira no ombro dele. Na verdade continuou ele. Pensativo. Você já foi citada no Stledon. Foi. Quando? Depois do baile de máscaras. Ladil Stledon observou que eu tinha ficado bastante empolgado com uma misteriosa mulher de prateado. Por mais que tenha tentado. Não conseguiu deduzir sua identidade. Ele sorriu. Pode muito bem ser o único segredo de Londres que ela não descobriu. Soapia ficou imediatamente séria e se afastou um pouco dele na cama. Ah, Benedict. Eu preciso. Eu quero. Quer dizer. Ela parou. Desviou o olhar por alguns segundos e então voltou a olhar para ele. Eu sinto muito. Benedict pensou em agarrá-la de novo. Mas ela parecia tão sincera que ele não viu a alternativa além de levá-la a sério. Pelo que? Por não ter lhe dito quem eu era. Foi errado da minha parte. Ela mordeu o lábio. Bem, não exatamente errado. Ele recuou um pouco. Se não foi errado, foi o quê? Não sei. Não consigo explicar nos mínimos detalhes porque fiz o que fiz. Mas é só que ela mordeu o lábio inferior mais uma vez. Benedict começou a pensar que ela poderia se machucar. Soapia e suspirou. Eu não contei logo porque não me pareceu necessário. Eu tinha certeza que nos separaríamos assim que saíssemos da casa dos Cavenders. Mas então você ficou doente. E eu tive que cuidar de você. E você não me reconheceu. É. Ele levou um dedo aos lábios dela. Não tem importância. Ela levantou as sobrancelhas. Pareceu ter muita importância naquela outra noite. Ele não sabia porquê. Mas não queria ter uma discussão séria naquele momento. Muita coisa mudou desde então. Não quer saber porque eu não contei quem eu era. Ele a tocou no rosto. Eu sei quem você é. Ela mordeu o lábio pela terceira vez. E quero ouvir o mais engraçado. Continuou Benedict. Sabe qual era um dos motivos pelos quais eu estava tão hesitante em entregar meu coração por completo a você? Eu estava guardando um pedaço dele para a dama do baile de máscaras. Sempre esperando encontrá-lo um dia. Ah. Benedict suspirou ela. Emocionada com as palavras dele e ao mesmo tempo muito triste por tê-lo feito sofrer tanto. Decidir me casar com você significava ter que abandonar o meu sonho de me casar com ela. Disse ele baixinho. Irônico? Não. Sinto muito por tê-lo feito sofrer ou não revelar a minha identidade. Retrucou ela. Sem olhar direito para o rosto dele. Mas não sei se sinto muito por ter feito o que fiz. Isso faz algum sentido? Ele ficou em silêncio. Acho que faria tudo de novo. Ele continuou sem responder. Sopi começou a se sentir bastante desconfortável. É só que pareceu ser a coisa certa na ocasião. Insistiu ela. Contar a você que eu havia ido ao baile de máscaras não serviria de nada. Eu saberia a verdade respondeu ele com delicadeza. Sim. E o que faria com isso? Ela se sentou. Puxou a coberta e a prendeu embaixo dos braços. Você iria querer que a sua mulher misteriosa fosse sua amante. Exatamente como quis que a arrumadeira fosse. Ele não falou nada. Apenas a encarou. Acho que o que eu estou querendo dizer prosseguiu Sopi é que se eu soubesse no começo o que sei agora, teria dito alguma coisa. Mas eu não sabia. E achava que só estaria me expondo a chance de ter o coração partido. É. Ela engasgou com as últimas palavras e procurou de forma frenética no rosto de Benedict alguma pista do que ele estava sentindo. Por favor, diga alguma coisa. Eu amo você, afirmou ele. Era tudo de que ela precisava. Epílogo à festa de domingo na casa Bridgerton com certeza será o evento da temporada. Toda a família estará reunida, junto com cerca de uma centena dos amigos mais próximos, para comemorar o aniversário da viscondessa viúva. É considerado grosseiro mencionar a idade de uma dama. De modo que esta autora não irá revelar quantos anos Lady Bridgerton celebrará. Mas não ao que temer. Esta autora sabe. Crônicas da Sociedade de Ladil Stledon. 9 de abril de 1824. Pare. Pare. Sopi é de seu correndo e rindo os degraus de pedra que levavam ao jardim atrás da casa Bridgerton. Depois de 7 anos de casamento e 3 filhos. Benedict ainda conseguia fazê-la sorrir. Ainda fazia dar risada. E ainda a perseguia pela casa sempre que podia. Onde estão as crianças? Arfou ela. Quando lhe alcançou no final da escada. Francesca está cuidando delas. E a sua mãe. Ele sorriu. Ouso dizer que Francesca está cuidando dela também. Alguém pode nos ver aqui? Disse Sopi. Olhando para um lado e para outro. O sorriso dele ficou malicioso. Talvez devéssemos ir para o terraço privativo. Retrucou Benedict. Segurando a saia de veludo verde dela e a puxando para si. As palavras eram tão familiares que bastou um segundo para que ela fosse transportada para 9 anos antes. No baile de máscaras. O terraço privativo. É. Retrucou. Um ar divertido. E posso saber como o senhor teria conhecimento de um terraço privativo. Ele roçou os lábios nos dela. Eu tenho meus métodos. Murmurou. E eu tenho os meus segredos. Respondeu Sopi. Sorrindo com a travesso. Ele se afastou. Ah. É. E a senhora pode compartilhá-los. Nós 5 estamos prestes a nos tornarmos 6. Disse ela. Ele olhou para o rosto de esposa. E então para a barriga. Tem certeza? Tanta certeza quanto da última vez. Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios. Desta vez será uma menina. Foi o que você disse da última vez. Eu sei. Mas. E da vez anterior. Mais um motivo para as chances estarem a meu favor agora. Ela balançou a cabeça. Que bom que você não é um apostador. Ele sorriu. Não vamos contar a ninguém ainda. Acho que algumas pessoas já desconfiam. Comentou Sopi. Quero ver quanto tempo vai levar para aquela lá de Estledon. Descobrir disse Benedict. Está falando sério. A maldita mulher soube de Charles. De Alexander e de Elyon. Sopi sorriu enquanto deixava que ele a puxasse para as sombras. Sabia que eu já fui mencionada no Estledon 232 vezes? Isso o fez parar imediatamente. Você está contando? Duzentas e trinta e três. Se incluirmos ocasião depois do baile de máscaras. Eu não acredito que você está contando. Ela deu de ombros com indiferença. É emocionante ser citada. Benedict achava uma grande chateação ser citado. Mas como não pretendia estragar a diversão dela. Disse apenas. Pelo menos ela sempre escreve coisas boas a seu respeito. Do contrário. Talvez eu precisasse ir atrás dela e expulsá-la do país. Sopi não pôde deixar de sorrir. Ora, por favor. Acho difícil que consiga descobrir a identidade dela quando ninguém da sociedade foi capaz de fazer isso ainda. Ele levantou uma sobrancelha com ar arrogante. Isso não parece algo que uma esposa devotada e confiante diria sobre o marido. Ela fingiu estar examinando a própria luva. Você não precisa desperdiçar energia com isso. Ela obviamente é muito boa no que faz. Bem, ela não irá saber sobre Violete, prometeu o Benedict. Pelo menos não até ficar óbvio para o mundo. Violete? Indagou Sopi baixinho. Está na hora de a minha mãe ter uma neta batizada em homenagem a ela. Não acha? Sopi se encostou nele e pousou o rosto no tecido mácio de sua camisa. Acho Violete um lindo nome. Murmurou. Afundando mais na proteção dos braços do marido. Só espero que seja uma menina. Porque, se for um menino, ele jamais irá nos perdoar. Mais tarde naquela noite, num sobrado na parte mais privilegiada de Londres. Uma mulher pegou sua pena e escreveu. Crônicas da Sociedade de Ladil Estledon. 12 de abril de 1824 a Gentil Leitor. Esta autora descobriu que o número de netos da família Bridgerton em breve chegará a 11. Mas, quando tentou continuar, tudo o que pôde fazer o foi fechar os olhos e suspirar. Ela vinha fazendo aquilo havia muito tempo. Era possível que já tivessem se passado 11 anos. Talvez tivesse chegado a hora de seguir em frente. Estava cansada de escrever a respeito de todo mundo. Havia chegado a hora de viver a própria vida. Assim, Ladil Estledon largou a pena e foi até a janela. Abriu as cortinas verdes e olhou para a noite escura. Está na hora de algo novo. Sussurrou. Está na hora de finalmente ser eu mesma.